Livro O Refúgio Secreto de Corrie Tan Boone Apresentação Era o mais estranho dos tempos. Usávamos camisetas tingidas, ouvíamos Jimi Hendrix e víamos a guerra do Vietnã na TV durante o jantar. Bem, nem todos faziam isso. Eu não gostava das camisetas que me provocavam tontura. Detestava a música psicodélica e mudava de canal sempre que aparecia a guerra. Eu tinha coisas mais importantes em mente, do tipo sobreviver. O ano de 1971 marcava o meu quarto ano em cadeira de rodas. Embora meu acidente de mergulho tenha ficado no passado, a tetraplegia era presente. Eu ainda estava um pouco abalada com a paralisia total e permanente, além de ainda lutar para entender como Deus iria usar isso para o meu bem. E não ajudava o fato do mundo ao meu redor estar se desfazendo. Em algum momento, em meio ao caos, um amigo me deu uma cópia de O Refúgio Secreto. A contracapa explicava que era sobre a vida de Corrie Tan Boone, uma sobrevivente dos campos de extermínio nazista. Fiquei intrigada. Como disse antes, eu tentava sobreviver. Talvez aquela corajosa mulher, de cabelos grisalhos, usando um casaco de guaxinim, semelhante ao que estava no armário da minha mãe, tivesse algo a me dizer. O primeiro capítulo me conquistou. Embora Corrie fosse de outra época, sua vida tem influenciado há décadas. A Segunda Guerra Mundial tinha sido bem diferente do meu próprio holocausto. Mas a habilidade daquela mulher de encarar as garras aterrorizantes do inferno, das câmaras de gás, e sair corajosamente para a luz do sol do outro lado foi... Bem, exatamente a história que eu precisava ouvir. Durante os anos seguintes, quando ocasionalmente estava prestes a recair em meu próprio poço de medo ou depressão, com ternura o Espírito de Deus me trazia à mente suas bem conhecidas frases. Não há poço tão profundo que o amor de Deus, ainda mais profundo, não consiga alcançar. Apenas o céu revelará o lado direito da tapeçaria de Deus. E, provavelmente, a mais comovente e poderosa de todas. Jesus é o vencedor. Você pode entender porque me enchi de alegria quando conheci Corrie Ten Boom. Ela segurou meu ombro com firmeza e declarou com seu forte sotaque holandês. Ah, Johnny! Será um grande dia aquele em que dançaremos juntas no céu. A imagem que ela criou de nós duas saltitando pelas ruas de ouro deixou-me sem fôlego. Eu podia facilmente imaginar a cena de glória e de alegria. E isso me fez perceber que eu havia sobrevivido. Desde então, os anos voaram. Corrie continuou a escrever livros e viajar para inúmeros países e até a supervisionar o filme que fizeram baseado em um refúgio secreto. Mas o tempo estava alcançando. Após diversos acidentes vasculares cerebrais, seu cansado corpo finalmente se entregou. Quando fui ao seu funeral, uma cerimônia tranquila, cheia de testemunhos e tulipas. Fiquei pensando naquele momento em que nos conhecemos. Sorri ao imaginar que o céu estava aplaudindo e que Jesus provavelmente estava explicando a ela sua escolha de linhas estranhas e sombrias misturadas ao ouro da tapeçaria na qual ela falava com tanta frequência. Em 1983, os anos prosseguiram e infelizmente as coisas não ficaram menos loucas. As poucas costuras que seguram o planeta estão tensas e esfarrapadas, com tantas pessoas se perguntando como sobreviver num mundo que mesmo a querida Corrie teria dificuldade em reconhecer. Retiro isso. Ela iria reconhecer. E saberia exatamente o que fazer frente às novas guerras que sussurram holocaustos globais e ameaçam a sobrevivência de toda a humanidade. Ela direcionaria com firmeza as pessoas e ao mesmo tempo com gentileza para o Salvador, lembrando-as de que Ele ainda é vitorioso. Ela nos lembraria da velha história em que Jesus venceu o pecado, não importando o quão feio e pernicioso Ele seja. E que logo, talvez mais cedo do que pensamos, Ele finalmente fechará a cortina do pecado e do sofrimento, do ódio e dos holocaustos para acolher seus sobreviventes em casa. Mais uma coisa. No outono de 2004, quando estava num voo de 24 horas para a Índia, minhas décadas de vida finalmente me atingiram. Estava com muita dor, sentada sobre meus ossos finos e cansados pela tetraplegia. Para passar as horas e afastar o incômodo, comecei a ler outro livro de Corey, Lições de Vida do Refúgio Secreto. Senti um nó na garganta quando li sobre sua incrível paixão por viajar pelo mundo para compartilhar o Evangelho de Cristo. Aos 85 anos, Corrie Ten Boom estava enfrentando voos como este. E se ela pôde fazer isso, pela graça de Deus, eu também posso. Era toda a inspiração e encorajamento de que eu precisava para a extenuante viagem. Uma vez mais, Corrie Ten Boom tinha falado. A história de Corrie é tão atual e envolvente como sempre foi. É por isso que estou feliz em recomendar a você parte de uma nova geração de leitores esta edição especial de O Refúgio Secreto. Ela foi feita para aqueles cuja alma está esfarrapada e exausta. E para cada indivíduo que precisa atravessar as garras de seu próprio sofrimento. E se você chegou até aqui, é para você. Vá um pouco mais adiante e descobrirá o que eu descobri há tanto tempo. Se a graça de Deus pôde sustentar Corrie naquele campo de concentração, então sua graça é suficiente para você. Com sua ajuda, você pode sobreviver. E como diria Corrie, você vai. Johnny Eric Santada Johnny and Friends Prefácio Em maio de 1968, passei diversos dias num centro de refugiados em Darmash, na Alemanha. Numa época em que a maioria dos alemães preferiria não pensar sobre o Holocausto ou até mesmo negar completamente o que havia acontecido. Um grupo de mulheres luteranas que se autodenominavam Irmandade Evangélica de Maria assumiu para si a tarefa do arrependimento por sua nação. Elas davam assistência a sobreviventes judeus, ouviam suas histórias e divulgavam a verdade sobre o passado nazista. Enquanto eu estava naquele centro, participei de um culto vespertino que tinha dois oradores. O primeiro era um homem que tinha sido prisioneiro num campo de concentração. Fora espancado e passara fome. E seu pai e seu irmão tinham morrido no campo. O rosto e o corpo do homem contavam a história com mais eloquência do que suas palavras. Olhos assombrados pela dor, mãos trêmulas que não podiam esquecer. Em seguida, subiu ao púlpito uma mulher de cabelos brancos, rechonchudinha e com sapatos sóbrios. Seu rosto irradiava amor, paz e alegria. A história que essas duas pessoas relataram era a mesma. Ela também havia estado num campo de concentração, vivenciando a mesma selvageria e sofrido perdas idênticas. A reação do homem era fácil de entender, mas e a dela? Ao final do culto, fiquei para trás para conversar com ela. Cornélia Ten Boom, era evidente. Havia encontrado num campo de concentração conforme predisse o profeta Isaías, um esconderijo contra o vento de refúgio contra a tempestade. Sombra de grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, verso 2. Retornei à Europa com meu marido John para conhecer essa mulher incrível. Juntos, visitamos a estranha casinha holandesa do tamanho de um cômodo, onde até os seus 50 anos ela vivera a monótona rotina de relojoeira solteirona, nem imaginando enquanto cuidava de sua irmã mais velha e do pai idoso, que um mundo de grande aventura e perigo mortal estava prestes a acontecer. fomos ao jardim no sul da Holanda, onde a jovem Corrie entregou para sempre o seu coração, e a grande casa de tijolos em Harlin, onde Pickwick servia café de verdade, mesmo em meio à guerra. E durante todo o tempo tivemos a extraordinária sensação de que não estávamos olhando para o passado, mas para o futuro. como se aquelas pessoas e lugares não estivessem falando conosco sobre coisas que já haviam acontecido, mas sobre experiências que estavam à nossa frente. E logo nos vimos colocando em prática o que aprendemos com elas sobre suportar a separação, contentar-se com menos, segurança em meio à insegurança, exercício do perdão, como Deus usa a fraqueza, lidar com pessoas difíceis, enfrentar a morte, amar os inimigos, e o que fazer quando o mal vence. Comentamos com Corey sobre a praticidade das coisas que ela lembrava, como suas memórias pareciam lançar uma luz sobre problemas e decisões que enfrentamos aqui e agora. Mas, disse ela, é para isso que serve o passado. Cada experiência que Deus nos dá, cada pessoa que Ele coloca em nossa vida, é a preparação perfeita para um futuro que apenas Ele pode ver. Cada experiência, cada pessoa, o pai que fazia os melhores concertos de relógio na Holanda e então se esquecia de mandar a conta, a mãe, cujo corpo se tornou uma prisão, mas cujo espírito subiu livre. Betsy, que podia fazer uma festa com três batatas e algumas folhas de chá usadas. Quando olhamos nos brilhantes olhos azuis dessa mulher imbatível, desejamos que essas pessoas tivessem sido parte de nossas próprias vidas. E então, é claro, percebemos que elas poderiam ser. Elizabeth Sherrill, Chapáqua, Nova Iorque. Introdução Qualquer um que pense que o cristianismo é chato, ainda não foi apresentado a minha amiga Corrie Ten Boom. Uma das qualidades que eu mais admirava nessa notável senhora era o seu gosto pela aventura. Embora fosse muitos anos mais velha do que eu, viajou incansavelmente comigo pela cortina de ferro, encontrando com grupos de células cristãs clandestinas na época em que isso significava o risco de prisão ou deportação. Eles estão colocando suas vidas em risco pelo que acreditam, ela dizia. Porque eu não deveria? Acrescentava. Se Corrie estivesse viva hoje, não tenho dúvidas de que insistiria em ir comigo aos atuais pontos críticos de perseguição. Como ela teria prazer em compartilhar sua fé radical com cristãos corajosos como a Associação Cristã de Motociclistas. Aquele maravilhoso grupo de homens e mulheres que, com frequência, pilotam suas motos em países pobres e, então, as entregam a pastores que não têm nenhuma outra forma de transporte. Se você não conheceu Corrie Ten Boom, a melhor forma de iniciar uma amizade eterna com ela e seu senhor é por meio das páginas deste livro. Ainda hoje, uma nova geração está respondendo ao seu tocante desafio. Venha comigo e inicie a maior aventura de todas. Irmão André, fundador da missão Portas Abertas. Capítulo 1 A Festa do Centenário Naquela manhã, pulei da cama com uma pergunta em mente. Sol ou bruma? Em janeiro, na Holanda, normalmente é nublado, úmido, frio e cinzento. Eventualmente, num dia raro e mágico, desponta um sol claro de inverno. Debrucei-me o máximo que pude na única janela do meu quarto. Sempre era difícil ver o céu do bege. Paredes brancas de tijolos me fitavam. Os fundos de outros prédios antigos nesse confuso centro da velha Harlin. Mas lá em cima, onde o meu pescoço se esticava para alcançar, acima dos telhados malucos com chaminés tortas, havia uma moldura quadrada de céu pálido e perolado. Teríamos um dia ensolarado para a festa. Ensaiei um pouco de valsa enquanto tirava meu novo vestido do velho e oscilante guarda-roupa encostado na parede. O quarto de papai ficava exatamente embaixo do meu. Mas aos 77 anos de idade ele dormia profundamente. Essa era uma das vantagens de envelhecer. Pensei enquanto colocava os braços nas mangas e olhava no espelho para conferir o efeito. Embora em 1937 algumas mulheres holandesas estivessem usando saias na altura dos joelhos, as minhas se mantinham em cautelosos 10 centímetros acima dos sapatos. Você não está rejuvenescendo, lembrei ao meu reflexo. Talvez o vestido novo tenha me influenciado a olhar de um jeito mais crítico do que o normal. 45 anos, solteira, cintura quase desaparecida. Minha irmã Betsy, embora sete anos mais velha que eu, ainda tinha aquela graça esbelta que fazia as pessoas se virarem para olhá-la na rua. Certamente não era por causa de suas roupas. Nossa pequena relogioaria nunca tinha faturado muito, mas quando Betsy colocava um vestido, algo maravilhoso acontecia com ele. Em mim, até que Betsy os arrumasse, eram bainhas caídas, meias rasgadas e colarinhos tortos. Mas hoje, pensei me afastando do espelho o máximo que pude no pequeno quarto, o efeito do marrom escuro está ótimo. Bem longe, lá no térreo, a campainha tocou. Convidados? Antes das sete da manhã? Abri a porta do quarto e desci rapidamente pela escada íngreme e espiralada. Essa escada foi um adendo na antiga casa curiosamente estranha. Na verdade, eram duas casas. A da frente era uma pequena estrutura típica da velha Harlin, com três andares, com comprimento de cômodos e largura de apenas um. Em algum ponto desconhecido da história, sua parede dos fundos foi derrubada para uni-la a uma casa ainda mais estreita e mais íngreme que ficava atrás e que tinha apenas três cômodos, um em cima do outro e a estreita escada em espiral espremida entre as duas casas. Por mais que eu tenha sido rápida, Betsy chegou à porta antes de mim. Um enorme buquê de flores encheu a entrada. Enquanto Betsy o pegava, um rapazinho de entregas apareceu. Belo dia para uma festa, senhorita, disse tentando espiar por entre as flores, uma vez que o café e o bolo já estavam preparados. Ele compareceria à festa mais tarde, como de fato parecia que Harlin inteira viria. Betsy e eu procuramos pelo cartão do buquê, Pickwick gritamos juntas. Pickwick era um cliente incrivelmente rico, que não apenas comprava os melhores relógios, como subia com frequência para a parte familiar da casa acima da loja. Seu nome verdadeiro era Herman Schurling. Pickwick era o apelido que eu e Betsy usávamos entre nós, porque ele parecia demais com a ilustração desse personagem e nossa cópia do livro de Dickens. Herman Schurling era, sem dúvida, o homem mais feio de Harlin, baixo, imensamente gordo, careca e com um queijo holandês e tão estrábico que nunca era possível ter certeza de que ele estava olhando para você ou para outra pessoa. E era tão gentil e generoso quanto sua aparência assustadora. As flores tinham chegado pela porta lateral, usada pela família e que dava para um beco estreito. Então, eu e Betsy as levamos para a loja. Primeiro, passamos pela oficina, onde os relógios eram consertados. Havia uma bancada alta sobre a qual papai se debruçara por tantos anos, executando o delicado e meticuloso trabalho, reconhecido como o melhor da Holanda. No centro ficava a minha bancada, ao lado da minha a de Hans, o aprendiz, e contra a parede a do velho Christophels. Na frente ficava a loja onde os clientes eram atendidos com suas vitrines cheias de relógios. Todos os relógios de parede batiam sete horas quando Betsy e eu entramos com as flores e procuramos pelo lugar mais adequado para colocá-las. Desde a infância sempre amei entrar naquela sala onde uma centena de tic-taques me acolhia. Estava escuro lá dentro, pois as persianas das vitrines externas ainda não tinham sido abertas. Destranquei a porta e saí para a rua Balter-Joristrath. As outras lojas de um lado e de outro da estreita rua estavam fechadas e silenciosas. A ótica ao lado, a loja de roupas, a padaria e a loja de peles de Will em frente. Abri nossas persianas e fiquei admirando um pouco a vitrine sobre a qual Betsy e eu finalmente havíamos concordado. Essa vitrine sempre foi um grande motivo de discussão entre nós. Eu queria expor o máximo de peças do nosso estoque que coubesse espremido nas prateleiras. Betsy defendia que dois ou três belos relógios talvez sobre um pedaço de seda ou setinha enrolado eram mais elegante e mais convidativo. Porém, dessa vez, a vitrine contentara a nós duas. Exibia uma coleção de relógios de mesa e de bolso, cada um com pelo menos cem anos de fabricação que pedimos emprestados a amigos e antiquários de toda a cidade, especialmente para a ocasião. Hoje era o centésimo aniversário da loja. Foi nesse dia, em janeiro de 1837, que o pai de papai havia colocado na vitrine um letreiro Relojoaria Ten Boom. Durante os últimos dez minutos, com uma negligência pela precisão do tempo, os sinos da igreja de Harlin repicaram sete horas. E agora? A meia quadra de distância na praça da cidade, o grande seno da St. Bavo tocava solenemente sete vezes. Demorei-me ali na rua para contar as badaladas. Embora fizesse frio naquela manhã de janeiro, é claro que todos em Harlin agora tinham rádio, mas eu podia lembrar quando a vida da cidade era regulada pelas horas da St. Bavo. Apenas os funcionários da ferrovia e outros que precisavam saber a hora exata vinham aqui para consultar o relógio astronômico. Papai tomava o trem para Amsterdã toda semana para consultar a hora no observatório naval. Para ele, era um orgulho que o relógio astronômico nunca tivesse atrasado ou adiantado mais do que dois segundos em sete dias. quando entrei de novo na loja lá estava ele ainda alto e reluzente em seu bloco de concreto mas agora despojado de relevância. A campainha da porta do beco estava tocando novamente mais flores e assim foi durante uma hora buquês grandes e pequenos arranjos elaborados e flores caseiras em jarros de barro. Embora a festa fosse para a loja o carinho da cidade era por papai o bom velho de Harlin era assim que chamavam e estavam dispostos a provar isso. Quando já não cabia nenhuma flor na loja e na oficina Betis e eu começamos a levá-las para os dois cômodos que ficavam acima da loja. Esses cômodos ainda eram chamados de quarto da Tante Jans Tante é tia em holandês. Embora ela já tivesse falecido há 20 anos Tante Jans era a irmã mais velha de mamãe e sua presença permanecia na maciça mobília escura que deixara. Betis colocou um vaso de tulipas cultivadas em estufa e deu um passo para trás com uma pequena exclamação de prazer. Corrie vejo como o ambiente ficou mais alegre. Pobre Betis O bege era tão colado e cercado pelas casas ao redor que as plantas que ela começava a cultivar nas janelas a cada primavera nunca crescia o suficiente para florir. Às 7h45 Hans o aprendiz chegou. Às 8h foi a vez de Tuz nossa balconista contadora. Tuz estava sempre de cara amarrada e mal-humorada o que lhe tornava impossível manter um emprego até que 10 anos atrás veio trabalhar conosco. A cortesia gentil de papai a tinha desarmado e suavizado e embora jamais admitisse ela gostava dele tanto quanto detestava o resto do mundo. Deixamos Hans e Tuz com a incumbência de atender a porta e subimos para o café da manhã. Apenas três lugares à mesa pensei enquanto colocava os pratos. A sala de jantar ficava na parte dos fundos da casa cinco degraus acima da loja porém mais abaixo do que os cômodos da Tante Jeans. Para mim a sala com a sua única janela voltada para o beco era o coração da casa. A mesa quando coberta por uma manta tinha sido uma tenda ou uma caverna de piratas para mim na minha infância. Fiz meus deveres de casa ali quando estava na escola. Ali mamãe lia Dickens em voz alta nas noites de inverno enquanto a linha crepitava na lareira de pedra e lançava um brilho vermelho sobre o azulejo que proclamava Jesus é o vencedor. Agora usávamos apenas uma parte da mesa papai Betsy e eu mas para para mim o restante da família sempre estava lá tinha a cadeira da mamãe os lugares das três tias não só o de tanto e jans mas as outras duas irmãs de mamãe que também tinham morado conosco ao meu lado sentava-se minha outra irmã Nolly Willen o único garoto da família ficava lá ao lado de papai há muitos anos Nolly e Willen tinham suas próprias casas e mamãe e as tias haviam falecido mas ainda assim parecia que eu podia vê-los ali é claro que as cadeiras não ficavam vazias por muito tempo papai não podia suportar uma casa sem crianças então sempre que havia uma criança que precisava de um lar um novo rosto ocupava a mesa de alguma forma embora a relogiaria nunca tivesse sido lucrativa ele alimentou vestiu e cuidou de outras 11 crianças depois que seus quatro filhos cresceram porém agora esses também estavam se tornando adultos casado ou indo embora para trabalhar então coloquei três pratos sobre a mesa Betsy veio da pequena cozinha que era um pouco maior do que um armário da sala de jantar trazendo café pegou o pão de uma gaveta do aparador ela os estava quando escutamos os passos de papai descendo a escada ele agora descia um pouco mais devagar os degraus íngremes porém continuava tão pontual quanto seus próprios relógios entrou na sala de jantar como fazia todas as manhãs desde que a minha memória conseguia recordar às oito e dez pai falei dando-lhe um beijo e apreciando o aroma de charutos que sempre impregnava sua longa barba um dia ensolarado para festa os cabelos e a barba de papai agora eram tão brancos quanto a nossa melhor toalha de mesa que betse escolhera para esse dia especial mas por trás das espessas lentes redondas seus olhos azuis eram meigos e alegres como sempre e ele olhava para nós com sincera satisfação cory querida minha querida betsy como vocês duas estão alegres e adoráveis ele inclinou a cabeça quando sentou deu graças pelo pão e então prosseguiu com alegria sua mãe como ela teria gostado desse novo estilo e de ver vocês tão bonitas eu e betsy olhamos fixamente para as nossas xícaras para não rirmos esse novo estilo representava o desespero de nossas sobrinhas que estavam sempre tentando nos fazer usar cores mais claras saias mais curtas e decotes mais abertos porém conservadoras como éramos a verdade era que mamãe jamais teve nada tão claro quanto o meu vestido marrom escuro ou o azul marinho de betsy na época dela mulheres casadas e as solteiras com uma certa idade usavam preto da cabeça aos pés nunca vi mamãe e minhas tias usarem qualquer outra cor como mamãe teria gostado de tudo hoje disse betsy lembram-se de como ela gostava de ocasiões mamãe conseguia fazer um café e um bolo com a mesma rapidez que a maioria das pessoas dizem felicidades e como ela conhecia quase todos em harley especialmente os pobres doentes e abandonados praticamente não havia um dia no ano como ela dizia com os olhos brilhando que não fosse uma ocasião especial para alguém então tomamos nosso café como se deve fazer em aniversários e falamos sobre o passado sobre quando mamãe estava viva sobre o tempo em que papai era um garotinho crescendo nessa mesma casa nasci bem nesta sala ele falou como se não tivesse nos contado isso uma centena de vezes só que é claro na época não era sala de jantar era um quarto e a cama ficava numa espécie de armário embutido na parede sem janelas luz ou ar circulando fui o primeiro bebê que sobreviveu não sei quantos nasceram antes de mim mas todos morreram minha mãe tinha tuberculose sabem e na época não conheciam nada sobre contaminação do ar ou sobre manter as crianças longe de pessoas doentes foi um dia de lembranças um dia para evocar o passado naquele momento como poderíamos imaginar duas solteronas de meia idade e um senhor idoso que no lugar de lembranças estávamos prestes a enfrentar desventuras com as quais jamais teríamos sonhado perigo e angústia horror e céu estavam se aproximando e nós não sabíamos ah papai betsy se eu soubesse teria seguido adiante poderia ter feito as coisas que fiz como poderia saber como poderia imaginar que este velhinho de cabelos brancos que todas as crianças de harlem chamavam de opa que significa vovô seria jogado por estranhos numa sepultura sem nome e betsy com seu colarinho alto de renda e um dom de tornar belo tudo que havia ao seu redor como poderia vislumbrar essa pessoa que me era a mais querida na terra ficar nua numa sala cheia de homens naquela sala naquele dia tais situações eram inimagináveis papai se levantou pegou a grande bíblia que tinha dobradiças de latão na prateleira enquanto tus e hands abriram a porta e entraram a leitura das escrituras todas as manhãs para todos os que estivessem na casa pontualmente às 8 e 30 era mais uma das rotinas fixas em torno das quais girava a vida no bege papai abriu grande volume e eu e betse seguramos a respiração certamente hoje quando havia tanto que fazer não haveria de ser um capítulo inteiro mas ele abriu no evangelho de lucas onde havíamos parado no dia anterior como são longos os capítulos do livro de lucas com o dedo apoiado sobre a passagem papai levantou os olhos onde está cristofels perguntou cristofels era o terceiro dos três empregados da loja um velhinho curvado e enrugado que parecia mais velho do que papai embora fosse na verdade dez anos mais novo lembrei-me de um dia uns seis ou sete anos antes quando ele chegou à loja pela primeira vez tão esfarrapado e abatido que pensei que era um dos mendigos que tinham nossa casa como um local de refeição garantida eu estava prestes a mandá-lo subir para a cozinha onde betsy mantinha uma panela de sopa borbulhando quando ele declarou com grande dignidade que estava considerando um emprego permanente e que estava oferecendo seus serviços para nós em primeiro lugar na verdade cristofels exercia um ofício quase extinto o de relogioeiro itinerante que ia pé por pé por toda parte regulando e consertando altos relógios de pêndulo que eram orgulho de todas as fazendas holandesas mas se fiquei surpresa com a educação daquele homenzinho surrado fiquei ainda mais abismada quando papai o contratou imediatamente esses relogioeiros ambulantes disse-me mais tarde são os melhores profissionais não existe um reparo que não façam simplesmente com as ferramentas que tem na bolsa e isso ficou provado ao longo dos anos conforme as pessoas de todo harlem traziam seus relógios para ele nunca soubemos o que fazia com seus ganhos continuava maltrapilho e esfarrapado como sempre papai fez todas as insinuições que pôde pois além de seu desleixo a qualidade mais notável de Cristofeus era o seu orgulho então papai desistiu e hoje pela primeira vez na vida Cristofeus estava atrasado papai limpou seu óculos com um guardanapo e começou a ler sua voz grave amorosamente as palavras tinha chegado ao final da página quando ouvimos os passos arrastados de Cristofeus subindo a escada a porta se abriu e engolimos em seco Cristofeus estava resplandecendo num novo terno preto colete xadrez camisa branca como a neve gravada florida e colarinho alto engomado desviei meus olhos o mais rapidamente que consegui pois a expressão dele nos proibia de perceber qualquer coisa fora do normal Cristofeus meu querido colaborador murmurou papai com seu jeito formal e antiquado que alegria vê-lo neste bem neste dia tão auspicioso e apressadamente retomou a leitura da bíblia antes que chegamos ao fim do capítulo as campainhas voltaram a tocar tanto a da loja quanto a da porta da família que dava para o beco betsy correu para fazer mais café e colocar suas tartes tortas em holandês no forno enquanto que tu e eu corremos para as portas parecia que todo mundo em harlem queria ser o primeiro a apertar a mão de papai e logo uma longa fila de convidados ocupava a estreita escala espiralada que levava aos cômodos da tante jans onde ele estava sentado quase perdido num mar de flores eu estava ajudando um dos convidados idosos a subir a escada quando betsy pegou meu braço cory vamos precisar das xícaras de nolly agora como poderemos vou buscá-las nossa irmã nolly e seu marido viriam à tarde assim que seus seis filhos voltassem da escola desci correndo os degraus peguei meu casaco e tirei minha bicicleta pela porta do beco e já ia me acomodando nela quando a voz de betsy chegou aos meus ouvidos delicada porém firme cory o seu vestido novo voltei até o quarto troquei-o pela minha saia mais velha e saí pelas ruas de tijolos esburacadas sempre gostei de pedalar até a casa de nolly ela e o marido moravam a cerca de dois quilômetros do bege fora do velho e estreito centro da cidade lá as ruas eram mais amplas e retas até o céu parecia maior atravessei a praça pedalando atravessei o canal pela ponte Grothoth e segui pela Wagenweg me deleitando com o fraco sol de inverno nolly morava na rua Bos Hanhofen uma quadra que possuía casas geminadas idênticas com cortinas brancas e vasos de planta nas janelas como eu poderia prever quando dobrei esquina que naquele dia de verão quando os bumbos dos jacintos expostos em bandejas viveiro e maduros para venda que estavam nas proximidades eu pararia minha bicicleta ali e ficaria com o coração batendo na garganta não ousando me aproximar pelo medo do que estaria acontecendo atrás das cortinas engomadas de nolly hoje encostei na calçada e entrei pela porta onde nunca batia nolly o bege já está lotado você precisa ver precisamos das xícaras agora nolly saiu da cozinha seu belo rosto redondo estava corado por causa do forno estão todas empacotadas perto da porta ah eu gostaria de poder ir com você mas ainda tenho muito biscoitos para assar e prometi a flip e as crianças que esperaria por eles vocês todos virão não é sim cory peter vai estar lá nolly estava colocando as xícaras nas cestas da bicicleta como uma tia atenciosa eu tentava amar todos os meus sobrinhos igualmente mas peter bem era peter aos 13 anos era um prodígio musical um maroto e o orgulho da minha vida ele até compôs uma música especial em homenagem ao dia com tonoli agora toma você terá que levar essa cesta na mão então tenha cuidado quando voltei a casa estava ainda mais cheia o beco tão lotado de bicicletas que precisei deixar a minha na esquina o prefeito de harley estava lá com a sua casaca e relógio de ouro pendurado na corrente e o carteiro o motorneiro e a meia dúzia de guardas do quartel de polícia de harley bem na esquina após o almoço começaram a chegar as crianças e como sempre faziam foram direto até papai os mais velhos sentaram-se no chão ao seu redor os menores subiram em seu colo pois além dos olhos brilhantes e da barba com aroma de charuto papai fazia tic tac os relógios que são colocados numa prateleira funcionam de forma diferente daqueles que estão em uso e então papai sempre usava os que estava regulando no momento seus paletós tinham quatro enormes bolsos internos cada um equipado com ganchos para uma dúzia de relógios então onde quer que fosse levava consigo o alegre murmúrio de centenas de pequenas engrenagens agora com uma criança sobre cada joelho e outras dez amontoadas ao seu redor ele tirou de outro bolso sua pesada chave em forma de cruz que possuía cada uma das quatro pontas moldadas para dar corda em relógios de diferentes tamanhos com o movimento do dedo a fez girar brilhando brilhando Betsy parou a porta segurando uma bandeja de bolos ele não percebe que tem mais gente na sala falou eu estava descendo a escada com uma pilha de pratos sujos quando um pequeno gritinho lá embaixo me avisou que Pickwick tinha chegado nós que o amávamos já não lembravamos mais o choque que um estranho poderia ter na primeira vez que olhasse para ele corri para a porta o apresentei rapidamente à esposa de um atacadista de Amsterdã e o levei para cima ele afundou seu grão de corpo na cadeira ao lado de papai fixou um olho em mim e outro no teto e disse cinco torrões por favor pobre Pickwick ele amava as crianças tanto quanto papai mas se por um lado as crianças se encantavam com papai à primeira vista ele precisava ganhá-las contudo tinha um truque que nunca falhava trouxe-lhe sua xícara de café melada de açúcar e fiquei observando o olhar em volta com consternação dissimulada mas minha querida Cornélia choramingou não há mesa onde apoiá-la deu uma olhadinha discreta para segurar-se de que as crianças estavam vendo bem que sorte que eu trouxe a minha e com isso ele apoiava a xícara e o pires em sua própria protuberante barriga nunca conhecia uma criança que conseguisse resistir a isso logo um respeitoso círculo se reunir ao seu redor um pouco mais tarde Nolly e a família chegaram Tante Corey Peter me cumprimentou inocentemente Você não parece ter cem anos E antes que eu pudesse acertá-lo já estava sentada no piano de tantos dias enchendo a casa com música As pessoas começaram a fazer pedidos canções populares trechos de corais de bar hinos e logo a sala inteira se juntava nos refrãos Quantos de nós que estávamos ali naquela tarde feliz logo nos encontraríamos em circunstâncias muito diferentes Peter os guardas o querido efeipe Quick todos nós ali exceto meu irmão William e sua família Estava me perguntando por que estava tão atrasado William sua esposa e filhos viviam na cidade de Hilverson a 50 quilômetros de distância mas mesmo assim já deveriam ter chegado De repente a música parou e Peter disse ao banco no piano assoviou Opa! Olha a concorrência Olhei pela janela virando no beco estava o senhor e a senhora Khan donos da outra relogiaria da rua Pelos padrões de Harlin eles eram recém-chegados tendo aberto sua loja apenas em 1910 e assim estando em Balterjoristrat há meros 27 anos Porém como vendiam muito mais relógios que nós considerei o comentário de Peter bem realista contudo papai ficou aflito nada de concorrência Peter disse em tom de reprovação colegas e tirando rapidamente as crianças de seus joelhos se levantou e desceu as escadas para cumprimentar os cães papai tratava as frequentes idas do senhor Khan na loja como visitas sociais de um amigo querido não vê o que ele está fazendo eu dizia enfurecida depois que o senhor Khan ia embora está vindo descobrir o quanto cobramos para que possa vender mais barato a vitrine da loja do senhor Khan sempre mostrava em letras grandes preços exatamente cinco florins abaixo dos nossos e o rosto de papai se iluminava num tipo de surpresa agradável como fazia todas as vezes naqueles raros momentos em que pensava sobre o lado comercial da relogiaria mas Corey as pessoas economizarão quando comprarem dele e então acrescentava como sempre gostaria de saber como ele faz isso papai era tão inocente em relação aos negócios quanto o pai dele era capaz de trabalhar durante dias para resolver um problema difícil e então não se esquecer de mandar a conta quanto mais raro e caro era um relógio menos ele era capaz de pensar nele financeiramente um homem deveria pagar pelo privilégio de trabalhar num relógio como esse dizia com relação aos métodos de exposição durante os primeiros 80 anos da história da loja as venezianas das vitrines foram fechadas todas as tardes pontualmente às 18 horas só quando eu entrei no negócio há 20 anos que percebi a quantidade de pessoas enchendo as estreitas calçadas todas as noites e notei que as outras lojas mantinham suas vitrines abertas e iluminadas quando comentei isso com o papai ele ficou tão encantado como se eu tivesse feito uma descoberta incrível e se as pessoas virem os relógios podem querer comprar um Corrie querida você é tão inteligente agora o senhor Kahn vinha em minha direção com os braços cheios de bolos e elogios sentindo-me culpada pelos pensamentos de inveja que tivera aproveitei a multidão e fugi para baixo a oficina e a loja estavam ainda mais cheias de pessoas felicitando do que os cômodos lá de cima Hans estava servindo o bolo nos fundos enquanto Touls fazia o mesmo na parte da frente demonstrando a coisa mais próxima de um sorriso que seus lábios eternamente caídos permitiam quanto a Christophels eles simples e surpreendentemente havia se transformado era impossível reconhecer aquele homenzinho curvado e mal trapilho na figura gloriosa que estava à porta cumprimentando formalmente quem chegasse seguido de uma incansável visitação pela loja estava bem óbvio que aquele era o melhor dia de sua vida durante toda a curta tarde de inverno elas continuavam chegando pessoas que se consideravam amigas de papai jovens e velhos pobres e ricos cavalheiros acadêmicos e garçonetes iletradas apenas para papai todos pareciam iguais era o seu segredo não que desconsiderasse as diferenças entre as pessoas ele simplesmente ignorava a existência dessas diferenças e Willen ainda não chegara despedi-me de alguns convidados à porta e fiquei lá por um tempo olhando para um lado e outro em Walter Joristrat embora fosse apenas quatro da tarde as luzes das lojas já iluminavam o pôr do sol de janeiro eu ainda tinha aquele ar de admiração de irmã mais nova que venera o irmão cinco anos mais velho um ministro ordenado e o único Ten Boom a ir para a faculdade Willen percebia as coisas sem ti ele sabia o que estava acontecendo no mundo muitas vezes na verdade desejei que Willen não tivesse uma percepção tão boa pois muito do que ele via era assustador dez anos antes em 1927 Willen escrevera em sua tese de doutorado cursado na Alemanha sobre as raízes de um terrível mal que estava crescendo naquela terra bem ali na universidade dissera que estavam sendo plantadas sementes de um desprezo pela vida humana como o mundo jamais vira os poucos que leram seu trabalho riram agora é claro as pessoas não estavam rindo da Alemanha a maior parte dos bons relógios vinha de lá e recentemente diversas empresas com as quais negociarmos durante anos misteriosas e simplesmente fecharam as portas Willen acreditava que era parte de um movimento contra os judeus deliberado e em larga escala todos os negócios fechados eram de judeus como o líder do programa voltado a alcançar os judeus na igreja holandesa reformada meu irmão se mantinha alerta com relação a esses assuntos o querido Willen pensei enquanto fechava a porta era quase tão bom propagador da igreja quanto o papai era o vendedor de relógios se conseguiu converter um único judeu em 20 anos eu não o soube o Willen não tentava mudar as pessoas apenas servi-las ele tinha economizado dinheiro suficiente para construir um lar para judeus idosos em Rio Versan na verdade para os idosos de qualquer fé já que ele era contra qualquer sistema de segregação mas nos últimos meses o lar vinha sendo inundado pela chegada de pessoas mais jovens todos judeus e todos vindos da Alemanha meu irmão e sua família tinham aberto mão dos seus próprios quartos e estavam dormindo num corredor e ainda assim o povo assustado e desabrigado continuava chegando e com eles histórias de uma crescente insanidade subi para a cozinha onde Nolly tinha acabado de coar um bolo de café fresco peguei-o e continuei subindo para os cômodos da Tante Jans o que ele quer? perguntei a um grupo de homens reunidos ao redor da mesa de bolo enquanto pousava o bolo esse homem da Alemanha ele quer guerra? eu sabia que era uma conversa ruim para uma festa mas de alguma forma pensar em Willen sempre conduzia minha mente para assuntos pesados um frio silêncio recaiu sobre a mesa e se espalhou rapidamente pela sala que diferença faz? uma voz quebrou o silêncio deixe que os países grandes lutem entre si isso não nos afetará isso mesmo falou um vendedor de relógios os alemães nos deixaram quietos na grande guerra para eles é vantagem nos manter neutros fácil falar gritou um homem de quem comprávamos peças seu estoque vem da Suíça e nós? o que fazemos se a Alemanha entrar em guerra? uma guerra poderia me levar a falência naquele instante Willen entrou na sala atrás dele vinha Tine sua esposa e seus quatro filhos mas todos os olhos se voltaram para a figura que ele trazia pelo braço era um judeu dos seus trinta e poucos anos usando um chapéu típico de abas largas e um longo casaco preto o que chamou a atenção de todos foi o rosto daquele homem estava queimado na frente de sua orelha direita pendia um cacho grisalho como o de um cabelo de um homem muito velho o resto de sua barba tinha sumido deixado apenas uma ferida em carne viva este é Herr Gutebler Willen o apresentou em alemão ele acabou de chegar a Rio Versan esta manhã Herr Gutebler este é o meu pai ele fugiu da Alemanha num caminho de leite meu irmão nos disse rapidamente em holandês adolescentes o cercaram numa esquina de Munique e tocaram fogo em sua barba papai se levantou e efusivamente apertou a mão do recém-chegado eu lhe trouxe uma xícara de café e um prato com biscoitos de nole como me sentia grata agora pela insistência de papai de que seus filhos aprendessem alemão e inglês quase ao mesmo tempo em que aprendiam holandês Herr Gutebler sentou-se rigidamente na beirada de uma cadeira e fixou os olhos nas xícaras em seu colo puxei uma cadeira ao seu lado e comecei a falar alguma bobagem sobre o clima incomum em janeiro e ao nosso redor a conversa foi retomada um murmúrio normal de festa crescendo e diminuindo bandidos escutei um vendedor de relógios dizer jovens arruaceiros é a mesma coisa em todos os países a polícia vai pegá-los vocês vão ver a Alemanha é um país civilizado e foi assim que a sombra pairou sobre nós naquela tarde de inverno de 1937 mas se manteve leve ninguém sonhava que essa nuvenzinha cresceria até obstruir o céu e ninguém sonhava que nessa escuridão cada um de nós seria chamado a desempenhar um papel papai Betsy o senhor Kahn e Willem e até mesmo o velho e engraçado bege com seus andares desnivelados e ângulos antigos à noite depois que o último convidado foi embora subi as escadas para o meu quarto pensando apenas no passado sobre minha cama estava o vestido novo marrom tinha me esquecido de colocá-lo novamente nunca prestei atenção em roupas pensei mesmo quando era jovem cenas da infância percorriam minha mente naquela noite pareceu estranhamente próximas e importantes hoje eu sei que tais lembranças são a chave não para o passado mas para o futuro sei que as experiências de nossa vida quando deixamos que Deus as use se tornam a preparação misteriosa e perfeita para o trabalho que ele nos confiará não sabia disso naquela época nem na verdade que poderia haver algum futuro novo a ser preparado para uma vida tão monótona e previsível como a minha sabia apenas quando deitei minha cama no último andar da casa que determinados momentos de épocas distantes começavam a se destacar nos anos obscuros estavam estranhamente nítidos e próximos como se ainda não houvessem terminado como se tivessem mais alguma coisa a dizer capítulo 2 mesa completa era 1898 eu tinha 6 anos Betsy me colocou em frente ao espelho do guarda-roupa e me deu uma bronca olhe bem para os seus sapatos está faltando quase todos os botões e essas meias rasgadas vai usar no primeiro dia de aula veja como Nolly está arrumada Nolly e eu dividíamos este quarto no alto do bege olhei para minha irmã de 8 anos com certeza seus sapatos estavam cuidadosamente abotoados relutantemente tirei os meus enquanto Betsy revirava o armário aos 13 anos Betsy parecia quase uma adulta aos meus olhos é claro que ela sempre parecia mais velha porque não podia correr e fazer bagunça como as outras crianças ela tinha nascido com anemia perniciosa então enquanto o resto de nós brincava de pique ou de girar o aro ou apostava corrida de patins nos canais congelados durante o inverno Betsy ficava sentada e fazia coisas chatas de adulto como bordar mas Nolly brincava tanto quanto qualquer um e não era tão mais velha que eu e não parecia justo que ela sempre fizesse tudo direito Betsy ela falava ansiosamente eu não vou usar aquele enorme chapéu horroroso para ir à escola só porque Tante Jones pagou por ele ano passado foi aquele cinza feio e o deste ano é ainda pior Betsy olhou para ela com empatia bem mas você não pode ir à escola sem um chapéu e sabe que não podemos comprar outro não precisamos olhando ansiosamente para a porta Nolly ficou de joelhos colocou a mão embaixo da cama de solteiro que era tudo o que cabia em nosso minúsculo quarto e tirou de lá uma pequena caixa redonda dentro dela estava o menor chapéu que eu já tinha visto era de pele com uma fita azul de cetim para amarrar embaixo do queixo que coisinha linda Betsy o tirou reverentemente da caixa e o segurou sob o facho de luz que lutava para entrar no quarto através dos telhados ao redor onde você a senhora Van Diver me deu os Van Divers eram donos da chapelaria que ficava duas lojas depois da nossa ela me viu olhando para ele mais tarde trouxe-o aqui depois que Tante Jans tinha comprado aquilo Nolly apontou para cima do guarda-roupa um chapéu marrom armado com um buquê de rosas de veludo lilás que em cada detalhe denunciava a pessoa que o havia escolhido Tante Jans era a irmã mais velha de mamãe e vier a morar conosco quando seu marido morreu ela queria passar com a família como declarou os poucos dias que me restam embora ainda tivesse apenas quarenta e poucos anos a vinda dela complicou ainda mais a vida na velha casa já cheia pelas chegadas anteriores das outras duas irmãs de mamãe Tante Beppe e Tante Anna uma vez que juntamente com Tante Jans vieram muitos móveis todos grandes demais para os pequenos cômodos do Bege Tante Jans ocupou os dois cômodos do segundo andar na casa da frente imediatamente acima da relogioaria e da oficina no primeiro ela escrevia os inflamados folhetos cristãos pelos quais era conhecida em toda a Holanda e no segundo recebia as damas ricas que financiavam esse trabalho ela acreditava que nosso bem-estar na vida dependia do quando pudéssemos realizar aqui na terra para dormir ela dividiu seu escritório em um pequeno espaço suficiente para caber uma cama a morte ela dizia com frequência estava esperando para arrancá-la de seu trabalho então suas horas de sono deveriam ser as mais breves e eficientes possíveis não consigo me lembrar da vida na casa antes da chegada de Tante Jones nem quem ocupava aqueles quartos anteriormente acima deles havia um sótão comprido sob o íngreme telhado inclinado da primeira casa desde que eu me lembro que esse espaço era dividido em quatro quartos realmente minúsculos o primeiro de frente para a rua e o único com a janela de verdade era da Tante Bep atrás dele enfileirados como estreitas cabines de trem ficavam os quartos da Tante Ana de Betsy e de nosso irmão Willem cinco degraus acima desse espaço atrás na segunda casa ficava o pequeno quarto que eu dividia com Nolly abaixo dele o de papai e mamãe e ainda mais abaixo do quarto deles a sala de jantar com a cozinha exprimida como se fora acrescentada depois se a porção da Tante Jones naquela casa cheia era impressionantemente grande nunca ficou evidente a nenhum de nós que morávamos ali o mundo apenas naturalmente abria espaço para ela durante todo o dia o bonde puxado a cavalo trotava e ressoava ao passar pela nossa casa a caminho de sua parada na Groth Market a praça central da cidade que ficava a meia quadra de distância pelo menos era onde ele parava para as outras pessoas quando Tante Jones queria ir a algum lugar ela se colocava na calçada em frente à porta da relogioaria e quando os cavalos se aproximavam apenas levantava um dedo na mão enluvada para mim parecia mais provável parar o sol no céu do que deter os animais daquele bonde perto do seu destino final mas ele parava para Tante Jones os freios gritavam os cavalos quase caíam um sobre o outro e o condutor tocava em seu alto chapéu para cumprimentá-la enquanto ela embarcava e era em frente a esse olhar dominador que Nolly teria que passar usando o pequeno chapéu de pele Tante Jones comprava a maior parte das roupas para nós três desde que vier a viver conosco mas seus presentes tinham um preço para ela as roupas que estavam na moda quando era jovem representavam a palavra final de Deus sobre a aparência humana todas as mudanças desde então tinham vindo do manual de estilo do demônio na verdade um de seus folhetos mais conhecidos o colocava como o inventor das mangas bufantes e das saias para a bicicleta já sei falei enquanto os dedos ágeis de Betsy abotoavam meus sapatos você pode esconder o chapéu de pele dentro do grande então quando sair você o tira Corey Nolly ficou realmente chocada isso não seria honesto e com um olhar funesto para o chapelão marrom ela pegou o pequeno e começou a descer as escadas atrás de Betsy para tomar o café da manhã peguei meu próprio chapéu o cinza rejeitado do ano passado e aí segui com a mão agarrada ao corrimão da escada então que deixassem tanto de antes ver o chapéu bobo não me importava nunca consegui entender todo aquele alvoroço por causa de roupas o que eu entendia é que era terrível e alarmante era que seria o meu primeiro dia de aula na escola iria deixar aquela velha casa acima da relogioaria deixar papai e mamãe e as tias de fato iria deixar para trás tudo o que era certo e muito amado agarrei o corrimão da escada com tanta força que a palma da minha mão chegou a fazer barulho enquanto deslizava por ele era verdade que a escola primária ficava apenas a uma quadra e meia de casa e que Nolly já estava lá há dois anos sem nenhuma dificuldade mas minha irmã era diferente de mim ela era bonita e bem comportada e sempre levava o seu lenço e então enquanto fazia a curva final da escada encontrei a solução era tão clara e simples que ria alto eu simplesmente não iria para a escola ficaria ali e ajudaria a tante Ana na cozinha mamãe me ensinaria a ler e eu nunca teria que entrar naquele edifício feio e estranho alívio e ânimo me inundaram e desci aos últimos três degraus num pulo shhh Betsy e Nolly estavam me esperando na porta da sala de jantar por favor Corey não faça nada para provocar a tante Jones falou Betsy tenho certeza prosseguiu em dúvida de que papai mamãe e tante Ana vão gostar do chapéu da Nolly a tante Beppe não falei ela não gosta de nada disse Nolly então ela não conta a tante Beppe com sua eterna cara feia de desaprovação era a mais velha das tias e aquela de quem as crianças menos gostavam ela trabalhara durante 30 anos como governanta na casa de famílias ricas e constantemente comparava nosso comportamento com daquelas jovens damas e dos rapazes com as quais estava acostumada Betsy apontou para o relógio da parede da escada e com um dedo nos lábios abriu a porta da sala de jantar em silêncio eram 8 e 12 o café da manhã já estava servido dois minutos de atras William gritou triunfante os filhos dos Waller nunca se atrasavam disse tante Beppe mas elas estão aqui respondeu papai e a sala está mais alegre nós três mal ouvimos aquilo a cadeira de tante jantz estava vazia tante jantz vai ficar na cama hoje Betsy perguntou esperançosa enquanto pendurávamos nossos chapéus nos ganchos ela está fazendo um tônico na cozinha respondeu mamãe se inclinando para colocar o nosso café e falou em voz baixa hoje todos precisamos ter um cuidado especial com a querida jantz há alguns anos neste dia a irmã do marido dela morreu ou foi a prima achava que tinha sido a tia comentou tante ana foi uma prima e foi uma pena falou tante Beppe de qualquer forma mamãe prosseguiu rapidamente vocês sabem como essas datas entristecem a querida jantz então todos precisamos tentar animá-la Betsy cortou três fatias do pão redondo enquanto eu olhava ao redor da mesa tentando decidir qual adulto iria se entusiasmar mais com a minha decisão de ficar em casa eu sabia que papai dava uma importância quase religiosa à educação ele mesmo teve que deixar a escola cedo para trabalhar na relogioaria e tendo estudado sozinho história teologia e literatura em cinco idiomas sempre se lamentou por ter perdido o colégio ia querer que eu fosse e mamãe acompanharia a vontade de papai e tantiana sempre dizia que se não fosse eu executando pequenas tarefas para cima e para baixo ela não conseguiria fazer as coisas como mamãe não era forte tantiana fazia a maior parte do pesado trabalho doméstico de nossa casa de nove pessoas era a mais nova das quatro irmãs com uma alma tão generosa quanto a de mamãe havia um mito em nossa família no qual todos acreditavam de que tantiana recebia salário por esse trabalho e na verdade todo sábado papai lhe pagava um florim mas na quarta-feira quando o quitandeiro vinha com frequência ela pedia o florim de volta e ela sempre o tinha guardado e esperando sim ela seria minha aliada nessa história tantiana comecei estive pensando sobre o quanto a senhora vai trabalhar duro o dia todo quando eu estiver na escola e uma inspiração profunda cheia de dramaticidade fez com que todos levantássemos os olhos tantiana estava de pé a porta da cozinha com o copo cheio de um líquido castanho espesso nas mãos assim que encheu o peito de ar fechou os olhos e bebeu todo o conteúdo do copo de uma só vez então com outro suspiro soltou a respiração e colocou o copo no aparador e sentou-se e ainda assim disse como já estivéssemos falando do assunto o que os médicos sabem doutor Blinker receitou esse tônico mas o que a medicina pode fazer de verdade o que qualquer um pode fazer quando chega o dia de alguém olhei ao redor da mesa ninguém estava sorrindo a preocupação de Tante Jans com a morte poderia ser engraçada mas na verdade não era mesmo sendo tão jovem eu sabia que o medo nunca é engraçado e ainda assim Jans papai a censurou delicadamente a medicina tem prolongado muitas vidas não ajudou a Zuzgi e ela teve os melhores médicos de Rotterdam foi-nos tirada neste dia e não era mais velha do que sou agora naquele dia ela se levantou e se vestiu para o café da manhã assim como eu fiz ela estava relatando os últimos dias de Zuzgi minuto a minuto quando seus olhos se fixaram no gancho onde estava pendurado o novo chapéu de Nolly um agasalho de pele perguntou cada palavra demonstrando indignação nessa época do ano não é um agasalho Tante Jans Nolly respondeu baixinho e é possível saber o que é é um chapéu Tante Jans respondeu Betsy uma surpresa da senhora Van Dyer não foi gentil da... ah não o chapéu de Nolly tem aba como deve ser o de uma menina bem educada eu sei eu comprei e paguei com o meu dinheiro havia faísca nos olhos de Tante Jans e lágrimas nos de Nolly quando mamãe veio socorrer não tenho muita certeza de que este queijo esteja fresco ela cheirou a grande travessa de queijo amarelo no centro da mesa e empurrou para papai o que você acha Casper papai que era incapaz de praticar desvios de atenção ou mesmo de reconhecê-los deu uma fungada longa e sincera tenho certeza de que está ótimo minha querida fresco como no dia em que chegou o queijo do senhor Stierwick é sempre e percebendo o olhar de mamãe ainda meio confuso virou-se para Tante Jans ah bem Jans o que você acha Tante Jans pegou a travessa e olhou para ela com zelo rigoroso se havia um assunto que atraía mais a sua atenção do que roupas modernas era comida estragada finalmente quase que com relutância ao que me pareceu ela aprovou o queijo e o chapéu foi esquecido ela tinha mergulhado numa história sobre um conhecido de sua idade que havia morrido após comer um peixe de qualidade duvidosa quando chegaram os funcionários da loja e papai retirou a bíblia da prateleira em 1898 havia apenas dois empregados na relogioaria o relogioeiro e um jovem aprendiz de papai quando mamãe terminou de servir o café a eles papai colocou seus óculos sem aro e começou a ler lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho tu és o meu refúgio o meu escudo na tua palavra eu espero que tipo de refúgio fiquei imaginando enquanto observava a barba castanha de papai subir e descer com as palavras o que havia para que precisássemos nos refugiar era um salmo longo muito longo ao meu lado nole começava a se mexer finalmente quando papai fechou o grande volume ela Willem e Betsy se levantaram rapidamente pegaram seus chapéus no minuto seguinte já estavam descendo os últimos cinco degraus e saindo pela porta do beco os dois funcionários se levantaram mais lentamente e os seguiram pelas escadas para a porta dos fundos da loja só então os cinco adultos perceberam que eu ainda estava sentada à mesa Corey mamãe chamou esqueceu que agora é uma menina grandinha hoje você também vai para a escola rápido ou terá que atravessar a rua sozinha não vou houve um curto silêncio assustador que foi quebrado por todos ao mesmo tempo quando eu era menina começou Tante Jones os filhos da senhora Waller disse Tante Beppe mas a voz grave de papai calou a todos é claro que ela não vai sozinha Noli estava animada e se esqueceu de esperar só isso eu levo a Corey e com isso ele pegou meu chapéu no gancho segurou minha mão e me conduziu para fora da sala minha mão na do papai isso significava o moinho de vento de Sparney ou cisnes no canal mas dessa vez ele estava me levando para onde eu não queria ir havia um grande corrimão nos cinco degraus eu o agarrei com a mão livre e fiquei me segurando os dedos do habilidoso relogioeiro se fecharam sobre os meus e o gentilmente soltaram berrando e lutando fui conduzida para longe do mundo que eu conhecia para um que era maior estranho e mais difícil às segundas papai pegava o trem para Amsterdã para acertar o relógio no observatório naval agora que eu tinha começado a estudar só podia ir com ele no verão eu descia correndo as escadas para a loja de cabelo penteado sapatos abotoados e depois que Betis declarava que eu estava aceitável papai dava instruções de última hora ao aprendiz a senhora está ao virar esta manhã buscar seu relógio este aqui vai para o Bacher em Blumenthal e então saíamos para a estação de mãos dadas eu alargando os meus passos e ele encortando os dele para que pudéssemos andar juntos a viagem de trem para Amsterdã levava apenas meia hora mas era maravilhosa primeiro os prédios geminados da velha Harlin davam lugar a casas separadas com pequenos terrenos ao redor delas os espaços entre as casas aumentavam e então chegávamos ao interior os planos campos agrícolas da Holanda se estendendo no horizonte e canais tão retos que pareciam ter sido calculados com régua passavam pela janela finalmente Amsterdã ainda maior que Harlin com sua confusão de estranhas ruas e canais papai sempre chegava algumas horas antes do sinal do tempo a fim de visitar os atacadistas que o supriam com relógios e peças muitos deles eram judeus e essas eram as visitas que mais gostávamos de fazer após discutir o mais rápido possível sobre negócios papai tirava uma pequena bíblia de sua passa de viagem o atacadista cuja barba era mais comprida e mais cheia do que a do meu pai tirava um livro ou um rolo de uma gaveta colocava um quipá na cabeça e os dois começavam a debater comparar interromper um ao outro contra argumentar enfim aproveitar a companhia um do outro quando eu já estava certa de que for esquecida o homem desviava os olhos fitava-me como se estivesse me vendo pela primeira vez e batia em sua testa com a mão uma visita uma visita na minha porta e eu não lhe ofereci nada e virando se remetia debaixo das prateleiras e em armários e logo eu recebia um prato com as guloseimas mais deliciosas do mundo bolos de mel e de tâmara um tipo de confeito de nozes frutas e açúcar era raro ter sobremesa no bege delícias como aquelas eram totalmente desconhecidas sempre estávamos de volta à estação de trem uns cinco minutos antes do meio-dia parados num lugar da plataforma onde tínhamos uma boa visão da torre do observatório naval no topo da torre onde poderia ser vista por todos os navios no porto havia uma coluna alta com dois ponteiros eles soavam pontualmente às doze horas papai ficava em seu ponto estratégico na plataforma quase na ponta dos pés pela alegria da precisão segurando seu relógio de bolso um bloco e um lápis aí está quatro segundos atrasados em uma hora o relógio astronômico da loja em Harlem estaria certo até nos segundos na viagem de volta para casa já não olhávamos mais pela janela ao invés disso conversávamos o assunto foi variando de acordo com o passar dos anos a graduação de Betsy na escola secundária apesar dos meses que precisou faltar por causa de sua doença se o Willem quando se formasse conseguiria a bolsa que o permitiria entrar na universidade o início do trabalho de Betsy como contadora na relogioaria muitas vezes eu usava a viagem de volta para levantar questões que estavam me incomodando já que qualquer coisa que perguntasse em casa era prontamente respondida pelas tias uma vez eu devia ter uns 10 ou 11 anos perguntei a papai sobre um poema que tínhamos lido na escola no inverno anterior um verso descrevia um jovem cuja face não fora marcada pelo pecado do sexo eu era tímida demais para perguntar a professora o significado daquilo e mamãe ficou completamente vermelha quando a consultei naquela época logo após a virada do século nunca se falava de sexo nem mesmo em casa por isso o verso ficou na minha cabeça sexo eu tinha certeza de que poderia dizer se alguém é menino ou menina e que pecado deixava a tanta e de antes muito zangada mas as duas juntas significavam alguma coisa que eu não conseguia imaginar o que era e então sentada ao lado de papai no vagão do trem de repente perguntei papai o que é pecado do sexo ele se virou para me olhar como sempre fazia quando ia responder a uma pergunta porém para minha surpresa não falou nada finalmente se levantou tirou sua pasta de viagem do bagageiro acima de nós e colocou ela no chão você poderia levá-la quando sairmos do trem Corey falou levantei-me e puxei a pasta estava lotada de relógios e peças sobressalentes que ele tinha comprado naquela manhã está pesada demais repliquei sim ele respondeu é só um péssimo pai pediria sua filha para levar um peso desses com o conhecimento Corey é a mesma coisa algumas coisas são pesadas demais para crianças quando for mais velha e mais forte poderá aguentar por enquanto precisa confiar que eu leve isso por você e fiquei satisfeita mais do que satisfeita maravilhosamente em paz havia respostas para esta e para todas as minhas perguntas difíceis mas por enquanto eu me contentava em deixá-las aos cuidados do meu pai sempre havia companhia e música à noite no bege convidados traziam flautas ou violinos e como todos os membros da família cantavam ou tocavam algum instrumento formávamos uma bela orquestra ao redor do piano da sala da frente da Tante Jans as únicas noites em que não tocavamos nossa própria música era quando havia concerto na cidade não podíamos pagar pelos ingressos mas havia uma porta lateral no teatro através da qual o som podia ser escutado claramente lá no beco do lado de fora dessa porta nós e outros amantes de música de Harleen acompanhávamos cada nota mamãe e Betsy não eram fortes o suficiente para ficarem lá por tantas horas mas alguns de nós ficávamos sob chuva neve frio e enquanto lá de dentro podíamos ouvir gente tossindo e se remexendo nunca se escutava um barulho entre os ouvintes à porta melhor mesmo era quando os concertos aconteciam na catedral porque um parente nosso era sacristão lá na entrada de serviço havia um banco de madeira encostado na parede ali sentávamos sentindo o frio das pedras antigas nas costas mas com nossos ouvidos e corações aquecidos pela música Mozart havia tocado naquele grande órgão dourado e algumas das notas daquele instrumento pareciam vir do céu na verdade eu tinha certeza de que o céu era como a Sainte Bavo e provavelmente devia ser quase do mesmo tamanho o inferno eu sabia era um lugar quente então o céu tinha que ser como este edifício frio úmido e sagrado onde a fumaça subia como incenso de rosa dos aquecedores de pés do público pagante no céu eu cria fervorosamente todos tinham aquecedores para os pés mesmo no verão as lajes de mármore do chão eram frias mas quando o organista tocava as teclas mal notávamos o frio e quando ele tocava bá aí é que não sentimos mesmo eu estava atrás de mamãe Nolly enquanto subíamos uma escada escura e reta onde teias de aranha se prendiam em nossos cabelos e ratos fugiam a nossa frente o prédio ficava a menos de uma quadra do bege e provavelmente tinha um século a menos do que ele mas não tinha tanta ana para encerar e esfregar estávamos indo visitar uma das muitas famílias pobres da vizinhança que mamãe havia adotado nunca ocorreu a nós crianças que também éramos pobres os pobres eram aqueles para que levávamos cestas de comida mamãe sempre cozinhava caldos nutritivos e mingaus para velhos homens esquecidos e jovens mães pálidas porém apenas em alguns dias quer dizer quando ela se sentia forte o suficiente para ficar de pé na frente do fogão na noite anterior um bebê havia morrido e com uma cesta de seu pão fresco mamãe estava fazendo a visita de cortesia à família ela subia penosamente as escadas sem corrimão parando com frequência para tomar fôlego no topo uma porta se abriu para um único cômodo que obviamente servia ao mesmo tempo de cozinha sala de jantar e quarto de dormir já lá estavam muitas visitas a maior parte de pé pela falta de cadeiras mamãe foi direto falar com a jovem mãe mas eu fiquei petrificada a entrada bem ao lado completamente imóvel no berço artesanal estava o bebê era estranho que uma sociedade que escondia das crianças as questões sobre o sexo não se esforçasse para protegê-las da morte fiquei encarando aquela pequena forma imóvel com meu coração ecoando estranhamente dentro do meu peito nolly sempre mais corajosa que eu esticou a mão e tocou a bochecha branca como mármore eu quis fazer o mesmo mas me recolhi com medo durante um tempo a curiosidade e o terror lutaram dentro de mim por fim toquei com um dedo a pequena mão fechada era fria estava frio enquanto voltávamos para casa frio quando me lavava para a refeição frio até mesmo no aconchego da iluminação a gás da sala de jantar aqueles pequenos dedos gelados se interpunham entre mim e cada rosto familiar ao redor da mesa por mais que a Tante Jantz falasse sobre isso a morte sempre fora só uma palavra agora eu sabia que realmente poderia acontecer se ocorrer a um bebê então também aconteceria com mamãe com papai com Betsy ainda tremendo por causa daquele frio segui Nolly até o nosso quarto e deitei ao seu lado na cama finalmente escutamos os passos de papai subindo as escadas era o melhor momento do dia quando ele vinha nos cobrir nunca adormecíamos até que ele arrumasse os cobertores do seu jeito especial e colocasse por alguns instantes sua mão sobre a cabeça de cada uma de nós tentávamos não mexer um dedo sequer mas naquela noite quando ele entrou pela porta eu desabei em lágrimas eu preciso do senhor solucei o senhor não pode morrer não pode Nolly sentou-se ao meu lado na cama vamos ver a senhorita Hug explicou Corey nem conseguiu jantar papai sentou-se na beira de nossa estreita cama Corey começou suavemente quando eu e você vamos a Amsterdã quando lhe entrego sua passagem funguei algumas vezes pensando sobre isso porque pouco antes de entrarmos no trem exatamente e nosso sábio pai do céu também sabe quando vamos precisar das coisas não corra à frente dele Corey quando chegar a hora da morte de algum de nós você irá procurar dentro do seu coração e encontrará a força que precisar no momento certo Capítulo 3 Karel Conheci Karel numa das ocasiões pelas quais mamãe era famosa nunca conseguia me lembrar se era um aniversário bodas um nascimento mamãe podia transformar tudo em festa William o apresentou como um amigo da cidade de Leiden e ele apertou a mão de cada um de nós apertei aquela mão forte olhei dentro daqueles olhos castanhos e me apaixonei irresistivelmente assim que todos estavam servidos com café sentei-me só para olhá-lo ele parecia nem me notar mas aquilo era natural eu era uma criança de 14 anos enquanto ele e o William já eram universitários com barbas ralas despontando-os no rosto e fumaça de charuto entremeando a conversa para mim era o suficiente estar no mesmo cômodo que Karel quanto a não ser notada eu já estava acostumada era a nole a quem os garotos notavam embora como tantas garotas bonitas ela parecia não se importar quando um rapaz pedia um cacho de seu cabelo o que naquele tempo era a forma tradicional de declarar uma paixão ela puxava alguns fios de um velho tapete cinza de nosso quarto e amarrava com uma fita azul e me fazia de garota de recados o tapete já estava quase sem fios e a escola cheia de corações partidos eu por outro lado me apaixonei por todos os garotos da minha turma numa espécie de ciclo regular e desesperado mas como não era bonita eu era tímida demais para expressar os meus sentimentos toda uma geração de garotos crescia sem notar a existência da garota da cadeira trinta e dois com Karel entretanto pensei enquanto observava colocar açúcar em sua xícara seria diferente eu iria amá-lo para sempre só vi Karel novamente dois anos mais tarde foi no inverno de mil novecentos e oito quando Noli e eu viajamos até a universidade em Leiden para visitar Willem o quarto pouco mobiliado do meu irmão ficava no quarto andar de uma casa particular ele deu um abraço de urso e nós duas ao mesmo tempo e correu até a janela olhem falou pegando no parapeito um pãozinho recheado de creme que tinha colocado lá para manter frio comprei isso para vocês melhor comerem rápido antes que meus amigos famintos cheguem sentamos-nos na beirada da cama de Willem saboreando o precioso pãozinho desconfiei de que para comprá-lo meu irmão tivesse ficado sem almoçar um minuto mais tarde a porta escancarou e quatro de seus amigos entraram jovens altos com vozes graves usando casacos com golas remendadas e punhos puídos entre ele estava Karel engoli o último pedaço de pãozinho de creme limpei minhas mãos na parte de trás da minha saia e me levantei Willem apresentou a minha Nolly aos seus amigos mas quando chegou a vez de Karel ele o interrompeu já nos conhecemos ele se inclinou ligeiramente você lembra? fomos apresentados numa festa em sua casa eu olhei para Karel e para Nolly mas não ele estava olhando diretamente para mim meu coração se derramou numa resposta entusiasmada mas minha boca ainda estava cheia de resíduos melados do pãozinho e as palavras nunca chegaram aos meus lábios e logo os jovens estavam sentados no chão aos nossos pés todos falando animadamente e ao mesmo tempo sentada ao meu lado na cama Nolly se integrou com tanta naturalidade que era como se a visita à universidade fosse um evento diário nessa vida ela parecia fazer parte daquilo aos 18 anos já usava saias longas enquanto que eu tinha a dolorosa consciência dos 15 centímetros entre a barra do meu vestido e os meus sapatos coberto por grossas meias pretas usadas por escolares Nolly também tinha assuntos para conversar no ano anterior começara a escola normal na verdade ela não queria ser professora mas naquele tempo as universidades não ofereciam bolsas de estudo para moças e as escolas normais eram baratas e assim ela conversava facilmente e com conhecimento sobre coisas que interessavam os estudantes falavam a respeito daquela nova teoria da relatividade de um homem chamado Einstein e se o almirante Perry realmente chegaria até o polo norte e você Corey também vai estudar para ser professora sentado no chão aos meus pés Karel sorria para mim sentiu o rubor subir pelo meu colarinho alto quero dizer ano que vem ele insistiu este é o seu último ano na escola secundária não é sim quero dizer não vou ficar em casa com mamãe e Tante Ana e aquilo saiu tão seco e direto porque falei tão pouco enquanto queria dizer tanto naquela primavera terminei a escola e assumi o trabalho de casa esse sempre fora o planejado para mim mas agora havia mais um motivo Tante Beppe estava com tuberculose a doença era considerada incurável o único tratamento conhecido era a internação num sanatório mas isso era possível apenas para os ricos e então durante muitos meses Tante Beppe ficou em seu minúsculo quarto tossindo e sua vida aos poucos indo embora para manter baixo o risco de contaminação apenas Tante Ana entrava e saia de lá ela cuidava da irmã mais velha o tempo todo sem dormir durante diversas noites por isso ficou a meu encargo cozinhar lavar e limpar para toda a família eu amava o trabalho e se não fosse por causa da Tante Beppe estaria completamente feliz porém havia uma pesada sombra pairando sobre tudo não apenas por causa da doença mas por todo descontentamento e decepção com sua vida com frequência eu dava uma olhada quando entregava ou recolhia uma bandeja com Tante Ana lá dentro havia algumas poucas recordações patéticas de 30 anos vividos nas casas de outras pessoas vidros de perfume vazios há muitos anos porque as famílias ricas sempre davam perfumes às governantes no Natal algumas fotos desbotadas de crianças que agora devem ter seus próprios filhos e netos então a porta fechava contudo eu permanecia ali naquele corredor estreito sob o beiral do telhado desejando dizer alguma coisa curar alguma coisa querendo tê-la amado mais uma vez falei de meus sentimentos com uma mãe ela também passava cada vez mais tempo na cama antes sempre que a dor dos cálculos biliares piorava muito ela fazia uma cirurgia mas um pequeno derrame após a última cirurgia impossibilitou que fosse operada novamente e muitas vezes quando eu preparava uma bandeja para Tante Beppe eu também levava uma para a mamãe dessa vez quando eu trouxe seu almoço ela estava escrevendo cartas quando mamãe não estava agasalhando a vizinhança com bonés e roupas de bebês feitas com suas agulhas ligeiras estava escrevendo mensagens de ânimo para doentes e inválidos de toda Harleen o fato de que ela própria esteve enferma a maior parte de sua vida parecia nunca lhe ter ocorrido olha esse pobre homem Corey disse quando eu entrei que está confinado em seu único quarto há três anos pense bem trancado sem ver o céu olhei para a única janela do quarto de mamãe distante menos de um metro de uma parede de tijolos mamãe falei enquanto colocava a bandeja na cama e sentava ao lado dela não podemos fazer alguma coisa importante Bep quero dizer não é triste que ela passe os seus últimos dias aqui num lugar que ela detesta ao invés de um lugar onde tenha sido mais feliz na casa dos Wallers ou algum outro mamãe largou a caneta e olhou para mim Corey disse finalmente Bep Bep tem sido tão feliz aqui conosco nem mais nem menos do que foi em qualquer outro lugar olhei para ela sem entender sabe quando ela começou a elogiar tanto os Wallers ela prosseguiu no dia em que saiu da casa deles enquanto estava lá só reclamava os Wallers não podiam se comparar aos Van Hooks onde trabalhou antes mas na casa dos Van Hooks na verdade ela foi infeliz felicidade não é algo que dependa do que nos cerca Corey é algo que construímos interiormente a morte de Tante Bep afetou as irmãs de forma peculiar mamãe e Tante Ana redobraram a comida e a costura que faziam para os necessitados na vizinhança como se percebessem como era curta a vida de serviços de qualquer um quanto a Tante Jones seu próprio fantasma particular se aproximou muito minha própria irmã ela exclamava nos momentos mais estranhos do dia por que? poderia muito bem ter sido eu mais ou menos um ano após a morte de Tante Bep um novo médico assumiu as visitas domésticas do Dr. Blinker o nome do novo médico era Jan Van Vien e com ele veio sua jovem irmã e enfermeira Tine Van Vien ele também trouxera um novo aparelho para medir pressão arterial não tínhamos ideia do que era mas todos da casa se submeteram a ter aquela tira de tecido enrolada no braço e o ar bombeando para dentro dela Tante Jones que amava parafernália médica de todo tipo simpatizou com o novo doutor e sempre que suas finanças permitiam se consultavam com ele e também foi o Dr. Van Vien quem descobriu dois anos mais tarde que Tante Jones tinha diabetes naquela época isso era uma sentença de morte tal como o era a tuberculose durante dias a casa ficou paralisada com o choque da notícia após todos aqueles anos de temor pela simples ideia aí estava a ameaça real Tante Jones foi direto para a cama ao tomar conhecimento da doença porém a inatividade não combinava com sua vigorosa personalidade e numa manhã para a surpresa de todos ela apareceu na sala de jantar para o café da manhã precisamente às oito e dez com a declaração de que os médicos erram com frequência todos esses exames e tubos disse Tante Jones que acreditava neles implicitamente o que provam realmente e a partir de então ela se entregou com mais força do que nunca escrever fazer palestras organizar clubes e lançar projetos a Holanda em 1914 como o restante da Europa estava se mobilizando para a guerra e as ruas de Harlem subitamente se encheram de rapazes uniformizados de suas janelas voltadas para a Barthejorstrat Tante Jones os observava andando lentamente olhando as vitrines a maioria jovem sem um tostão e solitários então concebeu a ideia de um centro para os soldados era uma novidade para a época e Tante Jones colocou nisso toda a paixão de sua personalidade o bonde puxado a cavalos da Barthejorstrat havia sido recentemente substituído por outro novo maior e elétrico mas ainda chiava ao parar soltando faísca dos trilhos e dos cabos quando Tante Jones parava imperiosamente na frente de casa ela subia nele com suas longas saias negras seguras por uma de suas mãos e na outra uma lista de senhoras de bem que estavam para se tornar patronesses do novo empreendimento apenas nós que a conhecíamos melhor sabíamos que por baixo de toda atividade havia monstruoso medo que a impulsionava e nesse meio tempo sua doença trouxe problemas financeiros a cada semana um novo exame precisava ser feito para determinar o nível de açúcar em seu sangue e esse era um processo complicado e caro que demandava que um doutor Van Vien ou sua irmã viessem até nossa casa por fim Tinie Van Vien me ensinou a fazer o exame semanal eram diversas etapas sendo a mais crucial aquecer o composto final na temperatura exata era difícil conseguir que o velho fogão a lenha de nossa cozinha escura fizesse qualquer coisa com precisão mas finalmente aprendi como e a partir de então toda sexta-feira misturava os produtos químicos e fazia o exame se a mistura continuasse clara depois de aquecida tudo estava bem apenas se ficasse preta eu deveria notificar o doutor Van Vien foi naquela primavera que o Willen veio passar as últimas férias de casa antes da ordenação ele se graduara na universidade dois anos antes e agora cursava os últimos meses do seminário numa noite quente durante sua visita estávamos todos sentados ao redor da mesa de jantar papai com 30 relógios espalhados à sua frente anotava num pequeno caderno com sua letra precisa e linda dois segundos atrasados cinco segundos adiantado enquanto que meu irmão lia em voz alta uma história da reforma holandesa de repente a campainha da porta do beco tocou do lado externo da janela da sala de jantar havia um espelho voltado para a porta de modo que pudéssemos ver quem estava lá antes de descer para atender dei uma olhada e me levantei rapidamente da mesa Corrie Betsy falou com reprovação sua saia nunca me lembrava de que agora eu usava saias longas e Betsy passava muitas noites remendando os rasgos que eu fazia nelas quando me movimentava rápido demais desceu os cinco degraus num salto pois a porta então com um buquê de narcisos na mão estava Tine Van Vien fosse por causa da linda noite de primavera ou por causa da voz dramática de pregador de Willem eu soube na hora que o encontro daquelas duas pessoas tinha que ser um momento especial para sua mãe Corrie falou Tine segurando o buquê de flores quando eu abri a porta espero que ela não, não, não você entrega as flores fica linda com elas e sem mesmo pegar seu casaco empurrei a moça assustada a minha frente escada acima levei-a para a sala de jantar quase pisando em seus calcanhares para ver a reação de Willem sabia exatamente como seria vivia a minha vida assim como nos romances que pegava emprestado na biblioteca e lia em inglês holandês e alemão e aqueles dos quais mais gostava lia nos três idiomas e criava milhares de vezes em minha mente a cena em que o herói encontra a mocinha Willem se levantou lentamente sem tirar os olhos dos olhos de Tine papai também se levantou senhorita Van Vien falou do seu jeito antiquado permita-me apresentar nosso filho Willem filho esta é a jovem de cujo talento e gentileza temos falado duvido que algum dos dois tenha escutado a apresentação estava encarando um ao outro como se não houvesse uma viva alma na sala ou no mundo Willem e Tine se casaram dois meses após a ordenação dele durante todas as semanas de preparação um pensamento não saiu da minha cabeça Karel estaria lá o dia do casamento amanheceu frio e brilhante meus olhos imediatamente encontraram Karel no meio da multidão em frente à igreja estava usando cartola e fraque como todos os convidados porém era indiscutivelmente o mais bonito quanto a mim sentia que uma transformação ocorrera desde a última vez que nos encontramos a diferença entre os meus 21 anos e os 26 dele afinal não era tão grande quanto fora um dia porém mais do que isso senti não não estava bonita mesmo em um dia romântico como esse eu não me convenceria disso sabia que meu queixo era quadrado demais minhas pernas muito longas minhas mãos muito grandes mas eu acreditava sinceramente e todos os livros concordariam que eu pareceria bela ao homem que me amasse naquela manhã Betsy tinha me penteado trabalhado durante uma hora com ferro de cachear até que meu cabelo ficasse preso no topo da cabeça e até agora por milagre ele estava ela também tinha feito meu vestido de seda como fez para cada uma das mulheres da família trabalhado a luz de lamparina durante as noites porque a loja abria seis dias por semana e ela não costurava aos domingos agora olhando ao meu redor conclui que nossas roupas feitas em casa estavam tão estilosa quanto todas as outras ninguém diria pensei enquanto o grupo seguia para a porta que papai havia aberto mão de seus charutos e tantos jans do carvão para a lareira de seus cômodos para comprar a seda que agora esvoaçava tão elegantemente em nós Cory a minha frente estava Karel chapéu preto nas mãos examinando meu rosto como se não tivesse muita certeza sim sou eu respondi rindo sou eu Karel e é você e este é o momento com o qual tenho sonhado mas você está tão tão crescida perdoe-me Cory é claro que está é que eu sempre penso em você como a garotinha com os grandes olhos azuis ele me encarou um pouco mais e então acrescentou delicadamente e agora a garotinha é uma dama e uma dama adorável de repente a música do órgão vindo da porta aberta era para nós o braço que ele me ofereceu era a lua e minha mão enluvada sobre aquele braço era a única coisa que me impedia de pular pelos telhados pontiagudos de Harlin foi numa manhã de sexta-feira chuvosa e com muito vento em janeiro que meus olhos disseram o que a princípio meu cérebro se recusava a aceitar o líquido no tubo de vidro no fogão da cozinha se tornara um preto feio e denso apoiei-me na velha pia de madeira e fechei meus olhos por favor senhor permita que eu tenha cometido um erro percorrei os diversos passos em minha mente olhei os frascos de produtos químicos as colheres de medidas não tudo exatamente igual ao que sempre fazia então era por causa desse cômodo apertado sempre estava escuro nessa pequena cozinha que parecia um armário usando um pegador de panela segurei o vidro e corri para a janela da sala de jantar preto escuro como o próprio medo ainda segurando o tubo desci correndo dois cinco degraus e passei pela porta da loja papai com sua lente de relogioeiro no olho estava inclinado sobre o ombro de seu mais novo aprendiz selecionando hábilmente uma peça minúscula do montinho sobre a bancada frente deles olhei através do vidro da porta da loja mas Betsy atrás do balcão do caixa falava com um cliente não um cliente me corrigia um estorvo eu conhecia aquela mulher ela vinha aqui para pedir conselhos sobre relógios e então os comprava naquela loja nova a can do outro lado da rua nem papai nem Betsy pareciam se importar que isso estivesse acontecendo cada vez mais frequente quando a mulher saiu passei rapidamente pela porta com um vidro revelador Betsy gritei ah Betsy está preto como vamos contar a ela o que faremos minha irmã saiu imediatamente do balcão e colocou os braços ao meu redor atrás de nós papai entrou na loja seus olhos passaram pelo vidro por Betsy e chegaram até mim e você fez tudo exatamente certo Corey cada detalhe temo que sim papai eu tenho certeza disso minha querida mas também precisamos da opinião do médico vou mostrar para ele agora falei e então derramei o líquido feio numa garrafinha e corri com ele pelas suas escorregadias emolhadas de Harlem havia uma nova enfermeira no consultório do doutor Van Vien passei meia hora terrível e silenciosa esperando na antessala finalmente o paciente saiu e o médico levou a garrafinha para o seu pequeno laboratório não há nenhum erro Corey disse quando saiu sua tia tem umas três semanas no máximo fizemos uma reunião de família na relogioaria quando voltei mamãe tantiana papai betsy eu nolly só chegaria a casa a noite de seu trabalho como professora concordamos que tantijans deveria saber logo vamos contar a ela juntos decidiu papai e eu falarei e talvez falou com o rosto iluminado talvez ela examine em seu coração tudo o que conquistou ela dá grande valor as realizações jans dá e quem sabe não está certa e então uma pequena procissão subiu os degraus para os cômodos da tante jans entre ela respondeu a batida de papai e acrescentou como sempre e feche a porta antes que eu morra com as correntes de ar minha tia estava sentada em sua mesa redonda de mogno trabalhando em outra apelação para o centro dos soldados quando viu o número de pessoas entrando na sala baixou a caneta olhou para cada rosto até que chegou ao meu e engoliu em seco demonstrando compreender a situação era manhã de sexta-feira e eu ainda não viera mostrar os resultados do exame minha querida cunhada papai começou delicadamente há uma feliz jornada que os filhos de Deus devem fazer cedo ou tarde e jans alguns de nós irão ao pai de mãos vazias mas você correrá até ele com as mãos cheias e todos os clubes tantiana arriscou seus textos acrescentou mamãe os fundos que levantou disse betsy suas palestras eu comecei mas nossas palavras bem intencionadas eram inúteis a nossa frente o rosto orgulhoso se transformou tantiana jans colocou as mãos nos olhos e começou a chorar vazia vazia ela engasgava através das lágrimas como podemos levar qualquer coisa para Deus como nossas pequenas quinquilharias podem lhe interessar enquanto escutávamos sem acreditar no que falava ela abaixou as mãos e com lágrimas ainda descendo pelo rosto sussurrou Jesus querido agradeço por termos que ir de mãos vazias agradeço por tudo tudo o que fizeste na cruz e porque tudo o que precisamos na vida ou na morte é ter certeza disso mamãe a abraçou e assim ficaram eu fiquei imóvel onde estava sabendo que tinha presenciado um mistério era a passagem de trem da qual papai falara entregue no momento certo gesticulando com seu lenço e após um necessário limpar de nariz Tante Jones nos fez saber que o momento de sentimentalismo havia passado se eu tiver um instante de privacidade disse posso realizar algum trabalho ela olhou para papai e naqueles olhos severos despontou a coisa mais próxima de uma pisca dela que eu jamais vi não que o trabalho importe Casper realmente não importa mas ela nos despachou com rispidez não vou deixar uma escrivaninha desarrumada para alguém ter que limpar quatro meses após o funeral de Tante Jones o Willen finalmente recebeu tão esperado convite para o seu primeiro sermão após menos de um ano como ministro assistente em Uituizen foi lhe entregue uma igreja para pastorear em Brabrandt na bela região rural ao sul da Holanda e na igreja holandesa reformada o primeiro sermão de um ministro em sua primeira igreja era a ocasião mais solene alegre e emocional que um povo impassível podia conceber família e amigos viriam de longe e permaneceriam ali por dias Karel escreveu de onde estava servindo como pastor auxiliar dizendo que estaria lá e que estava ansioso para nos ver a todos novamente eu dei um significado especial a palavra todos passei vestidos e arrumei as malas com uma ansiedade delirante foi um dos períodos ruins de mamãe ela se encolheu num canto de nossa cabine no trem e apertava a mão de papai ao ponto de deixar suas juntas brancas pela pressão cada vez que o trem dava uma guinada ou balançava mas enquanto nós apreciávamos as longas fileiras de álamos e seu exuberante verde de junho mamãe não tirava os olhos do céu o que para nós era uma viagem pelo interior para ela era um banquete de nuvens luz e de azul infinito tanto a pequena cidade de Madi quanto a congregação de Willem tinha sofrido um declínio nos últimos anos mas o prédio da igreja construído em dias melhores era grande assim como a casa de Willem e Tine do outro lado da rua na verdade pelos padrões do badge ela era enorme nas primeiras noites o teto parecia estar tão longe de nossas cabeças que eu não conseguia dormir a cada dia tios e primos e amigos chegavam mas independente de quantas pessoas se instalassem para mim os cômodos sempre pareciam meio vazios três dias após a nossa chegada fui atender a batida da porta da frente e lá estava Karel ainda com o pó de carvão da viagem de trem salpicado em seus ombros ele jogou sua maleta marrom na sala pegou a minha mão e me puxou para o sol de junho está um lindo dia no campo Corey vamos caminhar daquele momento em diante parecia ser certo que Karel e eu caminhávamos todos os dias cada vez íamos um pouco mais longe pelos caminhos que seguem em todas as direções a partir do povoado a terra onde pisávamos era tão diferente das ruas de paralelepípedos de Harlem em tais momentos era difícil acreditar que o resto da Europa estava engajada na guerra mais sangrenta da história mesmo do outro lado do oceano a loucura parecia ter se espalhado os jornais diziam que a América iria entrar na guerra ali na neutra Holanda a luz do sol de verão de junho seguia um dia após o outro apenas algumas poucas pessoas como Willem insistiam que a guerra era uma tragédia também para nosso país o primeiro sermão do meu irmão foi sobre esse tema a Europa e o mundo estavam mudando ele disse não importava que lado vencesse um estilo de vida se acabaria para sempre olhei ao redor para sua congregação de aldeões robustos e agricultores e vi que eles não se importavam com aquelas ideias após o sermão amigos e familiares mais distantes foram embora mas Karel permaneceu nossas caminhadas passaram a ser mais longas com frequência falávamos sobre seu futuro subitamente não estávamos mais falando sobre o que Karel iria fazer mas sobre o que nós iríamos fazer imaginávamos que tínhamos uma enorme casa antiga como essa para decorar e ficamos alegres ao descobrir que tínhamos o mesmo gosto em relação a mobília flores e até mesmo gostávamos das mesmas cores discordávamos apenas sobre filhos Karel queria quatro enquanto eu teimava em ter seis e tudo isso sem que a palavra casamento fosse mencionada um dia quando Karel estava no povoado William saiu da cozinha com duas xícaras de café nas mãos Tini com sua própria xícara vinha atrás dele Corey ele começou me entregando o café e falou como se estivesse fazendo um esforço Karel alevrou a crer que está falando sério Tini terminou a sentença o rubor detestável que nunca conseguia controlar queimava as minhas bochechas eu não nós por que o osso de William também estava vermelho porque Corey isso é algo que jamais acontecerá você não conhece a família dele desde que era pequeno sempre almejaram uma coisa fizeram sacrifícios planejaram construíram suas vidas em torno disso Karel deve casar bem é como eu acho que eles decidiram a grande sala vazia de repente pareceu ficar mais vazia ainda mas e a vontade de Karel ele não é mais uma criancinha William fixou seus olhos calmos e profundo nos meus ele vai fazer Corey não estou dizendo o que quer para ele é simplesmente um fato da vida como qualquer outro quando falávamos sobre garotas que gostávamos na universidade ele sempre dizia no final é claro que nunca poderia casar com ela isso iria matar minha mãe o café quente escaldou a minha boca mas o engoli e fugi para o jardim detestava aquela sombria casa antiga e às vezes detestava William por sempre ver o lado obscuro e difícil das coisas ali no jardim era diferente não havia um arbusto ou flor que Karel e eu não tivéssemos olhado juntos que não estivesse um pouco impregnado do que sentimos um pelo outro meu irmão podia saber mais do que eu sobre teologia guerra e política mas sobre romance nos livros coisas como dinheiro prestígio social expectativas familiares todas desapareciam como nuvens de chuva sempre Karel deixou Madi mais ou menos uma semana mais tarde foram suas últimas palavras que fizeram meu coração se alegrar somente meses mais tarde lembrei de como as pronunciou de forma estranha a ansiedade o quase desespero em sua voz estávamos na calçada da casa esperando a carroça que em Madi ainda era considerado o transporte mais confiável quando se tinha um trem a pegar ele havia se despedido após o café da manhã e se parte de mim estava desapontada por não ter ainda feito o pedido outra parte estava feliz apenas por estar ao seu lado agora na calçada subitamente ele segurava minhas duas mãos Corey me escreva falou seu tom não era alegre era de súplica escreva-me sobre o bege quero saber tudo quero cada detalhe daquela velha casa feia linda atulhada escreva-me sobre seu pai Corey escreva como ele esquece de mandar as contas ah Corey esse é o lar mais feliz da Holanda e na verdade assim foi quando papai mamãe Betsy Nolly Tanteana e eu voltamos sempre foram um lugar feliz mas agora cada pequena ocasião parecia brilhar porque eu podia compartilhá-la com Karel cada refeição que eu cozinhava era uma oferta a ele cada panela brilhante um poema cada vassourada um ato de amor suas cartas não chegavam com tanta frequência quanto as que eu lhe enviava mas achava que era por causa do seu trabalho o pastor a quem auxiliava como escreveu certa vez havia lhe passado todo o trabalho de visitação era uma congregação rica e os contribuintes abastados esperavam visitas constantes e sem pressa dos ministros com o passar do tempo suas cartas se tornaram menos frequentes eu compensava com as minhas e segui cantarolando do meu jeito ao longo do verão e do outono num glorioso frio dia de novembro quando toda a Holanda cantava comigo a campainha tocou eu estava lavando uma pilha de pratos na cozinha mas corri pela sala de jantar desci os degraus antes que o resto da família pudesse se mexer abri a porta do beco e lá estava Karel ao seu lado uma jovem ela ficou sorrindo para mim eu olhei para o chapéu com a sua pena balançando a gola de arminho a mão com uma luva branca apoiada no braço dele de repente a cena ficou obscura quando Karel disse Corrie quero que conheça minha noiva devo ter dito alguma coisa devo tê-los conduzido ao cômodo da Tante Jones que agora usávamos como sala de estar apenas me lembro de como minha família veio me resgatar conversando cumprimentando pegando casacos e oferecendo cadeiras para que eu não precisasse fazer nada até mamãe quebrou seu próprio recorde de rapidez em fazer café Tante Ana ofereceu bolinhos Betsy começou a debater com a jovem sobre moda de inverno e papai manteve Karel numa conversa bem pessoal sobre questões internacionais o que achava da notícia do presidente Wilson estar enviando tropas americanas para a França aquela meia hora passou de alguma forma consegui apertar a mão dela então a de Karel e desejar felicidade aos dois Betsy os levou até a porta antes que estivesse completamente fechada subi voando as escadas até o meu quarto no alto da casa onde as lágrimas correram não sei quanto tempo fiquei na cama soluçando pelo amor da minha vida mais tarde escutei os passos de papai subindo a escada por um instante eu era novamente a garotinha esperando que ele viesse arrumar meus cobertores mas aquela era uma dor que cobertor algum podia calar e de repente temi o que papai iria falar com medo de que dissesse logo haverá alguém e que essa mentira permanecesse entre nós para sempre pois em algum lugar dentro de mim eu já sabia que não iria haver outro alguém nem logo e nem nunca o aroma doce do charuto entrou no quarto junto com papai e é claro que ele não falou as palavras falsas e vazias Corey começou ao invés disso sabe o que machuca muito? é o amor o amor é a força mais poderosa do mundo e quando é tolhido causa dor há duas coisas que podemos fazer quando isso acontece podemos matar o amor para que pare de doer mas é claro que com ele uma parte de nós morre também ou então Corey podemos pedir a Deus para abrir outro caminho para extravasar esse amor Deus Deus ama Karel mais do que você e se pedir o Senhor lhe dará o amor dele por este homem um amor que nada pode impedir nada pode destruir sempre que não podemos amar do antigo jeito humano Corey Deus pode nos dar o modo perfeito eu não sabia enquanto escutava os passos de papai descendo a escada que ele havia me dado mais do que a chave para este momento difícil eu não sabia que ele estava colocando em minhas mãos o segredo que abriria cômodos muito mais escuros do que aquele lugares onde não havia em termos humanos nada para amar eu ainda estava no jardim de infância na questão de amor minha tarefa então era desistir de meu sentimento por Karel sem abrir mão da alegria e da maravilha que crescera com ele e então naquela hora deitada ali na minha cama sussurrei uma enorme oração senhor eu lhe entrego meu sentimento por Karel meus pensamentos sobre nosso futuro ah o senhor conhece tudo no lugar me dê a sua forma de ver Karel ajude-me a amá-lo dessa forma tanto assim e assim que pronunciei aquelas palavras adormeci capítulo 4 a relojoaria eu estava de pé em cima de uma cadeira lavando a grande janela da sala de jantar acenando de vez em quando para quem passava pelo beco enquanto mamãe estava na cozinha descascando batatas para o almoço era 1918 a terrível guerra tinha terminado até pela forma como as pessoas andavam na rua era possível sentir uma nova esperança no ar não era hábito de mamãe pensei deixar a água correndo daquela forma ela nunca desperdiçava nada Corrie sua voz era baixa quase um sussurro sim mãe Corrie ela disse novamente e então escutei-a e o barulho da água da pia transbordando e caindo no chão pulei da cadeira e corri para a cozinha mamãe estava com a mão na torneira me encarando estranhamente enquanto a água espirrava em seus pés o que foi mamãe gritei esticando a mão para a torneira soltei os dedos dela fechei a água e a puxei para longe da poça no chão Corrie ela falou de novo mãe a senhora está doente precisamos levá-la para a cama Corrie coloquei um braço por baixo do seu ombro e a guiei através da sala de jantar a escada acima ao meu grito Tante Ana desceu correndo e pegou o outro braço de mamãe juntas a colocamos na cama e então desci correndo até a loja para chamar papai e Betsy durante uma hora nós quatro observamos o efeito da hemorragia cerebral se espalhar lentamente por seu corpo a paralisia pareceu afetar suas mãos primeiro viajar pelos seus braços e então chegar às pernas o doutor Van Vyn a quem o aprendiz foi correndo chamar não podia fazer mais do que nós a consciência dela foi a última coisa a ir embora seus olhos permaneciam abertos e alertas olhando ternamente para cada um de nós até que lentamente se fecharam estávamos certos de que ela se fora para sempre entretanto o doutor Van Vyn disse que era apenas um estado de coma muito profundo do qual ela poderia ou escorregar para a morte ou acordar para a vida durante dois meses mamãe ficou inconsciente naquela cama nós cinco nos revezando ao seu lado Nolly ficava com o turno da noite então uma manhã tão inesperadamente quanto o derrame seus olhos se abriram e ela olhou ao redor por fim recuperou o movimento dos braços e pernas o suficiente para poder se mover sem ajuda embora suas mãos jamais segurariam novamente as agulhas de crochê ou de tricô nós a transferimos de seu minúsculo quarto voltado para a parede de tijolos para o cômodo de Tante Jans aonde ela poderia ver a vida agitada de Bar Terror Stratt sua mente como ficou logo claro estava ativa como sempre mas a capacidade da fala não voltou com exceção de três palavras mamãe conseguia dizer sim não e talvez por ter sido a última palavra que pronunciara Corrie e por isso ela chamava a todos de Corrie para nos comunicarmos eu e ela inventamos um pequeno jogo algo como vinte perguntas Corrie ela diria o que foi mamãe está pensando em alguém sim alguém da família não alguém que viu na rua sim era um velho amigo sim um homem não uma mulher que mamãe conhecia há muito tempo mãe vou apostar que é aniversário de alguém e eu dizia nomes até escutar o seu alegre sim então eu escrevi um pequeno bilhete dizendo que mamãe tinha visto a pessoa e que desejava ela um feliz aniversário para finalizar eu colocava a caneta em seus dedos enrijecidos para que ela pudesse assinar um rabisco anguloso foi tudo o que restara de sua bela assinatura desenhada mas logo seria reconhecido e amado por toda Harleen realmente era maravilhosa a qualidade de vida que ela foi capaz de conduzir naquele corpo limitado e observando-a durante os três anos de sua paralisia fiz outra descoberta sobre o amor o amor de mamãe sempre foi do tipo que se externava com uma panela de sopa e uma cesta de costura mas agora que essas coisas lhe haviam sido tiradas o amor parecia continuar a ser tão integral como antes ela sentava em sua cadeira perto da janela e nos amava amava as pessoas que via na rua e além seu amor abrangiu a cidade Holanda e o mundo aprendi que o amor é maior do que as paredes que o fecham cada vez mais a conversa de Nolly na mesa de jantar era sobre um jovem professor da escola onde ensinava Flip Van Horden quando o senhor Van Horden veio fazer o pedido formal papai ensaiou e poliu seu pequeno discurso de bênção uma dúzia de vezes na noite anterior ao casamento enquanto Betsy e eu levantávamos da cama mamãe de repente explodiu em lágrimas com as 20 perguntas descobrimos que não ela não estava infeliz com o casamento sim ela gostava muito de Flip era porque a conversa solene entre mãe e filha prometida há anos para esta noite toda a educação sexual oferecida por nossa taciturna sociedade agora não seria possível por fim naquela noite foi Tante Ana com os olhos arregalados e as bochechas pegando fogo quem subiu os degraus para o quarto de Nolly anos antes Nolly havia trocado nosso quarto no alto da escada para o pequeno cantinho de Tante Beppe e lá ela e Tante Ana se fecharam para a meia hora de praxe não poderia ver em toda a Holanda alguém menos informada sobre casamento do que Tante Ana mas e isso era um ritual há séculos a mulher mais velha aconselhava a mais nova ninguém poderia se casar sem isso da mesma forma como não poderia dispensar o anel no dia seguinte Nolly estava radiante em seu longo vestido branco mas era de mamãe que eu não conseguia tirar os olhos vestida de preto como sempre estava subitamente jovial e feminina olhos brilhando de alegria por essa grande ocasião que os Ten Boom estavam vivendo Betsy e eu a levamos cedo para a igreja e tinha certeza de que a maior parte da família Van Horden e de seus amigos jamais sonharam que a senhora graciosa e sorridente da primeira fila não podia andar sozinha e nem falar foi somente quando Nolly e Flip saíram juntos pelo corredor central que eu pensei pela primeira vez em meus sonhos de um momento como aquele com Karel olhei para Betsy tão alta e linda sentada do outro lado de mamãe ela sempre soube que por causa da sua saúde não poderia ter filhos e por isso havia decidido há muito tempo não se casar eu estava com 27 anos e Betsy com 30 e poucos entendi que era assim que seria Betsy e eu as filhas solteiras vivendo no bege era um pensamento feliz não triste e foi nesse momento que tive certeza de que Deus havia aceitado a hesitante oferta de meus sentimentos feita há 4 anos ao pensar em Karel e em todo o brilho de amor que eu sentia desde os 14 anos agora não havia o menor traço de dor abençoe Karel Senhor Jesus murmurei baixinho e abençoe a ela mantenha os próximos um do outro e de ti e aquela oração eu tinha certeza não poderia ter saído de Corrie Ten Boom sem a ajuda de Deus mas o grande milagre do dia veio mais tarde para encerrar a cerimônia escolhemos o hino favorito de mamãe Belo e Bom Jesus e agora enquanto estava de pé cantando ouvia atrás de mim no banco a voz de mamãe cantando também acompanhava palavra por palavra cada verso ela que não conseguira falar quatro palavras cantando os lindos versos sem gaguejar sua voz que antes era alta e clara estava rouca e dissonante mas para mim era a voz de um anjo ela cantou o tempo todo enquanto eu olhava para frente sem ousar me virar com medo de quebrar o encanto quando todos se sentaram finalmente os olhos de mamãe os de Betsy e os meus estavam marejados de lágrimas a princípio esperávamos que aquilo fosse o início da sua recuperação porém ela nunca mais foi capaz de dizer as palavras que cantara nem mesmo cantar novamente foram um momento a parte um presente de Deus para nós seu presente de casamento muito especial quatro semanas mais tarde enquanto dormia com um sorriso nos lábios mamãe nos deixou para sempre foi no final de novembro daquele ano que um resfriado comum fez uma grande diferença Betsy começou a fungar e a espirrar e papai decidiu que ela não poderia ficar atrás do balcão do caixa onde a porta da loja deixava entrar o ar frio do inverno porém o natal estava chegando e era a época de maior movimento na loja como Betsy estava agasalhada na cama eu passei a descer correndo para a loja com a maior frequência possível para esperar os clientes fazerem brulhos e poupar papai de subir e descer de sua alta bancada uma dúzia de vezes por hora Tante Ana insistiu que podia cozinhar e cuidar de Betsy e então eu fiquei no lugar de minha irmã anotando vendas e taxas de conserto registrando despesas com peças e mercadoria e folheando os registros passados sem conseguir acreditar no que via mas ali não havia qualquer sistema não havia como dizer se uma coisa fora ou não paga se um preço que estávamos pedindo era alto ou baixo na verdade não havia como dizer se estávamos ganhando ou perdendo dinheiro numa tarde de inverno corri até a papelaria e comprei um novo conjunto de livros contábeis e comecei a impor um método naquela loucura muitas noites depois que a porta estava fechada e as persianas das vitrines abaixadas sentava-me sob a trêmula luz do lampião examinando antigos estoques e relatórios de atacadistas ou então questionava papai quanto o senhor cobrou do senhor Hulk por aquele reparo que fez mês passado papai me olhava sem entender porque ah minha querida na verdade eu não era um vancheron pai um antigo o senhor teve que pedir as partes na suíça e aqui está a fatura delas e seu rosto se iluminava é claro que me lembro um belo relógio Corey uma alegria trabalhar nele muito antigo apenas tinham deixado acumular poeira na máquina um relógio fino deve ser mantido limpo minha querida quanto o senhor cobrou papai desenvolvi um sistema de cobrança e aos poucos minhas colunas de números começaram a corresponder às reais transações e aos poucos também descobri que amava aquilo sempre me senti feliz nessa pequena loja com suas vozes minúsculas e prateleiras de pequenos rostos brilhantes mas agora eu havia descoberto que gostava também do negócio gostava dos catálogos e das listas de estoque gostava do energético e agitado mundo do comércio como um todo de vez em quando eu me lembrava de que o resfriado de Betsy havia se alojado em seu peito e ameaçava como sempre se tornar uma pneumonia eu me censurava por não estar incomodada com a atual situação e à noite quando escutava a tosse difícil e torturante vinda do seu quarto logo abaixo eu orava com todo meu coração para que ela ficasse boa logo uma noite dois dias antes do natal quando eu já havia fechado a loja estava trancando a porta do corredor Betsy entrou pela porta do beco com os braços cheios de flores seu olhar quando me viu era de uma criança culpada para o natal Corrie ela disse precisamos de flores no natal Betsy ten boom explodi há quanto tempo isso está acontecendo não admira que não esteja melhorando fiquei na cama a maior parte do tempo honestamente e ela parou quando um grande acesso de tosse a sacudiu apenas me levantei para coisas realmente importantes coloquei-a na cama e então perambulei pelos cômodos com um novo olhar procurando pelas coisas importantes de Betsy como eu notava pouco as coisas Betsy havia feito mudanças em todos os lugares voltei para o quarto dela e a confrontei era importante Betsy arrumar todos os pratos no armário do canto ela me olhou e seu rosto ficou vermelho sim era falou desafiadoramente você simplesmente os empilhava de qualquer jeito e a porta dos cômodos da Tante Jones alguém usou o removedor de tinta nelas e lixa também e isso é trabalho pesado ah mas há uma bela madeira debaixo da tinta eu sei durante anos eu quis tirar aquele velho verniz e ver ah Corrie ela disse subitamente sua voz estava baixa e comprita eu sei que é horrível e egoísta da minha parte quando você precisa estar na loja todos os dias e vou tomar mais cuidado para que não precise fazer isso por muito mais tempo mas ah estava sendo tão glorioso estar aqui o dia todo fingindo que estou encarregada da casa sabe planejando o que fazer e assim foi tínhamos invertido as funções foi impressionante como tudo passou a funcionar bem quando fizemos a troca a casa ficava limpa aos meus cuidados mas sob os de Betsy ela brilhava ela via beleza na madeira nos padrões na cor e nos ajudava a vê-la também o pequeno orçamento para a comida que mal sobrevivia as minhas visitas ao açougue e desaparecia completamente na padaria esticava sob a gerência de Betsy que incluía todo tipo de delícias que antes jamais haviam estado em nossa mesa esperem só até ver o que temos de sobremesa hoje no almoço ela dizia no café e na loja ao longo da manhã a curiosidade ficava cintilando em nossas mentes a panela de sopa e a cafeteira da parte de trás do fogão que eu parecia nunca encontrar tempo para cuidar voltaram a ferver na primeira semana em que Betsy assumiu o controle e logo uma fila de carteiros policiais idosos abandonados e jovens garotos de recados trêmulos estavam em nossa porta do beco para entrar e aquecer suas mãos em canecas assim como faziam quando uma mãe comandava a casa enquanto isso na loja eu me deparava com uma alegria no trabalho com a qual nunca sonhara e não demorei a descobrir que queria fazer mais do que esperar por clientes e manter as contas eu queria aprender a arte da relojoaria ansiosamente o papai assumiu o trabalho de me ensinar por fim aprendi as partes que se moviam e as que não a química dos olhos e soluções técnicas de uso de ferramentas de polimento e da lente de aumento mas a paciência de papai sua relação quase mítica com as harmonias da relojoaria era coisas que não se podiam ensinar os relógios de pulso entraram na moda e eu me matriculei numa escola especializada nesse tipo de trabalho três anos após a morte de mamãe tornei-me a primeira relojoeira mulher licenciada na Holanda e assim ficou estabelecido o padrão que seria seguido ao longo dos próximos 20 anos em nossas vidas quando o papai colocava a bíblia de volta na prateleira após o café da manhã eu e ele desciamos para a loja enquanto o Bete se cozinhava a panela de sopa e fazia mágica com três batatas e meio quilo de carne de carneiro com os meus olhos voltados para a receita e depressa a loja estava se saindo melhor e não demorou a podermos contratar uma vendedora para cuidar da parte da frente enquanto eu e papai trabalhávamos na oficina havia uma constante processão no pequeno cômodo dos fundos algumas vezes era um cliente com mais frequência um simples visitante desde trabalhadores calçando clompens os tradicionais tamancos holandeses de madeira e até proprietários de frotas de barcos todos traziam seus problemas para papai sem qualquer pudor à vista de clientes na loja e dos funcionários que trabalhavam conosco ele inclinava sua cabeça e orava por uma solução ele também orava pelo trabalho eram poucos os reparos que não solucionava porém eventualmente chegava um que deixava até ele confuso e então eu escutava dizer senhor toque móveis as engrenagens das galáxias sabe o que faz gerar os planetas e também o que faz este relógio funcionar os detalhes da oração eram sempre diferentes pois papai que amava a ciência era um ávido leitor de uma dúzia de jornais de universidades ao longo dos anos ele colocou seus cronômetros nas mãos daquele que faz dançar os átomos ou que mantém as grandes correntes circulando pelo mar as respostas a essas orações pareciam sempre vir no meio da noite muitas manhãs eu subia na minha banqueta e descobria que o relógio que havia deixado espalhado em centenas de peças estava montado e funcionando maravilhosamente mas havia uma coisa na loja que eu jamais aprendi a fazer tão bem quanto Betsy conhecer e me interessar por cada pessoa que passava pela porta quando um cliente entrava com frequência eu subia correndo para falar com minha irmã na cozinha Betsy quem é a mulher robusta com relógio alpina de lapela preso com uma fita de veludo azul com uns 50 anos ah é a senhora Vandeukelkel o irmão dela voltou da Indonésia com malária e ela está cuidando dele Corey e enquanto eu descia correndo ela completava pergunte a ela como está o bebê da senhora Rinker então a senhora Vandeukelkel ao deixar a loja alguns minutos depois comentaria erroneamente com seu marido aquela Corey Ten Boom é como a irmã mesmo antes da morte de Tante Ana no final de 1920 as camas vazias da casa começaram a ser ocupadas pela sucessão de crianças sem famílias que por mais de 10 anos mantiveram as velhas paredes vibrando com risadas e Betsy ocupada ajustando bainhas e punhos enquanto isso as famílias de Willem e Nolly cresciam Willem e Tine tiveram 4 filhos e Nolly e Flip 6 há muito tempo meu irmão havia deixado o pastorado da paróquia onde seu hábito de falar a dura verdade deixou uma sucessão de congregações insatisfeitas e começaram seu lar para idosos em Riversan a 50 quilômetros de Harlem Víamos a família de Nolly com mais frequência já que a escola que frequentavam onde Flip agora era o diretor ficava no centro de Harlem Era raro o dia em que pelo menos um de seus seis filhos não fosse ao bege visitar o opa o vovô em sua oficina espiar a tigela da Tante Betsy ou apostar corrida pelas escadas com as crianças que estávamos abrigando Na verdade foi na casa que descobrimos o talento musical do jovem Peter Foi perto do nosso rádio Ouviríamos aquela maravilha moderna pela primeira vez na casa de um amigo Uma orquestra inteira ficávamos repetindo uns aos outros De alguma forma parecia tremendamente difícil produzir aquilo dentro de uma caixa Começamos a economizar centavo por centavo para ter um rádio Muito antes de juntarmos o valor necessário papai contraiu o hepatite o que quase lhe custou a vida Durante a longa estadia no hospital sua barba ficou branca como a neve No dia em que voltou para casa uma semana após o seu septuagésimo aniversário um pequeno grupo veio nos visitar Representavam lojistas varredores de rua o dono de uma fábrica um barqueiro do canal pessoas que durante a doença de papai perceberam o que ele significava para elas havia reunido seus recursos e comprado um rádio para lidar de presente Era um modelo grande de mesa com um alto-falante ornado em forma de concha e nos trouxe muitos anos de alegria Todo domingo Betsy examinava os jornais ingleses franceses alemães assim como os nossos da Holanda e planejava a programação de concertos e recitais da semana já que nosso rádio pegava estações de toda a Europa Foi numa tarde de domingo quando Nolly e sua família estavam nos visitando que de repente Peter falou no meio de um concerto de Brahms Engraçado eles colocarem uma nota errada no piano do rádio disse Nolly mas papai perguntou o que você quer dizer com isso Peter uma das notas está errada trocamos olhares o que um garoto de oito anos podia saber mas papai levou o garoto até o velho piano do armário da tia Jans que nota Peter Peter dedilhou uma escala até chegar ao si maior do dó central esta disse então todos na sala também ouviram o si no concerto era normal passei o resto da tarde sentado ao lado de Peter no banco do piano fazendo pequenos testes descobrindo uma incrível memória musical e afinação perfeita ele se tornou meu aluno de música até que em cerca de seis meses havia aprendido tudo o que eu sabia e passou a estudar com professores mais habilitados o rádio trouxe outra mudança para nossa vida uma que sofreu resistência inicial de papai a cada hora na BBC podíamos escutar o soar do Big Bang e com seu cronômetro na mão acertado pelo relógio astronômico da loja ele tinha que admitir que a primeira badalada do relógio britânico estava sempre correta entretanto papai continuou desconfiado dessa hora britânica conhecia diversos ingleses e eles sempre estavam invariavelmente atrasados assim que ficou forte o suficiente para viajar novamente de trem retomou suas idas semanais a Amsterdã para anotar a hora no observatório naval no entanto com o passar dos meses o Big Bang e o observatório naval continuaram em perfeito acordo e ele deixou de ir com tanta regularidade até finalmente não ir mais por outro lado o relógio astronômico passou a balançar e chacoalhar tanto com o constante tráfego de automóveis na estreita rua lá fora que não era mais o instrumento de precisão que um dia fora a desonra final veio no dia em que papai acertou o relógio astronômico pelo rádio apesar dessa e de outras mudanças a vida de nós três papai betsy e eu permaneceu essencialmente a mesma as crianças que acolhemos cresceram e foram embora para trabalhar ou casar mas vinham com frequência nos visitar o centenário chegou e passou no dia seguinte eu e papai voltamos às nossas bancadas de trabalho como sempre mesmo as pessoas pelas quais passávamos em nossa caminhada era perfeitamente previsíveis embora já se passassem anos desde a doença de papai ele ainda andava com dificuldade e eu ainda ia junto em sua caminhada diária pelas ruas do centro começávamos sempre na mesma hora após o almoço ao meio dia e antes da loja abrir às duas da tarde e sempre pelo mesmo trajeto e como os outros moradores da cidade eram também tão fiéis aos seus hábitos sabíamos exatamente com quem iríamos nos encontrar muitos daqueles a quem cumprimentávamos eram antigos amigos e clientes outros conhecíamos apenas desse encontro diário a mulher varrendo a sua escada na rua conning o homem que lia o world shipping news na parada do bonde da growth market e o nosso predileto o homem a quem chamávamos de o bulldog isso não apenas por nunca o encontrarmos sem dois grandes bulldogs presos em coleiras mas porque com seu rosto enrugado e queixudo e suas pernas tortas ele se parecia exatamente com os seus animais o que nos tocava era seu especial carinho com os cães enquanto andavam ele constantemente sussurrava e mexia com eles papai e bulldog sempre tocavam em seus chapéus em sinais de comprimento cerimonioso quando passavam um pelo outro e enquanto Harlin e o resto da Holanda passeavam se cumprimentavam e varriam suas escadas nossos vizinhos ao leste se preparavam para a guerra sabíamos o que estava acontecendo não havia como não saber as noites com frequência ao girar a sintonia do rádio captávamos uma voz da Alemanha a voz não falava nem mesmo gritava ela berrava estranhamente era a sempre equilibrada Betsy que tinha a reação mais forte se levantava de sua cadeira e ia até o rádio para desligá-lo e ainda assim nos intervalos nos esquecíamos ainda nos permitíamos crer que aquilo era um problema essencialmente alemão menos quando o Willen nos visitava e não nos deixava esquecer ou quando voltavam cartas enviadas a fornecedores judeus na Alemanha acusando endereço desconhecido até quando eles vão aguentar perguntávamos eles não vão suportar aquele homem muito tempo as mudanças que aconteciam na Alemanha afetaram apenas uma vez a pequena loja na Bater Roristrat e foi na pele de um jovem relojoeiro alemão com frequência alemães vinham trabalhar um tempo sob a supervisão de papai pois sua reputação ultrapassava as fronteiras da Holanda então quando esse jovem alto e bonito apareceu com documentos de aprendiz de uma boa empresa de Berlim papai o contratou sem hesitação Otto nos contou com orgulho que pertencia à juventude hitlerista na verdade para nós era uma incógnita o motivo dele ter vindo para a Holanda já que apenas encontrava defeitos nas pessoas e nos produtos holandeses o mundo verá o que os alemães podem fazer dizia frequentemente em sua primeira manhã de trabalho subiu para o café e para a leitura da Bíblia com os outros funcionários depois daquele dia ele passou a ficar sentado sozinho na loja quando perguntamos o motivo disse que embora não entendesse as palavras em holandês percebera que papai estava lendo o antigo testamento que como nos informou era o livro de mentira dos judeus fiquei chocada mas papai ficou apenas triste ensinaram-lhe errado disse-me enquanto ele nos observar ver que amamos este livro e que somos pessoas verdadeiras ele perceberá seu erro algumas semanas mais tarde Betsy abriu a porta do corredor e chamou papai a mim lá em cima sentada na cadeira alta de mogno da Tante Jones estava a dona da pensão onde Otto morava naquela manhã ao trocar os lençóis da cama ela contou havia encontrado algo sobre o travesseiro dele e tirou de sua cesta de compras uma faca curva com uma lâmina de quase trinta centímetros de comprimento novamente papai deu sua melhor interpretação para o caso o rapaz provavelmente está amedrontado sozinho num país estranho possivelmente a comprou para se proteger realmente era verdade que Otto estava sozinho ele não falava holandês nem fazia qualquer esforço para aprender e além de papai Betsy e eu poucas pessoas nessa parte comercial da cidade falavam alemão repetidamente o convidávamos para se juntar a nós à noite no andar de cima mas fosse porque não gostava de nossa escolha da programação de rádio ou porque as noites terminavam da mesma forma como iniciavam as manhãs com oração e leitura bíblica ele raramente aparecia ao final papai demitiu Otto o primeiro funcionário a ser dispensado em mais de 60 anos de atividade e não foi por causa da faca ou do antissemitismo mas pela forma como Otto tratava o velho relogioeiro Christophels desde o início eu tinha ficado incomodada com a sua brutalidade para com ele não era por nada que fizesse pelo menos não em nossa presença mas pelo que não fazia não dar passagem ao homem mais velho não ajudar com o casaco não pegar uma ferramenta que caísse do chão era difícil determinar o que havia de errado um domingo quando papai Betsy e eu estávamos jantando em Riversan comentei o fato de que eu concluíra ser uma simples negligência o Willen balançou a cabeça é totalmente deliberado disse isso é porque Christophels é velho os velhos não tem qualquer valor para o regime eles também são mais resistentes a nova ideologia a Alemanha está ensinando sistematicamente a desrespeitar os mais velhos olhamos para ele tentando engolir tal conceito certamente você está enganado Willen disse papai o outro é extremamente cortês comigo até demais e eu sou bem mais velho do que Christophels o senhor é diferente é o patrão essa é outra parte do regime respeito pela autoridade são os velhos e fracos que devem ser eliminados a viagem de trem de volta para casa foi assustadoramente silenciosa e começamos a observar outro mais de perto porém como poderíamos saber na Holanda de 1939 como imaginaríamos que não era na loja onde podíamos observá-lo que outro submetia Christophels a mesquinha e real perseguição mas sim nas ruas e becos lá fora colisões e rasteiras acidentais um empurrão uma pisada tudo estava transformando o trajeto do velho relogioeiro de casa para o trabalho e vice-versa em momentos de terror o homenzinho aprumado e mal vestido era orgulhoso demais para nos contar foi apenas numa manhã gelada de fevereiro quando Christophels entrou cambaleante na sala de jantar com o rosto sangrando e o casaco rasgado que a verdade veio à tona mesmo naquele dia Christophels não disse nada mas ao descer correndo até a rua para pegar o chapéu dele encontrei outro cercado de uma pequena multidão indignada que tinha presenciado o acontecido ao dobrar a esquina para o beco o jovem agarrara deliberadamente o homem mais velho e esfregara o seu rosto nos ásperos tijolos da lateral do prédio papai tentou argumentar com o outro ao demití-lo mostrando que tal comportamento era errado o rapaz não respondeu silenciosamente recolheu as poucas ferramentas que trouxera consigo e deixou a loja foi somente quando chegou a porta que ele se virou e nos olhou com o mais profundo desprezo que eu jamais vira capítulo 5 a invasão os delgados ponteiros do relógio da parede da escada apontavam 21 horas e 25 minutos quando deixamos a sala de jantar naquela noite isso por si só era incomum em nossa regrada vida papai agora estava com 80 anos e todas as noites pontualmente às 20 e 45 uma hora mais cedo do que antes ele lia a bíblia avisando que era a hora do devocional lia um capítulo pedia que Deus nos abençoasse durante a noite e às 21 e 15 subia os degraus para o seu quarto naquela noite contudo o primeiro ministro iria falar a nação às 21 e 30 uma pergunta pairava por toda a Holanda com a respiração presa haveria guerra? subimos os degraus para os cômodos de Tante Jones e papai foi aquecer o grande rádio de mesa agora não era tão frequente passarmos as noites ali ouvindo música Inglaterra França e Alemanha estavam em guerra na maior parte do tempo suas estações transmitiam noticiários mensagens codificadas e muitas frequências sofriam interferência mesmo as estações holandesas transmitiam principalmente notícias do conflito e isso podíamos ouvir muito bem no pequeno rádio portátil que agora tínhamos na sala de jantar um presente de Pickwick no Natal anterior entretanto aquela era uma transmissão mais importante de alguma forma achamos que merecia o grande e antigo aparelho com o seu alto-falante elaborado como se fosse uma forma de premonição evitamos as confortáveis e acolchoadas poltronas e nos sentamos tensos e eretos nas altas cadeiras de madeira esperando chegar o horário do pronunciamento então a voz do primeiro-ministro começou a falar conosco sonora e calma não haveria guerra ele recebera garantias de fontes seguras de ambos os lados a neutralidade da Holanda seria respeitada seria uma repetição da grande guerra mas não tínhamos nada a temer os holandeses estavam sendo convocados a se manterem calmos e a voz parou Betsy e eu levantamos os olhos assustadas papai desligaram o rádio e em seus olhos azuis havia um brilho que nunca tínhamos visto antes é errado dar esperanças ao povo quando não há esperança falou é errado embasar a fé em desejos haverá guerra os alemães atacarão e nós cairemos ele apagou seu charuto no cinzeiro ao lado do rádio e com isso aparentemente sua raiva também pois sua voz voltou a ser calma ah minhas queridas agora lamento por todos os holandeses que não conhecem o poder de Deus pois seremos derrotados mas o senhor não será ele deu um beijo de boa noite em nós duas instantes depois escutamos os passos do homem idoso subindo a escada para ir para a cama Betsy e eu estávamos presas em nossas cadeiras papai tão habilidoso em encontrar o lado bom de todas as situações tão lento em acreditar no mal se papai viu guerra e derrota então não haveria nenhuma outra possibilidade dei um pulo e me sentei na cama o que foi isso isso de novo um flash brilhante seguido um segundo mais tarde de uma explosão que balançou minha cama livrei-me das cobertas corri para a janela e me debrucei o pedaço de céu acima das chaminés brilhava num vermelho alaranjado tatiei para pegar meu roupão e o vesti enquanto desci as escadas encostei o ouvido contra a porta do quarto de papai entre as explosões de bombas escutei sua respiração ritmada desci mais alguns degraus até os cômodos da Tante Jones havia algum tempo que Betsy se mudara para esse pequeno cubículo de dormir onde poderia estar mais próxima à cozinha e à campainha ela estava sentada na cama tatiei no escuro em sua direção e nos abraçamos juntas dissemos em voz alta guerra isso aconteceu cinco horas após o discurso do primeiro-ministro não sei quanto tempo ficamos abraçadas escutando o bombardeio parecia vir principalmente da direção do aeroporto finalmente fomos até a sala da frente caminhando inseguras nas pontas dos pés o céu incandescente iluminava a sala com estranho brilho as cadeiras a estante de mogno o velho piano de armário tudo pulsava com uma luz misteriosa Betsy e eu nos ajoelhamos perto do banco do piano durante o que pareciam horas oramos por nosso país pelos mortos e feridos desta noite e pela rainha e então inacreditavelmente Betsy começou a orar pelos alemães que estavam lá em cima nos aviões capturados pelo punho do gigantesco mal que estavam soltas na Alemanha olhei para minha irmã ajoelhada ao meu lado a luz da Holanda em chamas ó senhor sussurrei ouça Betsy não a mim porque eu não consigo orar por aqueles homens e foi quando eu tive o sonho não podia ser um sonho de verdade porque eu não estava dormindo mas a cena estava em minha mente súbita e injustificavelmente vi o Grote Market a meia quadra de distância tão claramente como se eu estivesse lá vi a prefeitura a Sainte Bavo e o mercado de peixes com sua escadaria na fachada então enquanto eu vi uma espécie de estranha carroça de fazenda do tipo antigo e totalmente fora de lugar no meio da cidade ela atravessou pesadamente a praça puxada por quatro cavalos pretos enormes para minha surpresa vi que eu estava sentada na carroça e papai também e Betsy lá estavam muitos outros alguns estranhos alguns amigos reconheci Pickwick e Tuss Willem e o jovem Peter todos nós sendo lentamente puxados pela praça por aqueles cavalos não podíamos descer da carroça e isso era terrível ela estava nos levando para longe muito longe senti mas não queríamos ir Betsy gritei pulando e tapando os meus olhos com as mãos Betsy acabei de ter um sonho terrível senti seu braço em meu ombro vamos para a cozinha onde a luz não pode ser vista de fora e faremos um bule de café quando Betsy colocou água no bule o barulho das bombas estava menos frequente e mais distante próximos estavam os alarmes de incêndio e as sirenes dos bombeiros tomando café de pé em frente ao fogão contei a Betsy o que tinha visto estou imaginando coisas por causa do medo mas não era assim era real ah Betsy foi algum tipo de visão os dedos de Betsy desenhou algo sobre a pia de madeira desgastada por gerações de tens bons não sei disse suavemente mas se Deus nos mostrou tempos ruins pela frente para mim é o suficiente saber que ele os conhece é por isso que ele às vezes nos mostra coisas sabe para nos dizer que isso também está em suas mãos durante cinco dias a Holanda resistiu contra o invasor mantivemos a loja aberta não porque alguém estivesse interessado em relógios mas porque as pessoas queriam ver papai alguns pediam que ele orasse por maridos e filhos que estavam servindo nas fronteiras do país outros era o que me parecia vinham apenas para vê-lo sentado lá em sua bancada como fazia há 60 anos e para escutar no tic-tac dos relógios um mundo de ordem e bom senso não abri a minha bancada de trabalho mas fiquei ajudando Betsy a fazer café e levá-lo para baixo descemos com um rádio portátil também e o colocamos sobre o balcão de vidro o rádio era os olhos e os ouvidos de Harleen e até mesmo sua pulsação pois após aquela primeira noite embora ouvíssemos com frequência aviões passando sobre nossas cabeças o bombardeio nunca mais chegara tão perto na primeira manhã pelo rádio vieram instruções para colocar tapumes nas janelas no andar térreo por toda a baltejouristrat os lojistas saíram para as calçadas houve um sentimento de comunidade ao qual já não estávamos mais acostumados enquanto conselhos e rolos de adesivos eram passados de porta em porta juntamente juntamente com relatos sobre o terror da noite um lojista que era um antissemita declarado ajudava a reio o judeu vendedor de peles a colocar tábuas onde uma vidraça havia soltado o dono da ótica que ficava ao nosso lado um indivíduo calado e arredio se aproximou e prendeu o topo de nossa vitrine onde nem eu nem Betsy alcançávamos algumas noites mais tarde o rádio trouxe a notícia que temíamos a rainha deixara o país eu não chorei na noite da invasão mas chorava agora pois nosso país estava perdido na manhã seguinte o rádio anunciava que tanques estavam avançando sobre a fronteira e de repente toda a Harley estava nas ruas até papai cuja caminhada diária era tão previsível quanto as badaladas de seus relógios quebrou sua rotina e saiu para andar de forma inédita às dez horas era como se todos quiséssemos encarar juntos o que estava para vir toda a cidade unida como se cada um fosse buscar força em outro holandês e então nós três andamos empurrados pela multidão sobre a ponte em Sparne seguimos o caminho até a grande cerejeira selvagem cujo florescer a cada primavera exibia tal glória que era chamada de noiva de Harlin algumas pétalas murchas estavam agora presas aos galhos com folhas novas mas a maior parte das flores da noiva haviam caído formando um tapete murcho aos nossos pés uma janela no fim da rua se abriu nós nos rendemos a procissão na rua parou de repente cada um repetindo a quem estava ao seu lado o que todos escutamos um garoto com talvez uns 15 anos se virou para nós com lágrimas descendo pelo rosto eu teria lutado jamais teria desistido papai se abaixou para pegar uma pequena pétala pisada no chão com ternura aprendeu na lapela do garoto muito bem meu filho disse ao jovem para a Holanda a batalha apenas começou porém durante os primeiros meses de ocupação a vida não era tão insuportável a coisa mais difícil a se acostumar era com os uniformes alemães por todos os lados caminhões e tanques nas ruas alemão sendo falado nas lojas frequentemente soldados visitavam nossa loja pois recebiam bons salários e relógios estavam entre as primeiras coisas que compravam quando se dirigiam a nós usavam um tom de superioridade como se fôssemos crianças sem inteligência mas entre eles eu os ouvia falar animadamente sobre suas compras pareciam jovens de férias em algum lugar a maioria escolhia relógios femininos para suas mães ou namoradas que ficaram em casa na verdade a loja nunca deu tanto lucro quanto durante o primeiro ano da guerra como novos carregamentos não chegavam as pessoas compravam tudo o que tinham em estoque até os Winkldouchers os filhos da loja ou seja mercadorias que estavam por lá tanto tempo que pareciam parte da mobília vendemos até o grande relógio de mármore verde com cupidos de bronze o toque de recolher também não era um problema para nós originalmente fora marcado para as 22 horas e de qualquer forma a essa hora já estávamos em casa há muito tempo nossa objeção era quanto aos cartões de identidade que cada cidadão recebeu essas pequenas carteirinhas contendo foto e impressões digitais precisaram ser produzidas para todos um soldado ou um policial a polícia de Harlin agora estava sob o controle direto do comandante alemão poderia deter um cidadão a qualquer momento e pedir seu cartão ele tinha que ser levado o tempo todo num saquinho pendurado no pescoço recebemos também cartões de racionamento mas pelo menos naquele primeiro ano com os cupons podíamos obter alimento e mercadorias que realmente estavam disponíveis nas lojas a cada semana os jornais anunciavam o que poderia ser trocado pelos cupons essa era outra questão com a qual era difícil se habituar os jornais não estampavam mais notícias traziam relatos inflamados de vitórias do exército alemão em suas diversas frentes elogios a líderes alemães denúncias sobre traidores e sabotadores apelos a união dos povos nórdicos porém nenhuma notícia na qual pudéssemos confiar e assim dependíamos mais uma vez do rádio no início da ocupação os habitantes de harlem receberam ordem de entregar todos os aparelhos que possuíssem percebendo que pareceria estranho não termos nenhum em casa decidimos entregar o portátil e esconder o grande de maior alcance em um dos muitos espaços vazios sob a velha escada em caracol as duas sugestões foram de peter na época da invasão ele estava com 16 anos e compartilhava incansavelmente com os outros adolescentes holandeses o sentimento de raiva e impotência peter instalou a mesa do rádio debaixo de uma curva da escada bem acima do quarto de papai e habilmente substituiu as tábuas antigas enquanto eu levava o pequeno para a grande loja de departamentos vroom em drizman onde os rádios estavam sendo coletados o funcionário do exército do outro lado do balcão olhou para mim este é o seu único rádio? sim ele consultou uma lista à sua frente ten boom casper ten boom elizabeth no mesmo endereço algum deles possui um rádio? desde criança aprendi que a terra se abriria e os céus cuspiriam fogo sobre os mentirosos mas olhei fixo para ele não foi apenas quando saí do prédio que comecei a tremer não porque havia dito uma mentira consciente pela primeira vez na vida mas porque tinha sido assustadoramente fácil porém eu tinha salvado nosso rádio todas as noites uma de nós Betsy ou eu removia a tábua da escada e se agachava sobre ele com o volume no mínimo para ouvir as notícias da Inglaterra enquanto a outra martelava as teclas do piano de Tante Jones o mais alto que podia no início as notícias do rádio e as de nossa imprensa dominada eram quase as mesmas a ofensiva alemã era vitoriosa por todo lado durante meses as transmissões da Holanda Livre apenas podiam nos conclamar a esperar a ter coragem a crer na contra-ofensiva que certamente seria organizada um dia os alemães haviam consertado os estragos causados pelas bombas no aeroporto e agora o estavam usando como base para ataques aéreos contra a Inglaterra noite após noite deitávamos na cama ouvindo o ronco dos motores seguindo em direção ao oeste eventualmente aviões ingleses retalhavam e então os pilotos alemães os interceptavam bem acima de Harlin uma noite fiquei revirando na cama durante uma hora enquanto combates aéreos aconteciam lá de cima rasgando com fogo meu pedaço de céu por fim escutei Bete se mexendo algo na cozinha e desci correndo para me juntar a ela minha irmã estava fazendo chá ela o trouxe para a sala de jantar onde as janelas estavam cobertas com papelão e o serviu em nossas melhores xícaras durante a noite em algum lugar houve uma explosão os pratos do armário de louças sacudiram durante uma hora bebericamos nosso chá e conversamos até que o som dos aviões se foi e o céu ficou silencioso dei boa noite a Bete e a porta dos cômodos de Tante Jones e tatiei meu caminho nas escadas escuras até meu quarto a luz furiosa havia sumido do céu no escuro cheguei até a minha cama e lá estava o meu travesseiro então na escuridão minha mão se fechou sobre alguma coisa rígida afiada também senti sangue escorrer pelo meu dedo era um estilhaço de metal com uns 25 centímetros Betsy desci correndo com o estilhaço na mão voltamos para a sala de jantar e o examinamos na luz enquanto Betsy fazia um curativo em mim no seu travesseiro ela ficava repetindo Betsy se eu não tivesse escutado você na cozinha mas ela colocou o dedo na minha boca não diga isso Cory não existe se no mundo de Deus e nem lugares mais seguros que outros o centro de sua vontade é nossa única segurança ah Cory vamos orar para que possamos sempre nos lembrar disso o verdadeiro horror da ocupação só nos chegou aos poucos durante o primeiro ano do governo alemão houve apenas pequenos ataques aos judeus na Holanda uma pedra jogada na vitrine da loja de um judeu um palavrão pichado no muro de uma sinagoga era como se eles estivessem nos provando testando o temperamento da nação quantos holandeses os acompanhariam e para nossa vergonha a resposta foi muitos o partido nacional socialista a organização nazista na Holanda crescia e ficava mais ousada cada mês da ocupação alguns aderiram ao partido nacional socialista apenas por causa dos benefícios mais cupons de comida e de roupas os melhores empregos e melhores moradias mas outros aderiram por convicção o nazismo era uma doença a qual também os holandeses estavam sujeitos e aqueles que já possuíam um traço antissemita foram os primeiros a adoecer papai e eu vemos os sintomas se espalhando em nossas caminhadas diárias uma placa numa vitrine não servimos judeus na entrada de um parque público proibida a entrada de judeus na porta da biblioteca em frente a restaurantes teatros até mesmo no grande teatro onde aconteciam os concertos cujo beco lateral conhecíamos muito melhor do que suas poltronas uma sinagoga foi incendiada e os caminhões de bombeiro vieram mas apenas para evitar que as chamas se espalhassem para os prédios vizinhos uma tarde enquanto eu e papai seguíamos nosso caminho habitual percebemos as calçadas cheias de casacos com estrelas amarelas costuradas na lapela homens mulheres e crianças usavam a estrela de seis pontas com a palavra jude judeu no centro ficamos surpresos com a quantidade de pessoas judias pelas quais passávamos todos os dias o homem que lia o world spring news na growth market usava uma estrela em seu terno profissional perfeitamente passado e também o bulldog com seu rosto queixudo mais enrugado do que nunca e a voz cheia de tensão enquanto brincava com seus cães o pior era os desaparecimentos um relógio consertado e pronto pendurado no gancho dos fundos da loja durante meses uma casa na quadra onde nole morava misteriosamente deserta com a grama crescendo no jardim de rosas um dia a loja do senhor khan mais acima na rua não abriu papai bateu na porta quando passávamos naquela tarde para ver se alguém estava doente mas não houve resposta a loja continuou fechada e as janelas acima se mantiveram escuras e silenciosas durante semanas então embora a loja permanecesse trancada uma família do PNS se mudou para o apartamento no andar superior nunca soubemos se aquelas pessoas tinham sido presas pela gestapo ou fugido antes que isso acontecesse certamente prisões em público sem qualquer tentativa de esconder o que estava acontecendo estavam se tornando mais frequentes um dia quando papai e eu estávamos voltando de nossa caminhada encontramos a Groth Market cercada por uma fila dupla de policiais e soldados um caminhão estava estacionado em frente ao mercado de peixes na parte traseira da carroceria estavam subindo homens mulheres e crianças todos usando a estrela amarela não conseguimos entender o motivo da escolha deste lugar e ora em especial papai aquelas pobres pessoas gritei o cerco policial se abriu e o caminhão passou ficamos olhando até que virasse a esquina aquelas pobres pessoas papai ecoou mas para minha surpresa vi que ele estava olhando para os soldados que agora estavam enfileirados para sair em marcha tenho pena dos pobres alemães eles tocaram na menina dos olhos de Deus papai betsy e eu conversávamos com frequência sobre o que poderíamos fazer se tivéssemos a chance de ajudar alguns de nossos amigos judeus sabíamos que Willem havia encontrado esconderijos no início da ocupação para os judeus alemães que estavam vivendo em sua casa mais tarde ele também havia levado alguns dos jovens judeus holandeses para longe do asilo não os idosos ele diria com certeza não tocarão nos meus idosos Willem tinha endereços conhecia fazendas nas áreas rurais onde havia poucas tropas de ocupação devíamos lhe inquirir foi numa manhã chuvosa de novembro de 1941 um ano e meio após a invasão quando eu saí para abrir as vitrines que vi um grupo de quatro soldados alemães descendo a Barterroerstrat usavam capacetes de combate cobrindo cobrindo as orelhas rifles pendurados nos ombros encolime no vão da porta e observei estavam conferindo os números das lojas o grupo parou na peleteria Will do outro lado da rua um dos soldados pegou a sua arma e com a coronha bateu na porta estava se afastando para bater novamente com força quando a porta abriu e os quatro entraram empurrando quem estava na frente atravessei correndo a nossa loja e subi para a sala de jantar onde Betsy estava arrumando os três lugares Betsy rápido algo terrível está acontecendo na loja do Will's voltamos para a porta da frente a tempo de ver o senhor Will's sendo retirado de sua loja de costas o cano de uma arma pressionado contra sua barriga após haver empurrado o senhor Will até uma certa distância na calçada o soldado voltou para a loja e bateu a porta então não era uma prisão podíamos escutar o barulho de vidro quebrando lá dentro os soldados começaram a sair carregados de peles uma multidão estava se juntando apesar de ser tão cedo o senhor Will não se moveu do lugar da calçada onde o soldado deixara uma janela se abriu acima de sua cabeça e uma pequena chuva de roupas foi jogada sobre ele pijamas camisas cuecas lenta e mecanicamente o velho peleteiro se abaixou e começou a recolher suas roupas eu e Betsy atravessamos a rua correndo para ajudá-lo sua esposa Betsy sussurrou angustiada onde está a senhorita Will o homem apenas piscou o senhor precisa entrar disse eu catando meias e lenços da calçada rápido venha conosco e empurramos o homem assustado para o bege papai estava na sala de jantar quando chegamos e cumprimentou o senhor Will sem o menor sinal de surpresa seu comportamento natural pareceu relaxar um pouco o peleteiro sua esposa contou estava visitando uma irmã em Amsterdã precisamos achar um telefone e alertá-la a não vir para a casa disse Betsy como a maioria dos telefones particulares o nosso fora desconectado no início da ocupação havia telefones públicos em diversos lugares da cidade mas é claro que todas as ligações passavam por um centro de escuta seria certo envolver a família em Amsterdã com um problema daqui e se a senhora Will não pudesse voltar para casa para onde iria onde os Will iriam morar certamente não com a irmã onde poderiam ser rastreados com facilidade papai Betsy e eu trocamos olhares quase em uníssono dissemos Willen novamente não era o tipo de problema que pudesse ser tratado por meio de nosso sistema de telefonia pública alguém precisava ir até lá e eu era a escolha óbvia os três holandeses haviam se tornado sujos e superlotados desde a ocupação a viagem que normalmente era feita em menos de uma hora levou mais de três Willen não estava lá quando finalmente cheguei ao grande asilo mas Kik o filho deles de 22 anos e Tini estavam contei o que acontecera na Bar Terroristrat e lhes dei o endereço de Amsterdã diga ao senhor Will para estar pronto assim que escurecer disse Kik mas eram quase 21 horas o novo horário do toque de recolher quando Kik bateu na porta do beco enfiando a trouxa de roupas do senhor Will sob o braço ele levou o homem noite adentro só encontrei Kik novamente duas semanas depois e perguntei o que havia acontecido ele sorriu para mim o sorriso largo e lento que eu sempre amei desde que ele era criança se vai trabalhar com a resistência tia Corey precisa aprender a não fazer perguntas e aquilo foi tudo que soube dos Will mas as palavras de Kik ficaram rondando a minha mente a resistência se vai trabalhar com a resistência será que Kik estava trabalhando com esse grupo secreto e ilegal será que Will estava sabíamos disso é claro que havia um grupo de resistência na Holanda ou suspeitávamos a maioria dos casos de sabotagem não era divulgada por nossa imprensa censurada mas os boatos eram abundantes uma fábrica havia explodido um trem levando prisioneiros políticos tinha sido parado e sete ou dezessete ou setenta haviam fugido os rumores tendiam a ser mais espetaculares a cada repetição mas sempre relatavam coisas que acreditávamos ser erradas aos olhos de Deus roubos mentiras assassinatos era isso que Deus queria em tempos como esse como um cristão deveria agir quando o mal estava no poder foi cerca de um mês depois após o ataque a loja de peles que eu e papai durante nossa caminhada usual vimos algo tão inesperado que ambos paramos no meio do passo andando em nossa direção na calçada assim como centenas de vezes vinha o bulldog com suas pernas engraçadas com o passar do tempo não estranhávamos mais a estrela amarela e então e vi o que estava errado os cães os cães não estavam com ele o homem passou por nós sem parecer nos ver com um sinal de acordo papai e eu demos meia volta e o seguimos ele virou em várias esquinas e nós estávamos cada vez mais constrangidos por seguir o homem sem nenhuma desculpa real embora ele e papai tivessem se cumprimentado ao longo dos anos nunca havíamos falado com ele nem mesmo sabíamos o seu nome finalmente ele parou em frente a uma pequena loja de artigos de segunda mão pegou um chaveiro e entrou olhamos por uma vitrine para o interior atravancado apenas uma olhada nos mostrou que aquilo era mais do que um emaranhado de quinquilharias e cadeiras com assentos furados alguém que amava objetos bonitos havia escolhido tudo o que estava ali precisamos trazer Betsy falei um pequeno sino sobre a porta balalou quando entramos foi surpreendente ver o bulldog sem chapéu e num ambiente interno destrancando uma gaveta de dinheiro nos fundos da loja permita-me apresentar senhor começou o papai sou Casper Ten Boom esta é a minha filha Cornélia o bulldog apertou a mão de papai e notei mais uma vez os profundos vincos nas bochechas caídas Harry de Vries ele disse senhor de Vries admiramos tantas vezes a sua bem afeição pelos seus bulldogs esperamos que estejam bem o homenzinho atarracado olhou para cada um de nós lentamente os olhos com aros pesados se encheram de lágrimas que estejam bem repetiu creio que estão bem espero que estejam bem estão mortos mortos dissemos juntos eu coloquei remédio na comida deles com minhas próprias mãos e os acariciei até dormirem meus bebês meus pequeninos se pudessem tê-los visto comendo sabem esperei até ter cupom suficiente para carne eles costumavam comer carne o tempo todo olhamos para ele em silêncio foi por causa finalmente me aventurei por causa do racionamento com um gesto o homenzinho nos convidou a um pequeno cômodo nos fundos da loja e nos ofereceu cadeiras para nos sentar senhorita ten bone eu sou judeu quem sabe quando eles virão para me levar minha esposa embora seja gentia também está correndo perigo por causa do casamento o bulldog levantou tanto queixo que sua papada esticou não nos preocupamos por nós somos cristãos cato e eu quando morrermos estaremos com jesus e isso é o que importa mas eu perguntei a cato o que vai acontecer com os cães se formos levado quem os alimentará quem se lembrará de sua água e de sua caminhada eles ficarão esperando nós não voltaremos e os cães não entenderão não dessa forma a minha consciência fica tranquila meu caro amigo papai segurou a mão de bulldog agora que aqueles queridos companheiros não podem mais andar com você nos daria minha minha filha a honra de nos acompanhar mas isso o bulldog não faria colocaria vocês em perigo ficou dizendo entretanto aceitou um convite para vir nos visitar depois que escurecer depois que escurecer falou então numa noite da semana seguinte o senhor devriés veio pela porta do beco trazendo sua doce e tímida esposa cato e logo ela e harry se tornaram visitantes constantes no cômodo da frente de tante jans o grande deleite de bulldog no bege depois das conversas com papai eram os volumes de teologia judaica agora guardados na grande estante de mogno da tante jans ele se tornara cristão uns 40 anos antes sem deixar de ser um judeu autêntico um judeu completo nos dizia sorrindo um seguidor do judeu perfeito os livros pertenciam ao rabino de harlem ele os havia trazido para papai há mais de um ano só para o caso de eu não poder mais cuidar deles bem por tempo indeterminado e apontou um pouco se desculpando para a pequena procissão de garotos que vinha atrás cada um cambaleando com o peso de diversos volumes enormes meu pequeno passatempo colecionar livros e mesmo assim querido amigo os livros não envelhecem como nós eles continuarão a falar quando morrermos as gerações que jamais veremos sim os livros precisam sobreviver o rabino tinha sido um dos primeiros a desaparecer de harlem com muita frequência é um evento pequeno quase inconsciente que marca um momento decisivo como as detenções nas ruas se tornavam mais frequentes comecei a buscar e fazer a entrega de trabalhos aos nossos clientes judeus para que não precisassem se aventurar a ir ao centro da cidade e então numa tarde no início da primavera de 42 eu fui a casa de um médico e sua esposa eram de uma antiga família holandesa os retratos nas paredes poderiam ter saído de um livro sobre a história da Holanda os hamstrass e eu estávamos falando sobre coisas que naqueles dias se tornavam assuntos sempre que um grupo se reunia o racionamento e as notícias da Inglaterra foi quando descendo as escadas veio uma voz infantil papai o senhor não veio nos cobrir o doutor hamstrass se levantou na hora pedindo licença a mim e a sua esposa correu para cima e no minuto seguinte escutamos uma brincadeira de esconde-esconde e o alegre riso de duas crianças isso foi tudo nada mudou a senhora hamstrass continuou com sua receita para aumentar a ração de chá com folhas de rosas mas ainda assim tudo havia mudado pois naquele instante a realidade acordava a dormência que havia crescido em mim desde a invasão a qualquer minuto poderiam arrombar a porta aquelas crianças essa mãe e esse pai poderiam ser colocados na carroceria de um caminhão o doutor hamstrass voltou para a sala e a conversa foi retomada porém escondida sob as palavras uma oração se formava em meu coração senhor jesus me ofereço ao seu povo de qualquer forma em qualquer lugar a qualquer momento e então uma coisa extraordinária aconteceu enquanto estava orando aquele sonho de antes passou novamente perante os meus olhos vi de novo aqueles quatro cavalos pretos e a growth market como fiz na noite da invasão examinei os passageiros levados à força atrás deles papai betsy william eu deixando harlem deixando tudo que era seguro e certo e indo para onde capítulo 6 o quarto secreto era domingo 10 de maio de 1942 exatamente dois anos após a rendição da Holanda o céu ensolarado da primavera e as flores nos caixilhos dos postes não refletiam em nada o clima da cidade soldados alemães vagavam sem rumo pelas ruas alguns pareciam ainda não estar recuperados de uma animada noite de sábado alguns já procuravam garotas alguns poucos buscavam um lugar para adoração a cada mês a ocupação parecia ficar mais severa com mais restrições a última dor de cabeça para os holandeses foi um decreto de que tornava crime cantar o hino williamus o nosso hino nacional papai betsy e eu estávamos a caminho da igreja holandesa reformada em welsen uma pequena cidade próxima a harlem onde peter havia conquistado o posto de organista ao vencer 40 músicos mais velhos e mais experientes num concurso o órgão de welsen era um dos melhores do país e embora o trem parecesse estar mais lento a cada dia íamos lá com frequência peter já estava tocando invisível na alta galeria do órgão quando nos esprememos no banco lotado essa era uma coisa boa que a ocupação fizera pela holanda as igrejas estavam lotadas após hinos e orações veio o sermão muito bom hoje pensei desejei que peter tivesse prestado bastante atenção ele considerava os sermões interessantes apenas para relíquias veneráveis como sua mãe e eu eu completara 50 anos naquela primavera o que para peter era uma idade na qual a vida já havia passado completamente às vezes eu lhe fazia lembrar que a morte e as questões vitais poderiam chegar a nós em qualquer idade especialmente naqueles dias mas ele retrucava charmosamente que era um músico bom demais para morrer jovem as orações finais foram feitas e então como que no impulso elétrico toda a congregação sentou-se com atenção sem preâmbulo cada tubo a todo volume peter começou a tocar o ilhielmos papai aos 82 anos foi o primeiro a ficar de pé e então todos se levantaram de algum lugar atrás de nós uma voz começou a cantar a letra outra acompanhou e mais outra e todos estávamos cantando juntos a voz da Holanda cantando seu hino proibido cantamos a plenos pulmões cantamos nossa unidade nossa esperança nosso amor pela rainha e pela nação neste aniversário da derrota por um instante quase parecia que éramos vitoriosos em seguida esperamos por peter na pequena porta lateral da igreja ele demorou a se liberar para vir nos encontrar tanta gente querendo abraçá-lo apertar sua mão e lhe dar tapinha nas costas era claro que ele estava extremamente satisfeito consigo mesmo mas agora que o momento havia passado eu estava como sempre zangada certamente a gestapo ficaria sabendo talvez até já soubesse seus olhos e ouvidos estavam por toda parte pensei em nole em casa fazendo o almoço de domingo para todos nós pensei nos irmãos e irmãs de peter e em flip e se ele perdesse a direção da escola por causa disso e por que motivo peter se arriscara tanto não pela vida das pessoas mas pelo gesto por um insignificante momento de provocação entretanto na rua a voz henhoven peter se tornou o herói quando cada um da família nos fez descrever novamente o que havia acontecido os únicos da casa que se sentiram como eu foram as duas mulheres judias que lá estavam hospedadas uma delas era uma senhora austríaca mais velha que o William havia mandado para se esconder aqui Catrian como a família havia rebatizado estava se passando pela empregada dos Von Warden embora Nolly me confidenciara que ela não fazia nem a própria cama provavelmente nem sabia como já que vinha de uma família rica e aristocrática a outra era uma jovem holandesa judia loura e de olhos azuis com impecáveis papéis falsos de identidade fornecidos pela própria resistência nacional da Holanda os documentos eram tão bem feitos e analiese era tão diferente do estereótipo judeu criado pelos nazistas que entrava e saía livremente da casa fazia compras ajudava na escola e se passava por uma amiga da família cujo marido morrera no bombardeio de Rotterdam Catrian e Annalise não conseguiam compreender mais do que eu o fato de Peter fazer deliberadamente algo que atrairia a atenção das autoridades passei uma tarde ansiosa pensa com o barulho de qualquer motor pois apenas a polícia os alemães e os que pertenciam ao PNS tinham automóveis naqueles dias mas chegou a hora de voltar para casa e nada havia ainda acontecido durante mais dois dias eu me preocupei então concluí que ou ninguém havia denunciado Peter ou o gestapo tinha coisas mais importantes com as quais se ocupar foi na manhã de quarta-feira quando papai e eu estávamos abrindo nossas bancadas que a irmãzinha de Peter Koch entrou correndo na loja opa Tante Corey eles vieram buscar Peter levaram ele embora quem onde mas ela não sabia e a família só ficou sabendo três dias depois que ele havia sido levado para a prisão federal em Amsterdã eram 19h55 alguns minutos antes do novo toque de recolher que agora era às oito Peter estava na prisão há duas semanas papai Betsy e eu estávamos sentados ao redor da mesa de jantar papai substituindo relógios em seus bolsos e Betsy bordando com nosso grande gato preto ligeiramente persa enrolado em seu colo uma batida na porta do beco me fez olhar pelo espelho da janela sob a luz do crepúsculo da primavera estava uma mulher ela levava uma pequena mala e estranha para a época do ano usava um casaco de peles luvas e um pesado véu desci correndo e abri a porta posso entrar ela perguntou sua voz era estridente de medo é claro afastei-me a mulher olhou sobre o ombro antes de passar para o pequeno vestíbulo meu nome é clear maker sou judia como está estiquei a mão para pegar sua mala mas ela se agarrou ao objeto não quer subir papai e Betsy se levantaram quando entramos na sala senhora clear maker estes são meus pais e minha irmã eu ia começar a fazer chá disse Betsy a senhora chegou bem na hora de nos acompanhar papai puxou uma cadeira e a senhorita clear maker se sentou ainda segurando a maleta o chá consistia de velhas folhas que tinham sido amassadas e reutilizadas tantas vezes que não faziam muito mais do que dar uma certa cor a água mas a senhorita clear maker o aceitou com gratidão mergulhando na história de como seu marido fora preso alguns meses antes e seu filho tinha ido para um esconderijo no dia anterior o SD significa sigla para serviço de segurança em alemão a polícia política que trabalhava sob o comando da gestapo havia ordenado que fechasse a loja de roupas da família agora ela estava com medo de voltar ao apartamento na sobreloja ouvira que tínhamos nos tornado amigos de um homem nesta rua neste lar disse papai o povo de Deus é sempre bem-vindo temos quatro quartos vazios lá em cima falou Betsy seu problema será escolher em qual deles quer dormir então para minha surpresa ela completou mas primeiro me deu uma ajuda com as coisas do chá mal conseguia acreditar em meus ouvidos Betsy nunca deixava ninguém ajudá-la na cozinha sou apenas uma solteirona exigente dizia mas a senhorita Kliermacher já estava de pé com uma ansiedade patética empilhando pratos e xícaras duas noites depois a cena se repetiu o horário era de novo um pouco antes das vinte horas em outra noite iluminada de maio mais uma vez houve uma furtiva batida na porta lateral dessa vez um casal de idosos estava do lado de fora em trem a história era a mesma o mesmo apego às posses o mesmo olhar de medo e passo hesitante a história de vizinhos que foram presos o temor de que amanhã chegasse a sua vez naquela noite após o momento de oração nós seis encaramos nosso dilema este local é perigoso demais eu disse aos nossos três hóspedes estamos a meia quadra do principal quartel da polícia e mesmo assim não temos outro lugar para sugerir claramente era a hora de visitar William novamente então no dia seguinte repeti a difícil viagem até Rio Versan William disse temos três judeus hospedados no bege você consegue lugar para eles no interior William colocou as mãos no rosto e percebi subitamente como sua barba estava branca está ficando difícil ele falou mais difícil a cada mês até nas fazendas eles agora estão sentindo o racionamento de comida sim ainda tenho endereços alguns mas eles não aceitarão ninguém sem um cartão de racionamento sem um cartão de racionamento mas judeus não recebem esses cartões eu sei ele se virou para olhar pela janela e pela primeira vez eu me perguntei como Elitine estavam alimentando os idosos de quem cuidavam eu sei repetiu e cartões de racionamento não podem ser falsificados eles mudam com muita frequência e é fácil demais identificar os falsos é diferente com documentos de identidade conheço diversas gráficas que o fazem é claro que precisa de um fotógrafo um fotógrafo gráficas do que o Willen estava falando Willen se as pessoas precisam de cartões de racionamento e não existem falsificações o que fazem meu irmão se virou lentamente parecia ter se esquecido de mim e de meu problema em particular cartões de racionamento e fez um gesto vago são roubados olhei para aquele ministro da igreja holandesa reformada então Willen você poderia roubar quero dizer poderia conseguir três cartões roubados não Corey estou sendo vigiado não entende cada passo meu é monitorado ele me abraçou e continuou num tom mais gentil mesmo que eu continue trabalhando por um tempo será muito melhor que você encontre suas próprias fontes quanto menos ligação comigo quanto menos ligação com qualquer um melhor enquanto era sacudida no trem lotado de volta para casa fiquei remoendo as palavras de Willen em minha mente suas próprias fontes aquilo soava tão tão profissional como eu conseguiria encontrar uma fonte de cartões de racionamento roubados quem no mundo eu conhecia e naquele momento um nome veio a minha mente Fred Kornostra Fred era o homem que costumava fazer a leitura de eletricidade no bege os Kornstras tinham uma filha com um retardo agora adulta que frequentava a igreja que eu conduzi por uns 20 anos para crianças especiais e agora Fred tinha um novo emprego estava trabalhando no departamento de alimentação não era o departamento onde os cartões de racionamento eram emitidos naquela noite depois do jantar saí sacolejando pelas ruas de Paralelipípedos até a casa dos Kornostras os pneus da minha velha bicicleta de confiança finalmente haviam acabado e eu tinha me juntado a centenas de ciclistas barulhentos que circulavam pela cidade em aros de metal cada sacolejo me fazia lembrar de que eu estava com 50 anos de idade Fred um homem careca com porte militar veio até a porta e ficou me olhando sem entender quando disse que queria falar sobre o culto de domingo convidou-me para entrar fechou a porta e disse então Corey por que realmente veio falar comigo? Senhor orei silenciosamente se não for seguro confiar em Fred pareste a conversa agora antes que seja tarde demais antes de qualquer coisa preciso lhe dizer que temos companhia inesperada no bege primeiro foi uma mulher sozinha depois um casal e quando voltei esta tarde outro casal fiz uma pausa são judeus a expressão de Fred não mudou podemos conseguir lugares seguros para essas pessoas mas precisam também levar uma coisa cartões de racionamento os olhos de Fred sorriram então agora eu sei porque veio aqui Fred há alguma forma de você nos dar cartões extras mais do que coloca no relatório? de jeito algum Corey esses cartões são contabilizados de uma dúzia de maneiras e eles o conferem muitas vezes a esperança que tinha começado a crescer em mim desabou mas Fred estava franzindo a testa a menos que começou a menos que a menos que haja algum tipo de roubo o departamento de alimentação em Utrecht foi assaltado mês passado mas os homens foram pegos ele ficou em silêncio por um tempo se acontecesse ao meio dia falou lentamente quando apenas o funcionário de registro e eu estamos lá e se nos encontrarem amarrados e amordaçados ele estalou os dedos e eu conheço o homem que poderia fazer isso você se lembra do não falei me lembrando do alerta de Willem não me diga quem e não me diga como apenas consiga os cartões se for possível Fred ficou me encarando em um instante de quantos precisa abri a boca para dizer cinco mas o número que inesperada e surpreendentemente saiu no lugar foi cem uma semana mais tarde quando Fred abriu a porta para mim engoli em seco ao vê-lo os dois olhos estavam arrocheados seu lábio inferior estava cortado e inchado meu amigo levou muito a sério seu papel foi tudo o que eu disse mas ele tinha os cartões sobre a mesa dentro de um envelope pardo havia cem passaportes para a liberdade Fred já tinha tirado o canhoto de continuidade de cada um deles esse canhoto final era apresentado no departamento de alimentação no último dia de cada mês na troca pelo cartão do mês seguinte com esses canhotos Fred poderia continuar legalmente e emitir cem cartões para nós concordamos que seria arriscado para mim continuar vindo a sua casa todos os meses e se ele fosse ao bege vestido em seu velho uniforme da companhia de eletricidade o relógio de luz do bege ficava no vestíbulo dos fundos ao pé da escada quando cheguei em casa naquela tarde soltei a tábua do primeiro degrau assim como Peter tinha feito com a de cima para esconder o rádio e achei um espaço vazio lá dentro Peter ficaria orgulhoso de mim pensei enquanto trabalhava e fui inundada por uma onda de saudade daquele menino valente e convencido mas até ele teria que admitir concluir quando me afastei para admirar o esconderijo concluído que as mãos e olhos de um relogioeiro valem alguma coisa a dobradiça estava escondida profundamente na tábua a madeira vertical estava intacta e eu fiquei ridiculamente satisfeita com isso fizemos nosso primeiro teste no sistema em 1º de julho Fred viria através da loja como sempre fizera trazendo os cartões sob a camisa chegaria às 17h30 quando Betsy manteria o vestíbulo dos fundos livre de seus clientes para meu pânico às 17h25 a porta da loja abriu e um policial entrou era um homem alto de cabelo ruivo cortado bem rente que eu conhecia pelo nome Rolf van Vlight porém não muito mais do que isso tinha vindo para a festa do centenário mas metade da força policial viera certamente ele não era um dos que passavam aqui para tomar café com Betsy nas manhãs de inverno Rolf trouxera um relógio que precisava de limpeza e parecia com vontade de conversar minha garganta tinha ficado seca mas papai conversou alegremente enquanto removia a tampa traseira do relógio e o examinava o que faríamos não havia como alertar Fred Cornostra pontualmente às 17h30 a porta da loja abriu e ele entrou vestido com o seu macacão azul de trabalho a mim parecia que seu peito tinha um inchaço de uns 30 centímetros pelo menos com incrível calma Fred cumprimentou papai o policial e a mim boa tarde educado porém um pouco entediado ele passou pela porta para os fundos da loja e a fechou meus ouvidos se aprumaram para escutá-lo abrir a tampa secreta agora certamente Rolf deve ter escutado tão bem a porta atrás de nós abriu novamente o controle de Fred era tão grande que ele não fugiu pela porta lateral mas voltou através da loja boa tarde disse de novo tarde e saiu pela porta da rua tínhamos saído ilesos desta vez mas de alguma forma iremos precisar desenvolver um sistema de alerta enquanto isso nas semanas seguintes a visita inesperada da senhora Cleermacher havia acontecido no bege munidos com cartões de racionamento a senhora Cleermacher e o casal de idosos e os que chegaram depois e depois encontraram abrigo em lugares seguros mas as pessoas assombradas continuavam a chegar e as necessidades eram frequentemente mais complicadas do que cartões de racionamento e endereços se uma mulher judia ficasse grávida onde poderia ir para ter o bebê se um judeu morresse no esconderijo como poderia ser enterrado encontre suas próprias fontes William dissera e desde o momento em que o nome de Fred Knostra despontara em minha mente uma percepção estranha vinha crescendo dentro de mim éramos amigos de metade da Harleen conhecíamos enfermeiras na maternidade funcionários no cartório de registros e conhecíamos alguém em cada negócio e repartição na cidade é claro que não sabíamos o ponto de vista político de todas essas pessoas mas senti uma batida estranha no meu coração Deus sabia minha função era simplesmente seguir sua orientação um passo de cada vez entregando cada decisão aos cuidados do Senhor em oração sabia que eu não era esperta astuta ou sofisticada se a casa estava se tornando um lugar de encontro entre necessidade e oferta era por causa de alguma estratégia muito melhor do que a minha algumas noites após a primeira visita de Fred como leitor de eletricidade a campainha do beco tocou bem depois do toque de recolher desci esperando outro refugiado triste e gaguejante Betsy e eu já tínhamos preparado camas para quatro novos hóspedes noturnos naquela tarde uma mulher judia e seus três filhos pequenos mas para minha surpresa encostado na parede do beco escuro estava Kik pegue sua bicicleta ordenou com sua usual aspereza jovem e coloque um suéter quero que conheça umas pessoas agora depois do toque de recolher mas eu sabia que era inútil fazer qualquer pergunta a bicicleta de Kik também estava sem pneus mas tinha panos envolto nos aros e nas rodas ele fez o mesmo com a minha para diminuir o barulho e logo estávamos pedalando pelas ruas apagadas de Harlin a uma velocidade que teria me apavorado até durante o dia coloque uma mão no meu ombro ele sussurrou conheça o caminho cruzamos ruas secundárias escuras atravessamos pontes contornamos esquinas invisíveis finalmente cruzamos um canal amplo e notei que havíamos chegado ao bairro elegante de Arendote viramos numa entrada de carros sob árvores frondosas para meu espanto Kik pegou minha bicicleta e entrou com as duas a minha e a dele pela porta da frente uma empregada com avental branco engomado e capuz de babados abriu a porta o hall de entrada estava congestionado de bicicletas então o vi um olho sorrindo para mim o outro olhando para a porta sua enorme barriga chegando antes pique ele conduziu a minha e a Kik até a sala de estar onde tomando café e conversando em pequenos grupos estava o grupo mais distinto de homens e mulheres que eu jamais vira mas toda a minha atenção naquele primeiro instante foi no aroma indescritível daquela sala seria possível que estivessem bebendo café de verdade pique o que me serviu uma xícara da cafeteira de prata da mesinha lateral era café após dois anos café holandês rico preto forte ele serviu uma xícara também para si com seus usuais cinco torrões de açúcar como se o racionamento jamais for inventado outra empregada de uniforme engomado estava passando uma bandeja com uma alta pilha de bolos devorando e engolindo andei pela sala atrás de pique wiki apertando as mãos das pessoas que ele destacava eram apresentações estranhas sem mencionar nomes apenas ocasionalmente um endereço e pergunte pela senhorita smith quando foi apresentada ao quarto smith kik explicou com um riso é o único sobrenome da clandestinidade então isso era realmente a resistência mas de onde vinham aquelas pessoas nunca havia posto os olhos em nenhuma delas um segundo depois compreendi com um arrepio na espinha que eu estava conhecendo o grupo nacional seu trabalho principal entendi por meio de partes de conversas era ligação com a inglaterra e as forças holandesas livres que lutavam em outro lugar no continente eles também mantinham uma rota clandestina através da qual tripulantes de aviões aliados abatidos conseguiam chegar até a costa do mar do norte mas simpatizaram instantaneamente com meus esforços para ajudar judeus de Harlem corei até a raiz dos cabelos ao ouvir Pickwick me descrever como a cabeça de uma operação aqui nesta cidade um espaço vazio sob a escada e algumas amizades fortuitas não eram uma operação os outros aqui eram obviamente competentes disciplinados e profissionais porém eles me cumprimentaram com delicadeza solene murmurando o que tinham a oferecer enquanto apertávamos as mãos identidades falsas o uso de um carro com placa oficial do governo assinatura forjada no canto mais distante da sala Pickwick me apresentou a um homenzinho de aparência frágil com um cavanhaque ralo nosso anfitrião me informa ele começou de um jeito formal que seu centro de operações não tem um quarto secreto isso é um perigo para todos aqueles a quem estão ajudando assim como para vocês e aqueles que trabalham com o grupo com sua permissão farliei uma visita na próxima semana anos mais tarde descobri que ele era um dos arquitetos mais famosos da Europa apenas o conheci como senhor Smith na hora em que Kiki e eu íamos voltar para o badge Pickwick pegou meu braço minha querida tenho boas notícias soube que Peter está para ser solto e assim foi três dias mais tarde mais magro mais pálido e nem um pouco intimidado pelos seus dois meses numa sala de concreto Nolly Tini e Betsy usaram um mês de ração de açúcar para assar bolos para sua festa de volta ao lar e numa manhã pouco tempo depois o primeiro cliente da loja era um homenzinho pequeno de barba rala chamado Smith papai tirou seu monóculo do de joalheiro dos olhos se havia uma coisa que ele amava mais do que um novo amigo era descobrir uma ligação com o velho Smith disse animadamente conheço diversos Smith em Amsterdã por acaso o senhor não é ligado a família que pai interrompi este é o homem de quem lhe falei ele veio para inspecionar a casa um inspetor de edificações então deve ser o Smith com escritórios na rua Grothout fico imaginando se eu não pai implorei ele não é um inspetor de edificações e seu nome não é Smith não é Smith juntos o senhor Smith e eu tentamos explicar mas papai simplesmente não conseguia entender uma pessoa ser chamada por um nome que não era o seu enquanto eu conduzia o senhor Smith para o corredor dos fundos ouvimos papai resmungando para si mesmo uma vez eu conheci o Smith na rua Conning o senhor Smith examinou e aprovou o esconderejo dos cartões de racionamento debaixo do primeiro degrau também declarou aceitável o sistema de alerta que tínhamos desenvolvido era um anúncio dos relógios estampado num triângulo de madeira que eu coloquei na janela da sala de jantar enquanto o anúncio estivesse ali seria seguro entrar porém quando eu mostrei a ele o cubículo que ficava atrás da cristaleira de canto na sala de jantar balançou a cabeça um remodelamento antigo da casa havia deixado um nicho naquele canto e víamos escondendo ali as joias moedas de prata e outras coisas valiosas desde o início da ocupação não foi apenas o rabino que trouxeram a sua biblioteca mas outras famílias judias haviam trazido seus tesouros para ficarem em segurança no bege o espaço era bem grande então acreditávamos que uma pessoa poderia se encolher ali se fosse necessário mas o senhor Smith o recusou imediatamente o primeiro lugar onde olham contudo não se preocupe em tirar o que está lá é apenas prata estamos interessados em salvar pessoas não coisas começamos a subir pela estreita escada em espiral e conforme ele subia o mesmo acontecia com a sua animação parava com prazer nos estranhos patamares batia nas paredes tortas e ria alto com os diferentes níveis de pisos das duas velhas casas que impossibilidade ele exclamava boquiaberto que improvável inacreditável impossibilidade imprevisível senhorita se todas as casas fossem construídas como esta teria à sua frente um homem muito menos preocupado por fim no topo da escada ele entrou no meu quarto e deu um pequeno grito de satisfação é isso exclamou você precisa que seu esconderijo seja o mais alto possível prosseguiu ansiosamente porque ele permite a melhor possibilidade de chegar até ele enquanto a busca começa lá embaixo ele se debruçou na janela virando seu pescoço fino apontando seu pequeno cavanhaque para um lado e para o outro mas este é o meu quarto o senhor Smith não prestou atenção ele já estava fazendo as medições afastando o velho e pesado armário capenga da parede com uma facilidade surpreendente e empurrando minha cama para o centro do quarto é aqui aonde ficará a parede falsa animadamente tirou um lápis do bolso e desenhou uma linha no chão a quase um metro da parede dos fundos afastou-se e ficou olhando com um ar pensativo isso é o máximo que posso usar falou vou pegar um colchão estreito ah assim fica fácil novamente tentei protestar mas o senhor Smith havia se esquecido da minha existência durante os dias seguintes ele e seus trabalhadores entravam e saiam constantemente de nossa casa nunca batiam a cada visita um homem trazia algo ferramentas dentro de um jornal dobrado alguns tijolos numa maleta madeira ele exclamou quando eu me aventurei a questionar se não seria mais fácil construir uma parede de madeira madeira ecoa é descoberta num minuto não, não tijolo é o único material a ser usado em paredes falsas depois que a parede foi levantada veio o homem para fazer o reboco então o carpinteiro e finalmente o pintor seis dias após o início o senhor Smith chamou papai Betsy e eu para vermos paramos na porta e engolimos em seco o cheiro de tinta fresca enchia o cômodo porém certamente não havia nada no quarto que estivesse recém pintado todas as quatro paredes tinham aquela aparência arriscada e encardida que os quartos adquirem em Harlem por causa da fuligem do carvão queimado a antiga sanca estava intacta lá em cima com uma lasca aqui e um descascado ali devido é claro aos seus cento e cinquenta anos velhas manchas de infiltrações riscavam a parede dos fundos uma parede que até eu que vivo neste quarto há meio século mal poderia acreditar que não fosse original mas que estava distante setenta e sete preciosos centímetros da verdadeira estantes embutidas cobriam essa parede falsa todas velhas com prateleiras empenadas cuja madeira defeituosa tinha as mesmas manchas de água da parede atrás delas na parte de baixo do canto esquerdo abaixo da última prateleira um painel de correr com sessenta centímetros de altura e sessenta de largura abria para o quarto secreto o senhor smith se abaixou e silenciosamente abriu o painel engatinhando eu e betsy entramos no estreito cômodo atrás dele lá dentro podíamos ficar de pé sentar ou até mesmo deitar uma de cada vez no colchão de solteiro um respirador oculto engenhosamente colocado na parede real permitia que o ar externo entrasse mantenha uma jarra de água aqui falou o senhor smith engatinhando para dentro do cubículo troque a água uma vez por semana bolachas e vitaminas duram tempo indeterminado sempre que houver alguém na casa cuja presença não seja oficial tudo o que possuir exceto as roupas que estiver usando deve ser guardado aqui colocamos novamente de joelhos e engatinhamos em fila de volta ao meu quarto volte a usar este quarto ele continuou exatamente como era antes com seu punho esmurrou a parede acima das estantes a gestapo pode procurar durante um ano nunca encontrarão este aqui capítulo 7 elci peter estava em casa mas não estava seguro não mais do que qualquer homem jovem na Alemanha as fábricas de munição estavam desesperadas por trabalhadores sem aviso soldados subitamente cercavam uma quadra de prédios e os invadiam arrastando qualquer homem entre 16 e 30 anos para os caminhões de transporte este método de busca e apreensão relâmpago era chamado de rácia e todas as famílias onde havia homens jovens viviam sob essa ameaça flip e nolly reorganizaram sua cozinha para ter um esconderijo de emergência assim que as rácias começaram havia um pequeno depósito de batatas debaixo do chão da cozinha eles alargaram o alçapão do depósito cobriram com um grande tapete e trocaram a mesa da cozinha de lugar para ficar por cima depois do trabalho do senhor smith no bed percebi que esse buraco sob o chão da cozinha era um esconderijo totalmente inadequado primeiro porque era no térreo e provavelmente o senhor smith diria o primeiro lugar onde eles irão procurar entretanto o objetivo não se destinava a buscas constantes feita por pessoas treinadas mas a um rápido arrastão feito por soldados um lugar para se manter fora da vista durante meia hora e para isso pensei provavelmente ao bastante era aniversário de flip quando a rásia apareceu naquela tranquila rua residencial de casas geminadas idênticas papai betsy eu tínhamos chegado cedo com 100 gramas de chá inglês de verdade vindos de pickwick nolly analis e as duas meninas mais velhas ainda não tinham voltado quando chegamos um carregamento de sapatos masculinos fora anunciado por uma das lojas de departamentos e nolly estava determinada a conseguir um par para flip nem que precise ficar na fila o dia todo estávamos conversando na cozinha com cook e katrien quando peter e o irmão mais velho bob correram ao mesmo tempo para a cozinha pálidos soldados rápido estão duas casas ao lado e vindo nessa direção eles afastaram a mesa e o tapete e abriram a porta do alçapão bob se abaixou primeiro e se deitou peter caiu por cima dele fechamos a porta esticamos o tapete e colocamos a mesa de volta no lugar com as mãos trêmulas betsy cook e eu jogamos uma grande toalha sobre ela e começamos a arrumar cinco lugares para o chá houve um barulho no hall quando a porta da frente foi aberta e um barulhinho bem perto quando o cook deixou cair uma xícara dois alemães uniformizados correram para a cozinha com rifles a postos fiquem onde estão não se mexam escutamos botas subindo as escadas os soldados olharam com repugnância para este cômodo cheio de mulheres e de um velho se tivessem observado Katrin mais de perto certamente ela teria se denunciado pois sua expressão era uma máscara de terror mas eles tinham outras coisas em mente onde estão os seus homens o soldado mais baixo perguntou a cook de um jeito arrogante um holandês com muito sotaque essas são minhas tinhas ela falou e este é o meu avô meu pai está na escola e minha mãe fazendo compras e não perguntei pela tribo inteira o homem explodiu em alemão e então em holandês onde estão seus irmãos coque olhou fixamente para ele durante um segundo e então baixou os olhos meu coração parou eu sabia como nole havia ensinado seus filhos mas certamente certamente agora acima de tudo uma mentira seria permissível você tem irmãos? o soldado perguntou novamente sim cook disse calmamente tenho três que idades eles têm? 21 19 e 18 lá em cima escutávamos o som de portas abrindo e fechando o arrastar de mobílias sendo afastada das paredes onde eles estão agora? ele insistiu cook se abaixou e começou a recolher os cacos das xícaras quebradas o homem a puxou para cima onde estão seus irmãos? o mais velho está no seminário ele não vem para casa na maior parte das noites porque e os outros dois? coque não hesitou ora estão debaixo da mesa fazendo sinal com a sua arma para que todos nós afastássemos o soldado pegou a ponta da toalha ao aceno dele o homem mais alto se abaixou com a arma apontada então voltou finalmente a tensão reprimida explodiu coque estourou em espasmos de gargalhas histéricas os soldados deram meia volta aquela garota estava rindo deles? não nos faça de bobos o mais baixo advertiu saiu furiosamente do cômodo e minutos depois todo o grupo foi embora infelizmente não antes do soldado calado ter notado e embolsado nosso precioso pacote de chá foi um estranho jantar festivo naquela noite passando de uma ação de graças sincera ao mais próximo que nossa família já tivera de uma discussão acirrada Noli defendeu coque insistindo que ela teria respondido da mesma forma Deus honra quem conta a verdade com a proteção perfeita Peter e Bob do ponto de vista do alçapão não tinham tanta certeza nem eu eu nunca tivera a coragem de Noli não nem a sua fé mas podia apontar a falta de lógica e não é coerente dizer a verdade e fazer uma mentira e os documentos falsos de Annalise e aquele uniforme de empregado em Catrien põe em guarda senhora minha boca citou Noli vigia a porta dos meus lábios salmo 141 finalizou triunfantemente certo e o rádio eu precisei mentir com os meus lábios para mantê-lo e ainda assim Corey o que saiu de seus lábios tenho certeza foi dito em amor a voz suave de papai reprovava meu rosto inflamado amor como se poderia demonstrá-lo como o próprio Deus poderia mostrar verdade e amor ao mesmo tempo num mundo como aquele morrendo a resposta me ocorreu mais evidente e intimidante do que nunca naquela noite o formato de uma cruz gravada na história do mundo estava ficando cada vez mais difícil encontrar casas seguras no interior para as dezenas de judeus que passavam por nosso posto clandestino no início de 1943 mesmo com cartões de racionamento e documentos falsos simplesmente não havia lugares suficientes para todos sabíamos que cedo ou tarde teríamos de começar a esconder pessoas aqui na cidade foi muito triste que o primeiro fosse o mais querido de todos no meio de uma manhã agitada na loja Betsy passou pela porta da oficina Harry e Cato estão aqui falou ficamos surpresos Harry jamais viera ao best durante o dia porque temia que sua estrela amarela nos causasse constrangimento eu e papai subimos a escada correndo atrás de Betsy Harry de Vries relatou uma história conhecida a visita de um colaborador do PNS na noite anterior o aviso de que a loja estava confiscada quem se importava se Harry era cristão qualquer judeu poderia se converter para evitar problemas falou o membro do partido esta manhã a chegada de um alemão uniformizado tornara oficial a loja estava fechada pelo bem da segurança nacional mas se eu sou um risco a segurança disse o pobre Harry certamente eles não se contentarão apenas em tomar a minha loja sem dúvida não se contentariam porém aconteceu justamente quando não havia nenhum lugar disponível fora da cidade na verdade o único endereço da resistência que tínhamos no momento era a casa de uma mulher chamada de Bower que ficava a menos de quatro quadras do Bege naquela tarde batia a porta da senhora de Bower era uma senhora atarracada vestida com uma bata de algodão azul e usando chinelos nós a supríamos com cartões de racionamento e uma vez havíamos conseguido por intermédio dela uma operação de apêndice ela me mostrou os cômodos do sótão dezoito judeus estavam lá a maioria com vinte e poucos anos estão confinados há tempo demais falou cantam dançam e fazem todo tipo de barulho se a senhora acha que mais um casal é demais não não como eu poderia recusar traga-os esta noite daremos um jeito e então Harry e Cato começaram a sua vida na casa da senhora de Bower em um dos estreitos dormitórios do sótão Betsy ia lá todos os dias levar pão caseiro um pouco de chá e um pedaço de linguiça mas sua maior preocupação não era com o estado de ânimo de Harry e Cato era com suas vidas você sabe que eles estão em perigo disse a papai e a mim é verdade que esses jovens estão no limite esta tarde estavam fazendo tanto barulho que eu pude ouvir da rua havia outras preocupações aquele inverno rigoroso embora houvesse pouca neve o frio chegou mais cedo e se estendeu por mais tempo e o combustível era escasso aqui e ali nos parques e as margens dos canais as árvores começaram a desaparecer pois as pessoas as cortavam para ter lenha no fogão e na lareira os muitos jovens e os muitos idosos tinham mais dificuldade em suportar os cômodos úmidos e sem aquecimento uma manhã Cristofeus não apareceu na sala de jantar para a leitura bíblica nem mais tarde na oficina sua senhoria o encontrou morto na cama a água da bacia estava congelada enterramos o velho relogioeiro com o lindo terno e colete que ele usara na festa do centenário há seis anos e em outra época a primavera chegou lentamente comemoramos meu aniversário de 51 anos com uma festa bem pequena no nicho dos livraias uma semana mais tarde no dia 22 de abril Kato chegou sozinha ao bege lá dentro ela explodiu em lágrimas aqueles jovens idiotas enlouqueceram noite passada oito deles saíram de casa naturalmente foram detidos e presos os rapazes sequer tinham se preocupado em tirar as costeletas a gestapa não teve qualquer dificuldade em arrancar informações a casa tinha sido invadida às quatro da manhã Kato tinha sido liberada quando descobriram que não era judia mas todos os outros Harry a senhora de Bower também ah o que acontecerá com eles durante os três dias seguintes Kato ficou na delegacia de polícia de Harlem chegava de manhã bem cedo e lá permanecia até o toque de recolher importunando tanto holandeses quanto alemães para que a deixassem ver seu marido quando a mandavam embora ela atravessava a rua e esperava silenciosamente na calçada na sexta-feira a loja estava cheia um policial abriu a porta quase na hora de fechar para o almoço hesitou e então seguiu até a oficina era Ron Van Vliet o oficial que estava aqui na primeira entrega dos nossos cartões de racionamento ele tirou seu chapéu e novamente notei aquele cabelo ruivo brilhante este relógio ainda não está funcionando direito falou tirou seu relógio de poço e colocou sobre minha bancada e se inclinou ia dizer alguma coisa tudo o que eu podia fazer era escutar Harry de Vries será levado amanhã para Amsterdã se quiser vê-lo venha pontualmente às três da tarde e então vê vê o ponteiro dos segundos ainda está parado naquela tarde às três Cato e eu atravessamos as altas portas duplas da delegacia de polícia quem estava de plantão era o próprio Rolf venham comigo falou rispidamente e nos conduziu através de uma porta e ao longo de um corredor com teto alto em frente a um portão de ferro trancado ele parou esperem aqui disse alguém do outro lado abriu o portão e Rolf passou demorou alguns minutos então a porta abriu novamente e estávamos frente a frente com Harry Rolf se afastou enquanto Harry e Cato se abraçavam vocês têm apenas alguns segundos Rolf sussurrou eles se afastaram olhando um nos olhos do outro lamento Rolf falou ele precisa voltar Harry beijou sua esposa então pegou a minha mão e a apertou solenemente lágrimas encheram nossos olhos pela primeira vez Harry falou usarei este lugar para onde quer que esteja nos levando disse ele será meu lugar como testemunha de Jesus Rolf pegou Harry pelo cotovelo vamos orar por você muitas vezes todos os dias Harry gritei enquanto o portão se fechava um instinto quase que não compartilhei com ninguém disse-me que era a última vez que veria nosso amigo o Bulldog naquela noite fizemos uma reunião sobre Rolf Betsy eu e quase dúzia de adolescentes que funcionavam como mensageiros neste trabalho se Rolf arriscar a sua própria segurança para nos contar sobre o traslado de Harry talvez pudesse trabalhar conosco senhor Jesus falei em voz alta isso pode ser perigoso para todos nós e também para Rolf porém juntamente com as palavras veio uma inundação de certeza sobre aquele homem por quanto tempo eu me perguntava seríamos conduzidos por esse dom de conhecimento e carreguei um de nossos garotos mais novos da tarefa de no dia seguinte seguir Rolf após o trabalho até a sua casa e descobrir onde morava os garotos mais velhos aqueles que eram suscetíveis aos arrastões para as fábricas agora eram enviados apenas depois de escurecer e com muita frequência vestidos como garotas na semana seguinte fiz uma visita à casa de Rolf você não tem ideia do quanto foi importante ver Harry falei quando estava em segurança lá dentro como podemos retribuir essa bondade Rolf passou a mão por seu cabelo brilhante bem há uma forma a moça da limpeza que trabalha na cadeia tem um filho adolescente e já quase o pegaram duas vezes ela está desesperada para encontrar um lugar para ele talvez eu possa ajudar falei você acha que ela poderia perceber que o relógio dela precisa de conserto no dia seguinte Tuz chegou à porta do cômodo da Tante Jones onde eu estava conversando com dois novos voluntários para o nosso trabalho cada vez mais eu estava deixando a relogioaria nas mãos dela e de papai pois nossa operação clandestina demandava mais tempo tem uma senhora de aparência estranha lá embaixo Tuz disse falou que seu nome é Mitty e mandou lhe dizer que Rolf enviou encontrei Mitty na sala de jantar a mão que eu apertei era forte e grossa dos anos que passara esfregando o chão um tufo de cabelo crescer em seu queixo percebo eu disse que você tem um filho do qual tem muito orgulho ah sim a face de Mitty se iluminou a simples menção dele peguei o grande velho despertador que ela trouxera venha buscar seu relógio amanhã tarde espero ter boas notícias naquela noite ouvimos os relatórios de nossos mensageiros o inverno longo e cruel tinha aberto vagas em diversos endereços havia um lugar numa fazenda de tulipas próxima mas o fazendeiro resolvera que precisava ser pago pelo risco que estava assumindo teríamos que providenciar um pagamento em moedas de prata não em papel moeda além de um cartão de racionamento adicional não era frequente um anfitrião demandar pagamento por seus serviços quando acontecia ficávamos alegres em pagar quando Mitty apareceu na manhã seguinte peguei uma nota de valor pequeno em minha carteira e rasguei num canto isto é para o seu filho disse esta noite ele vai para Grand Westernesburg há um toco de árvore bem ao lado da ponte eles cortaram a árvore no último inverno ele deve esperar ao lado dele olhando para o canal um homem virá e perguntará se ele tem troco para uma nota seu filho deve entregar o pedaço que falta e então seguir o homem sem fazer perguntas Betsy entrou na sala de jantar quando Mitty estava segurando minha mão com as suas mãos ásperas eu vou retribuir de alguma forma algum dia vou encontrar uma forma de retribuir eu e minha irmã trocamos sorrisos como aquela pequena alma simples poderia ajudar com o tipo de necessidades que enfrentávamos e assim o trabalho cresceu a cada nova necessidade uma nova resposta era encontrada também através de Pickwick por exemplo conhecemos o homem da central telefônica cujo departamento cuidava de ligar e desligar as linhas com um pouco de malabarismo com cabos e números logo ele colocou o nosso aparelho em operação que dia quando o velho telefone de parede do corredor dos fundos tocou alegremente pela primeira vez em três anos e como precisávamos dele a essa altura havia oitenta holandeses entre senhoras idosas e homens de meia idade além de nossos adolescentes trabalhando na clandestinidade de Deus como algumas vezes nos autodenominávamos brincando a maior parte dessas pessoas nunca se encontrou mantínhamos ao mínimo possível o contato pessoal mas todos conheciam o bege era a base o quartel general de uma rede que estava espalhada o nó onde todos os fios se cruzavam mas se o telefone era uma bênção era também um novo risco como o era qualquer novo voluntário e nova ligação colocamos a campainha o mais baixa possível mas ainda audível porém quem poderia estar passando pelo corredor quando tocasse a propósito por quanto tempo os olhares curiosos de todos os lados da rua continuariam a acreditar naquela pequena relogioaria era tão movimentada quanto aparentava era verdade que o trabalho de concertos estava em alta muitos clientes legítimos ainda entravam e saiam mas havia movimento demais juntando tudo em especial no final da tarde o toque de recolher agora era as 19 horas o que durante a primavera e o verão não nos deixava muitas horas noturnas quando nossos voluntários podiam transitar legalmente pelas ruas faltava uma hora e meia para o toque de recolher em 1º de junho de 1943 e eu estava pensando em tudo isso sentada impacientemente em minha bancada de trabalho seis voluntários ainda não tinham voltado e muitas pontas soltas precisavam ser amarradas antes das 19 horas uma das coisas era que sendo o primeiro dia do mês Fred Knorstra deveria chegar com os novos cartões de racionamento os 100 cartões que pareciam um pedido extravagante um ano atrás agora era muito pouco para nossas necessidades e Fred era apenas um dos nossos fornecedores alguns dos cartões roubados vinham de longe como Delft por quanto tempo poderemos continuar assim eu pensava por quanto tempo poderemos continuar contando com essa estranha proteção meus pensamentos foram interrompidos pela campainha da entrada lateral Betsy e eu chegamos ao mesmo tempo no beco estava uma jovem judia embalando um pacote minúsculo envolvido num cobertor atrás dela reconheci um dos médicos da maternidade o bebê ele nos disse no vestíbulo nasceu prematuramente ele já mantivera a mãe e a criança no hospital por mais tempo do que o permitido porque não tinham para onde ir Betsy esticou os braços para pegar o bebê e naquele momento Fred Knostra abriu a porta da loja ele piscou um instante ao ver pessoas no vestíbulo então com grande convicção voltou-se para o medidor na parede o jovem médico vendo que ele era realmente um leitor da companhia elétrica ficou branco como o seu uniforme eu queria tranquilizar a ele e a Fred mas sabia que quanto menos membros do grupo se conhecessem mais seguro era para todos o pobre médico engoliu uma fria despedida enquanto Betsy e eu levávamos a mãe e o bebê para a sala de jantar e fechávamos a porta para Fred fazer o seu trabalho Betsy serviu uma tigela de sopa que tinha feito para o jantar com um osso já muitas e muitas vezes cozido o bebê começou um choro estridente e eu balancei um pouco enquanto a mãe comia eis um novo perigo um fugitivo pequenino jovem demais para saber a loucura que era fazer barulho tiveramos muitas crianças judias passando uma ou mais noites em casa e mesmo os mais novos tinham desenvolvido o misterioso silêncio de pequenos seres que estão sendo caçados mas com duas semanas este ainda precisava descobrir o quanto este mundo era hostil precisaremos de um lugar bem distante de outras casas para colocá-los e na manhã seguinte entrou na loja a solução perfeita era um ministro amigo nosso pastor numa pequena cidade nos arredores de Harlem e sua casa ficava longe da rua num grande parque arborizado bom dia pastor falei as peças do quebra-cabeça se juntando em minha mente podemos ajudá-lo olhei para o relógio que trouxera para conserto ele demandava uma peça muito difícil de encontrar mas para o senhor reverendo faremos tudo o que pudermos e agora tenho algo a confessar os olhos do pastor ficaram confusos confessar o puxei para a porta dos fundos da loja e subimos para a sala de jantar eu confesso que também estou procurando algo então sua expressão se fechou o senhor estaria disposto a levar uma mãe judia com seu bebê para casa é quase certo que sejam presos se isso não acontecer o rosto do homem perdeu a cor ele deu um passo para trás senhorita ten bone espero que não esteja envolvida com nenhum desses esconderijos ilegais e negócios secretos não é apenas por segurança pensa no seu pai e na sua irmã ela nunca foi forte num impulso pedi ao pastor que esperasse e subi correndo betsy tinha colocado os recém-chegados no antigo quarto de willem que ficava mais longe das janelas para a rua pedi licença a mãe para pegar o bebê o pequeno ser mal pesava em meus braços de volta à sala de jantar tirei o cobertor de seu rosto houve um longo silêncio o homem se inclinou contra a vontade a mão dele se esticou para acariciar a mãozinha minúscula fechada no cobertor durante um momento vi compaixão e medo lutando em seu rosto então ele se aprumou não definitivamente não poderemos perder nossa vida por essa criança judia sem que nenhum de nós percebesse papai estava na porta dê minha criança Corrie ele falou papai segurou o bebê com a sua barba branca acariciando seu rostinho olhou para aquela pequena face com seus olhos tão azuis e inocentes quanto os da própria criança finalmente ergueu os olhos para o pastor você diz que poderíamos perder nossa vida por essa criança eu considero isso a maior honra que poderia ser dada a minha família o pastor virou-se bruscamente e deixou a sala então tínhamos que aceitar uma solução ruim para o nosso problema nos limites de Harlin havia uma chácara que escondia refugiados por curtos períodos de tempo não era uma boa locação uma vez que a gestapo já estivera lá mas não havia lugar algum disponível tão rapidamente naquela tarde dois voluntários levaram a mulher e o bebê para lá poucas semanas mais tarde soubemos que a chácara havia sido invadida quando a gestapo chegou ao celeiro onde a mulher estava escondida não foi o bebê mas a mãe que começou a gritar histericamente ela a criança e seus protetores foram todos levados nunca soubemos o que aconteceu a eles embora tivéssemos um amigo na companhia telefônica nunca tínhamos certeza se nossa linha estava ou não grampeada então desenvolvemos um sistema para codificar nossas mensagens clandestinas com termos de relogioaria temos aqui o relógio de uma mulher que precisa de conserto mas não consigo encontrar uma mola importante você sabe quem poderia ter uma temos uma mulher judia que precisa de um esconderijo e não conseguimos encontrar um entre nossos contatos regulares ou tem um relógio aqui cujo mostrador está com problemas um dos números está solto e não deixa o ponteiro andar você conhece alguém que faça esse tipo de conserto temos um judeu aqui cujas feições são extremamente senitas conhece alguém que estaria disposto a correr um risco maior lamento mas o relógio de criança que você deixou conosco não tem conserto está com recibo uma criança judia morreu em uma de nossas casas precisamos de uma permissão para o enterro numa manhã no meio de junho o telefone tocou com esta mensagem temos um relógio de homem que está com defeito não encontramos ninguém para consertá-lo e tem um grande problema o mostrador é bem antigo então um judeu cujas feições o entregavam esse era o tipo de pessoa mais difícil de esconder mande o relógio para cá e verei o que podemos fazer aqui na loja respondi a campainha da porta lateral tocou pontualmente às 19 horas naquela noite olhei pelo espelho da janela da sala de jantar onde ainda estávamos sentados tomando chá de folhas de rosa e galhos de cereja mesmo de perfil eu podia identificar que este era o nosso relógio antigo suas formas roupas e sua postura pareciam ter saído de uma comédia musical judaica desci correndo para abrir a porta entre o sorridente homem magro de trinta e poucos anos com orelhas de ábano careca e óculos minúsculos fez um comprimento elaborado gostei dele na mesma hora assim que a porta fechou ele pegou um cachimbo é a primeira coisa que preciso perguntar falou se eu devo ou não deixar para trás meu bom amigo cachimbo não é fácil separar meia hermosel de seu cachimbo mas por você boa senhora se o cheiro impregnar suas cortinas diria adeus alegremente a minha amiga nicotina eu ri de todos os judeus que tinham vindo para nossa casa este era o primeiro a entrar de bom humor e com uma pergunta sobre o nosso bem estar é claro que pode manter seu cachimbo respondi meu pai fuma charuto quando consegue um nos dias de hoje aos dias de hoje meia hermosel levantou os braços num enorme encolher de ombros o que se pode esperar quando os bárbaros invadem o acampamento levei-o para a sala de jantar havia sete pessoas sentadas à mesa um casal judeu aguardando colocação três voluntários da resistência além de papai e betsy os olhos de meia hermosel foram direto para papai mas ele falou um dos patriarcas era exatamente a coisa certa a dizer ao meu pai porém ele respondeu com o mesmo bom humor um irmão do povo escolhido pode recitar o salmo 166 opa perguntou meia papai sorriu é claro que não existe salmo 166 o livro dos salmos termina nos 150 tinha que ser uma piada e nada agradava mais o meu pai do que uma piada bíblica o salmo 166 posso recitá-lo para vocês meia her falou papai deu o seu consentimento com a cabeça e meia começou mas esse é o salmo sem papai interrompeu e então seu rosto se iluminou é claro o salmo 66 começa com as mesmas palavras o homem havia pedido os salmos 100 e 66 e durante o resto da noite eu pude escutar papai rindo salmo 166 às 20 e 45 meu pai tirou a grande bíblia da prateleira abriu na leitura de jeremias onde havia parado na noite anterior então com uma inspiração súbita passou a bíblia para meia seria uma honra se o senhor lesse para nós esta noite falou papai pegando o livro com carinho meia se levantou de um bolso veio um pequeno solidel e então do fundo de sua garganta no meio canto meio súplica vieram as palavras do antigo profeta de forma tão sentida e tão comovente que pareciamos estar escutando o próprio lamento do exílio meia mosseu como nos contou depois tinha sido cantor na sinagoga de amsterdã apesar de toda sua leveza sofrera muito a maior parte de sua família fora presa sua esposa e filhos estavam escondidos numa fazenda ao norte que se recusara a aceitar meia por motivos óbvios disse ele rindo de suas próprias feições inconfundíveis e gradualmente ia ficando claro para todos nós que este homem cativante chegar ao bege para ficar certamente não era o lugar ideal mas naquele momento nada seria ideal para ele pelo menos disse-lhe uma noite seu nome não precisa denunciá-lo também desde a época em que o William estudava história da igreja me lembrava do pai da venerável igreja do quarto século Eusébio acho que vamos chamá-lo de Eusébio decidi estávamos sentados na sala da frente dos cômodos da Tante Jones com Kik e outros jovens que tinham nos trazido um pacote de permissões de viagens falsas e era tarde demais para chegar a casa antes do toque de recolher Meyer se inclinou para trás e ficou olhando para o teto pensativamente tirou o cachimbo da boca Eusébio Mosseu disse saboreando as palavras não não soa bem Eusébio Gentile Mosseu todos rimos não seja teimoso disse Betsy precisa trocar os dois nomes Kiki olhou maliciosamente para papai opa que tal Smith parece ser um nome bem popular nos dias de hoje é mesmo meu pai respondeu sem perceber a brincadeira extraordinariamente popular e então ele se tornou Eusébio Smith a troca de nome de Meyer foi fácil logo ele se tornou Elsie mas fazer Elsie comer alimentos não kosher regra judaica para o preparo de comida era outra coisa a questão claro era que éramos gratos por qualquer tipo de alimento naquele terceiro ano de ocupação ficávamos na fila durante horas para conseguir qualquer coisa disponível um dia o jornal anunciou que o cupom número 4 podia comprar linguiça de porco era a primeira refeição que tínhamos em semanas amorosamente Betsy preparou o banquete guardando cada gota de gordura para depois temperar outras comidas Elsie Betsy chamou enquanto levava o fumigante ensopado de porco com batatas para a mesa chegou o dia Elsie tirou as cinzas de seu cachimbo e analisou sua situação em voz alta ele que sempre comerá kosher ele o filho mais velho de um filho mais velho de uma família respeitada na verdade ele Meyer armou seu Eusébio Smith estava sendo chamado a comer carne de porco Betsy colocou na frente dele uma porção de linguiça com batatas bon appétit o aroma tentador chegou aos nossos paladares famintos por carne Elsie molhou os lábios com a língua é claro disse que há uma disposição acerca disso no Talmud pegou um pedaço de carne com o garfo mordeu avidamente e revirou os olhos em puro prazer e vou começar a procurar por ela também falou assim que acabou de jantar como se a chegada de Elsie tivesse derrubado nossa última excitação em uma semana havia três novos residentes fixos na casa o primeiro foi Job nosso atual aprendiz cujo caminho diário para a casa de seus pais no subúrbio por duas vezes quase acabou em apreensão pelo transporte para as fábricas na segunda vez que aconteceu seus pais perguntaram se ele podia ficar no ped e nós concordamos os outros dois eram Henke um jovem advogado e Lendert um professor Lendert deu uma contribuição especialmente importante para a vida secreta na casa e instalou nosso sistema elétrico de alarme a essa altura eu já aprendera a fazer a viagem noturna até a casa de Piqui quase com a mesma habilidade que Kiki uma noite quando eu acabara de aceitar com gratidão uma xícara de café meu amigo vesgo sentou-se ao meu lado para me dar uma bronca Cornélia disse-se instalando numa cadeira de veludo vermelha pequena demais para ele entendo que você não tem sistema de alarme na casa isso é a mais pura loucura também sou levado a crer que você não está realizando treinamentos regulares com seus hóspedes Piqui sabia muito bem o que se passava no bege e isso sempre me espantava você sabe que pode acontecer uma batida a qualquer momento continuou não vejo como pode evitar dezenas de pessoas entram e saem e um agente do PNS mora no apartamento dos cãs mais acima na rua seu quarto secreto não servirá para nada se as pessoas não entrarem nele a tempo conheço esse Lenderte é um bom homem e um eletricista bem passável peça ele para instalar uma campainha em cada cômodo que tiver uma porta ou uma janela para a rua então faça treinamentos práticos até que seu pessoal consiga desaparecer naquele quarto sem deixar rastros em menos de um minuto vou mandar alguém para lhe dar orientações naquele fim de semana Lenderte executou o trabalho elétrico instalou uma campainha no topo da escada alta o suficiente para ser escutada em toda casa mas não do lado de fora então instalou botões para acionar o alarme em cada lugar aonde se pudesse primeiro avistar a chegada de problemas um botão foi colocado sob o peitorio da janela da sala de jantar bem abaixo do espelho de onde víamos a porta lateral outro ficou no corredor do terreo perto da porta e um terceiro dentro da porta da frente na balterror strath ele também instalou um botão atrás do balcão da loja e um em cada bancada de trabalho assim como sob as janelas dos cômodos da tante jantz estávamos prontos para o nosso primeiro teste os quatro moradores não reconhecidos de nossa casa já subiam ao quarto secreto duas vezes por dia de manhã para guardar suas roupas de dormir de cama e artigos de higiene e à noite para guardar o que usavam durante o dia os membros de nosso grupo que precisavam passar a noite também colocavam naquele esconderijo capas de chuva chapéus qualquer coisa que tivessem trazido tudo isso ocasionava um belo trânsito de entrada e saída de meu pequeno quarto na verdade agora menor quase um metro em muitas noites a última coisa que via antes de dormir era Elce com seu longo roupão e touca de dormir passando pelo painel secreto com suas roupas na mão porém o propósito desses treinamentos era ver com que rapidez as pessoas conseguiriam chegar ao quarto a qualquer hora do dia ou da noite sem aviso prévio um rapaz alto de rosto pálido veio uma manhã a mando de pique-week para me ensinar a conduzir os treinamentos Smith papai exclamou quando o homem se apresentou realmente é assombroso temos recebido aqui um Smith atrás do outro ultimamente mas você tem uma grande semelhança com o senhor Smith se desvencilhou educadamente das perguntas genealógicas de papai e me seguiu ao andar de cima a hora das refeições ele disse esta é a hora favorita para uma batida e também no meio da noite ele entrou em cada cômodo apontando para todas as evidências de que mais de três pessoas moravam na casa cuidado com as latas de lixo e cinzeiros ele parou na porta de um quarto se a batida acontecer no meio da noite eles têm o dever não apenas de pegar seus lençóis e cobertores mas também de virar os colchões esse é o teste predileto da SD sentir um ponto de calor sobre a cama o senhor Smith ficou para o almoço éramos onze a mesa naquele dia incluindo uma senhora judia que chegara na noite anterior e uma gentia e sua filha pequena membros de nosso grupo que atuavam como acompanhantes as três sairiam para uma fazenda em Brabante logo após a refeição Betsy tinha acabado de passar um ensopado preparado com tanta maestria que a carne mal fazia falta quando sem aviso o senhor Smith se inclinou para trás em sua cadeira e acionou o botão abaixo da janela acima de nós a campanha soou as pessoas se colocaram de pé recolhendo copos e pratos correndo para as escadas enquanto que o gato arranhava a cortina consternado gritos de rápido mais baixo e você está derramando chegavam aos nossos ouvidos enquanto papai Betsy e eu rapidamente reorganizávamos a mesa e as cadeiras para parecer que estava acontecendo um almoço de três pessoas não deixem o meu lugar instruiu o senhor Smith porque não poderia ter convidados para o almoço a senhora e a garotinha também poderiam ter ficado por fim estávamos sentados e o silêncio reinava lá em cima todo o processo durara quatro minutos um pouco mais tarde estávamos todos reunidos novamente ao redor da mesa de jantar o senhor Smith exibiu as evidências incriminadoras que encontrara duas colheres e um pedaço de cenoura nas escadas cinzas de cachimbo num quarto desocupado todos olharam para Elsie que corou até a ponta de suas orelhas de ábano e também aquilo apontou para os chapéus da mãe e da filha ainda pendurado nos ganchos da parede da sala se tiver que se esconder pare e pense no que trouxe consigo além disso todos foram simplesmente lentos demais na noite seguinte soei o alarme novamente e dessa vez diminuíremos um minuto e trinta e três segundos do nosso tempo em nosso quinto treinamento já havíamos baixado para dois minutos nunca alcançamos o tempo ideal de menos de um minuto estabelecido por Pickwick mas com a prática aprendemos a parar o que estivéssemos fazendo e colocar os que precisavam se esconder no quarto secreto em setenta segundos papai e tuos e eu desenvolvemos técnicas de retardamento que usaríamos se a gestapo entrasse pela porta da loja Betsy inventou uma estratégia similar para a porta lateral com essas táticas de atraso esperávamos ganhar os setenta tiques do ponteiro dos segundos que poderia salvar vidas como esses treinamentos atingiam de forma tão próxima o medo que assombrava cada um de nossos hóspedes um temor do qual nunca falávamos mas sempre presente tentamos transformar aquelas horas em algo menos sério como um jogo dizíamos uns aos outros uma corrida para quebrar nosso próprio record uma pessoa de nosso grupo tinha uma padaria na rua seguinte no início do mês eu deixava com ele os cupons para o suprimento de açúcar então quando eu achava que era a hora de um treinamento ia lá buscar um saco de bolinhos de creme um deleite indescritível naqueles dias amargos que ficava escondido em minha bancada de trabalho e revelado como prêmio por um treinamento bem sucedido a cada vez a encomenda de bolinhos ficava maior pois agora além dos voluntários a quem queríamos iniciar no sistema tínhamos mais três hóspedes permanentes teia da costa meta monsanto e mary italy mary italy com 76 anos era a mais velha de nossos hóspedes e também a que trouxera o maior problema no instante em que mary entrou por nossa porta ouvi o chiado asmático que fez com que os outros hóspedes não se dispusessem a aceitá-la como sua doença comprometia a segurança dos outros levamos a questão para a votação os sete mais preocupados elce jop hank landert meta tia e a própria mary se reuniram com papai betsy e eu na sala da tante jones não há sentido em fingir comecei mary tem um problema especialmente após subir as escadas que poderia colocar a todos nós em perigo no silêncio que se seguiu a dificuldade de mary para respirar pareceu especialmente barulhenta posso falar elce perguntou claro parece-me que todos estamos aqui em sua casa por causa de uma ou outra dificuldade somos os filhos órfãos aqueles que ninguém mais quer cada um de nós está colocando todos os outros em risco eu voto para mary ficar bom disse o advogado hank vamos colocar em votação as mãos começavam a se erguer mas mary estava lutando para falar voto secreto finalmente conseguiu ninguém deveria ficar constrangido hank trouxe uma folha de papel da escrivaninha do cômodo ao lado e a rasgou em nove pequenas tiras vocês também falou entregando papéis para betsy papai e eu se formos descobertos vocês sofrerão o mesmo que nós distribuiu os lápis escrevam não e se for um risco grande demais sim se acharem que ela pertence ao grupo os lápis trabalharam durante alguns segundos então hank recolheu os papéis dobrados abriu-os em silêncio então os colocou no colo de mary nove pequenos pedaços de papel nove vezes a palavra sim e assim nossa família se formou outros ficaram conosco por um dia ou uma semana mas estes sete permaneceram o núcleo de nosso lar feliz se esse tempo pode ser feliz numa época e em circunstâncias como aquelas foi em grande parte devido a betsy como a vida física de nossos hóspedes era tão restrita as noites sob o comando de betsy se tornaram a porta para o mundo inteiro algumas vezes tínhamos concertos com linderte ao violino e teia uma musicista realmente comprometida ao piano ou betsy anunciava uma noite de vondel o shakespeare holandês com cada um de nós lendo as falas de um personagem uma noite por semana ela convenceu else a dar aulas de hebraico e em outra noite meta ensinava italiano as atividades noturnas tinham que ser rápidas porque agora a cidade tinha eletricidade apenas por um curto período em cada noite e as velas precisavam ser economizadas para emergências quando as lâmpadas começavam a piscar e diminuir voávamos para a sala de jantar onde minha bicicleta estava montada num suporte um de nós subia nela e os outros se sentavam nas cadeiras e então enquanto o ciclista pedalava furiosamente para manter o farol aceso alguém retomava a leitura de onde havia parado na noite anterior revezávamos o ciclista e o leitor sempre que as pernas ou a voz ficavam cansadas dessa forma lemos histórias romances peças papai sempre subia após as orações às 21 e 15 mas o resto de nós permanecia relutando em romper o ciclo lamentando ver a noite chegar ao fim ah bem eu se dizia esperançoso quando finalmente subíamos para os nossos quartos talvez haja um treinamento esta noite não como um bolinho de creme há quase uma semana capítulo 8 nuvens de tempestade se aproximam se as noites eram agradáveis os dias estavam cada vez mais tensos tornamos-nos grandes demais o grupo também era muito amplo a rede muito espalhada fazia um ano e meio que conseguíamos escapar de nossa vida dupla exteriormente ainda éramos um velho relogioeiro vivendo com as suas duas filhas solteironas em cima de sua lojinha na verdade o bege era o centro de uma rede clandestina que agora se espalhava até os cantos mais remotos da Holanda diariamente por aqui passavam voluntários relatórios pedidos cedo ou tarde cometeríamos um erro era especialmente nos horários das refeições que eu mais me preocupava agora eram tantos a cada vez que tínhamos que organizar as cadeiras em torno da mesa em sentido diagonal o gato amava essa arrumação Elce tinha lhe dado o nome hebraico de Maher Shalal Hachas que significava bem apropriadamente se apressando para os despojos correndo para a presa com as cadeiras tão próximas M.S. Rabash podia circular ao redor de toda a mesa sobre os nossos ombros ronronando avidamente dando voltas e voltas mas eu estava incomodada por sermos tantos a sala de jantar ficava apenas cinco degraus acima do nível da rua um trausente alto poderia vê-la diretamente da janela com facilidade penduramos uma cortina branca formando uma espécie de tela mas deixando entrar a luz ainda assim só quando as pesadas cortinas eram fechadas à noite eu realmente sentia termos privacidade um dia no almoço olhando através da fina cortina pensei ter visto uma figura de pé lá fora no beco quando olhei novamente um minuto mais tarde ela ainda estava lá não havia motivo para alguém se demorar ali a menos que tivesse curioso sobre o que acontecia na casa levantei-me e abri um pouquinho a cortina em pé a alguns centímetros de distância aparentemente imobilizada por alguma emoção terrível estava Catrian da casa de Nolly desci correndo abri a porta e a puxei para dentro embora o dia de agosto estivesse quente as mãos da senhora estavam frias como gelo Catrian o que está fazendo aqui por que estava de pé ali ela enlouqueceu soluçou a pobre mulher sua irmã enlouqueceu Nolly como o que aconteceu eles vieram ela disse ASD não sei o que sabiam ou quem contou sua irmã e Ana Liz estavam na sala de estar e eu escutei ela voltou a soluçar eu ouvi ouvi o que quase gritei ouvi o que ela disse eles apontaram para Ana Liz e perguntaram ela é judia e sua irmã disse sim senti meus joelhos enfraquecerem Ana Liz loura jovem linda com os documentos perfeitos e tinha confiado em nós ah Nolly Nolly o que a sua honestidade rígida fez e então perguntei não sei saí correndo pelas portas do fundo ela enlouqueceu deixei Catherine na sala de jantar desci os degraus com minha bicicleta e pedalei mais rápido que podia os dois quilômetros até a casa de minha irmã hoje o céu não parecia mais amplo acima de Wagenwege encostei minha bicicleta contra um poste de luz na esquina da rua eu estava ofegante meu coração batia na garganta então tão calmamente quanto conseguia seguia a calçada em direção a casa com exceção do carro estacionado no meio fio bem em frente tudo parecia enganosamente normal passei direto nenhum som vinha de trás das cortinas brancas nada que distinguisse essa casa das outras iguais de ambos os lados quando cheguei na esquina dei meia volta naquele momento a porta abriu e Nolly saiu atrás dela vinha um homem com um terno marrom um minuto depois um segundo homem apareceu meio empurrando meio segurando analise o rosto da jovem estava branco como cera por duas vezes antes de chegarem ao carro pensei que ela fosse desmaiar as portas do carro bateram o motor foi ligado e partiram pedalei de volta para casa lutando contra as lágrimas de ansiedade Nolly como logo descobrimos tinha sido levada para a delegacia de polícia da esquina para uma das celas dos fundos mas analise tinha sido enviada a um velho teatro judaico em Amsterdã de onde os judeus eram transportados para campos de extermínio na Alemanha e Polônia foi Mitty a pequena e encorvada e acabada Mitty cuja oferta de retribuição havíamos desprezado que nos manteve em contato com Nolly ela estava com humor maravilhoso disse a faxineira cantando hinos e cânticos com sua melodiosa voz de soprano como ela podia cantar quando havia traído outro ser humano Mitty entregava o pão que Betsy assava para Nolly todas as manhãs e o casaco azul que ela pediu o seu favorito com flores bordadas nos bolsos Mitty trouxe outra mensagem de Nolly uma especialmente para mim nada de mal acontecerá analise Deus não permitirá que a levem para a Alemanha ele não a deixará sofrer porque eu o obedeci seis dias após a prisão de Nolly o telefone tocou a voz de Pickwick do outro lado estava imaginando minha querida se seria um incômodo você mesma fazer a entrega daquele relógio então era uma mensagem que não poderia ser transmitida por telefone pedalei direto até a Ederhout levando um relógio masculino como medida de segurança Pickwick esperou até que estivéssemos dentro da sala de estar com as portas fechadas o teatro judaico em Amsterdã foi invadido ontem à noite quarenta judeus foram resgatados um deles uma jovem insistiu muito nesse recado para Nolly analise está livre ele me olhou fixamente com um de seus olhos você entende essa mensagem confirmei com a cabeça demasiadamente tomada por alívio e alegria para falar como Nolly ficara sabendo como ela tinha tanta certeza depois de dez dias na cadeia de Harlin Nolly foi transferida para a prisão federal em Amsterdã Pickwick disse que o médico alemão responsável pelo hospital da prisão era um homem humanitário que eventualmente arranjava uma dispensa médica fui logo a Amsterdã encontrá-lo mas o que eu poderia dizer questionava-me enquanto eu esperava no hall de entrada de sua casa como eu poderia cair nas boas graças daquele homem relaxando no vestíbulo de vez em quando cheirando minhas pernas e mãos estavam três dobermans enormes lembrei-me de um livro que estávamos lendo em voz alta A Luz da Bicicleta como fazer amigos e influenciar pessoas uma das técnicas defendidas por Deio Carnage era descubra o passatempo do homem passatempo cães eu imagino finalmente a empregada voltou e me levou para uma pequena sala de estar como o senhor é inteligente doutor falei em alemão ao homem de cabelos grisalhos no sofá inteligente sim por trazer esses adoráveis cães com o senhor eles devem ser uma boa companhia enquanto está longe da família a expressão do médico se iluminou então você gosta de cães os únicos cães que eu conhecera foram os bulldogs de Henry de Vries bulldogs são os meus prediletos gosta deles as pessoas não percebem ele respondeu animadamente os bulldogs são muito afetuosos durante uns dez minutos talvez enquanto fazia uma busca em meu cérebro por qualquer coisa que já tivesse escutado ou lido sobre o assunto falamos sobre cães então bruscamente o médico se levantou mas tenho certeza de que não veio aqui conversar sobre cachorros o que tem em mente olhei em seus olhos tem uma irmã na prisão em Amsterdã eu estava imaginando se não creio que ela esteja bem o médico sorriu então você não tem interesse algum em cães agora me interessa eu falei sorrindo também porém estou muito mais interessada em minha irmã qual o nome dela Nolly Van Worden o doutor saiu da sala e voltou com um caderno marrom sim uma que chegou recentemente conte-me algo sobre ela por que ela está na prisão arriscando-me contei que o crime de Nolly tinha sido esconder um judeu também lhe disse que ela era a mãe de seis crianças que se fossem deixadas sem supervisão se tornariam um fardo para o estado não mencionei que a mais nova dessas crianças tinha 17 anos bem vamos ver ele andou até a porta da sala agora você precisa me dar licença quando voltei de trem para Harlin estava mais encorajada do que nunca desde a prisão de Nolly mas se passaram dias então uma semana duas sem qualquer notícia voltei a Amsterdã vem ver como estão aqueles Dobermans disse ao médico ele não achou engraçado você não pode me incomodar sei que não veio para falar sobre cães precisa me dar tempo então não havia nada a fazer além de esperar era um dia claro de setembro quando 17 de nós nos espremíamos ao redor da mesa de jantar de repente Nils sentado à minha frente ficou pálido Nils era um de nossos voluntários e vier a reportar que Catrian havia chegado em segurança numa fazenda ao norte de Alcamar então começou a falar numa voz normal porém baixa não se vire alguém está olhando por cima da cortina por cima da cortina mas era impossível precisaria ter 3 metros de altura a mesa ficou em silêncio ele está numa escada lavando a janela disse Nils eu não mandei lavar as janelas falou Betsy quem quer que fosse não deveríamos estar aqui neste silêncio gélido e culpado Elsie teve uma inspiração parabéns para você cantou parabéns para você todos entendemos e acompanhamos alegremente parabéns querido Opa a música ainda estava ecoando pela casa quando saí pela porta lateral e parei ao lado da escada olhando para o homem acima que segurava um balde e uma esponja o que está fazendo não queremos as janelas lavadas principalmente durante a festa o homem tirou um pedaço de papel do bolso traseiro e o consultou não é a loja dos Kuiper fica do outro lado da rua mas já que está que entre e comemore conosco o homem balançou a cabeça agradeceu-me mas tinha trabalho a fazer fiquei observando ele atravessar a baltejora com sua escada até a confeitaria dos Kuiper funcionou? perguntou coro de vozes quando voltei para a sala acha que ele estava espionando? não respondi eu não sabia isso era o pior nunca saber e uma das maiores incógnitas era meu próprio desempenho sobre interrogatório sentia-me muito segura desde que estivesse acordada mas se viessem a noite repetidas vezes o grupo trabalhou comigo Nils Hank Lindert invadindo meu quarto sem aviso me sacudindo para acordar jorrando perguntas sobre mim na primeira vez que aconteceu eu tinha certeza de que era uma invasão real bateram forte na minha porta então jogaram o feixe da luz de uma lanterna nos meus olhos levante de pé eu não conseguia ver o homem que estava falando onde está escondendo os seus nove judeus agora temos apenas seis judeus um silêncio terrível a luz do quarto foi acesa para mostrar Rolf com as mãos na cabeça ah não não ficou dizendo não pode ser tão ruim pense disse Hank bem atrás dele a gestapo está tentando fazer você cair numa armadilha a resposta é que judeus não tem judeu nenhum aqui posso tentar de novo agora não respondeu Rolf agora você está muito acordada eles tentaram novamente algumas noites depois os judeus que você está escondendo de onde vem sentei-me sonolenta não sei simplesmente aparecem na porta Rolf jogou seu chapéu no chão não não e não gritou que judeus não tem judeus não consegue aprender vou aprender prometi vou melhorar e da vez seguinte acordei um pouco mais preparada meia dúzia de vultos enchiam o quarto onde esconde os cartões de racionamento uma voz gritou sob o primeiro degrau da escada é claro mas dessa vez eu não cairia na armadilha de dizer isso uma resposta mais engenhosa me ocorreu no relógio frisio perto da escada Kiki sentou-se ao meu lado na cama e me abraçou essa foi melhor tia Corrie falou dessa vez você tentou mas lembre-se você não tem cartões além dos três para opa você e tia Betsy não existe atividade clandestina aqui você não sabe do que estão falando gradualmente com treinamentos repetidos melhorei ainda assim quando chegasse a hora da verdade quando fossem mesmo agentes da gestapo realmente treinados para arrancar a verdade como eu me sairia o trabalho clandestino de Willem o trazia frequentemente a Harlin agora havia uma expressão de algo parecido com desespero misturado às rugas de preocupação em seu rosto os soldados haviam estado no asilo duas vezes e embora ele tivesse conseguido enganá-los com relação a maior parte dos judeus que ainda permaneciam lá uma senhora idosa doente cega tinha sido levada noventa e um Willem ficava repetindo ela nem podia andar tiveram que carregá-la até o carro até então a posição de Willem como pastor evitara uma ação direta contra ele e Tine mas estava sendo vigiado dizia mais atentamente do que nunca para ter um motivo oficial para suas visitas a Harlin ele começou a dirigir uma reunião de oração semanal no bege todas as manhãs de quarta-feira mas meu irmão não podia fazer nada regularmente especialmente orar quer logo dúzias de pessoas de Harlin estavam frequentando a reunião famintos por algo em que acreditar neste quarto ano da ocupação a maior parte dos que vinham para as reuniões não tinham ideia da vida dupla da casa de certa forma eles traziam um novo perigo pois passavam por voluntários e mensageiros de outros grupos clandestinos que entravam e saiam pelas estreitas escadas mas por outro lado pensávamos poderia ser uma vantagem ter esses grupos de pessoas obviamente inocentes entrando e saindo pelo menos esta era a nossa esperança estávamos sentados à mesa de jantar uma noite após o toque de recolher os três tenbuns os sete hóspedes permanentes e dois judeus para quem estávamos procurando casas quando a campainha da loja tocou um cliente depois de fechar e um com coragem suficiente para entrar na baltejoristrat após o toque de recolher tirando as chaves do meu bolso desci correndo estranquei a porta da oficina e tatiei através da loja escura na porta da frente escutei por um instante quem está aí chamei lembra de mim a voz de um homem falando alemão quem é perguntei na mesma língua um velho amigo que veio visitar abra a porta atrapalhei me com a tranca e entreabri a porta ligeiramente era um soldado alemão uniformizado antes que eu pudesse alcançar o botão de alarme ele empurrou a porta e entrou então tirou seu cap e no crepúsculo de outubro reconheci o jovem relogioeiro alemão que papai havia dispensado quatro anos atrás oto gritei capitão alchuler ele me corrigiu nossas posições estão ligeiramente invertidas não é senhorita ten bon olhei para sua insígnia não era capitão nem mesmo parecido mas não disse nada ele olhou ao redor da loja o mesmo lugarzinho abafado falou esticou o braço para ligar a luz mas coloquei a minha mão sobre o interruptor não não temos persianas na loja bem vamos subir aonde possamos conversar sobre os velhos tempos aquele velho limpador de relógios ainda está por aí cristo feos ele morreu pela falta de combustível no inverno passado outro deu de ombros boa viagem então e o velho piedoso leitor de bíblia eu estava me aproximando do balcão de vendas onde havia outro botão de campainha papai está muito bem obrigada bem você não vai me convidar para subir e cumprimentar porque ele estava tão ansioso para subir o desgraçado tinha vindo aqui só para tripudiar ou suspeitava de alguma coisa meu dedo encontrou o botão o que foi isso outro rodopio desconfiado o que foi o que esse barulho escutei um tipo de zumbido não ouvi nada mas outro se dirigia para a oficina espere gritei deixa eu trancar a porta da frente e subo com você eu quero ver quanto tempo eles levarão para reconhecê-lo enrolei na porta o máximo que me atrevi definitivamente suas suspeitas aumentaram então o segui pela porta dos fundos para o corredor nenhum som da sala de jantar ou das escadas passei correndo por ele para subir os degraus e bati na porta papai e betsy gritei com uma voz que esperava parecer uma brincadeira vou dar três não seis chances para adivinhar quem está aqui sem brincadeiras de adivinha outro passou por mim e escancarou a porta papai e betsy levantaram os olhos de suas refeições a mesa estava posta para três meu prato pela metade do outro lado estava tão perfeito que nem eu que tinha acabado de ver sete pessoas comendo aqui poderia vagamente acreditar que isso não passava de um velho inocente jantando com suas filhas o anúncio do Alpina estava na mesinha lateral tinham se lembrado de tudo sem ser convidado outro puxou uma cadeira bem ele se vangloriou as coisas aconteceram bem como eu disse não foi? é o que parece papai falou calmamente betsy eu disse ofereça um pouco de chá ao capitão Achuller outro tomou um gole da infusão que betsy servira e olhou para nós onde conseguiram o chá de verdade ninguém na Holanda tem chá como fui idiota o chá tinha vindo de Pique Week se quer saber falei vem de um oficial alemão mas você não deve perguntar mais nada tentei deixar implícitas relações clandestinas com o auto oficial da ocupação outro permaneceu mais 15 minutos e então talvez sentindo que salientar a sua vitória o bastante saiu para as ruas vazias somente meia hora depois é que ousamos dar o sinal de que estava tudo bem aquelas nove pessoas espremidas e trêmulas na segunda semana de outubro durante uma manhã particularmente agitada com problemas da resistência o telefone secreto tocou lá embaixo no vestíbulo desci correndo para atender apenas papai Betsy ou eu atendíamos bem disse a voz você não vem me buscar era Nolly Nolly quando como aonde você está na estação de trem em Amsterdã só que não tenho dinheiro para passagem fique onde está ah Nolly estamos chegando pedalei até a rua Boss Hanhoven e então com o flip e as crianças que estavam em casa corremos para a estação de Harlem vimos Nolly mesmo antes de nosso trem parar em Amsterdã seu suéter azul brilhante era como um pedaço de céu no grande galpão escuro sete semanas no presídio a tinham deixado pálida mas continuava sendo a Nolly radiante de sempre um médico da prisão ela disse havia declarado que sua pressão arterial baixa era um problema sério que poderia deixá-la incapacitada permanentemente e seus seis filhos se tornaria um fardo para a sociedade seu rosto fez uma careta de perplexidade ao dizer aquilo o Natal de 1943 estava se aproximando a neve suave que havia caído era o único elemento festivo da estação parecia que cada família tinha alguém na prisão num campo de trabalhos ou num esconderijo pela primeira vez o lado religioso da festa estava predominante em cada mente em casa não tínhamos apenas o Natal para comemorar mas também o Hanukkah o festival das luzes judaico Betsy encontrou um candelabro Hanukkah entre os tesouros guardados conosco atrás da cristaleira da sala de jantar e o colocou em cima do piano cada noite acendíamos mais uma vela enquanto Elce lia a história dos macabeus então cantávamos os cânticos assombrados e melancólicos do deserto éramos todos muitos judeus naquelas noites na quinta noite do festival enquanto estávamos reunidos em volta do piano a campainha da porta do beco tocou abri e me deparei com a senhora Belkers esposa do oculista da porta ao lado de pé sob a neve a senhora Belkers era tão gorda e calma como seu marido era magro e preocupado mas naquela noite seu rosto redondo estava transtornado pela ansiedade você acha ela sussurrou que seus judeus poderiam cantar um pouco mais baixo podemos escutá-lo através das paredes e bem tem todo tipo de gente nesta rua de volta aos cômodos da Tante Jans consternados analisamos aquela informação se a família Belker sabia tudo sobre as nossas atividades quantas pessoas mais em Harlem também sabiam e não demorou muito para descobriremos que um dos que sabia era o próprio chefe da polícia numa manhã escura de janeiro quando começava novamente a nevar Tuls entrou correndo no quartel general da operação o quarto dos fundos da Tante Jans segurando uma carta o envelope tinha o selo da polícia de Harlem rasguei para abrir dentro no papel timbrado do chefe de polícia havia um bilhete escrito a mão lhe silenciosamente primeiro e depois em voz alta você deverá vir ao meu gabinete esta tarde às 15 horas durante 20 minutos tentamos analisar aquele bilhete alguns acharam que não era o prenúncio de uma prisão porque a polícia lhe daria a chance de escapar ainda assim era mais seguro se preparar para uma busca e apreensão os voluntários foram saindo da casa um de cada vez os residentes esvaziaram latas de lixo e recolheram pedaços de costura se aprontando para uma rápida retirada para o quarto secreto queimei papéis incriminadores na lareira de carvão da sala de jantar há muito tempo vazia o gato sentiu a tensão no ar e se escondeu debaixo do aparador então tomei um banho talvez o último dos próximos meses e arrumei uma bolsa seguindo o que Nole e os outros tinham aprendido uma bíblia um lápis agulha e linha sabão ou pelo menos o que chamávamos de sabão naqueles dias escova de dente e um pente vesti minhas roupas mais quentes com diversas camadas de roupas íntimas e um segundo suéter por baixo do casaco um pouco antes das 15 horas abracei papai e Betsy bem forte e caminhei pela lama cinzenta até Smithstrat o policial de plantão era um velho conhecido ele olhou para a carta e para mim com uma expressão curiosa por aqui disse bateu na porta do chefe o homem sentado atrás da mesa tinha cabelos ruivos meio grisalhos penteados para frente escondendo uma pequena careca um rádio estava ligado o chefe esticou a mão e aumentou o volume senhorita tembun falou bem-vinda como vai o senhor o chefe tinha se levantado para fechar a porta sente-se disse sei tudo sobre você sabe sobre o seu trabalho quer dizer a relojoaria provavelmente o senhor deve estar falando mais sobre o trabalho de meu pai do que sobre o meu o chefe sorriu não eu quero dizer o seu outro trabalho ah então está se referindo ao meu trabalho com crianças especiais sim deixe-me lhe contar sobre não senhorita tembun o chefe baixou a voz não estou falando de seu trabalho com crianças deficientes estou falando sobre outro trabalho e quero que saiba que alguns de nós aqui simpatizamos com ele agora o chefe sorria mais amplamente tentei sorrir para ele então senhorita tembun ele continuou tenho um pedido sentou-se na ponta de sua mesa e olhou fixamente para mim baixou tanto a voz que apenas eu poderia ouvir disse que também estava trabalhando para resistência mas que um informante dentro do departamento de polícia vinha vazando informações para a gestapo não há outra forma de lidar com esse homem a não ser matando-o um frio correu pela minha espinha que alternativa temos ele prosseguiu sussurrando não podemos prendê-lo todas as prisões são controladas pelos alemães mas se ele continuar por aqui muitos irão morrer é por isso que me pergunto senhorita tembun se no seu trabalho você talvez conheça alguém que poderia matá-lo sim encostei-me na cadeira será que isto era uma armadilha para me fazer admitir a existência do grupo e dar nomes senhor finalmente disse vendo que os olhos do chefe estavam piscando impacientemente sempre acreditei que o meu papel era salvar vidas não destruí-las entretanto entendo o seu dilema e tenho uma sugestão o senhor é um homem de oração nos dias de hoje não somos todos então vamos orar juntos agora para que Deus toque o coração desse homem para que ele não continue a trair seus compatriotas houve uma longa pausa então o chefe concordou eu gostaria muito de fazer isso e então ali no coração da delegacia de polícia com o rádio dando as últimas notícias sobre o avanço alemão oramos pedimos para que aquele holandês percebesse seu valor perante Deus e o valor de cada ser humano na terra ao final da oração o chefe se levantou obrigado senhorita ten bom e apertou minha mão obrigado novamente agora sei que foi errado lhe pedir aquilo ainda agarrada minha bolsa de prisão atravessei o hall de entrada e segui para casa no andar de cima todos se amontoaram ao meu redor para saber o que acontecera mas eu não contei não tudo não queria que papai Betsy soubesse que haviam nos pedido para matar seria um fardo desnecessário para eles o episódio com o chefe de polícia deveria ter sido encorajador aparentemente tínhamos amigos em altos postos na verdade a notícia causou o efeito contrário sobre nós aquilo foi mais um exemplo de como o nosso segredo não era segredo algum parecia que toda a Harlem tinha conhecimento do que estávamos fazendo sabíamos que deveríamos parar o trabalho mas como quem manteria aberta a rede de suprimentos e informação da qual dependia a segurança de centenas se um refúgio tivesse que ser abandonado como acontecia o tempo todo quem coordenaria a mudança para outro endereço tínhamos que prosseguir porém sabíamos que um desastre poderia não demorar a acontecer na verdade aconteceu primeiro a Jop o aprendiz de 17 anos que tinha buscado um lar seguro no Bege no final de tarde no final de janeiro de 1944 Rolf entrou furtivamente na oficina ele olhou para Jop eu acenei Jop tinha conhecimento de tudo que acontecia na casa haverá uma batida esta noite numa casa clandestina em Ed tem alguém que possa ir lá porém eu não tinha naquele fim de tarde nenhum mensageiro ou acompanhante estava na casa eu vou disse Jop abri minha boca para dizer que ele era inexperiente e que estava sujeito a ser levado pelo transporte para as fábricas caso colocasse o pé na rua então pensei nas pessoas inocentes em Ed tínhamos um guarda-roupa de vestidos e cachecóis femininos lá em cima então rápido garoto Rolf falou você tem que sair imediatamente ele deu os detalhes e foi embora momentos depois Jop reapareceu na forma de uma linda morena de casacolom e lenço um protetor de pele para esconder as mãos será que o garoto tivera algum tipo de premonição para minha surpresa ele se virou na porta e me deu um beijo Jop deveria estar de volta às sete da noite por causa do toque de recolher o horário das sete chegou e passou talvez tenha se atrasado e voltaria de manhã tivemos uma visita no dia seguinte bem cedo mas não era Jop soube no instante em que Rolf atravessou a porta que más notícias pesavam sobre ele é Jop não é? sim o que aconteceu? Rolf soubera da história por um sargento do plantão noturno quando Jop chegou ao endereço com o Ed a gestapo já estava lá o garoto tocou a campainha a porta abriu fingindo ser o dono da casa o homem da SD o convidou para entrar e Corrie disse Rolf você precisa se preparar a gestapo vai arrancar informações de Jop já o levaram para Amsterdã por quanto tempo ele conseguirá segurar a língua? mais uma vez pensamos em parar o trabalho uma vez mais concluímos que não podíamos naquela noite papai Betsy e eu oramos muito depois que os outros foram para a cama sabíamos que apesar dos riscos cada vez maiores não tínhamos escolha a não ser seguir em frente aquele era o momento das trevas não podíamos fugir talvez apenas quando os esforços humanos tivessem realizado o possível e falhado estaria o poder de Deus livre para agir capítulo 9 a batida com o barulho de alguém no meu quarto abri os olhos com esforço era a Elsie levando suas roupas de cama e pijama para guardar no quarto secreto depois dele vieram Mary e Thea com suas trouxas fechei novamente meus olhos era amanhã de 28 de fevereiro de 1944 há dois dias eu estava na cama com influenza minha cabeça latejava e minhas juntas queimavam cada pequeno ruído a respiração de Mary o deslizar do painel secreto me faziam querer gritar ouvi Hank e Meta entrarem em seguida a risada de Elsie ao entregar as coisas do dia para os outros através da pequena porta moro de meus lábios para não dizer vão embora todos vocês me deixem em paz por fim pegaram suas roupas e pertences e saíram fechando a porta onde estava Lindert por que não subiu então me lembrei de que Lindert ficaria fora por alguns dias instalando sistemas elétricos de alarme como nosso em diversas de nossas casas para hóspedes voltei a mergulhar num sono febril no momento seguinte de consciência que tive Betsy estava aos pés da cama com uma xícara fumigante de chá de ervas em sua mão lamento acordá-la Corrie mas tem um homem lá embaixo na loja que insiste em falar apenas com você quem é? ele diz que é de ermelo nunca vi antes sentei-me trêmula tudo bem preciso me levantar de qualquer forma amanhã chegam os novos cartões de racionamento beberiquei o chá escaldante então fiz um esforço para me levantar lá ao lado da cama estava a minha bolsa de prisão arrumada e pronta como se encontrava desde a convocação do chefe de polícia na verdade eu tinha acrescentado coisas além da bíblia roupas e artigos de higiene continha agora vitaminas aspirinas pastilhas de ferro para a anemia de Betsy e muito mais havia se tornado um tipo de talismã para mim uma proteção contra os horrores da prisão vesti-me lentamente e saí do quarto a casa parecia girar ao meu redor arrastei-me para baixo agarrada ao corrimão na porta dos aposentos da Tante Jones fiquei surpresa ao ouvir vozes espiei é claro eu tinha esquecido era manhã de quarta-feira pessoas estavam reunidas para o encontro semanal de William vinoles servindo café da ocupação como chamávamos a atual infusão de raízes e figos secos Peter já estava ao piano como em quase todas as semanas para prover a música continuei descendo passando por pessoas que vinham para a reunião quando cheguei à loja tinha os joelhos trêmulos um homenzinho ruivo saltou à frente para me encontrar senhorita Ten Boon sim há uma antiga expressão holandesa que diz você conhece um homem pela forma como olha em seus olhos este homem parecia se concentrar em algum ponto entre meu nariz e meu queixo é sobre um relógio perguntei não senhorita Ten Boon algo muito mais sério seus olhos pareciam circular pelo meu rosto minha esposa foi presa estávamos escondendo judeus sabe se ela for interrogada a vida de todos nós estará em perigo não sei como eu posso ajudar disse preciso de seiscentos florins há um policial na delegacia de Hermelo que pode ser subornado por essa quantia sou um homem pobre e me disseram que a senhorita tem certos contatos contatos senhorita Ten Boon é uma questão de vida ou morte se eu não conseguir logo o dinheiro ela vai ser levada para Amsterdã e então será tarde demais algo no comportamento daquele homem me fez hesitar e ainda assim como eu poderia correr o risco de estar errada eu disse-lhe volte em meia hora e lhe darei o dinheiro pela primeira vez o homem me olhou nos olhos nunca esquecerei isto ele falou a quantia era maior do que a que tínhamos na bege então enviei tuos ao banco com instruções de entregar o dinheiro ao homem mas não fornecer qualquer outra informação em seguida lutava para subir novamente as escadas dez minutos antes eu estava queimando em febre agora estava tremendo de frio parei nos aposentos de Tante Jones o tempo suficiente para pegar uma pasta com papéis na escrivaninha então me desculpando com Willem e os outros segui para o meu quarto troquei de roupa reabasteci o vaporizador que se bilava sobre o pequeno fogareiro e voltei para a cama durante um tempo tentei me concentrar nos nomes e endereços da pasta cinco cartões este mês em Zandvoort nenhum em Overveen vamos precisar de dezoito em a gripe vociferava por trás de meus olhos os papéis flutuavam a minha frente a pasta escorregou da minha mão e eu adormeci em meu sonho febril uma sirene tocava e não parava por que ela não para pés correndo vozes sussurrando rápido rápido sentei-me pessoas passavam correndo por minha cama virei-me a tempo de ver os calcanhares de tia desaparecerem pela portinhola meta veio logo atrás dela e então Henke mas eu não planejei um treinamento para hoje quem no mundo a menos que a menos que não fosse um treinamento Elce passou desiludido por mim pálido batendo seu cachimbo no cinzeiro que levava nas mãos trêmulas e por fim meu cérebro entorpecido percebeu que a emergência chegara uma duas três pessoas já estão no quarto secreto quatro quando os sapatos pretos e meias vermelhas de Elce desapareceram mas Mary onde está Mary a idosa senhora apareceu esbaforida na porta do cômodo tentando respirar saltei da minha cama puxei-a e empurrei para o outro lado do quarto estava fechando o painel secreto atrás dela quando um homem magro de cabelos brancos irrompeu no quarto reconheci-o da casa de Pickwick era alguém do alto escalão da resistência nacional não tinha ideia de que estava na casa ele mergulhou depois de Mary cinco seis sim está certo pois Landirt está lá fora as pernas do homem desapareceram baixei o painel e voltei para a cama ouvi portas batendo no piso inferior passos pesados nas escadas porém era outro som que fez meu sangue gelar a difícil e sufocante respiração de Mary Senhor Jesus orei tens o poder de curar cure Mary agora então meus olhos se voltaram para a pasta repleta de nomes e endereços agarrei-a rapidamente empurrei a porta novamente deslizando para cima joguei a pasta para dentro puxei a porta para baixo e coloquei minha bolsa de prisão contra ela tinha acabado de voltar para a cama quando a porta do quarto se abriu qual o seu nome? sentei-me lentamente e esperava sonolenta o que? seu nome? Cornélia Ten Boom o homem era alto e corpulento com o rosto estranho e pálido usava um terno azul comum ele se virou e gritou para baixo temos mais uma aqui em cima o Ilense ele voltou-se para mim levante-se vista-se enquanto eu me arrastava para fora dos cobertores o homem tirou um pedaço de papel do bolso e consultou então você é a líder da rede e olhou para mim com um interesse novo diga-me onde está escondendo os judeus? não sei do que você está falando o homem riu e você também não sabe nada sobre uma rede clandestina veremos ele não tirava os olhos de mim então comecei a colocar minhas roupas sobre o pijama com os ouvidos atentos a ruídos do quarto secreto mostre-me seus documentos puxei o saquinho que usava pendurado no pescoço quando tirei minha identidade um rolo de notas caiu com ela o homem parou abaixou-se pegou o dinheiro no chão e colocou em seu bolso então pegou os meus documentos e os verificou por um momento o quarto ficou silencioso o resfôlego de Mary Italy por que não estou escutando? o homem jogou os papéis em mim rápido mas ele não estava com a metade da pressa que eu estava para sair daquele quarto na pressa abutuei meu casaco todo trocado enfiei os pés nos sapatos sem me incomodar em amarrá-los então estava prestes a pegar minha bolsa de prisão espere ela estava onde eu a jogara em meu momento de pânico exatamente em frente ao painel secreto se eu a pegasse embaixo da prateleira com este homem observando cada um dos meus movimentos sua atenção não seria atraída para o último lugar na terra que eu queria que ele olhasse a coisa mais difícil que eu jamais fiz foi me virar e sair do quarto deixando a bolsa para trás desci as escadas tropeçando meus joelhos tremiam tanto de medo quanto da gripe um soldado uniformizado estava parado em frente aos aposentos de Tante Jones a porta estava fechada questionei-me se a reunião de oração havia terminado se William Nolly e Peter tinha ido embora ou será que ainda estavam lá dentro quantas pessoas inocentes poderiam estar envolvidas O homem atrás de mim me deu um pequeno empurrão e desci mais rápido para a sala de jantar Papai, Betsy e Toos estavam sentados em cadeiras encostadas contra a parede Ao lado deles estavam três trabalhadores clandestinos que devem ter chegado depois que eu subi No chão abaixo da janela quebrado em três pedaços estava o sinal indicativo do Alpina Alguém conseguira derrubá-lo da soleira Um segundo agente da gestapo a paisana vasculhava ansiosamente a pilha de moedas de prata e joias amontoadas sobre a mesa de jantar Eram as coisas escondidas no espaço atrás da cristaleira de canto De fato fora o primeiro lugar onde olharam Aqui está outra listada neste endereço disse o homem que me trouxera para baixo Minha informação diz que ela é a líder de toda a operação O homem à mesa que se chamava Wilense olhou para mim então voltou-se para o lote à sua frente Você sabe o que fazer Capitaine Capitaine me pegou pelo cotovelo e me empurrou à frente dele descendo os últimos cinco degraus e me levou para os fundos da loja Outro soldado uniformizado montava guarda do lado de dentro desta porta Capitaine me acotovelou até a sala da frente e me empurrou contra a parede Onde estão os judeus? Não há judeus aqui O homem bateu forte em meu rosto Onde você esconde os cartões da ração? Não sei do que está Capitaine me bateu novamente Cambaliei contra o relógio astronômico Antes que pudesse me recuperar ele me bateu de novo e de novo e mais uma vez Eram golpes tão fortes que jogavam minha cabeça para trás Onde estão os judeus? Outro golpe Onde é o seu quarto secreto? Senti o gosto de sangue na boca Minha cabeça girava Meus ouvidos zuniam Estava perdendo a consciência Senhor Jesus me proteja Clamei A mão de Capitaine parou no ar Se disser esse nome novamente mato você Porém ao invés disso seu braço lentamente baixou Se você não vai falar aquela magrinha vai Eu cambaleava sua frente na escada Ele me empurrou para uma das cadeiras contra a parede na sala de jantar Com a visão embaçada viu tirando Betsy da sala Acima de nós marteladas e som de madeira partindo indicavam onde a treinada equipe procurava pelo quarto secreto Então no beco a campainha tocou Mas o sinal Não viram que o sinal do Alpina não estava lá e... Olhei de relance para a janela e prendi a respiração Lá na soleira com os pedaços quebrados cuidadosamente colados estava o triângulo de madeira Era tarde demais Quando olhei para cima e vi o Ilense olhando atentamente para mim Foi o que pensei ele disse Era o sinal não era? Ele desceu correndo Acima de nós as marteladas e os passos de botas pararam Ouvi a porta do beco ser aberta e a voz de o Ilense suave e cativante Não vai entrar? Vocês souberam uma voz de mulher Pegaram os Humhermann Picuique? Não Picuique Como? Ouviu Ilense dizer Quem estava com ele? Ele assondou o máximo que pôde e então a aprisionou Piscando de medo e confusão a mulher foi colocada ao nosso lado sentada contra a parede Eu a reconheci apenas como uma pessoa que eventualmente levava mensagens para nós pela cidade Fiquei olhando angustiada para o sinal na janela que anunciava ao mundo que estava tudo como de costume no bege Nossa casa tinha se transformado numa armadilha Quantos mais cairiam nela antes desse dia terminar? E Picuique? Será que realmente tinham pego Picuique? Capitain apareceu com Betsy na sala de jantar Estava ofegante e com os lábios inchados Uma contusão começava a aparecer em sua bochecha Ela meio que caiu na cadeira ao meu lado Ah Betsy Ele machucou você? Sim Ela limpou o sangue da boca Sinto tanto pesar por ele Capitain girou seu rosto branco Ah! Ele estava mais pálido Prisioneiros devem ficar em silêncio gritou Dois homens estavam descendo a escada e entraram na sala levando algo entre eles Haviam descoberto o velho rádio sob o degrau Cidadãos cumpridores da lei não são? Capitain continuou Você o homem velho ali vejo que acredita na Bíblia Ele apontou com o polegar para o belo livro na prateleira Conte-me o que ele diz sobre obedecer ao governo Temei a Deus papai citou e de seus lábios naquela sala as palavras soaram como benção e conforto Temei a Deus honrai a rainha Capitain olhou fixo para ele Não diz isso A Bíblia não diz isso Não papai admitiu Ela diz Temei a Deus honrai o rei Mas no nosso caso é a rainha Não é rei ou rainha Behold Capitain Agora somos o governo e vocês são infratores da lei A campainha tocou novamente e de novo houve perguntas e prisão O jovem um de nossos voluntários mal tinha sentado numa cadeira e mais uma vez a campainha tocou Parecia que nunca tivéramos tantos visitantes A sala de jantar estava ficando lotada Senti-me desolada por aqueles que tinham vindo simplesmente para uma visita social Um missionário idoso aposentado foi trazido para dentro com um queixo tremendo de medo Pelo menos pelas batidas e arrastros acima ainda não tinham descoberto o quarto secreto Um novo som me fez pular O telefone no vestíbulo estava tocando Isso é um telefone gritou Ilense Ele olhou em volta da sala Então me agarrando pelo pulso me puxou escada abaixo atrás dele Colocou o auscultador sobre a minha orelha mas manteve a sua mão sobre ele Atenda disse com os lábios Residência e loja dos Tenbon disse o mais secamente que ousei Porém a pessoa do outro lado da linha não captou a rigidez Senhorita Tenbon Vocês estão terrivelmente em perigo Prenderam Herman Sluring Sabem de tudo Precisa ter cuidado A voz da mulher continuava tagarelando e o homem ao meu lado ouvindo tudo Ela mal havia desligado quando o telefone tocou novamente A voz de um homem e mais uma vez a mensagem Ru Herman foi levado para a delegacia de polícia Isso significa que sabem de tudo Por fim na terceira vez que repeti minha saudação formal e atípica houve um clique do outro lado O ilense arrancou o auscultador de minha mão Alô Alô Gritou Ele sacudiu a base da parede A linha foi desligada Ele me puxou de volta para cima novamente para minha cadeira Nossos amigos ficaram espertos Ele disse a capitaine Mas ouvi o suficiente Aparentemente Betsy tinha recebido permissão para sair da cadeira Estava fatiando pão no aparador Surpreendi-me ao perceber que já era a hora do almoço Betsy distribuiu o pão pela sala Mas eu não quis A febre tinha subido de novo Minha garganta doía e minha cabeça latejava Um homem apareceu na porta Vasculhamos O local inteiro o Ilense falou Se há um quarto secreto aqui foi construído pelo próprio demônio O Ilense olhou para Betsy para papai e para mim Tem um quarto secreto aqui disse calmamente e pessoas o estão usando ou já teriam confessado Tudo bem Montaremos guarda ao redor da casa até que se transformem em múmias Na quietude do horror que se seguiu senti uma suave pressão em meus joelhos Maher Shalal Rabaz havia pulado no meu colo para se esfregar em mim Acariciei-se-o pelo preto brilhante O que seria dele agora? Não queria pensar sobre as seis pessoas lá em cima Já se passara meia hora desde a última vez que a campainha tocara Quem quer que tenha entendido minha mensagem ao telefone deve ter dado o alarme A notícia se espalhara Ninguém mais cairia na armadilha do bege Aparentemente o ilense havia chegado à mesma conclusão porque bruscamente mandou que ficássemos de pé e descêssemos para o vestíbulo com nossos casacos e chapéus Ele manteve a mim papai e Betsy na sala de jantar até o final A nossa frente descendo as escadas passavam as pessoas que vinham dos aposentos da Tante Jones Prendi a respiração olhando para elas Ao que parecia a maioria dos que estavam na reunião de oração havia saído antes da batida mas não todos Lá vinham Nolly atrás dela Peter por último na fila William Então toda a família papai seus quatro filhos um neto Capitaine me deu um empurrão Mexam-se Papai pegou seu chapéu no cabide da parede do lado de fora da sala de jantar e parou para puxar os pesos do antigo relógio frígio Não devemos deixar o relógio parar disse Papai o senhor realmente acredita que estaremos de volta a casa quando a próxima corrente terminar Na rua havia parado de nevar poças de água suja se acumulavam nas sarjetas enquanto marchávamos pelo beco a caminho da Smedtrat A caminhada levou apenas um minuto mas quando passamos pelas portas duplas da delegacia de polícia eu estava tremendo de frio No saguão de entrada procurei ansiosamente por Rolf e outros que conhecíamos mas não vi ninguém uma tropa de soldados alemães parecia estar reforçando o contingente policial regular Fomos levados por um corredor e passamos pelo pesado portão de ferro onde vi Harry de Vries pela última vez Ao final daquele corredor havia um grande salão que obviamente antes fora um ginásio janelas altas nas paredes cobertas com telas de arame aros e tabelas de basquete estavam amarradas no teto agora no centro do ambiente havia um oficial do exército alemão sentado atrás de uma mesa esteiras enroladas estavam espalhadas cobrindo parte do chão e eu desabei sobre uma delas durante duas horas o oficial anotou nomes endereços e outros dados contei quantos haviam sido presos juntamente conosco 35 pessoas na batida do bege pessoas presas anteriormente também estavam sentadas ou deitadas nas esteiras alguns daqueles rostos nós conhecíamos procurei por pique mas não estava entre eles um deles um colega relogioeiro que vinha com frequência ao bege a negócios parecia estar especialmente aflito com o que acontecera conosco ele se aproximou e se sentou ao meu lado e de papai por fim o oficial saiu pela primeira vez desde que o alarme havia disparado pudemos conversar entre nós esforcei-me para sentar rápido eu disse com a voz baixa temos que combinar o que falar a maioria pode simplesmente dizer a verdade mas minha voz embargou na garganta ao meu cérebro entorpecido pela gripe parecia que Peter estava me lançando o olhar mais furioso que eu já vira mas se eles souberem que o tio Willen estava falando esta manhã sobre o antigo testamento isso pode trazer problemas a ele Peter terminou a frase por mim ele assinou com a cabeça para um lado e me firmei cambaleante sobre os meus pés Tante Corrie sussurrou quando estávamos no outro canto do salão aquele homem o relogioeiro ele é um informante da gestapo Peter bateu em minha cabeça com carinho como se eu fosse uma criança doente deite de novo Tante Corrie e pelo amor não fale nada acordei com o barulho das pesadas portas do ginásio sendo abertas Rolf entrou a passos largos faça um silêncio aqui gritou inclinou-se perto de Willen e disse alguma coisa que não conseguia escutar os banheiros ficam lá atrás continuam em voz alta podem ir um de cada vez mas escoltados Willen sentou-se ao meu lado ele diz que podemos jogar papéis incriminadores no vaso e dar descargas se os rasgarmos bem picadinhos apalpei os bolsos do meu casaco havia diversos pedaços de papéis e uma carteira com algum dinheiro examinei cada um tentando pensar em como poderia explicá-los num processo judicial ao lado da fila de banheiros externos havia uma bacia com uma caneca de metal presa a ela por uma corrente com gratidão bebi bastante água a primeira desde o chá que Betsy me trouxera naquela manhã ao entardecer um policial entrou no ginásio com uma grande cesta de pães quentes e frescos não conseguia engolir o meu para mim apenas a água estava caindo bem embora estivesse começando a ficar envergonhada de pedir para ser levada lá fora diversas vezes quando voltei pela última vez um grupo havia se reunido ao redor de papai para as orações da noite todos os dias da minha vida haviam terminado assim com aquela voz profunda e firme que com certeza e prontidão nos confiava a todos aos cuidados de Deus a Bíblia estava em casa em sua prateleira porém a maior parte dela estava guardada em seu coração seus olhos azuis parecem estar olhando para além do salão trancado e cheio além de Harlin além da própria terra quando citou de cor tu és o meu refúgio e o meu escudo na tua palavra eu espero sustenta-me e serei salvo nenhum de nós dormiu muito cada vez que alguém saia do ginásio tinha que pular por cima de uma dúzia de pessoas finalmente a luz começou a entrar pelas janelas altas e gradeadas do salão a polícia trouxe pãezinhos novamente e quando a longa manhã se arrastava eu cochilava com minhas costas contra a parede a pior dor agora parecia ser no meu peito era meio dia quando os soldados entraram e mandaram que ficássemos em pé apressadamente vestimos nossos casacos e novamente seguimos em fila pelos corredores frios na Ames de Drat uma parede de gente se comprimia contra as barricadas da polícia colocada do outro lado da rua quando Betsy e eu saímos com papai entre nós duas um murmuro de horror foi ouvido ao verem o bom velhinho de Harlem sendo levado para a prisão em frente ao portão havia um ônibus verde da cidade com soldados ocupando os bancos traseiros pessoas subiam nele enquanto amigos e parentes da multidão choravam ou simplesmente olhavam Betsy e eu seguramos os braços de papai para começar a descer os degraus então congelamos passando por nós tropeçando entre dois soldados sem chapéu e sem casaco vinha Pickwick o alto de sua cabeça calva era uma mistura de hematomas sangue seco prendia a barba em seu queixo ele não olhou para cima enquanto era arrastado para dentro do ônibus papai Betsy e eu nos apertamos num assento duplo quase na frente pela janela vitine no meio da multidão era um daqueles radiantes dias de inverno quando o ar parece brilhar como a luz o ônibus tremeu e deu a partida a polícia abriu caminho e começamos a avançar lentamente eu olhava avidamente pela janela segurando-me a Harleen com os meus olhos agora estávamos cruzando o Grote Market as paredes da grande catedral resplandecendo milhares de tons de cinza nas luzes de cristal de uma forma estranha me parecia que já vivenciara este momento antes então lembrei a visão a noite da invasão eu vi tudo isso Willem Nolly Pickwick Peter todos nós aqui sendo levados através dessa praça contra a nossa vontade tudo estava no sonho todos nós deixando Harleen incapazes de voltar indo para onde? Capítulo 10 Chivenin Saindo de Harleen o ônibus tomou a estrada que seguia para o sul paralelo ao mar A nossa direita se erguiam as baixas dunas de areia do interior e silhuetas de soldados apareciam nos cumes claramente não estávamos sendo levados para Amsterdã ao invés disso uma viagem de duas horas nos levou para as ruas do Agui o ônibus parou em frente a um prédio novo e funcional nos bancos de trás sussurraram que este era o quartel general da Gestapo na Holanda todos nós fomos conduzidos exceto Pickwick que parecia incapaz de se levantar do assento para uma grande sala onde o infindável processo de anotar nomes endereços e ocupações começou novamente no outro lado do balcão que percorria todo o comprimento da sala eu me surpreendi ao ver o Ilense e Capitain e à medida em que os prisioneiros de Harleen se aproximavam do balcão um ou outro se inclinava e falava algo com o homem sentado atrás da máquina de escrever e começava o som das teclas da máquina de repente os olhos do chefe do interrogatório recaíram sobre papai aquele velho ele gritou precisava ser preso você velho o Ilen conduziu papai até o balcão o chefe da Gestapo se inclinou para a frente gostaria de mandá-lo para casa meu camarada falou aceitarei sua palavra de que não causará mais problemas eu não conseguia ver o rosto de papai apenas a postura ereta de seus ombros e o tufo de cabelos brancos acima deles mas ouvi sua resposta se eu for para casa hoje ele disse segura e claramente amanhã abrirei minha porta novamente a qualquer homem necessitado do que bater a amabilidade foi drenada da face do outro homem volte para a fila gritou schnell rápido em alemão esta corte não irá tolerar mais atrasos porém atrasos parecia ser a razão para a existência desta corte conforme nos aproximávamos do balcão havia infindáveis repetições de perguntas infindáveis consultas de documentos infindáveis idas e vindas de oficiais do lado de fora da janela o curto dia de inverno estava escurecendo não comíamos desde os pãezinhos e águas fornecidos ao amanhecer na fila à minha frente Betsy respondia solteira pela vigésima vez naquele dia número de filhos perguntava monotamente o interrogador sou solteira Betsy respondeu o homem nem levantou os olhos de seus papéis número de filhos disse bruscamente sem filhos Betsy falou resignadamente ao anoitecer um homenzinho corpulento usando uma estrela amarela passou por nós sendo levado para o canto mais remoto da sala um som de discussão fez com que todos nós olhássemos o pobre homem estava tentando manter algo agarrado em suas mãos é minha gritava vocês não podem tirá-la não podem tirar minha bolsa que loucura o havia possuído que bem imaginou que o dinheiro poderia fazer por ele agora porém continuava a lutar para a evidente satisfação dos homens ao seu redor ei judeu escutei um deles dizer ele levantou sua bota e chutou o homenzinho por trás dos joelhos é assim que tomamos coisas de um judeu era tanto barulho foi tudo o que consegui pensar enquanto continuavam a chutá-lo segurei no balcão para não cair enquanto o som continuava descontrolada e irracionalmente odiava o homem que estava sendo chutado e odiava por estar tão indefeso e tão machucado por fim escutei o som dele sendo arrastado para fora então finalmente eu estava em frente ao interrogador-chefe levantei os olhos e encontrei os olhos de Capetien bem atrás dele esta mulher era a líder da rede ele disse senti uma agitação dentro de mim percebi que era importante que os outros acreditassem nele o que o senhor Capetien diz é verdade afirmei os outros não sabiam de nada sobre isso é tudo minha nome o interrogador inquiriu calmamente Cornélia Ten Boom e eu idade 52 o restante dessas pessoas não tem nada a ver ocupação mas eu já disse uma dúzia de vezes explodi em desespero ocupação ele repetiu era noite escura quando por fim saímos do prédio o ônibus verde tinha ido embora no lugar dele fomos colocados na carroceria coberta por uma lona de um grande caminhão do exército dois soldados precisaram ajudar papai a subir não havia sinal de pique-week papai, betse e eu achamos lugares para sentar num banco estreito que contornava as laterais o caminhão não tinha molas e balançava pesadamente pelas ruas esburacadas pelas bombas do agu coloquei meu braço nas costas de papai para evitar que batesse na lateral o hílen de pé perto dos fundos sussurrava o que conseguia ver da cidade apagada tínhamos deixado o centro da cidade e parecíamos estar seguindo em direção ao subúrbio de Chivning então esse era o nosso destino a penitenciária federal denominada depois disso de cidade costeira o caminhão parou no isolavanco ouvimos o ranger do ferro avançamos mais uns metros e paramos novamente atrás de nós enormes portões foram fechados desembarcamos num enorme pátio cercado por um alto muro de tijolos o caminhão se afastara para um prédio longo e baixo soldados nos empurraram para dentro pisquei com a luz clara das luminárias no telhado brilhante narizes para a parede em alemão senti um empurrão atrás de mim e me encontrei olhando para um gesso rachado virei meus olhos o máximo que pude primeiro para a esquerda depois para a direita lá estava Willem dois lugares depois dele Betsy próximo a mim do outro lado estava Tuls todos como eu com o rosto virado para a parede onde estava papai? foi uma espera infindável enquanto que as marcas da parede diante dos meus olhos se tornavam rostos paisagens formas de animais então em algum lugar à direita uma porta abriu mulheres sigam-me a voz da matrona soava tão metálica quanto o ranger da porta quando me afastei da parede olhei em volta da sala procurando papai lá estava ele a alguns passos afastado da parede sentado numa cadeira de encosto reto um dos guardas deve tê-lo trazido para ele de imediato a matrona estava seguindo pelo longo corredor como pude ver através da porta porém fiquei para trás olhando desesperadamente para papai Willem Peter e todos os outros bravos voluntários da resistência pai gritei subitamente fique com Deus ele virou sua cabeça em minha direção a forte luz do teto refletiu em seus óculos e com vocês minhas filhas falou voltei-me para a fila e segui as outras atrás de mim a porta bateu e com vocês e com vocês oh papai quando o verei de novo a mão de Betsy pegou a minha havia uma esteira de palha estendida no centro do amplo corredor andamos por cima dela evitando o concreto úmido prisioneiras para as laterais era a voz entediada do guarda atrás de nós prisioneiras não devem pisar na esteira com culpa saímos do caminho privilegiado à nossa frente no corredor havia uma mesa atrás dela uma mulher uniformizada cada prisioneira que lá chegava dizia seu nome pela milésima vez aquele dia e colocava sobre a mesa qualquer coisa de valor que levasse consigo Nolly, Betsy e eu tiramos nossos belos relógios de pulso quando entreguei o meu para a oficial ela apontou para a aliança de ouro que pertencer a mamãe eu a tirei do meu dedo e coloquei sobre a mesa juntamente com a minha carteira e algumas notas de florins a processão pelo corredor continuou as paredes dos dois lados tinham portas estreitas de metal uma após a outra a fila de mulheres parou a matrona estava colocando uma chave numa das portas ouvimos o barulho da tranca destravando o ranger das dobradiças a matrona consultou a lista em sua mão então chamou o nome de uma senhora que eu nem conhecia uma das que estavam na reunião de oração de Willem seria possível seria possível que tudo acontecesse apenas ontem ainda era noite de quinta os acontecimentos do bed pareciam parte de uma outra vida a porta foi fechada a fila prosseguiu outra porta destravada outro ser humano trancado atrás dela duas de harlem não eram colocadas na mesma cela entre os primeiros nomes lidos estavam de betsy ela entrou antes que pudesse se virar ou se despedir a porta fechou duas celas depois Nolly me deixou o som daquelas duas portas se fechando ecoava em meus ouvidos enquanto a lenta marcha continuava agora o corredor ramificava e viramos a esquerda então a direita e a esquerda novamente um mundo interminável de aço e concreto Ten Boom Cornelia outra porta abriu a cela era profunda e estreita quase tão estreita quanto a porta uma mulher estava deitada no único catre outras três em esteiras no chão Dei o catre para essa aí disse a matrona está doente e realmente assim que a porta bateu atrás de mim um espasmo de tosse subiu pelo meu peito e garganta não queremos uma mulher doente aqui alguém gritou elas estavam tropeçando em seus pés se afastando de mim o máximo que o estreito cubículo permitia eu eu me desculpem comecei mas outra voz me interrompeu não se desculpe não é culpa sua venha frau maikes deu catre a ela a jovem se virou para mim deixe-me pendurar seu chapéu e casaco agradecida entreguei meu chapéu que ela acrescentou a uma fila de roupas penduradas em ganchos numa das paredes mas mantive o casaco enrolado em mim o catre já estava vago e tremendo me dirigir para ele tentando não espirrar ou respirar ao passar por minhas colegas de cela sentei-me na estreita cama então comecei um novo ataque de tosse quando uma nuvem de poeira negra subiu do imundo colchão de palha finalmente o ataque passou e me deitei o cheiro azedo da palha encheu minhas marinas sentia cada ripa de madeira através do fino colchão nunca conseguirei dormir numa cama dessas pensei e quando dei por mim era de manhã e havia uma batida ruidosa na porta comida minhas companheiras de cela me disseram esforcei-me para ficar de pé abriu-se um quadrado de metal na porta formando uma pequena prateleira sobre ela alguém no corredor estava colocando pratos de metal cheios de mingau fumegante tem uma nova aqui a mulher chamada frau maix gritou pela abertura precisamos de cinco porções outro prato de metal foi jogado na prateleira se não estiver com fome ajudo você com isso frau maix acrescentou peguei meu prato olhei para a água da papa cinza e entreguei a ela silenciosamente logo depois os pratos foram recolhidos e a portinhola foi fechada mais tarde naquela manhã uma chave foi colocada na fechadura o parafuso se mexeu e a porta abriu o suficiente para passar o balde sanitário a bacia também foi esvaziada e retornada com água limpa as mulheres as mulheres pegaram suas esteiras de palha do chão e as empilharam num canto levantando uma nova nuvem de poeira que me fez começar a tossir novamente sem parar então estabeleceu-se na cela o tédio da prisão que logo aprendi a temer acima de tudo no início tentei aliviá-lo conversando com as outras mas como eram tão gentis quanto pode ser alguém que está vivendo literalmente amontoado rejeitaram minhas perguntas e nunca soube muita coisa sobre elas a jovem que tinha falado gentilmente comigo na noite anterior descobri que era uma baronesa com apenas 17 anos essa garota constantemente andava pela cela desde a manhã até que a luz se apagasse a noite seis passos até a porta seis passos de volta esquivando-se das que estavam sentadas no chão de um lado para o outro como um animal numa jaula frau maikis era uma austríaca que tinha trabalhado como diarista num edifício comercial com frequência chorava por seu canário pobre coisinha o que será dele jamais se lembrarão de alimentá-lo isso me fez começar a pensar em nosso gato será que maher xalau rabaz tinha fugido para as ruas ou estava morrendo de fome dentro da casa fechada imaginava-o rondando entre as pernas das cadeiras na sala de jantar sentindo falta dos ombros sobre os quais amava passear tentei não permitir minha mente se aventurasse pela parte superior da casa que subisse os degraus para ver se Thea Mari e Elsie não aqui nesta cela não podia fazer nada por eles Deus sabia que estavam lá uma das minhas colegas de cela estava em Xeneving há três anos ela podia ouvir o barulho do carrinho de comida muito antes do restante de nós e dizer pelo ritmo do passo quem estava andando pelo corredor esta é a encarregada dos medicamentos alguém está doente esta é a quarta vez que alguém na 316 foi levado para o interrogatório seu mundo consistia naquele cubículo e no corredor lá fora e logo comecei a perceber a sabedoria dessa visão estreitada e porque as prisioneiras insistivamente se esquivavam de perguntas sobre suas vidas durante os primeiros dias de meu encarceramento eu fiquei numa ansiedade frenética em relação a papai Betsy William Pickwick papai seria capaz de comer esta comida? será que o cobertor de Betsy é tão fino como este aqui? esses pensamentos me levavam a tal desespero que logo aprendi a não me entregar a eles num esforço para fixar minha mente em alguma coisa pedi a Frau Mikes para me ensinar o jogo de cartas que ela jogava durante horas ela mesma tinha confeccionado as cartas com os quadrados de papel higiênico que eram entregues às prisioneiras cada uma recebia dois por dia ela passava o dia todo sentada num canto do catre posicionando as cartas à sua frente e então as recolhendo num movimento sem fim demorei a aprender já que as cartas de qualquer tipo jamais eram jogadas no bege agora quando começava a entender o jogo de paciência questionava-me qual o motivo da resistência de papai a elas certamente nada poderia ser mais inocente do que essa sucessão de formas chamadas paus espadas ouros porém com o passar dos dias comecei a descobrir o sutil perigo quando as cartas iam bem meu humor subia era um presságio alguém de harling tinha sido solto mas se eu perdia talvez alguém estivesse doente as pessoas no quarto secreto tinham sido encontradas por fim precisei parar de jogar de qualquer forma estava tendo dificuldades em ficar sentada tanto tempo cada vez mais eu passava os dias como as noites me virando no colchão fino tentando em vão achar uma posição na qual todas as dores fossem aliviadas de uma só vez minha cabeça latejava continuamente a dor corria nos meus braços de cima a baixo minha tosse veio com sangue uma manhã eu estava me debatendo febrilmente no catre quando a porta da cela abriu e lá estava a voz metálica da matrona que eu vira na noite em que entrara na cela duas semanas antes Ten Boom Cornelia esforcei-me para me levantar traga seu chapéu e casaco e venha comigo olhei para as outras buscando uma pista do que estava acontecendo você vai lá fora disse nossa especialista em prisão quando leva seu chapéu sempre vai lá fora enquanto vestia meu casaco peguei meu chapéu no gancho e saí para o corredor a matrona trancou novamente a porta e saiu tão rapidamente que meu coração martelava enquanto a seguia tendo o cuidado de pisar fora da preciosa passadeira olhava ansiosamente para as portas trancadas dos dois lados não conseguia lembrar atrás de quais delas minhas irmãs desapareceram por fim saímos para o grande pátio morado céu pela primeira vez em duas semanas céu azul como as nuvens estavam altas aqui como eram indescritivelmente brancas e claras subitamente lembrei-me do quanto o céu significava para a mamãe rápido gritou a matrona corri para o automóvel preto brilhante ao lado do qual ela estava ela abriu a porta traseira e eu entrei outros dois já estavam no assento de trás um soldado e uma mulher com rosto magro e cinzento na frente ao lado do motorista entrou um homem de aparência desesperadamente doente cuja cabeça caiu estranhamente para trás quando o carro começou a andar a mulher ao meu lado levou uma toalha manchada de sangue até a boca e tossiu nela entendi nós três estávamos doentes talvez estivéssemos indo para um hospital o espesso portão da prisão abriu e saímos para o mundo exterior rodando pelas ruas da cidade grande eu olhava maravilhada pela janela pessoas andando olhando as vitrines das lojas parando para falar com amigos eu realmente estava tão livre assim duas semanas atrás o carro estacionou na frente de um prédio de escritórios foi preciso o soldado e o motorista para levar o homem doente pelos três lances de escada entramos numa sala de espera lotada de pessoas e sentamos sob os olhares vigilantes do soldado após passar quase uma hora pedi permissão para usar o banheiro o soldado falou com a enfermeira de uniforme branco engomado atrás do balcão da recepção por aqui disse ela secamente então me levou por um corredor pequeno entrou no banheiro comigo e fechou a porta rápido posso ajudar em alguma coisa pisquei para ela sim ah sim uma bíblia será que me conseguiria uma bíblia para mim e uma agulha e linha e uma escova de dente e sabão ela mordeu o lábio em dúvida tantos pacientes hoje e o soldado farei o que for possível e foi embora sua gentileza brilhou no pequeno cômodo tanto quanto o brilho dos ladrilhos brancos e das torneiras reluzentes meu coração disparou enquanto eu esfregava a sujeira do meu pescoço e rosto a voz de um homem na porta anda já está aí a tempo suficiente rapidamente tirei o sabão e segui o soldado de volta para a sala de espera a enfermeira estava de volta ao seu lugar friamente eficiente como antes ela não levantou o olhar após outra longa espera meu nome foi chamado o médico me pediu para tossir mediu minha temperatura e pressão sanguínea usou o seu estetoscópio e declarou que eu tinha pleoresia com derrame pré-tuberculose ele escreveu alguma coisa numa folha de papel então com uma mão na maçaneta colocou a outra no meu ombro por um instante espero estar lhe fazendo um favor com esse diagnóstico disse baixinho na sala de espera o soldado estava de pé me esperando enquanto eu cruzava a sala a enfermeira se levantou bruscamente de sua mesa e passou correndo por mim na minha mão senti algo pequeno cheio de nós embrulhado em papel deslizei o pacote para dentro do bolso do meu casaco enquanto segui o soldado escada abaixo a outra mulher já estava no carro o homem doente não voltou durante todo o caminho de volta minha mão ficou mexendo no objeto em meu bolso acariciando traçando seu contorno ah senhor é tão pequeno mas ainda assim poderia ser permita que seja uma bíblia os altos muros estavam à frente o portão foi fechado atrás de nós por fim na extremidade dos longos corredores que ecoavam cheguei a minha cela e tirei o pacote do meu bolso minhas colegas me cercaram enquanto eu desembrulhava o jornal com as mãos trêmulas até a baronesa parou sua caminhada para assistir quando duas barras do precioso sabão pré-guerra apareceram frau meix colocou a mão sobre a boca para abafar seu grito de alegria nada de escova de dente nem de agulha mas riqueza inaudita um pacote inteiro de alfinetes de segurança e a maior maravilha de todas não uma bíblia inteira mas em quatro pequenos livretos os quatro evangelhos compartilhei o sabão e os alfinetes entre nós mas embora tenha também oferecido para dividir os livros elas recusaram se eles pegam você com isso falou a entendida e é sentença dobrada a caute coste também caute coste apenas a ração de pão sem o prato diário de comida quente era a punição que constantemente pendia sobre nossas cabeças se fizéssemos muito barulho teríamos caute coste se fôssemos lentas demais com balde seria caute coste mas mesmo caute coste seria um pequeno preço a pagar pelos livros preciosos que apertava entre minhas mãos pensei enquanto alongava meu corpo dolorido na palha rala duas noites depois perto da hora em que a lâmpada normalmente piscava para pagar a porta da sala abriu e um guarda entrou Ten Boom Cornelia falou ríspidamente pegue suas coisas olhei para ela com uma insana esperança crescendo em mim quer dizer silêncio calada não demorei a juntar minhas coisas meus chapéus e uma camisa interna que estava secando após uma vã tentativa de limpá-la na água muito usada da bacia meu casaco com o precioso conteúdo de seus bolsos nunca saiu do meu corpo porque um silêncio tão rigoroso imaginava porque não era permitido me despedir das minhas colegas de cela seria tão errado uma guarda dar um sorriso de vez em quando ou algumas palavras de explicação dei adeus às outras com os olhos e segui a mulher aprumada para fora da cela ela parou para trancar a porta então seguiu marchando pelo corredor mas para o lado errado não estávamos indo para sair mas adentrando ainda mais no labirinto de corredores da prisão ainda sem dizer uma palavra ela parou em frente a outra porta e abriu com uma chave entrei a porta fechou atrás de mim a tranca girou a cela era idêntica àquela de onde tinha acabado de sair seis passos de profundidade dois de largura um único catre nos fundos mas estava vazia quando os passos da guarda silenciaram no corredor inclinei-me contra o metal frio da porta sozinha sozinha atrás destas paredes não posso deixar meus pensamentos correrem descontroladamente preciso ser muito madura e prática seis passos sentar no catre este fedia ainda mais do que o outro a palha parecia estar fermentando estiquei a mão para pegar o cobertor alguém vomitara nele joguei-o longe mas era tarde demais corri para o balde perto da porta e me inclinei sem força sobre ele e naquele momento a lâmpada do teto apagou tatiei de volta para o catre e me encolhi ali no escuro cerrando meus dentes contra o fedor da roupa de cama apertando meu casaco ao redor do meu corpo a cela era amargamente fria o vento batendo contra a parede esta deve ser próxima ao limite externo da prisão o vento nunca uivava assim na outra o que eu tinha feito para ser separada das pessoas desse jeito? será que tinham descoberto a conversa com a enfermeira no consultor médico? ou talvez alguns dos prisioneiros de Harlin haviam sido interrogados e a verdade sobre o nosso grupo se tornou conhecida? talvez minha sentença fosse confinamento na solitária durante anos de manhã a febre ainda estava pior não consegui nem ficar de pé tempo suficiente para pegar minha comida na prateleira da porta e após mais ou menos uma hora o prato foi levado intacto ao anoitecer o passador foi aberto novamente e o pedaço de pontosco apareceu a essa hora eu estava desesperada por comida porém menos capaz ainda de andar quem quer que estivesse no corredor deve ter percebido o problema uma mão pegou o pão e o atirou em minha direção ele caiu no chão ao lado do catre onde me agarrei a ele e o roí avidamente durante vários dias enquanto a febre assolava meu jantar foi entregue dessa maneira nas manhãs a porta rangia para abrir e uma mulher usando um guardapó azul trazia o prato de mingau quente até o catre eu estava tão faminta pela visão de um rosto humano quanto pela comida e tentei numa voz rouca iniciar uma conversa mas a mulher obviamente uma companheira de prisão apenas balançava a cabeça com um olhar temeroso em direção ao corredor a porta também abria uma vez ao dia para a entrada do responsável pela enfermaria com uma dose de líquido amarelo que era aplicado com uma ampola imunda e ardia muito na primeira vez que ele entrou na cela agarrei sua manga por favor falei com a voz áspera você viu um homem de 84 anos cabelo branco barba longa Casper Ten Boom você deve ter levado remédio para ele o homem se soltou não sei não sei de nada a porta da cela foi escancarada emoldurando a guarda prisioneiros em solitária não tem permissão para falar se disser mais uma palavra a um dos prisioneiros que estão trabalhando ficará caos de coste pela duração de sua sentença e a porta fechou depois que os dois saíram esse mesmo funcionário também foi encarregado de medir minha temperatura cada vez que viesse eu precisava tirar minha blusa e colocar o termômetro entre o braço e a lateral do corpo aquilo não me parecia um sistema confiável certamente no final da semana uma voz irritada chamou através do passador de comida levante-se e pegue a comida sozinha sua febre passou não será servida de novo eu tinha certeza que a febre não baixara mas não tinha nada a fazer a não ser rastejar tremendo até a porta para pegar meu prato quando colocasse meu prato de volta eu deitaria novamente na palha fedorenta me preparando para o escarno que eu sabia que viria a seguir olha só a grande dama de volta na cama vai ficar aí deitado o dia todo porque deitar era um crime tão grande eu nunca entendi nem mesmo o que alguém poderia realizar se levantasse os pensamentos agora que estava sozinha era um problema ainda maior eu nem mesmo podia orar pela família e amigos citando seus nomes tão grande era o medo e a saudade de cada um aqueles a quem amo o senhor eu dizia o senhor os conhece tu o vês ó abençoa-os a todos pensamentos eram inimigos aquela bolsa de prisão quantas vezes abri em minha mente e apalpei todas as coisas que deixei para trás uma blusa limpa aspirina um vidro inteiro pasta de dente com sabor de menta então eu percebia o que estava fazendo que pensamentos ridículos se tivesse que fazer de novo realmente eu colocaria esses pequenos confortos pessoais na frente de vidas humanas claro que não porém nas noites escuras enquanto o vento uivava e a febre pulsava eu buscava aquela bolsa em algum canto obscuro da minha mente e vasculhava de novo uma toalha para cobrir esta palha áspera uma aspirina esta nova cela tinha apenas uma vantagem sobre a primeira uma janela sete barras de ferro na horizontal quatro na vertical ficava no alto da parede alto demais para olhar para fora mas através daqueles 28 quadrados eu podia ver o céu o dia todo eu mantinha meus olhos fixos naquele pedaço de paraíso algumas vezes nuvens passavam pelos quadrados brancas cor de rosa ou contornadas de ouro e quando o vento vinha do oeste eu podia ouvir o mar melhor de tudo todos os dias durante quase uma hora gradualmente se alongando conforme o sol da primavera ficava mais alto um raio de luz quadrada penetrava no pequeno cômodo escuro quando o clima aqueceu e eu fiquei mais forte passei a me levantar para pegar a luz do sol no meu rosto e peito me movendo pela parede juntamente com a luz subindo finalmente no catre na ponta dos pés para não perder os últimos raios com o retorno da minha saúde foi capaz de fixar meus olhos por mais tempo eu me sustentava com as escrituras um versículo de cada vez agora como um homem faminto devorei os evangelhos inteiros numa leitura vendo todo o magnífico drama da salvação e quando fiz um incrível pensamento me fez arrepiar seria possível que isso tudo isso que parecia tão imoral e tão inútil esta guerra a prisão em Stevenin esta cela será que nada disso fora previsto ou acidental poderia ser parte de um padrão primeiramente revelado nos evangelhos não teria Jesus sido e aqui minha leitura se tornou deveras significativa derrotado tão completa e indiscutivelmente como foram o nosso pequeno grupo e os nossos pequenos planos mas se os evangelhos realmente eram o padrão da atividade de Deus então a derrota foi apenas o começo eu deveria olhar ao redor daquela pequena cela vazia e me perguntar que vitória concebível poderia haver de algum lugar como aquele a especialista em prisão da primeira cela havia me ensinado a fazer um tipo de faca esfregando uma barbatana de espartilho contra o chão de cimento áspero parecia-me estranhamente importante não perder a noção do tempo e então com uma barbatana afiada desenhei um calendário na parede atrás do catre à medida que cada longo e inexpressivo dia chegava ao fim eu marcava outro quadrado também comecei a registrar datas especiais abaixo do calendário 28 de fevereiro de 1944 prisão 29 de fevereiro de 1944 transporte para Chivning 16 de março de 44 início na solitária e agora uma nova data 15 de abril de 44 meu aniversário na prisão um aniversário tinha que significar uma festa mas busquei em vão por um único objeto alegre na outra cela pelo menos havia alegres peças de roupas o chapéu vermelho da baronesa a blusa amarela de Frau Mikes como me arrependia agora de minha própria falta de gosto para roupas pelo menos teria uma música em minha festa escolhi uma sobre a árvore noiva de Harleen ela estaria completamente florida agora a música infantil trouxe tudo para perto os galhos florindo as pétalas caindo como neve sobre a calçada de tijolos silêncio aí uma saraivada de batidas soou na minha porta de ferro prisioneiros na solitária devem ficar em silêncio sentei-me no catre abri o evangelho de João e li até que a dor em meu coração fosse embora dois dias após meu aniversário fui levada pela primeira vez a grande e ecoante sala de chuveiros uma guarda de expressão carrancuda marchava ao meu lado seu mau humor me proibia de ter qualquer prazer nessa expedição mas nada poderia diminuir a maravilha de pisar naquele corredor depois de tantas semanas de confinamento diversas mulheres estavam esperando na porta da sala de chuveiros mesmo no rigoroso silêncio essa proximidade humana significava alegria e força examinei os rostos daquelas que saiam mas nem Betsy nem Nolly estavam lá nem e ninguém de Harlem e ainda assim pensei elas todas são minhas irmãs como alguém é rico por simplesmente ver rostos humanos o banho também foi glorioso água limpa e morna sobre a minha pele inflamada água escorrendo através dos meus cabelos emaranhados voltei para minha cela com uma nova resolução da próxima vez que me fosse permitido um banho levaria comigo três dos meus evangelhos a solitária estava me ensinando que não era possível ser rica sozinha eu não fiquei muito mais tempo só na solitária minha cela entrou uma formiga preta pequena e trabalhadora uma manhã quando estava levando meu balde para a porta quase coloquei meu pé sobre ela quando percebi a honra que eu estava recebendo agachei-a e admirei o lindo desenho de suas pernas e corpo pedi desculpas pelo meu tamanho e prometi que não andaria tão descuidadamente de novo depois de um tempo ela desapareceu através de uma rachadura no chão mas quando meu pedaço de pão noturno apareceu na prateleira da porta espalhei algumas migalhas e para minha alegria ela surgiu quase que imediatamente levantou um heróico pedaço esforçou-se para passar pela fresta com ele e voltou para buscar mais era o início de um relacionamento agora além da visita diária do sol eu tinha companhia dessa corajosa e linda visitante na verdade logo era um pequeno comitê inteiro se eu estivesse lavando roupas na bacia ou afiando a ponta da minha faca artesanal quando as formigas apareciam eu parava na hora para lhes dar minha total atenção seria impensável desperdiçar duas atividades no mesmo espaço de tempo uma noite quando eu estava marcando mais um longo longo dia no calendário desenhado na parede escutei gritos ao longe no corredor foram respondidos por um grito próximo agora as vozes barulhentas vinham de todas as direções como era incomum os prisioneiros fazerem barulho onde estariam as guardas a portinhola da prateleira não fora fechada desde a chegada do pão duas horas atrás encostei meu ouvido nela para escutar mas era difícil entender o sentido do tumulto lá fora nomes estavam sendo passados de cela em cela pessoas estavam cantando outras batendo em suas portas todas as guardas deveriam ter saído por favor vamos ficar quietas uma voz próxima implorou vamos usar esse tempo antes que voltem o que está acontecendo gritei através da abertura da porta onde estão as guardas na festa a mesma voz respondeu é o aniversário de Hitler então deve ser as pessoas gritando seus próprios nomes pelo corredor esta esta era a nossa oportunidade de dizer onde estávamos e conseguir informações sou Corey Ten Boom falei através da abertura do Passa Comida minha família inteira está em algum lugar aqui alguém sabe de Casper Ten Boom Betsy Ten Boom Nolly Van Vorden William Ten Boom gritei os nomes até ficar rouca e ouvi-los sendo repetidos de boca em boca pelo longo corredor Também passei nomes para a direita e para a esquerda conforme desenvolvíamos um tipo de sistema Após um tempo respostas começaram a voltar A senhora Van Der Elst está na cela 228 O braço de Pitts está muito melhor Era difícil retransmitir algumas das mensagens O interrogatório foi muito ruim Ele está sentado na cela sem falar nada Para meu marido Just Nosso bebê morreu semana passada Juntamente com as mensagens pessoais vinham rumores do mundo lá fora Cada uma mais freneticamente otimista do que a última Tem uma revolução na Alemanha Os aliados invadiram a Europa A guerra não deve durar mais três meses Por fim alguns dos nomes que eu gritei começaram a retornar Betsy Ten Boom está na cela 312 Ela manda dizer que Deus é bom Aquilo era de Betsy Era cada centímetro de Betsy Então Nolly Van Worden estava na cela 318 mas foi solta há mais de um mês Solta? Ah, obrigada senhor Tus também solta As notícias do pavilhão masculino demoravam mais a voltar Mas quando chegaram fizeram meu coração pular de alegria Peter Van Worden solto Hermann Sluring solto William Dan Boom solto Até onde pude descobrir cada um que fora preso na batida do Bege com exceção de Betsy eu tinha sido libertado Apenas não consegui descobrir nada sobre papai Embora tenha gritado seu nome diversas vezes no corredor Ninguém parecia tê-lo visto Ninguém parecia saber Fui talvez uma semana mais tarde que a porta da minha cela foi aberta e um agente penitenciário jogou um pacote embrulhado em papel pardo no chão Peguei o pacote e levantei e o virei diversas vezes O papel de embrulho tinha sido aberto e rasgado e cuidadosamente reembalado Porém mesmo no desconcerto pude perceber o toque amoroso de Nolly sentei-me no catre e o abri Ali familiar e acolhedor como uma visita ao lar estava o suéter azul claro bordado Quando o vesti senti-me como se os braços de Nolly estivessem abraçando os meus Dentro do pacote também havia biscoitos e vitaminas agulha e linha e uma fulgurante toalha vermelha como Nolly havia compreendido a fome de cor na prisão Ela embrulharam os biscoitos num alegre papel celofane vermelho Estava dando uma mordida no primeiro quando me veio uma inspiração Afastei o catre da parede para baixo da lâmpada Subi nele Envolvi a lâmpada com papel celofane e criei um abajur O vibrante brilho vermelho cereja e imediatamente impregnou a pequena cela sombria Estava embrulhando de volta os biscoitos no papel pardo externo quando meu olhar recaiu sobre o endereço escrito pelas mãos cuidadosas de Nolly com as letras inclinadas em direção ao selo de postagem Mas a caligrafia de Nolly não era inclinada O selo Não tínhamos recebido mensagens no bege escritas naquele ínfimo quadrado debaixo do selo? Rindo da minha própria exagerada imaginação umedeci o papel na bacia de água e retirei cuidadosamente o selo Palavras Definitivamente havia algo escrito ali Mas era tão pequeno que precisei subir novamente no catre e segurar o papel bem próximo à lâmpada Todos os relógios de seu armário estão seguros Seguros? Então Elsie, Hank e Mary Eles saíram do quarto secreto Eles escaparam Estão livres Explodi em soluços barulhentos Então houve passos pesados se aproximando do corredor Rapidamente desci do catre e empurrei de volta contra a parede O passador de comida abriu ruidosamente Qual é a comoção aqui? Não é nada Eu não farei de novo A portinhola fechou Como conseguiram isso? Como passaram pelos soldados? Não importa Senhor amado O senhor estava lá e isso era tudo que importava A porta da cela abriu e um oficial alemão entrou seguido da própria matrona chefe Corri avidamente os olhos pelo impecável uniforme adornado por condecorações de cores brilhantes Senhorita Tenbon O oficial começou num excelente holandês Tenho algumas dúvidas sobre as quais acredito que você possa me ajudar A matrona carregava um pequeno banquinho que posicionou para o oficial Olhei fixamente para ela Essa era A criatura serviu a horrível voz de terror da ala feminina O oficial sentou-se fazendo sinal para eu me sentar no catre Havia alguma coisa naquele gestual que pertencia ao mundo externo à prisão Enquanto ele pegava um pequeno caderno e começava a ler nomes escritos nele Subitamente tomei consciência de minhas roupas amarrotadas e de minhas longas unhas ásperas Para meu alívio honestamente não conhecia nenhum dos nomes que mencionara Agora entendia a sabedoria do onipresente Senhor Smith O oficial se levantou Estará sentindo-se bem o bastante para em breve ir para o seu interrogatório? De novo aquele comum comportamento humano Sim Eu espero O oficial saiu para o corredor a matrona sacolejando e correndo atrás dele com o banquinho Era o terceiro dia de maio Eu estava costurando sentada em meu catre Desde que o pacote de nole me fora entregue Eu tinha uma nova ocupação maravilhosa Um a um Eu puxava os fios da toalha vermelha e com eles bordava belas figuras no pijama que apenas recentemente parara de usar por baixo de minhas roupas Uma janela com cortinas franzidas Uma flor com um número impossível de pétalas e folhas Tinha acabado de começar a trabalhar numa cabeça de gato sobre o bolso direito Quando a prateleira de comida da porta foi aberta e fechada num único movimento E ali no chão da cela estava uma carta Larguei o pijama e saltei em direção a ela A letra de Nole Por que minha mão deveria estremecer quando peguei o envelope? A carta tinha sido aberta pelos sensores Retida também por eles A data da postagem no canto já tinha uma semana Mas era uma carta Uma carta de casa e a primeira Por que esse temor súbito? Desdobrei o papel Corrie Você consegue ser forte? Não, não Eu não podia ser forte e forcei meus olhos a lerem Tenho notícias muito difíceis de serem escritas para você Papai sobreviveu apenas a dez dias de prisão Agora ele está com o Senhor Fiquei tanto tempo com aquele papel entre minhas mãos que o raio diário de sol entrou na cela e recaiu sobre ele Papai Papai A carta brilhava na luz quadriculada enquanto eu lia o restante Nolly não tinha detalhes nem como ou onde ele havia morrido nem mesmo onde estava enterrado Ouvi passos sobre a passadeira de palha Corri para a porta e encostei meu rosto na portinhola fechada Por favor Oh, por favor Os passos pararam A portinhola abriu Qual é o problema? Por favor Recebi notícias ruins Por favor não vá embora Espere um minuto Os passos se afastaram então voltaram com o molho de chaves A porta da cela abriu Aqui A jovem me entregou uma pílula e um copo de água É um sedativo Esta carta acabou de chegar Expliquei Diz que meu pai Ela diz que meu pai está morto A garota olhou fixamente para mim Seu pai? Falou num tom surpreso Percebi o quanto eu deveria ser velha e decrépita para aquela jovem Ela ficou por um instante parada no vão da porta obviamente constrangida por minhas lágrimas Não importa o que acontecer você causou isso ao infringir as leis Falou por fim Amado Jesus Sussurrei quando ela bateu a porta e seus passos desapareceram Como fui tola por pedir ajuda humana quando o Senhor está aqui E pensar que agora papai pode vê-lo face a face E pensar que ele e mamãe estão juntos novamente andando naquelas ruas brilhantes Afastei o catre da parede e abaixo do calendário escrevi outra data 9 de março de 44 Papai libertado Capítulo 11 O Tenente Eu estava andando com uma guarda por um corredor que jamais vira Segui atrás dela e um pouco à sua direita de modo que meus pés não tocassem a esteira sagrada Viramos à direita alguns passos direita novamente Essa prisão era um labirinto interminável Por fim chegamos a um pequeno pátio interno Caiu uma garoa Era uma fria manhã do final de maio Após três meses na prisão eu fora chamada para o meu primeiro interrogatório Grades nas janelas se mostravam em três lados do grande prédio que cercava o pátio O quarto lado tinha um alto muro contra o qual havia uma fileira de pequenas salas Então era ali que aconteciam os famigerados interrogatórios Minha respiração se tornou ofegante quando pensei nas informações que transmitira na noite do aniversário de Hitler Senhor Jesus foste também chamado a um interrogatório mostra-me o que fazer Então vi uma coisa Quem usava a quarta sala plantara um canteiro de tulipas na lateral Agora estavam secas apenas com talos altos e folhas amareladas Porém Senhor querido permita que eu vá para a sala número 4 A guarda parou para desamarrar a longa capa militar de seu uniforme Protegida da chuva ela seguiu pelo caminho de cascalho Passou a primeira sala a segunda a terceira Deteve-se na frente da quarta que já tinha o canteiro de flores e bateu na porta Já Harry sim entre em alemão Chamou uma voz masculina Ela abriu a porta fez uma continência militar e entrou elegantemente O homem tinha uma arma no coldro de couro e um uniforme condecorado Ele tirou o cap e eu olhava para o rosto masculino gentil que me visitara na cela Sou o tenente Hans Falou se aproximando para fechar a porta Você está tremendo Venha Deixe-me acender o fogo Ele pegou o carvão de um pequeno balde e o colocou num pequeno fogão de ferro Parecia um amigável anfitrião alemão recebendo uma visita E se tudo isso fosse uma sutil armadilha? Essa gentileza educação Talvez ele simplesmente acreditasse que esse era um método mais eficaz do que a brutalidade para extrair a verdade de pessoas carentes de afeto Ó senhor não permita que qualquer fraqueza de minha parte coloque a vida de outro em risco Espero o oficial dizia que não tenhamos mais dias assim tão frios nesta primavera Ele puxou uma cadeira para que eu me sentasse Cautelosamente a aceitei Depois de três meses como era estranho sentir as costas de uma cadeira atrás de mim seus braços sob os meus O calor do fogão rapidamente aquecia o pequeno ambiente Apesar de toda a cautela comecei a relaxar Aventurei um tímido comentário sobre as tulipas Tão altas deviam ser lindas Ah e eram Ele parecia absurdamente satisfeito As melhores que já cultivei Em casa sempre tínhamos bulbos holandeses Conversamos um pouco sobre flores E então ele falou Eu gostaria de ajudá-la senhorita Ten Boom Mas você precisa me contar tudo Talvez eu possa fazer alguma coisa Mas apenas se não esconder nada de mim Então lá estava toda a amabilidade a gentil preocupação na qual eu quase acreditara Tudo uma manobra para extrair informações Bem por que não? Esse homem era um profissional com trabalho a fazer Mas eu também numa escala menor era uma profissional Durante uma hora ele me interrogou usando cada artifício psicológico no qual aquele jovem de nosso grupo havia me treinado Na verdade me sentia como uma aluna que havia estudado para uma prova difícil e que agora estava sendo testada apenas com relação a matéria mais elementar Logo ficou claro que acreditavam que o Bege era o quartel general que engendrava as invasões às agências de racionamento de alimentos em todo o país De todas as atividades ilegais das quais tinha consciência esta provavelmente era a que eu tinha menos conhecimento Além de receber e distribuir cartões roubados todos os meses não conhecia detalhes da operação Aparentemente minha verdadeira ignorância começou a ficar explícita Depois de um tempo o Tenente Hans parou de anotar minhas respostas tolas e inúteis Suas outras atividades senhorita Ten Boom o que gostaria de me contar sobre elas? Outras atividades? Ah, quer dizer o senhor quer saber sobre meu trabalho religioso com pessoas menos avançadas mentalmente Iniciei um ansioso relato sobre meus esforços na pregação aos deficientes mentais A expressão do Tenente foi ficando cada vez mais espantada Que perda de tempo e energia finalmente explodiu Sequer convertidos certamente uma pessoa normal vale todos os débeis mentais do mundo Olhei para os inteligentes olhos azuis acinzentados do homem Verdadeira filosofia nacional socialista pensei Apesar do canteiro de tulipas E então para minha surpresa ouvi minha própria voz falando ousadamente Posso lhe dizer a verdade Tenente Hans? Este interrogatório senhorita Ten Boom é baseado na suposição que me dará essa honra A verdade senhor disse engolindo em seco é que o ponto de vista de Deus às vezes é diferente do nosso tão diferente que sequer poderíamos ter imaginado até ele ter nos dado um livro que nos fala sobre tais coisas Eu sabia que era loucura falar desse jeito com um oficial nazista mas ele não disse nada então prossegui Na bíblia aprendi que Deus nos valoriza não por nossa força ou inteligência mas simplesmente porque ele nos criou quem sabe aos olhos dele um débil mental pode valer mais do que uma relojoeira ou um tenente o tenente Hans se levantou abrutamente e isso é tudo por hoje caminhou ligeiramente até a porta guarda escutei os passos no caminho de cascalho a prisioneira retornará à sua cela seguindo a guarda pelos longos corredores frios eu soube que tinha cometido um erro falara demais arruinar a qualquer chance daquele homem se interessar pelo meu caso ainda assim na manhã seguinte foi o próprio tenente Hans quem destrancou minha cela e me acompanhou até o interrogatório aparentemente ele não conhecia a regra que proibia prisioneiros de pisarem na passadeira pois indicou para que eu andasse à sua frente pelo meio do corredor evitei os olhares dos guardas pelo caminho culpada como um cachorro adestrado flagrado sobre o sofá da sala dessa vez o sol brilhava no pátio hoje ele falou ficaremos aqui fora você está pálida não está tomando sol o suficiente agradecida seguiu até o canto mais afastado do pequeno jardim onde o ar era calmo e quente encostamos nos contra a parede não consegui dormir esta noite pensando sobre aquele livro onde você leu ideias tão diferentes disse o tenente o que mais é dito lá o sol brilhava e resplandecia sobre minhas pálpebras fechadas diz comecei lentamente que uma luz veio a este mundo para que não precisássemos mais andar nas trevas há trevas em sua vida tenente houve um silêncio bem longo há grandes trevas ele disse finalmente não aguento o trabalho que faço aqui então em seguida estava falando sobre sua esposa e filhos em bremen sobre seu jardim seus cães suas caminhadas nas férias de verão bremen foi bombardeada novamente semana passada todas as manhãs eu me pergunto será que ainda estão vivos existe aquele que sempre os tem sob seu cuidado do tenente Hans Jesus é a luz que a bíblia me mostra a luz que pode brilhar mesmo em trevas como a sua o homem puxou a viseira sobre seus olhos as caveiras com os ossos cruzados brilhou a luz do sol quando falou foi tão baixo que mal consegui escutar o que você pode saber sobre trevas como a minha os interrogatórios continuaram por mais duas manhãs ele havia parado de fingir estar me interrogando sobre minhas atividades clandestinas e parecia gostar em especial de saber sobre minha infância mamãe papai as tias ele queria escutar as histórias sobre elas repetidas vezes ficara indignado em saber que papai morrera bem aqui em Stevening não havia menção sobre isso nos meus arquivos aqueles documentos respondiam a uma pergunta o motivo de meu confinamento na solitária as condições da prisioneira podem contagiar outras na cela olhei fixamente para as palavras datilografadas que o dedo do tenente Hans indicava pensei nas longas noites assombradas pelo vento nas guardas carrancudas na ordem de silêncio mas se não era uma punição por que estavam tão zangadas comigo por que eu não podia falar o tenente arrumou as bordas dos papéis à sua frente uma prisão é como qualquer instituição senhorita tenbon determinadas regras determinadas formas de fazer as coisas mas agora eu não sou contagiosa já estou melhor há semanas e a minha própria irmã está tão perto tenente Hans se eu apenas pudesse ver Betsy se pudesse apenas falar com ela por alguns minutos ele ergueu o olhar da mesa e vi nele angústia senhorita tenbon é possível para você eu possa parecer uma pessoa poderosa uso um uniforme tenho certa autoridade sobre meus subordinados mas eu estou numa prisão querida senhora de Harlem uma prisão mais forte do que esta foi o quarto e último interrogatório e tínhamos voltado para a pequena sala para a assinatura do depoimento ele reuniu a transcrição completa e saiu com ela deixando-me sozinha estava triste por dizer adeus aquele homem que estava buscando tão ardentemente a verdade a coisa mais difícil para ele parecia ser a razão dos cristãos sofrerem como você pode crer em deus agora ele perguntara que tipo de deus teria deixado aquele velho homem morrer aqui em chivenin levantei-me da cadeira estiquei minhas mãos para o pequeno fogão também não tinha entendido porque papai morrera num lugar daqueles eu não entendia muita coisa e de repente estava pensando nas próprias respostas do meu pai para perguntas difíceis certos conhecimentos são pesados demais não poderá suportá-los seu pai os levará até que você seja capaz sim eu contaria ao tenente Hans sobre a pasta do trem ele sempre gostava das histórias sobre papai mas quando o tenente voltou à sala uma guarda da ala feminina estava com ele a prisioneira Tian Bun completou seu interrogatório e retornará à sua cela disse a jovem bateu continência quando eu saía pela porta o tenente Hans se inclinou para a frente e disse ande lentamente no corredor F andar lentamente o que ele quis dizer a guarda atravessou tão rapidamente os longos corredores cheios de portas que eu quase tive que correr para acompanhá-la a nossa frente um agente penitenciário estava destrancando a porta de uma cela diminui o passo atrás da guarda o máximo que tive coragem meu coração batia aceleradamente era a cela de Betsy eu sabia então eu estava de frente para a porta Betsy estava de costas para o corredor pude ver apenas a beleza da ponta de seus cabelos compridos amarrados num coque as outras mulheres da cela olhavam curiosamente para o corredor a cabeça dela continuava inclinada olhando alguma coisa em seu colo mas eu vira o lar em que Betsy fizera em Chivning inacreditavelmente contra qualquer lógica aquela cela era charmosa meus olhos captaram apenas alguns detalhes enquanto eu avançava relutantemente as esteiras não estavam empilhadas estavam enroladas de pé como pequenos pilares contra a parede cada uma com um chapéu feminino por cima de alguma forma um lenço fora pendurado na parede as embalagens de diversos pacotes de comida estavam arrumadas numa pequena prateleira apenas pude escutar Betsy dizendo a lata vermelha de biscoitos é aqui no centro até mesmo os casacos pendurados nos ganchos eram parte do aconchego daquele cômodo cada manga posicionada sobre o ombro do casaco ao lado como uma fila de crianças dançando Schneller habla Schneller rápido mas rápido em alemão dei um pulo e corri para alcançar minha escolta fora apenas uma olhada dois segundos no máximo mas andei pelos corredores de Chivning com a graça de Betsy cantando ao meu lado durante toda a manhã escutei portas abrindo e fechando agora um molho de chaves do lado de fora da minha uma guarda muito jovem com um uniforme muito novo e ajustado prisioneira posição de sentido ela gritou olhei para os seus olhos arregalados e piscando a garota estava com medo mortal de algo ou alguém então uma sombra preencheu o vão da porta e a mulher mais alta que jamais vira entrou na cela suas feições eram de uma beleza clássica o rosto e a estatura de uma deusa porém de uma esculpida em mármore seus olhos não sinalizavam uma fagulha de sentimento vejo que aqui também não tem lençóis a alemã falou para a guarda providencie para que ela tenha dois até sexta-feira um deve ser trocado a cada duas semanas os olhos gélidos me analisaram exatamente da mesma forma como fizeram com a cama quantos banhos a prisioneira toma a guarda mordeu os lábios cerca de um por semana um por semana um banho por mês estaria mais próximo da verdade ela irá duas vezes por semana lençóis banhos regulares será que as condições iriam melhorar a nova matrona chefe deu dois passos para dentro da cela não precisou do cátere para alcançar a lâmpada rasgado meu abajur de celofane vermelho fora tirado ela apontou para uma caixa de biscoitos que viera num segundo pacote enviado por Nolly nada de caixas nas celas gritou a guardinha em holandês com tanta indignação como se fosse uma ordem antiga sem saber o que fazer verei o conteúdo da caixa no cátere ao comando silencioso da matrona esvaziei da mesma forma a embalagem de vitaminas e um saco de balas de menta diferente da antecessora que gritava e repreendia continuamente com a sua voz estridente aquela mulher trabalhava num silêncio aterrorizante com o gesto ela mandou a guarda inspecionar debaixo do colchão meu coração quase saiu pela boca meu precioso evangelho remanescente estava escondido ali a guarda se ajoelhou e correu as mãos pela extensão do colchão porém se foi porque estava nervosa demais para fazer um bom trabalho ou se por alguma explicação mais misteriosa ela se levantou de mãos vazias e então foram embora atordoada fiquei olhando para um monte de comida em meu catre pensei naquela mulher chegando à cela de betsy reduzindo-a novamente a quatro paredes e um catre de prisão um vento gelado soprava em chivning limpando e colocando ordem matando foi essa mulher alta e aprumada que destrancou a porta da minha cela numa tarde na segunda quinzena de junho e abri o caminho para o tenente rãs frente à expressão severa em seu rosto e engolia a saudação que quase escapou você virá à minha sala o tabelião chegou disse ele rapidamente poderíamos muito bem ser completamente estranhos tabelião perguntei tonamente para a leitura do testamento de seu pai ele fez um gesto impaciente obviamente aquele assunto insignificante tinha interrompido o seu dia tarefado é a lei presença da família quando um testamento é aberto ele já saíra de minha cela e seguia pelo corredor saí correndo desajeitadamente para acompanhar o passo da silenciosa mulher ao meu lado a lei que lei e desde quando o governo de ocupação alemã se preocupava com procedimentos legais holandeses família família presente não não se permitia pensar nisso da porta do pátio a matrona ereta e impassível voltou para o corredor seguia o tenente Hans no início de tarde deslumbrante de verão ele abriu a porta para eu entrar na sala número 4 antes que meus olhos se ajustassem à penumbra estava sendo puxada pelo abraço de Willen Corrie Corrie irmãzinha há 50 anos ele não me chamava assim agora um abraço de Nolly também estava ao redor de mim o outro ainda estava agarrado a Betsy e pela força de seu abraço ficaria nos segurando para sempre Betsy Nolly Willen não sabia que nome gritar primeiro Tini também estava naquela pequena sala e Flip e outro homem quando tive tempo para olhar reconheci o tabelião de Harlen que fora chamado a relogiaria para algumas consultas legais seguramos uns aos outros para nos olhar balbuciamos perguntas todos ao mesmo tempo Betsy estava magra e pálida por causa da prisão mas foi Willen quem mais me chocou seu rosto estava magro amarelo assombrado pela dor Tini me disse que voltara assim de Shevening dois dos oito homens amontoados numa cela mínima haviam morrido de icterícia enquanto ele estava lá Willen eu não suportava vê-lo daquela maneira pendurei meu braço no seu ficando ao seu lado para não precisar olhar para ele amando o som de sua potente voz Willen parecia não estar ciente de sua própria doença sua preocupação era com Kiki aquele lindo filho louro fora preso no mês anterior quando ajudava um paraquedista americano a chegar ao mar do norte eles acreditavam que fora enviado num dos recentes trens de prisioneiros para a Alemanha quanto a papai haviam descoberto mais alguns fatos sobre seus últimos dias aparentemente ele ficara doente em sua cela e fora mandado de carro para o hospital municipal em Agui lá não havia leito disponível papai havia morrido num corredor de alguma forma separado de seus documentos ou de qualquer indicação de sua identidade as autoridades do hospital tinham enterrado o senhor idoso desconhecido num cemitério para indigentes a família acreditava que havia localizado seu túmulo olhei para o tenente Hans enquanto falávamos ele ficara de costas para nós olhando para o pequeno fogão apagado e frio rapidamente abri o pacote que Nolly havia colocado em minha mão no primeiro abraço era o que meu disparado do coração me dizia uma bíblia o livro inteiro num volume compacto dentro de uma pequena bolsa com um cordão para ser usada no pescoço da mesma forma como levávamos nossos documentos logo o passei pela minha cabeça e o coloquei por baixo da blusa não conseguia sequer encontrar palavras para agradecê-la no dia anterior na fila do chuveiro eu havia dado meu último evangelho não sabemos todos os detalhes apenas que após alguns dias os soldados que guardavam o bege se retiraram e a polícia assumir a posição Willem estava dizendo em voz baixa para Betsy na quarta noite ele acreditava o chefe conseguira colocar Rolf e outro de nosso grupo no mesmo turno encontraram todos os judeus bem embora com cãibras e com fome e os enviaram a novos esconderijos e agora estão bem sussurrei Willem desviou seu olhar do meu ele nunca fora bom para ocultar verdades difíceis então bem Corey todos exceto Mary ele contou que a senhora Mary Italy certo dia fora presa andando por uma rua da cidade para onde estava indo ou porque havia se exposto daquela forma em plena luz do dia ninguém sabia o tempo acabou o tenente terminou sua análise do fogão e acenou para o tabelião prossiga com a leitura do testamento era um documento rápido e informal o bege deveria ser o meu lar e o de Betse enquanto quiséssemos se em algum momento fosse arrecadado dinheiro com a venda da casa ou da relogioaria ele sabia que nos lembraríamos de seu amor era igual por cada um de nós ele nos colocava com alegria sob o cuidado constante de Deus no silêncio que se seguiu subitamente todos inclinamos nossas cabeças e William disse Senhor Jesus nós o louvamos por este momento juntos sob a proteção deste bom homem como podemos agradecer-lhe não temos nenhum poder para prestar algum serviço a ele Senhor permita-nos compartilhar esta herança de nosso pai com ele também tome-o e a sua família sob o seu constante cuidado do lado de fora ouvimos os passos de um guarda sobre o caminho de cascalho crepitante capítulo 12 volte juntem suas coisas aprontem-se para deixarem este local coloquem todos os seus pertences em fronhas os gritos dos guardas ecoavam pelo longo corredor coloque-me em pé no meio da minha cela num frenesi de animação esvaziar o local então algo estava acontecendo estávamos deixando a prisão a invasão dos aliados devia ter começado tirei o pequeno chumaço de palha que havia posto na minha fronha que riquezas esse grosseiro pedaço de musselina entregue a duas semanas havia trazido um escudo para minha cabeça contra a dureza e o mau cheiro da cama quase não importou que os prometidos lançóis nunca tivessem chegado com as mãos trêmulas joguei ali dentro meus poucos pertences o suéter azul o pijama agora coberto com figuras bordadas escovas de dente pente alguns poucos biscoitos restantes embrulhados no papel higiênico minha bíblia estava em sua bolsinha nas minhas costas onde permanecia exceto quando eu estava lendo vesti meu casaco e chapéu e me pus na porta da cela agarrando a fronha com as duas mãos ainda era muito cedo o prato de metal do café da manhã não fora retirado da prateleira da porta não levou tempo algum para me aprontar uma hora se passou sentei-me no catre duas horas três neste último dia de junho estava quente dentro da cela tirei meu chapéu e casaco e os coloquei ao meu lado dobrados sob o catre passou ainda mais tempo mantive os olhos numa das frestas na parede esperando por uma última visita de minhas pequenas amigas formigas mas elas não apareceram provavelmente eu as havia assustado com a correria coloquei a mão dentro da fronha peguei um dos biscoitos e o esfarelei no entorno do pequeno orifício nada de formigas estavam escondidas em segurança e de repente percebi que isso também era uma mensagem uma última comunicação silenciosa entre vizinhos pois eu também tinha um refúgio quando as coisas estavam ruins Jesus era esse lugar a fenda da rocha para mim pressionei o dedo no pequeno refúgio o sol da tarde apareceu na parede e se moveu lentamente pela cela e então recomeçou o barulho no corredor lá fora portas abertas trancas destravadas saia um chnel todas para fora sem conversa peguei meu chapéu e casaco minha porta abriu forme filas de cinco a guarda já estava na próxima cela saí para o corredor estava lotado de parede a parede jamais imaginar que tantas mulheres ocupassem aquele corredor trocamos olhares invasão dissemos umas às outras em silêncio a palavra sem som passava pela massa de mulheres como uma carga elétrica certamente havia começado a invasão na Holanda por qual outro motivo estariam esvaziando a prisão para onde seremos levadas para onde seguiremos não para dentro da Alemanha Senhor Jesus não para a Alemanha foi dado o comando e seguimos pelos longos e frios corredores cada qual levando uma fronha com seus pertences como uma pequena trouxa por fim chegamos ao enorme pátio interno em frente ao portão da prisão e outra longa espera começou mas essa foi agradável com o sol de final de tarde em nossas costas longe à direita pude ver as filas da ala masculina porém estiquei o pescoço ao máximo e não consegui ver Betsy em lugar algum finalmente o enorme portão abriu e um comboio de ônibus de transporte cinza entrou fui colocada no terceiro os assentos haviam sido removidos as janelas pintadas o ônibus balançou terrivelmente quando foi ligado mas estávamos próximas demais para cair quando finalmente parou estávamos num pátio de carga em algum lugar nos arredores da cidade novamente nos mandaram formar filas as vozes dos guardas eram tensas e estridentes tínhamos que manter nossas cabeças e olhos virados para frente atrás de nós podíamos escutar a chegada e saída de vários ônibus ainda estava claro mas pela dor do meu estômago eu sabia que tinha passado há muito a hora do jantar e então à frente à minha esquerda no mais recém-chegado grupo de prisioneiros aves tem um coque Betsy de alguma forma eu ia chegar até ela agora ao invés de querer que o dia acabasse eu orava para que ficássemos onde estávamos até escurecer lentamente o longo dia de junho terminou um trovão retumbou e algumas gotas de chuva caíram finalmente um longo comboio de vagões apagados lentamente chegou aos trilhos à nossa frente fizeram uma parada súbita avançaram um pouco e pararam novamente após um tempo começaram a dar ré durante uma hora ou mais o trem andou para frente e para trás quando chegou a ordem de subir a bordo estava bem escuro as filas de prisioneiros avançaram atrás de nós os guardas gritavam e praguejavam era óbvio que estavam nervosos por transportar tantos prisioneiros de uma vez só desviei um pouco e andei para a esquerda cotovelos e ombros estavam em meu caminho mas me esquivei para passar quando cheguei aos degraus do trem estiquei e peguei a mão de Betsy juntas subimos juntas encontramos assentos no compartimento lotado juntas choramos lágrimas de gratidão os quatro meses em Chivney tinham sido nossa primeira separação em 53 anos parecia-me que poderia suportar qualquer coisa com Betsy ao meu lado mais horas se passaram com o trem carregado parado no desvio para nós elas voaram tínhamos tanto a compartilhar Betsy me falou de cada uma de suas colegas de cela e contei a ela sobre as minhas e o pequeno orifício para onde corriam e qualquer emergência como sempre Betsy havia dado às outras tudo o que tinha a bíblia que nole contrabandeara para ela havia sido desmembrada e livro a livro compartilhada devia ser duas ou três da manhã quando finalmente o trem começou a se mover colamos nossos rostos nos vidros mas não havia luzes acesas e nuvens cobriam a lua o questionamento principal em cada mente era isso é a Alemanha? num ponto conseguimos ver uma torre que Betsy tinha certeza ser da catedral de Delft depois de uma hora ou mais o barulho das rodas do trem mudou estávamos cruzando algum tipo de armação mas uma muito longa como os minutos passavam e ainda não tínhamos chegado ao outro lado Betsy e eu trocamos olhares a ponte Moerdijk então estávamos indo para o sul não para o leste para dentro da Alemanha mas para o sul para Brabant pela segunda vez naquela noite vertemos lágrimas de alegria inclinei-me para trás contra as travas de madeira do assento e fechei meus olhos revivendo outra viagem de trem para Brabant a mão de mamãe segurava a de papai quando na época o trem balançava então novamente era junho o junho do primeiro sermão do jardim da casa dos ministros e de Karel devo ter caído no sono lá naquele outro junho porque quando abri meus olhos o trem havia parado vozes gritavam para que nos movêssemos Schneller Aber schnell rápido mais rápido em alemão um brilho misterioso iluminava as janelas Betsy e eu tropeçamos junto com as outras pelo vagão e na descida dos degraus de ferro parecíamos ter parado no meio de uma floresta holofotes montados em árvores iluminavam uma trilha mal feita ladeada por soldados com armas apontadas motivadas pelos gritos dos guardas eu e Betsy começamos a seguir o caminho entre os canos das armas Schneller serrar fileiras continuem filas de cinco a respiração de Betsy estava ficando ofegante e ainda assim eles gritavam para que andássemos mais rápido chovera muito ali pois havia poças profundas no caminho à nossa frente uma mulher de cabelos brancos deu um passo para o lado para evitar uma poça o soldado a atingiu nas costas com a coronha da arma juntei a franha de Betsy com a minha enganchei meu outro braço no dela e puxei-a para perto o pesadelo da marcha durou aproximadamente um quilômetro e meio finalmente chegamos a uma cerca de arame farpado que contornava uma fila de barracões de madeira não havia camas no barracão onde entramos apenas longas mesas com bancos sem encosto Betsy e eu desabamos num desses sob meu braço podia sentir o batimento irregular do seu coração caímos num sono de exaustão com nossas cabeças sobre a mesa o sol estava brilhando nas janelas da construção quando acordamos estávamos com sede com fome não tínhamos comido ou bebido nada desde a primeira refeição em Chivenin na manhã anterior porém durante aquele dia inteiro nenhum guarda ou oficial apareceu dentro do barracão por fim quando o sol estava baixo no céu um prisioneiro da unidade chegou com um grande barril de alguma substância fumigante que devoramos avidamente e assim começou nossa estadia nesse lugar que soubemos depois se chamava Vult por causa do pequeno vilarejo próximo diferente de Chivenin que antes era uma prisão holandesa normal Vult fora construído pela ocupação especialmente para ser um campo de concentração para prisioneiros políticos ainda não estávamos no campo propriamente dito mas em um tipo de complexo de quarentena externo nosso maior problema era a ociosidade todas encurraladas em torno de longas filas de mesas sem nada para fazer éramos vigiadas pelas mesmas jovens que patrulhavam os corredores de Chivenin eram adequadas enquanto estávamos atrás de portas trancadas aqui elas pareciam perdidas sua única técnica para manter a disciplina era gritar obscenidades e aplicar punições iguais para todo grupo meia ração para o barracão inteiro uma rígida chamada de atenção extra proibição de falar por 24 horas apenas uma de nossas vigias nunca fazia ameaças ou levantava voz era a alta e silenciosa matrona chefe de Chivenin ela apareceu em Vult na terceira manhã durante a chamada da madrugada e logo a ordem foi colocada em nossas fileiras indisciplinadas e desarrumadas filas se alinhavam mãos eram coladas nas laterais do corpo sussurros cessavam quando aqueles frios olhos azuis nos esquadrinhavam de cima abaixo entre nós apelidamos de a general durante uma longa chamada uma mulher grávida de nossa mesa desmaiou no chão batendo com a cabeça contra a borda do banco tudo o que a general fez foi uma pausa na seca leitura de nomes que realizava estávamos nesse campo externo a Vult há quase duas semanas quando Betsy eu e uma dúzia de outras mulheres fomos chamadas pelo nome durante a contagem matinal quando o restante foi dispensado a general distribuiu entre nós formulários batidos à máquina e nos instruiu a apresentá-los no galpão da administração às nove horas um trabalhador da equipe de alimentação prisioneiro há muito tempo no campo principal sorriu encorajadoramente quando servia nosso café da manhã vocês estão livres esses formulários cor-de-rosa significam soltura sussurrou ele Betsy e eu olhamos em crédulas para as folhas de papel em nossas mãos livres livres para sair livres para ir para casa outras outras se amontoaram ao nosso redor nos congratulando nos abraçando as mulheres da cela de Betsy em Chivney choravam abertamente como era cruel ter que deixar todas elas para trás certamente a guerra acabará logo dissemos a elas esvaziamos nossas fronhas distribuindo nossos poucos pertences entre aquelas que iam ficar muito antes das nove horas estávamos de pé na grande antessala de madeira da administração por fim fomos chamadas para uma sala interna onde nossos formulários foram examinados carimbados e entregues a um guarda seguimos aquele homem por um corredor até outra sala o processo continuou por horas enquanto éramos levadas de uma sala para outra faziam-nos perguntas coletavam nossas impressões digitais e nos enviavam ao posto seguinte o grupo de prisioneiras cresceu até que éramos 40 ou 50 alinhadas ao lado de uma alta cerca com arame farpado por cima do outro lado da cerca uma floresta de bétula branca acima de nossas cabeças o céu azul embrabante nós também pertenciamos àquele mundo livre e selvagem o próximo barracão onde entramos tinha uma fila de mesas com mulheres sentadas atrás delas numa delas me entregaram um envelope de papel pardo esvaziei-o na minha mão e no instante seguinte olhava sem acreditar para o meu relógio alpina aliança de mamãe até mesmo minhas notas de florim não via aquelas coisas desde a noite em que chegamos a Chivenin dinheiro porque isso me pertencia ao mundo de lojas e bondes poderíamos ir a uma estação de trem com esse dinheiro duas passagens para Harleen por favor marchamos por um caminho entre filas de espirais de arame farpado e passamos por um amplo portão entrando num complexo de barracões baixos com telhados de zinco mais filas mais esperas mais procissão de mesa em mesa porém o campo e seus procedimentos já haviam se tornado irreais para mim então estávamos de pé perante um balcão mais alto e um jovem funcionário dizia deixem todos os seus objetos pessoais na janela da letra C ué mas acabaram de me devolver relógios bolsas joias mecanicamente como uma máquina que não tem vontade própria entreguei meu relógio a aliança saiu dinheiro através da pequena janela gradeada uma mulher uniformizada o jogou dentro de uma caixa de metal adiante próxima então não íamos ser soltas do lado de fora desse prédio uma oficial de rosto corado nos colocou em formação de coluna dupla e marchou conosco através de um largo campo do outro lado dele um grupo de homens com cabeças raspadas e macacões listrados cavavam uma vala o que era aquilo o que significava tudo isso todo esse longo dia de filas e esperas o rosto de betse estava pálido de fraqueza e ela tropeçou enquanto marchávamos atravessamos outra cerca e chegamos a um campo cercado de três lados por prédios baixos de concreto uma jovem usando uma capa militar nos esperava prisioneiras parem gritou ao oficial de rosto vermelho fraulem explique para as recém-chegadas a função das casamatas as casamatas a garota começou na voz entediada de um guia de museu são para acomodar aquelas que não colaborarem com as regras do campo os quartos são aconchegantes mas um tanto pequenos mais ou menos do tamanho de um escaninho de vestiário para acelerar o processo educacional as mãos são amarradas acima da cabeça enquanto continuava o recital de horror dois guardas saíram das casamatas levando entre eles a forma de um homem estava vivo já que suas pernas se mexiam mas parecia não ter consciência para controlá-las seus olhos estavam fundos e reviravam em sua cabeça nem todos a garota observou na mesma cadência parecem apreciar as acomodações das casamatas segurei o braço de Betsy quando recebemos o comando de marchar novamente mais para segurar a mim mesma do que ela mais uma vez era a história de papai sobre a mala do trem tal crueldade era demais para engolir demais para suportar pai celestial carregue isso por mim seguimos a oficial por uma rua larga com barracões alinhados dos dois lados e paramos numa das construções cinza igual as outras era o fim do longo dia de filas esperas esperança tínhamos apenas chegado ao campo principal de volte o alojamento parecia quase idêntico aos que tínhamos deixado naquela manhã exceto que este estava amobiliado com beliches assim como mesas e bancos e ainda assim não tivemos permissão de sentar havia uma última espera enquanto a matrona com deliberação enlouquecedora conferia nossos documentos numa lista Betsy Jamie quanto tempo isso vai levar talvez muito muito tempo talvez anos mas que maneira melhor poderia existir de passar nossa vida virei-me para trás para olhar para ela do que você está falando essas jovens aquela garota nas casamatas Corey se as pessoas podem aprender a odiar elas podem ser ensinadas a amar precisamos encontrar uma forma você e eu não importa quanto tempo leve ela prosseguiu em seu entusiasmo quase se esquecendo de manter a voz num tom de sussurro enquanto que lentamente eu assimilava o fato dela estar falando de nossas guardas olhei para a matrona sentada na mesa à nossa frente vi um uniforme cinza em um cap Betsy viu um ser humano ferido e me perguntei não pela primeira vez que tipo de pessoa era essa minha irmã que tipo de estrada ela seguia enquanto eu marchava ao seu lado na terra demasiadamente sólida alguns dias mais tarde Betsy e eu fomos chamadas aos nossos postos de trabalho com um olhar para o nosso rosto pálido e porte frágil de Betsy a matrona fez sinal com desdém para que ela voltasse para o alojamento onde as mais velhas e enfermas passavam o dia costurando uniformes da prisão o uniforme feminino em vult era um macacão azul com uma listra vermelha na lateral da perna prático confortável e uma troca bem-vinda já que estávamos usando nossas roupas desde o dia em que fomos presas aparentemente eu parecia ser suficientemente forte para o trabalho mais pesado mandaram que me reportasse a fábrica da Philips essa fábrica era na verdade nada mais do que outro grande galpão dentro do complexo do campo mesmo de manhã cedo o piche sob o fino telhado já começava a apresentar bolhas por causa do sol quente de julho segui minha escolta até o grande salão onde centenas de homens e mulheres estavam sentados ao longo de mesas compridas cobertas de milhares de pecinhas de rádio dois oficiais um homem e uma mulher andavam pelos corredores entre os bancos enquanto os prisioneiros se debruçavam sobre suas tarefas mandaram me sentar num banco perto da entrada e me deram a função de medir pequenos visores de vidro e separá-los em pilhas segundo seu tamanho era um trabalho monótono o calor do telhado pressionava com um peso sobre minha cabeça eu ansiava saber pelo menos nomes e cidades de origem dos meus vizinhos do outro lado da mesa mas o único som da sala era o tilentar das peças de metal e o ranger das botas dos guardas eles chegaram até a porta próxima de onde eu estava sentada a produção subiu novamente semana passada disse o oficial em alemão a um homem magro e alto com a cabeça raspada e o uniforme listrado você receberá uma recomendação por esse aumento entretanto continuamos a receber reclamações sobre fiação defeituosa o controle de qualidade precisa melhorar o homem de cabeça raspada fez um gesto de desculpas se houvesse mais comida Herr Officer senhor oficial em alemão murmurou vejo uma diferença desde a diminuição das rações eles ficam mais sonolentos tem problema de concentração sua voz lembrava um pouco a de Willen grave trabalhada num ligeiro toque de sotaque holandês no alemão então você precisa acordá-los tem que fazê-los se concentrar lembrando-lhes das penalidades se os soldados no fronte podem lutar com meias rações então esses preguiçosos diante de um olhar fulminante de reprovação da oficial feminina ele parou e passou a língua nos lábios bem quer dizer é claro que estou apenas dando um mero exemplo certamente não são verdadeiros os rumores de que as rações foram reduzidas no fronte então eu passo a responsabilidade para você e juntos os oficiais saíram do galpão por um momento o prisioneiro-chefe ficou na porta observando os oficiais lentamente levantou sua mão esquerda então deixou-a cair dando uma batida em sua lateral o ambiente silencioso explodiu de sob as mesas apareceram papéis escritos livros novelos de tricô latas de biscoito pessoas saíram de seus lugares e se reuniram em pequenos grupos para conversar por todo o galpão meia dúzia de pessoas se amontoou ao meu redor quem eu era de onde vinha tinha alguma notícia da guerra depois de aproximadamente uma hora e meia de visitas entre as mesas o prisioneiro-chefe nos lembrou que tínhamos uma cota diária a cumprir e as pessoas voltaram aos seus lugares o nome dele fiquei sabendo era Mourman e fora diretor da escola católica romana para meninos em meu terceiro dia lá ele veio ao meu posto de trabalho soubera que eu tinha seguido toda a linha de produção pelo saguão para saber o destino de minhas tediosas pilhas de visores você é a primeira trabalhadora mulher que mostrou algum interesse pelo que estamos fazendo aqui disse ele estou muito interessada falei sou uma relogioeira ele olhou para mim com interesse renovado então tenho um trabalho do qual gostará mais e me levou para o lado posto do enorme galpão onde a montagem final dos relés era feita era um trabalho complicado e minucioso embora muito menos difícil do que o conserto de um relógio e o senhor Moorman estava certo gostei daquilo e isso fazia que as onze horas de trabalho passassem mais rapidamente não apenas comigo mas com todos os trabalhadores da Philips o senhor Moorman agia mais como um compreensivo irmão mais velho do que como um chefe eu observava andando incansavelmente entre as centenas de trabalhadores aconselhando encorajando achando um trabalho mais fácil para os cansados o mais difícil para os inquietos estávamos há mais de um mês em Vult quando soube que seu filho de 20 anos tinha sido morto a tiros aqui no campo na semana em que Betsy e eu chegamos nenhum traço dessa tragédia pessoal era visível em seu cuidado com o restante de nós nas primeiras semanas ele parava frequentemente na minha bancada mais para verificar meu estado de espírito do que o meu trabalho porém eventualmente seus olhos passeavam pela fila de relês à minha frente querida senhora relogioeira não consegue se lembrar para quem está trabalhando esses rádios são para os aviões de combate deles e esticando a mão na minha frente ele arrancava um fio do lugar ou torcia algum tubo bem pequeno do equipamento agora o solte de novo no lugar errado e não tão rápido ainda não é meio dia e você já estourou a cota do dia a hora do almoço teria sido o melhor momento do dia se eu pudesse passá-lo com Betsy entretanto os trabalhadores da Philips não tinham permissão de sair do complexo da fábrica até o final da jornada às 18 horas os prisioneiros que trabalhavam na cozinha traziam grandes baldes de um mingau feito de trigo e ervilhas sem gosto porém nutritivo aparentemente houvera um recente corte nas rações ainda assim a comida era melhor e mais farta do que em Chivney onde não tinha nenhuma refeição ao meio do dia depois de comer durante uma meia hora abençoada tínhamos liberdade para andar pelo complexo da Philips ao ar livre e sob o glorioso sol de Brabante na maioria das vezes eu buscava um lugar perto da cerca e me esticava no chão quente para dormir os dias começavam com a chamada às 5 da manhã o cheiro doce do verão chegava com a brisa das fazendas ao redor do campo algumas vezes eu sonhava que Karel e eu estávamos andando de mão dada por uma estrada rural às 18 horas havia outra chamada então marchávamos de volta para nossos diversos alojamentos Betsy sempre estava na porta do nosso esperando por mim toda noite era como se houvesse passado uma semana tínhamos tanto a contar uma a outra aquele casal belga da bancada ao lado da minha ficaram noivos desta tarde a senhora Hermann cuja neta foi levada para a Alemanha hoje me deixou orar com ela certo dia a novidade de Betsy nos tocou diretamente uma senhora de Hermelo foi transferida para o grupo de costura hoje quando me apresentei ela disse outra o que ela quis dizer Corey lembra que no dia em que fomos presas um homem veio até a loja você estava doente e eu precisei lhe chamar eu lembrava muito bem lembrava-me dos estranhos olhos riquetos o mal estar na boca do meu estômago que não era apenas por causa da febre aparentemente todos em Hermelo conheciam ele trabalhava para Gestapo desde o primeiro dia da ocupação ele denunciou o trabalho de dois irmãos dessa mulher na resistência e por fim ela e seu marido também quando finalmente o povo de Hermelo percebeu o que fazia ele foi para Harlem e se juntou ao Ilense e Capitaine seu nome era John Vogel chamas de fogo pareciam saltar em meu coração por causa desse nome pensava nas horas finais de papai sozinho e confuso no corredor de um hospital no trabalho clandestino interrompido tão abrutamente pensava em Mary Italy presa enquanto andava por uma rua eu sabia que se John Vogel parasse na minha frente eu poderia matá-lo Beth se tirou a pequena bolsinha de dentro do seu macacão e me entregou mas sacudia a cabeça ela guardava a bíblia durante o dia já que tinha mais oportunidades de ler e ensinar aqui do que eu tinha no galpão da Philips as noites mantínhamos uma reunião de oração clandestina para quantas conseguíssemos juntar em nosso beliche você conduz as orações desta noite Betsy estou com dor de cabeça mais do que dor de cabeça todo o meu ser doía com a violência dos meus sentimentos para aquele homem que nos tinha feito tanto mal naquela noite não consegui dormir e no dia seguinte em minha bancada mal ouvi as conversas ao meu redor ao final da semana eu estava em tal estado de enfermidade do corpo e da alma que o senhor Murman parou na minha bancada para perguntar se havia algo errado errado? sim algo está errado e contei o que acontecera naquele dia eu apenas estava ansiosa demais para contar ao senhor Murman e a toda Holanda como Jan Vogel havia traído seu país era Betsy quem mais me intrigava todo esse tempo ela tinha sofrido mesmo que eu e ainda assim não parecia levar fardo algum de raiva Betsy sussurrei numa noite escura quando notei que meu incansável revirar na cama devia estar mantendo acordada agora éramos três dividindo esse único catre pois o campo cheio recebia mais gente diariamente Betsy você não sente nada por Jan Vogel isso não lhe incomoda? ah sim Corey terrivelmente desde que soube sinto muita pena e oro por ele todas as vezes que seu nome me vem à mente pois deve estar sofrendo muito durante muito tempo permaneci em silêncio no enorme alojamento sombrio inquieta com suspiros roncos e movimentos de centenas de mulheres mais uma vez tinha a sensação de que esta irmã com quem passara toda a minha vida pertencia de alguma forma a uma outra categoria de ser será que não estava me dizendo com seu jeito amável que eu era tão culpada quanto Jan Vogel? não ficaríamos ele e eu juntos perante o Deus que tudo vê? condenados pelo mesmo pecado de assassinato? pois eu o tinha matado com meu coração e com a minha língua Senhor Jesus sussurrei para a irregular roupa de cama eu perdoo Jan Vogel assim como oro para que o Senhor me perdoe eu o prejudiquei enormemente abençoo agora a ele e a sua família naquela noite pela primeira vez desde que nosso delator ganhara um nome dormi profundamente e sem sonhos até que o apito nos acordasse para uma lista de chamada os dias de Vult eram uma confusa mistura de coisas boas e ruins a chamada matinal era com frequência cruelmente longa se a menor regra fosse quebrada como o atraso de um único prisioneiro para a conferência da noite o pavilhão inteiro seria punido por uma chamada às quatro da manhã ou mesmo às três e trinta da manhã e nos faziam marchar até que nossas costas doessem e nossas pernas não aguentassem mas o ar do verão era quente e vivo com pássaros chegando ao nascer do dia gradualmente no leste um nascer do sol rosa e dourado iluminava o imenso céu de brabante e betsy e eu apertávamos a mão uma da outra maravilhadas às cinco e trinta tínhamos pão preto e café amargo e quente e então saímos marchando em filas para diversos postos de trabalho eu aguardava ansiosamente essa caminhada até a fábrica da philips parte do caminho era feita ao lado de um pequeno bosque separado apenas por uma espiral de arame farpado do brilhante mundo de gotas de orvalho também passávamos marchando pela seção masculina do campo muitas de nosso grupo se esforçavam para identificar um marido ou um filho entre as filas de cabeças raspadas e macacões listrados esse era um outro paradoxo de volte eu agradecia diariamente sem parar o fato de estar novamente entre pessoas mas o que eu não percebera durante o confinamento na solitária era que ter companheiros significava ter também tristezas todas nós sofriamos com as mulheres cujos maridos estavam naquele campo a disciplina na seção masculina era muito mais severa do que nada feminina as execuções eram frequentes quase todos os dias uma salva de tiros enviava pelo ar sussurros de angústia quantos dessa vez? e quem seriam? a mulher ao meu lado na bancada de relês era uma comunista convicta chamada Flor ela e o marido conseguiram mandar seus dois filhos para ficar com amigos antes de sua prisão mas se lamentava o dia todo em voz alta por eles e pelo senhor Flor que tinha tuberculose ele trabalhava na equipe que confeccionava cordas no complexo ao lado da Phillips e na hora do almoço conseguiam trocar algumas palavras através do arame farpado que separava as duas prisões embora estivesse esperando um terceiro filho para setembro nunca comia sua porção matinal de pão mas passava para ele através da cerca eu achava eu achava que estava perigosamente magra para uma grávida e diversas vezes trouxe ela o meu pão do café da manhã mas isso também sempre era reservado para o senhor Flor e ainda assim apesar da tristeza e ansiedade e ninguém naquele lugar estava livre das duas também havia risos no galpão da Phillips uma imitação do pomposo e vociferante segundo o tenente uma brincadeira de cabra cega uma música passada de banco para banco até que nuvens pesadas nuvens pesadas o sinal poderia vir de qualquer banco de frente para uma janela o galpão da fábrica ficava no centro do amplo complexo da Phillips não havia como um oficial aproximar sem cruzar aquele espaço aberto era um estante em cada banco que estaria ocupado e o único som seria o barulho sistemático das peças de rádio certa manhã as palavras de código ainda estavam sendo repetidas pelo longo galpão quando uma supervisora bem robusta entrou pela porta ela olhou furiosamente pelo galpão com o rosto vermelho como se tivesse ligado a expressão nuvens pesadas a sua aparência ela gritou e vociferou durante um quarto de hora então nos privou da pausa das doze horas ao ar livre daquele dia depois disso adotamos um sinal mais neutro quinze montei quinze mostradores durante as longas tardes quentes brincadeiras e conversas sumiam pois cada um sentava-se sozinho com seus pensamentos eu arranhei na lateral da mesa o número de dias até primeiro de setembro não havia nada de oficial sobre esta data apenas uma observação casual da senhora flor segundo a qual a pena normal para infrações relacionadas a cartões de racionamento era de seis meses então se a acusação contra nós fosse essa e se incluíssem o tempo que passávamos em Chivning primeiro de setembro seria nosso dia de soltura Corrie não temos certeza Bette se alertou uma noite quando declarei triunfantemente que já se passaram a metade de agosto eu quase tinha a sensação de que aquilo não importava para Bette olhava para ela sentada em nosso catre nos últimos instantes antes das luzes apagarem costurando um remendo no meu macacão como fazia com tanta frequência sob a luz da lamparina na sala de jantar pela própria maneira como se sentava Bette se evocava uma cadeira de encosto alto atrás dela e um tapete aos seus pés ao invés dessa infindável fila de camas de metal num chão de pinho desnudado na primeira semana em que estávamos lá ela colocou colchetes extras na gola de seu macacão de modo que pudesse fechá-la para proteger sua garganta e com ela devidamente cuidada eu tinha a sensação de que Bette estava tão contente em ler para aquelas em Vult que nunca não tinha lido a bíblia quanto ficava ao servir sopa a pessoas famintas no corredor do Bege quanto a mim eu ansiava a cada dia com mais firmeza por 1º de setembro e então de repente parecia que não teríamos que esperar nem tanto tempo havia rumores de que a brigada da princesa Irene estava na França seguindo em direção à Bélgica a brigada era parte das forças holandesas que escaparam para a Inglaterra durante a guerra de cinco dias agora marchava para retomar o que era seu os guardas estavam notavelmente tensos a chamada era uma agonia os idosos e doentes mais lentos para chegar aos seus lugares eram espancados sem piedade mesmo o comando da luz vermelha era disciplinado aquelas jovens formavam um grupo de prisioneiras normalmente favorecidas prostitutas a maioria de Amsterdã não estavam na prisão por causa da profissão que era exaltada como um dever patriótico mas por terem infectado soldados alemães de modo geral pelo menos com os guardas masculinos elas tinham um comportamento ousado e relaxado agora até elas tinham que entrar em formação e ficar horas de pé em posição de sentido escutávamos o pelotão de fuzilamento cada vez com mais frequência certo dia na hora do almoço quando o sino tocou para voltarmos ao trabalho a senhora flor não apareceu na bancada ao meu lado sempre demorava um pouco para os meus olhos se ajustarem a penumbra da fábrica depois de ficar lá fora exposta ao brilho do sol aos poucos vi o pedaço de pão preto ainda sobre o seu lugar no banco não havia mais marido para recebê-lo então oscilando entre esperança e terror esperávamos pelos dias rumores era tudo o que tínhamos a brigada estava na fronteira holandesa a brigada fora destruída a brigada nunca chegara mulheres que sempre estiveram afastadas da pequena reunião de oração sussurrada em nosso beliche agora se amontoavam ao redor pedindo sinais e previsões bíblicas na manhã de primeiro de setembro a senhorita flor deu a luz a uma menina a criança viveu quatro horas vários dias depois acordamos com o som de explosões distantes muito antes do apito da chamada todos os alojamentos estavam de pé andando no escuro entre os beliches eram bombas fogo de artilharia certamente a brigada havia chegado a brabante hoje mesmo devem chegar a vult as carrancas e ameaças dos guardas ao chegarem não nos assustaram a mente de cada uma estava voltada para casa todas falavam sobre o que fariam primeiro as plantas estarão todas mortas mas vamos pegar algumas mudas com nole Betsy falou lavaremos as janelas para que o sol possa entrar na fábrica da philips o senhor mormão tentava nos acalmar aquilo não eram bombas disse e certamente não eram tiros é trabalho de demolição alemães provavelmente estão explodindo pontes significa que esperam um ataque mas não o que está acontecendo talvez leve semanas para acontecer isso nos esfriou um pouco porém conforme as explosões se aproximavam nada poderia diminuir nossa esperança agora estavam tão próximas que faziam nossos tímpanos doerem baixem o queixo o senhor mormão falava pelo salão mantenham a boca aberta e supõe parar seus tímpanos fizemos nossa refeição no meio dia dentro do galpão com as portas e janelas fechadas estávamos trabalhando a uma hora ou sentados em nossas bancadas ninguém conseguia trabalhar quando veio a ordem de retornarmos aos dormitórios numa subtansiedade mulheres abraçaram seus maridos e queridos que trabalhavam ao seu lado na Philips Betsy estava me esperando do lado de fora de nosso alojamento Corey a brigada veio estamos livres não ainda não não sei ah Betsy por que estou tão assustada o alto-falante no campo dos homens soava o alarme da chamada no nosso nenhuma ordem fora dada e andávamos de um lado para o outro ouvindo o que vagamente sabíamos que era nomes estavam sendo lidos no alto-falante masculino embora fosse longe demais para distinguir quais eram e subitamente um medo insano se instalou nas mulheres que esperavam um silêncio mortal agora reinava dos dois lados do vasto campo o alto-falante silenciara sem palavras trocamos olhares quase tínhamos medo de respirar então barulho de rifles atirando cortou o ar ao nosso redor mulheres começaram a chorar uma segunda salva uma terceira as execuções seguiram por duas horas alguém contou mais de setecentos prisioneiros foram mortos naquele dia pouco se dormiu em nosso alojamento naquela noite e não houve chamada na manhã seguinte por volta das seis horas mandaram que recolhêssemos nossos pertences Betsy e eu colocamos nossas coisas nas fronhas que trouxemos de Steven escovas de dente agulhas e linha uma garrafinha de óleo da Vitamon que viera no pacote da Cruz Vermelha o suéter azul de Nolly que fora a única coisa que trouxemos quando deixamos o campo de quarentena dez semanas atrás passei a bíblia e sua bolsinha nas costas de Betsy para as minhas ela estava tão magra que o volume ficava visível entre seus ombros fomos conduzidas para um campo onde os soldados distribuíam cobertores nas carrocerias abertas de caminhões quando passamos Betsy e eu pegamos dois macios novos e bonitos o meu era branco com listras azuis o dela era branco com listras vermelhas obviamente pertencia a alguma família bastada por volta do meio dia começou o êxodo do campo seguimos pelas ruas áridas entre os alojamentos passamos pelas casamatas pelo labirinto de complexos e construções cercados de arame farpado e por fim pela estrada de terra batida no meio do bosque por onde havíamos cambaleado naquela noite chuvosa de junho Betsy segurava firme no meu braço respirava com dificuldade como sempre quando fazia quando precisava andar a qualquer distância marchem passo dobrado coloquei meu braço sob os ombros de Betsy e meio que a carreguei nos últimos 500 metros finalmente o caminho terminou e formamos filas de frente para os trilhos mais de mil mulheres em pé mas ao longe o setor masculino também estava naquele acostamento era impossível identificar pessoas entre aquelas cabeças raspadas brilhando ao sol do outono primeiro achava que nosso trem não tinha chegado então percebi que aqueles vagões de carga parados nos trilhos eram para nós os homens já estavam sendo embarcados subindo nas altas laterais não conseguíamos ver a locomotiva apenas essa fila de pequenos vagões europeus fechados sobre rodas altas se estendo a perder de vista nas duas direções metralhadoras estavam montadas nos tetos em algumas das composições soldados se aproximavam ao longo da pista parando em cada vagão para abrir as portas de correr a nossa frente apareceu um interior escuro e vazio as mulheres começaram a empurrar para a frente agarradas aos nossos cobertores e fronhas fomos levadas com as outras o peito de Betsy ainda arfava muito após a rápida caminhada precisei empurrá-la para subir no trem no início não consegui distinguir nada no vagão escuro então num canto vi uma enorme forma irregular era uma montanha de pães dúzias de pães pretos empilhados então seria uma longa viagem o pequeno vagão estava ficando lotado fomos lançadas contra a parede dos fundos ali caberia no máximo 30 ou 40 pessoas e os soldados continuavam a empurrar mulheres para dentro praguejando ameaçando com suas armas gritos de protesto se levantaram no centro do carro mas mesmo assim a pressão aumentava apenas quando umas 80 mulheres estavam espremidas lá dentro a porta foi fechada e ouvimos as trancas de ferro mulheres soluçavam e muitas desmaiaram embora na multidão comprimida continuassem em pé então quando parecia que aquelas que estavam no meio ficariam sufocadas ou seriam pisoteadas até a morte desenvolvemos um tipo de sistema onde meio sentadas meio deitadas com nossas pernas passando em volta uma das outras como membros de uma equipe de remo fomos capazes de sentar no chão do vagão sabe pelo que sou grata a voz amorosa de betse me assustou naquele sofrido hospício sou grata por papai estar no céu neste momento papai sim ah papai como eu poderia ter chorado pelo senhor o sol quente castigava o trem imóvel a temperatura subia no vagão fechado começou a faltar o ar ao meu lado alguém puxava um prego na velha madeira da parede por fim ele se soltou com a ponta ela começou a escavar para aumentar o buraco nas laterais outras adotaram a ideia e em pouco tempo abençoadas lufadas de ar fresco começaram a circular entre nós passaram-se horas até o trem em dar um tranco repentino e começaram a se locomover quase que imediatamente parou e então seguiu de novo lentamente durante o restante do dia e da noite foi a mesma coisa parando se locomovendo batendo empurrando quando chegou minha vez de ficar perto do buraco de ar ao luar vi homens carregando um pedaço de trilho retorcido à frente os trilhos deviam estar destruídos passei a informação talvez não conseguissem consertá-los talvez ainda estivéssemos na Holanda quando a libertação chegasse a testa de Betsy estava quente a garota da luz vermelha cujas pernas estavam ao meu redor se apertou ainda mais para que Betsy pudesse deitar quase que completamente em meu colo também cochilei a minha cabeça caía de vez em quando no ombro da amistosa garota atrás de nós uma vez sonhei que havia uma tempestade podia ouvir as pedras de granizo batendo nas janelas da Tante Jans abri meus olhos realmente estava chovendo eu podia escutar as pedrinhas batendo contra a lateral do vagão agora todas estavam acordadas e falando outra tempestade de granizo então escutamos a rajada de metralhadora no teto do trem são balas alguém gritou estão atacando o trem mais uma vez ouvimos aquele som que parecia pedrinhas atingindo a parede e novamente as metralhadoras responderam será que finalmente a brigada tinha nos alcançado o tiroteio cessou durante uma hora o trem permaneceu parado então lentamente começou a se locomover ao amanhecer alguém gritou que estávamos passando pela cidade fronteiriça de Emmerich tínhamos chegado à Alemanha Capítulo 13 Ravenbrusk Durante mais dois dias e duas noites inacreditáveis fomos sendo levadas cada vez mais para dentro da terra que tanto temíamos de vez em quando um dos pedaços de pão era passado de mão em mão porém não havia sido tomada nem a mais elementar providência a respeito de sanitários e o ar no vagão estava de tal forma que poucas conseguiam comer e aos poucos pior do que a aglomeração de corpos e a sujeira foi crescendo uma única obsessão algo para beber duas ou três vezes quando o trem parou a porta foi entreaberta e um balde de água entregue mas nós tornávamos como animais incapazes de planejar ou sistematizar as que estavam perto da porta ficavam com tudo por fim na manhã do quarto dia o trem parou novamente e a porta foi completamente aberta como crianças engatinhando nos arrastamos até a abertura e saímos do vagão a nossa frente um sorridente lago azul no lado oposto entre figueiras se erguia uma torre branca de igreja as prisioneiras mais fortes enchiam baldes de água do lago bebíamos com os lábios rachados e inchados o trem estava menor os vagões que levavam os homens haviam desaparecido apenas um punhado de soldados permanecera para vigiar mil mulheres alguns deles pareciam não ter mais de 15 anos não era necessário nada além disso mal podíamos andar quanto mais resistir depois de um tempo formaram-nos em filas desordenadas e saímos caminhando a estrada seguia a margem do lago por um 2 km então se distanciava para subir uma colina fiquei me perguntando se Beth conseguiria chegar ao topo mas a visão das árvores e do céu parecia tê-la reavivado e ela me apoiava tanto quanto eu a ela passamos por algumas pessoas locais a pé e em carroças puxadas a cavalo para mim as crianças em especial pareciam maravilhosas rostos corados e saudáveis elas me observavam com interessados olhos arregalados no entanto notei que os adultos não olhavam para nós viravam a cabeça quando nos aproximávamos do topo da colina a vimos como uma enorme cicatriz na verdejante paisagem alemã uma cidade de alojamentos baixos em cor cinza cercada de muros de concreto com torres de guarda em diversos pontos bem no meio uma chaminé quadrada jogava um fino vapor cinza no céu azul Ravenbrusk a palavra passava pelas filas como uma maldição sussurrada este era um conhecido campo feminino de extermínio cujo nome ouviramos até mesmo em Harlem aquele prédio compacto de concreto aquela fumaça desaparecendo na brilhante luz do sol não não olharia para aquilo enquanto eu e Beth se cambaleávamos descendo a colina eu sentia a bíblia batendo entre minhas escápulas as boas novas de Deus era para aquele mundo que eles anunciava chegamos perto o suficiente para vermos as placas com as caveiras e ossos cruzados colocadas em intervalos nos muros alertando sobre a cerca eletrificada no topo os enormes portões de ferro abriram entramos hectares de alojamentos cinza se espalhavam a nossa frente bem próximo ao muro uma fila de torneiras altas corremos para elas esticamos os braços pernas e até cabeças sob as correntes de água lavando o fedor impregnado dos vagões um esquadrão de guardas femininas vestindo uniformes azul escuro correu até nós puxando e gritando balançando seus cassetetes curtos e rígidos por fim nos afastaram das torneiras e nos levaram por uma avenida entre lojamentos este campo parecia muito mais ameaçador do que aquele de onde saíramos pelo menos nas marchas por Vult tínhamos a vista de campos e bosques aqui para onde quer que olhássemos veríamos a mesma barreira de concreto o vasto vale construído pelo homem cercado por todos os lados de muros com arame farpado no topo finalmente paramos a nossa frente uma enorme tenda de lona sem paredes cobria um hectare ou mais de chão de palha Betsy e eu encontramos um lugar na ponta desta área e nos sentamos com gratidão instantaneamente nos levantamos piolhos a palha estava literalmente viva com piolhos ficamos de pé por um tempo agarrada aos cobertores e fronhas bem distantes do chão infestado mas por fim esticamos nossos cobertores sobre a palha agitada e nos sentamos sobre eles algumas das prisioneiras haviam trazido tesouras de Vult por todos os lados sob a enorme tenda mulheres cortavam os cabelos umas das outras uma tesoura nos foi passada é claro que precisávamos fazer o mesmo era loucura ter cabelo comprido num lugar daqueles porém enquanto cortava as ondas castanhas do coque de Betsy eu chorava no início da noite houve uma movimentação numa das pontas da tenda uma fila de guardas da OSS vinha atravessando tirando mulheres de sob a lona ficamos de pé e enrolamos nossos cobertores quando chegaram perto a caçada parou e aproximadamente uns 100 metros da tenda ficamos ali sem saber o que fazer ninguém tinha ideia se um novo grupo de prisioneiros havia chegado ou qualquer outro motivo para nos tirarem da tenda mulheres começaram a estender seus cobertores no chão duro de cinzas lentamente ficou claro para Betsy e eu que passaríamos a noite ali onde estávamos esticamos meu cobertor no chão nos deitamos lado a lado e nos cobrimos com o dela a noite é escura e longe de casa estou a doce voz de soprano de Betsy foi acompanhada por vozes ao nosso redor guia-me senhor fomos acordadas em algum momento no meio da noite pelo som de um trovão e uma chuva torrencial os cobertores ficaram ensopados e poças de água se formavam sobre nós de manhã o campo era um vasto pântano encharcado mãos roupas e rostos estavam pretos por causa da lama de cinzas ainda estávamos torcendo a água de nossos cobertores quando veio a ordem de formarmos filas para o café não era café mas um líquido fino quase com a mesma cor e nos sentimos agradecidas por aquilo quando passamos em fila dupla pela cozinha de campo improvisada também foi dada uma fatia de pão preto para cada prisioneira e nada mais até recebermos uma concha de sopa de nabo e uma pequena batata cozida no final da tarde nesse meio tempo fomos mantidas em rígida posição de sentido sobre o chão encharcado onde passáramos a noite estávamos ao lado de uma das laterais do enorme campo perto o suficiente do muro externo para vermos a tripla fila de fios eletrificados no alto dele passamos dois dias inteiros dessa forma esticamos-nos de novo na segunda noite bem onde estávamos não havia chovido mas o chão e nossos cobertores ainda estavam molhados Betsy começou a tossir tirei o suéter azul de nole da minha fronha enrolei-o em minha irmã e lhe dei algumas gotas do óleo de vitamina porém ao amanhecer ela agonizava com cólicas intestinais diversas vezes ao longo daquele segundo dia ela precisou pedir permissão à impaciente monitora que cuidava de nossa fila para ir até a vala que servia de banheiro foi na terceira noite quando estávamos nos preparando para deitar mais uma vez sob o céu que veio a ordem para nos reportarmos ao centro de processamento das recém-chegadas uma caminhada de dez minutos nos levou até o prédio andamos lentamente por um corredor até chegarmos a um enorme salão de recepção e ali sob as luzes torturantes do teto tivemos uma visão terrível cada mulher que chegava à mesa onde alguns oficiais estavam sentados tinham que deixar seu cobertor fronha e o que mais estivesse levando numa crescente pilha de coisas algumas mesas depois ela deveria tirar todas as peças de roupa jogá-las numa segunda pilha e passar nua pelo exame de uma dúzia de homens da SS até chegar aos chuveiros ao sair colocava apenas um vestido ralo da prisão e um par de sapatos nada mais mas Betsy precisava daquele suéter precisava das vitaminas mais importante ainda precisávamos de nossa bíblia como poderíamos viver neste lugar sem ela mas como seria possível passar com ela por tantos olhares vigilantes sem a cobertura de meu macacão estávamos quase chegando na primeira mesa desesperadamente coloquei a mão dentro da minha fronha e tirei o vidro de vitaminas e o fechei em minha mão com relutância colocamos as outras coisas na pilha que rapidamente estava se tornando uma montanha Senhor Deus nos deste este livro precioso e o tens escondido em todas as verificações e inspeções tu o tens usado para tantos orei senti Bete se cambalear contra mim e olhei assustada para ela seu rosto estava pálido seus lábios contraídos um guarda estava passando implorei em alemão que nos indicasse os banheiros sem muito mais que uma olhadela ele fez sinal com a cabeça na direção da sala de chuveiros timidamente Bete e eu saímos da fila e andamos até a porta do grande salão com cheiro de umidade e de suas filas de duchas estava vazio esperando pela próxima leva de 50 mulheres nuas e trêmulas por favor falei ao homem da SS que vigiava a porta onde estão os vasos sanitários ele nem me olhou use os ralos falou rispidamente e quando entramos bateu a porta ficamos a sol no salão para onde alguns minutos depois retornaríamos despidas até das roupas íntimas aqui estavam as coisas da prisão que vestiríamos empilhadas ao lado da porta na frente e atrás de cada vestido comum um enorme X havia sido cortado e em seu lugar costurado um tecido de outra cor e então vimos algo mais amontoados num canto mais distante uma pilha de velhos bancos de madeira estavam cobertos de mofo e cheios de baratas mas para mim parecia a mobília do próprio céu o suéter tire o suéter sussurrei enrolada com um cordão em meu pescoço Betsy me entregou a peça rapidamente embrulhei a bíblia e o vidro de vitaminas nela e enfiei a trouxa preciosa atrás dos bancos e assim quando fomos levadas para aquele cômodo dez minutos mais tarde não estávamos pobres estávamos ricas ricas com essa nova evidência do cuidado do senhor daquele que era o deus até mesmo em Ravenbrusk permanecemos debaixo das duchas enquanto durou o fluxo de água gélida sentindo-a macia em nossa pele picada pelos piolhos então nos agachamos ainda pingando em torno da pilha de vestidos da prisão pegando-os e repassando-os buscando tamanhos aproximados achei um vestido solto nas mangas compridas para Betsy que cobriria o suéter azul quando ela tivesse a oportunidade de vesti-lo contorci-me dentro de outro que encontrei para mim então corri até os bancos peguei a pequena trouxa e a enfiei por dentro do decote ela formava uma protuberância que podia ser vista do outro lado do Groot Market achatei a melhor que pude empurrando para baixo esticando o suéter ao redor da minha cintura mas realmente não tinha como ocultá-lo debaixo daquele vestido ralo de algodão de repente tive a incrível sensação de que não importava que isso não era um problema meu mas de Deus que tudo o que eu devia fazer era caminhar ereta quando passávamos de volta pela porta daquela sala de chuveiros o homem da SS corria suas mãos sobre cada prisioneira pela frente costas e lado a mulher à minha frente foi apalpada três vezes atrás de mim Betsy foi apalpada porém nenhuma mão me tocou na porta de saída do prédio uma nova provação uma fila de guardas femininas examinando cada uma das prisioneiras novamente caminhava lentamente mas quando cheguei até elas a supervisora no comando me puxou com força pelo ombro em frente você está atrasando a fila então Betsy e eu chegamos ao alojamento oito nas primeiras horas da manhã trazendo não apenas a bíblia mas um novo conhecimento do poder daquele cuja história ela já contava já havia três mulheres dormindo na cama que nos foram indicada elas abriram espaço para nós o máximo que puderam mas o colchão escorregava e eu ficava caindo no chão por fim nós cinco deitamos de lado atravessadas na cama e demos um jeito de organizar ombros e cotovelos o cobertor estava esfarrapado comparado aos que acabáramos de entregar mas pelo menos a superlotação produzia seu próprio calor Betsy vestira o suéter azul por baixo do seu vestido de mangas compridas e agora entalada entre eu e as outras seus tremores gradualmente diminuíam e ela dormiu fiquei acordada mais um pouco observando o holofote de rastreio projetando-se sobre o muro dos fundos em longos arcos regulares ouvindo os chamados distantes de soldados que patrulhavam os muros a chamada matinal em Haverbrusk acontecia meia hora mais cedo do que em Volt às quatro e trinta da manhã tínhamos que estar lá fora no escuro frio do pré-amanhecer em posição de sentido em grupos de cem mulheres eram dez filas de dez algumas horas após nessa posição ganhávamos o abrigo dos alojamentos simplesmente para ouvir o apito todas para fora formar para a chamada o alojamento oito ficava no complexo de quarentena ao nosso lado talvez como um alerta deliberado às recém-chegadas ficavam localizados os alojamentos de punição de lá durante todo o dia e frequentemente à noite vinham sons do próprio inferno não eram sons de raiva ou de qualquer emoção humana mas de uma crueldade totalmente fria golpes aplicados num ritmo regular berros acompanhando a cadência ficávamos de pé em nossas filas de dez com as mãos trêmulas ansiando por apertá-las contra os ouvidos para fazer os sons pararem no instante da dispensa corríamos para a porta do alojamento oito pisando nos calcanhares umas nas outras em nossa ansiedade de entrar e fazer o mundo encolher novamente a proporções compreensíveis foi ficando cada vez mais difícil mesmo dentro daquelas quatro paredes havia sofrimento demais muito sofrimento aparentemente sem sentido a cada dia mais alguma coisa parecia não fazer sentido outra ficava pesada demais tu vais carregar isso também senhor Jesus porém enquanto o resto do mundo ficava mais estranho uma coisa se tornava cada vez mais clara e era o motivo de nós duas estarmos aqui não nos foi mostrado porque os outros deveriam sofrer quanto a nós desde amanhã até as luzes apagarem sempre que não estávamos nas filas da chamada nossa bíblia era o centro de um círculo de ajuda e esperança que se expandia constantemente como mendigos agrupados em torno de um fogo incandescente nos reuníamos ao redor dela oferecendo nosso coração ao seu calor e luz quanto mais crescia a escura noite ao nosso redor mais reluzente verdadeira e bela queimava a palavra de Deus quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia ou perseguição ou fome ou nudez perigo ou espada em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou eu percorri os olhos enquanto Beth se lia observando o brilho de luz de cada rosto mais do que vencedores aquilo não era um desejo era um fato nós sabíamos vivenciávamos isso minuto a minuto pobres odiadas famintas somos mais que vencedoras não era seremos somos a vida em Haverbrusk acontecia em dois níveis separados reciprocamente impossíveis um deles a vida externa visível ficava a cada dia pior o outro a vida que tínhamos com Deus se tornava cada vez melhor verdade sobre verdade glória sobre glória algumas vezes eu tirava a bíblia de seu pequeno saco com as mãos trêmulas e tão misteriosa que ela se tornara para mim era nova tinha acabado de ser escrita às vezes eu ficava maravilhada pela tinta estar seca sempre acreditaram na bíblia mas lê-la agora nada tinha a ver com acreditar era uma simples descrição de como eram as coisas do inferno e do céu de como os homens agem e de como Deus atua eu leira milhares de vezes a história da prisão de Jesus como os soldados o haviam espancado riram dele o açoitaram agora tais acontecimentos tinham rostos e vozes sextas-feiras a recorrente humilhação da inspeção médica o corredor do hospital onde esperávamos não era aquecido e o frio de outono impregnava as paredes ainda assim éramos proibidas até de nos encolhermos tínhamos que nos manter eretas com as mãos esticadas nas laterais enquanto passávamos lentamente entre uma falange de guardas sorrindo de um jeito escarnecedor como poderia haver qualquer prazer na visão dessas pernas doentemente finas e estômagos encolhidos pela fome eu não podia imaginar certamente não há visão mais terrível do que o corpo humano sem amor e sem cuidado nem conseguia entender a necessidade da nudez completa quando finalmente chegávamos à sala de exame um médico olhava a garganta de cada uma outro presumidamente um dentista olhava nos nossos dentes um terceiro examinava entre cada dedo e isso era tudo voltávamos pelo corredor longo e frio e na porta pegávamos nossos vestidos marcados com um x porém foi numa dessas manhãs enquanto esperávamos trêmulas no corredor que mais uma página da bíblia ganhou vida para mim ele ficou pendurado nu na cruz eu não sabia não havia pensado as pinturas e esculturas de crucifixos mostravam pelo menos um pedaço de pano mas isso de repente eu percebi era por causa do respeito e reverência do artista porém na época naquela outra manhã de sexta-feira não houve reverência não mais do que eu havia agora nos rostos ao nosso redor inclinei-me em direção a Betsy que estava na minha frente na fila suas escápulas se destacavam nítidas e finas sob sua pele rocheada Betsy eles tiraram as roupas dele também e escutei um pequeno soluço a Corey e eu nunca agradecia a ele a cada dia o sol se levantava mais tarde e os raios levavam mais tempo para aquecer o ar será melhor todas as asseguravam as outras quando fôssemos transferidas para alojamentos permanentes teremos cobertores individuais uma cama própria cada uma de nós pintava a imagem de suas maiores necessidades para mim era um dispensário onde Betsy conseguiria que sua tosse fosse medicada haverá uma enfermeira cuidando dos alojamentos falava isso com tanta frequência que acabei me convencendo eu colocava uma gota de davitamon todas as manhãs em seu pedaço de pão preto mas quanto tempo ainda o pequeno frasco duraria especialmente se você continuar compartilhando a cada vez que alguém espirra dizia ela a mudança para os alojamentos permanentes aconteceu na segunda semana de outubro marchamos em formação de dez lado a lado por uma larga avenida de cimento então numa estreita rua de alojamentos a coluna parou diversas vezes enquanto números eram lidos nunca usavam nomes de haver brusque por fim os números de Betsy e os meus foram chamados prisioneira sessenta e seis sete dois nove e prisioneira sessenta e seis sete três zero saímos da formação com aproximadamente uma dúzia de outras e olhamos para o enorme e cinzento alojamento vinte e oito metade das janelas parecia estar quebrada e substituída por trapos uma porta ao centro nos conduziu para o grande cômodo onde umas duzentas mulheres ou mais se inclinava sobre agulhas de tricô sobre as mesas entre elas havia pilhas de meias de lã na cor cinza do exército dos dois lados portas abriam para cômodos ainda maiores de longe os maiores alojamentos que já tínhamos visto Betsy e eu seguimos uma prisioneira guia pela porta da direita por causa das janelas quebradas o amplo cômodo estava na penumbra primeiro nossos narizes nos disseram que o lugar era imundo em algum ponto o encanamento entupira e a roupa de cama estava suja e rançosa então quando nossos olhos se ajustaram ao escuro vimos que não havia camas individuais apenas grandes beliches quadrados em três andares colocados um no outro de ponta a ponta apenas com estreitos corredores ocasionais para a circulação seguimos nossa guia em fila única pois o corredor não era largo o suficiente para duas pessoas lutando contra a claustrofobia daquelas plataformas que se seguiam acima de nós por todos os lados o enorme salão estava quase vazio de pessoas devem estar fora em diversas equipes de trabalho finalmente ela apontou para um segundo andar no centro de um grande bloco para chegar lá tínhamos que subir na plataforma de baixo nos empurrar para cima e então atravessar engatinhando três outras plataformas cobertas com palha então alcançávamos aquela que dividiríamos com quantas a plataforma acima era próxima demais para nos permitir sentar deitamos de costas lutando contra a náusea que nos subia por causa do mau cheiro da palha podíamos escutar as mulheres que chegaram conosco procurando seus lugares de repente sentei-me batendo minha cabeça nas traves acima algo havia picado minha perna pulgas gritei Betsy este lugar está infestado delas arrastamos-nos pelas plataformas vizinhas com as cabeças baixas para evitar outra batida descemos para o corredor e seguimos para um faixo de luz aqui e ali mais uma eu gritava Betsy como podemos viver num lugar como esse mostre-nos mostre-nos como foi dito com tanta naturalidade que levei um segundo para perceber que ela estava orando para Betsy a separação entre a oração e o restante da vida parecia estar desaparecendo cada vez mais Corrie ela falou com animação ele nos deu a resposta antes que perguntássemos como sempre faz na bíblia esta manhã onde estava leia de novo aquela parte olhei pelo longo corredor estreito para ter certeza de que nenhum guarda estava vista então tirei a bíblia da bolsinha era em primeiro Tessalonicenses disse estávamos em nossa terceira leitura completa do novo testamento desde a saída de Stevenin na luz fraca virei as páginas aqui está consoleis os desanimados ampareis os fracos e sejais longânimes para com todos evitai que alguém retribua a outro por mal pelo contrário segui sempre o bem entre vós e para com todos parecia ter sido escrito expressamente para Ravenbrusk prossiga disse Betsy isso não era tudo ah sim para com todos regozijai-vos sempre orai sem cessar em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus é isso Corey essa é a resposta dele em tudo dai graças é o que podemos fazer podemos começar agora mesmo a agradecer a Deus por cada detalhe desse novo alojamento olhei para ela e então para o meu entorno naquele cômodo escuro e abafado pelo que? perguntei pelo fato de estarmos aqui juntas morde meu lábio ah sim senhor Jesus e pelo que você está segurando nas suas mãos olhei para a bíblia sim obrigada senhor por não haver expressão quando entramos aqui obrigada por todas as mulheres deste quarto que irão conhecê-lo nessas páginas sim Betsy falou obrigada pela lotação aqui como estamos tão próximas muitas mais ouvirão ela olhou para mim na expectativa Corey ela me cutucou ah certo obrigada senhor pela multidão embolada amontoada enfornada compactada sufocada obrigada senhor Betsy prosseguiu serenamente pelas pulgas e pelas as pulgas ah não isso era demais Betsy não há como me fazer ser grata por uma pulga nem mesmo Deus em tudo daí graças ela citou não diz nas circunstâncias agradáveis pulgas fazem parte deste lugar onde Deus nos colocou e então de pé entre pilhas de plataformas demos graças pelas pulgas mas dessa vez eu tinha certeza de que Betsy estava errada logo após as 18 horas as mulheres do alojamento 28 começaram a chegar cansadas manchadas de suor e sujeiras ao longo do dia de trabalho forçado o prédio souberamos por meio de nossas companheiras de plataforma fora projetado para abrigar 400 agora estavam aqui quarteladas 1400 com mais recém-chegadas a cada semana conforme eram evacuados os campos de concentração na Polônia França Bélgica Áustria assim como na Holanda todos eram levados para o centro da Alemanha éramos nove dividindo nosso quadrado em particular projetado para o quarto e algumas resmungaram ao descobrir que teriam que abrir espaço para Betsy e eu oito banheiros fedidos e transbordantes serviam a todo quarto para chegar até eles tínhamos que rastejar não apenas sobre nossas colegas de cama como também sobre as das outras plataformas que ficavam entre nós e o corredor mais próximo sempre correndo o risco de acrescentar peso demais as ripas já fracas e desabar sobre as pessoas abaixo isso aconteceu diversas vezes naquela primeira noite de algum lugar do quarto vinha o som de madeira quebrada um grito choro sufocado mesmo quando as ripas aguentavam o menor movimento das plataformas superiores mandava uma chuva de poeira e palha sobre quem dormia abaixo seguida por uma saraivada de palavrões no alojamento oito a maior parte de nós era holandesa aqui nem mesmo havia um idioma comum e entre as pessoas exaustas e mal nutridas brigas explodiam constantemente naquele momento estava acontecendo uma discussão porque as mulheres que dormiam mais perto da janela tinham elas fechado por causa do frio ao mesmo tempo diversas vozes exigiam que elas abrissem brigas começavam em todos os lados do cômodo escutávamos confusão bofetada e soluços na escuridão sentia a mão de betse pegar a minha senhor jesus envia tua paz para este quarto ela disse em voz alta tenha havido muito pouca oração aqui essas paredes sabem disso mas onde o senhor chega o espírito de conflito não pode existir a mudança foi gradual mas perceptível um a um os sons de raiva foram desaparecendo faço um acordo a voz falou em alemão com um forte sotaque escandinavo você pode dormir aqui onde é mais quente e eu fico no seu lugar perto da janela e juntar seus piolhos com os meus mas havia uma risada na resposta não obrigada faço uma proposta a terceira voz tinha um sotaque francês vamos abrir pela metade assim ficamos apenas meio congeladas e vocês ficam apenas meio sufocadas com isso a onda de risadas cresceu pelo quarto deitei-me de costas na palha desagradável e soube que havia mais um motivo pelo qual deveria dar graças betse chegar ao alojamento 28 aqui assim como na quarentena a chamada vinha às 4 e 30 da manhã um apito nos acordava às 4 quando sem nem mesmo sacudir a palha das roupas e dos cabelos começava a corrida pela ração de pão e café no centro do cômodo as últimas a chegar não encontravam nada a contagem era feita na Langer Stress a larga avenida que levava ao hospital lá nós juntávamos as ocupantes de outros alojamentos naquele momento algo em torno de 35 mil se espalhando até perder de vista sob o brilho pálido das luzes da rua com os pés ficando dormentes no frio chão de cimento depois da contagem grupos de trabalhadoras eram chamados durante semanas betse e eu fomos designadas para a fábrica de simens o enorme complexo de usinas e terminais ferroviários ficava a uns 3 quilômetros do campo abrigada simens composta por muitos milhares de nós marchava saindo pelo portão de ferro sob os fios eletrificados para um mundo de árvores grama e horizontes o sol nascia ao chegarmos ao pequeno lago o dourado do final de outono dos campos alegrava nosso coração entretanto o trabalho na simens era puro sofrimento betse e eu tínhamos que puxar um carrinho de mão pesado até a ferrovia onde descarregávamos grandes placas de metal de um vagão de carga e as levávamos para o portão de recepção da fábrica o extenuante dia de trabalho durava 11 horas pelo menos ao meio dia recebíamos uma batata cozida e uma tigela de sopa as que trabalhavam dentro do campo não recebiam refeição ao meio dia no caminho de volta para o campo mal conseguíamos levantar nossas pernas inchadas e doloridas os soldados que nos escutavam gritavam e praguejavam mas conseguíamos apenas avançar alguns centímetros a cada passo novamente percebi como o povo local desviava o olhar de nós de volta aos alojamentos entrávamos em formação novamente para receber nossa concha de sopa de nabo no centro do cômodo será que aquelas filas e esperas jamais teriam fim então mais rapidamente que conseguíamos por causa do acúmulo de gente Betsy e eu íamos para o fundo do alojamento onde conduzíamos nosso culto de adoração no entorno de nossa plataforma não havia luz suficiente para ler a bíblia mas lá no fundo uma pequena lâmpada refletia um círculo amarelo de luz na parede e era ali que um grupo cada vez maior de mulheres se reunia naquela época no alojamento 28 as reuniões eram completamente diferentes podiam incluir um recital do magnificat em latim feito por um grupo de católicas romanas um hino sussurrado por algumas luteranas um soto-voz cantado por mulheres da igreja ortodoxa oriental o grupo ao nosso redor ia aumentando a cada momento apertando-se pelas plataformas próximas pendurando-se nas bordas e até que nas altas estruturas começavam a gemer e a balançar por fim Betsy ou eu abria a bíblia como apenas as holandesas entenderiam o texto lido traduzíamos em voz alta para o alemão então escutávamos as palavras de vida sendo retransmitidas pelos corredores em francês polonês russo tcheco e holandês aquelas noites sob a lâmpada eram pequenos vislumbres dos céus eu pensava em Harlin em cada igreja com sua cerca de ferro forjado e sua barreira de doutrina e mais uma vez reconhecia que a verdade de Deus brilha com mais intensidade na escuridão no início com grande timidez Betsy e eu convidávamos as mulheres para essas reuniões porém conforme passavam as noites e nenhum guarda jamais se aproximava de nós fomos ficando mais ousadas eram tantas que queriam se juntar a nós que passamos a ter uma segunda reunião após a chamada da noite lá fora na Lagerstrasse estávamos sob vigilância rígida guardas em suas capas quentes de lã marchavam o tempo todo de um lado para o outro no centro dos alojamentos era a mesma coisa havia a constante presença de meia doze de guardas ou de policiais do campo ainda assim dentro do enorme cômodo de dormitório quase não havia supervisão não entendíamos isso outra coisa estranha estava acontecendo o vidro de David Tamon continuava a produzir gotas parecia praticamente impossível que um vidro tão pequeno fornecesse tantas doses por dia agora além de Betsy uma dúzia de outras em nossas plataformas estavam tomando remédio o meu instinto foi sempre o de economizá-lo Betsy estava ficando cada vez mais fraca porém as outras também estavam doentes era difícil dizer não a olhos que queimavam em febre mãos que tremiam de frio eu tentava poupar para as mais fracas mas mesmo essas logo somavam 15, 20, 25 e ainda assim a cada vez que eu inclinava o pequeno vidro uma gota aparecia no contador simplesmente não podia ser segurei o frasco contra a luz tentando ver quanto ainda restava mas o vidro marrom escuro era espesso demais houve uma mulher na bíblia cuja botija de azeite nunca ficou vazia dizia Betsy ela abriu no livro de reis na história da pobre viúva de Sarepta que acolheu Elias em sua casa da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias sim mas coisas maravilhosas acontecem em toda a bíblia uma coisa era crer que tais coisas foram possíveis milhares de anos atrás outra era estar acontecendo agora conosco hoje e ainda assim estava acontecendo hoje no dia seguinte e no outro até um pequeno grupo admirado de espectadores nos cercar vendo as gotas caírem nas rações diárias de pão eu passava muitas noites acordada sob a chuva de pó de palhas do colchão acima tentando compreender a maravilha que estava sendo derramada sobre nós talvez sussurrei para Beth apenas uma ou duas moléculas realmente passam por aquele furinho e então o ar as expande escutei seu riso suave na escuridão não tente explicar demais Corrie apenas aceite como uma surpresa de um pai que a ama e então um dia na fila da comida da noite Mian se acotovelou para chegar até nós olha o que consegui para vocês Mian era uma bela jovem holandesa que conhecermos em Vult ela fora designada para o hospital e frequentemente conseguia trazer para o alojamento 28 alguns tesouros roubados dos cômodos da equipe uma folha de jornal para cobrir uma janela quebrada uma fatia de pão que ficara intocada no prato de uma enfermeira olhamos para o pequeno saco de pano que vinha em sua mão vitaminas gritei e então olhei apreensivamente para a policial do campo que estava próxima levedura sussurrei sim ela falou baixinho tinha diversos vidros enormes tirei exatamente a mesma quantidade de cada um engolimos a água rala de nabo maravilhadas por nossas súbitas riquezas de volta à plataforma peguei o vidro sob a palha vamos terminar primeiro as gotas decidi porém naquela noite independentemente do tempo que o mantinha virado para baixo ou da força que fazia eu sacudi-lo nem uma gota apareceu no primeiro dia de novembro um casaco foi entregue a cada prisioneira o mel e o de Betz eram de fabricação russa e provavelmente um dia tiveram pele as linhas soltas mostravam que algo fora arrancado pelas golas e dos ponhos as chamadas para a fábrica da Simens haviam cessado e especulávamos se ela for atingida por algum dos bombardeios que agora quase todas as noites vinham seguidos de disparos Betz e eu fomos colocadas para trabalhar no nivelamento de parte do chão ao lado do muro do campo esse trabalho também era exaustivo algumas vezes quando eu me abaixava para levantar uma carga meu coração apertava de um jeito estranho à noite espasmos de dor comprimiam minhas pernas mas o maior problema era a força de Betz numa manhã após uma noite de chuvas intensas chegamos e encontramos o chão enlameado e pesado Betz nunca foi capaz de levantar muito peso hoje as quantidades que conseguia acumular em sua pá eram microscópicas e ela tropeçava frequentemente ao andar até o terreno baixo onde despejávamos as cargas Schneller uma guarda gritou para ela não consegue mais rápido por que eles precisavam gritar perguntei-me enquanto afundava minha pala lama preta por que não podem falar como seres humanos normais este queime lentamente o suor secava nas minhas costas lembrava-me onde escutáramos pela primeira vez aquele som enlouquecedor no bege nos cômodos da Tante Jans uma voz vinda do alto-falante em forma de concha um berro que permaneceram no ar mesmo depois que Betsy correra para desligar o rádio loafer lazy sign vadia porca preguiçosa em alemão a guarda arrancou a pá das mãos de Betsy e correu de um grupo em grupo de cavadoras exibindo a pequena quantidade de terra que era tudo o que Betsy conseguira levantar olhem o que a senhora baronesa está carregando com certeza ela vai ficar exausta os outros guardas e algumas prisioneiras riram motivada a guarda começou a fazer uma paródia do andar vacilante de Betsy um guarda estava com nosso destacamento naquele dia e na presença de um homem as guardas femininas sempre ficavam animadas conforme as risadas cresciam eu sentia uma raiva mortal aflorar a guarda era jovem e bem nutrida era culpa de Betsy ser velha e faminta porém para minha surpresa Betsy também estava rindo exatamente como eu ela admitiu mas é melhor você me deixar cambalear com minha pequena carga ou eu vou ter que parar de vez as bochechas da guarda ficaram vermelhas eu decido quem para e tirando o pequeno chicote de couro do seu cinto atingiu Betsy no rosto e no pescoço sem saber o que eu estava fazendo eu agarrei a minha pá e corri na direção dela Betsy se colocou na minha frente antes que alguém visse Corrie implorou abaixando meu braço Corrie continue trabalhando ela arrancou a pá da minha mão e a enterrou na lama desdenhosamente a guarda jogou a pá de Betsy em nossa direção e a peguei ainda em transe uma mancha vermelha surgiu na gola de minha irmã um vergão começou a inchar no seu pescoço Betsy percebeu para onde eu olhava e colocou sua mão fina sobre a marca do chicote não olhe para isso Corrie olhe apenas para Jesus ela tirou a mão estava pegajosa por causa do sangue em meados de novembro as chuvas ficaram sérias chuvas frias que duravam o dia inteiro e deixavam gotas de umidade até nas paredes internas a langstrass nunca ficava seca mesmo quando a chuva diminuía profundas poças permaneciam no caminho não tínhamos permissão de não desviar delas quando as filas eram formadas muitas vezes ficávamos com água até os tornozelos e à noite o alojamento tinha o cheiro do couro apodrecido dos sapatos Betsy começou a expelir sangue junto com a tosse fomos até a emergência do hospital mas o termômetro registrou apenas 38,5 graus celsius o que não era suficiente para interná-la na enfermaria as minhas fantasias acerca de uma enfermeira e um dispensário em cada alojamento aquele cômodo grande vazio do hospital era onde tinham que se reunir todas as doentes do campo muitas vezes ficando de pela fora na chuva durante horas apenas para conseguir chegar até a porta odiava o sombrio lugar cheio de mulheres doentes e em sofrimento mas tivemos que voltar várias vezes pois o estado de Betsy estava piorando ela não tinha a mesma aversão que eu pelo ambiente para ela era apenas um lugar onde fora colocada para falar de Jesus como era na verdade qualquer outro lugar onde quer que estivesse no trabalho na fila da comida no dormitório Betsy falava aos que estavam ao seu redor sobre a proximidade do Senhor e do desejo do Senhor de habitar na vida de cada uma delas conforme seu corpo enfraquecia sua fé parecia se tornar mais corajosa a enfermaria é um lugar tão importante Corrie algumas dessas pessoas estão bem no limiar do céu finalmente uma noite a febre de Betsy registrou os 40 graus Celsius necessários foi mais uma longa espera até uma enfermeira aparecer e a levar juntamente com meia dúzia de outras para dentro do hospital propriamente dito fui com elas até a porta da enfermaria então voltei lentamente para o alojamento como sempre parei na porta do dormitório que me lembrava um formigueiro algumas mulheres já dormiam após um longo dia de trabalho mas a maioria estava espalhada algumas esperando sua vez nos banheiros outras catando piolhos em si mesmas ou nas companheiras fui me espremendo pelos corredores lotados até o fundo onde a reunião de oração acabara de terminar nas noites em que Betsy e eu fomos à enfermaria deixamos a bíblia com a senhora Wilmacher uma fervorosa católica romana de Ague que podia traduzir do holandês para o alemão francês latim e grego mulheres se juntaram ao meu redor perguntando por Betsy como ela estava quanto tempo teria que ficar as luzes apagaram e começou a corrida para os beliches subi para a cama intermediária e me arrastei até as que já estavam lá que diferença desde a chegada de Betsy àquele quarto onde antes esse era um momento de reclamações e palavrões agora no enorme dormitório escutava-se desculpe com licença e não foi nada encontrei nossa plataforma no escuro e me exprimi num lugar no meio da porta um holofote de rastreio e varrei o quarto demorando-se em lugares onde algo se mexesse o cotovelo de alguém batendo as minhas costas os pés de outra mulher estavam a centímetros do meu rosto como era possível num lugar tão lotado eu me sentir tão miserável e absolutamente só capítulo 14 o suéter azul de manhã uma névoa fria e úmida pairava sobre a Allegra's Tracy fiquei grata por Betsy não precisar ficar de pela fora durante todo o dia o cobertor de neblina pairou sobre Raven Brusque um dia estranho onde o som era abafado e o sol não apareceu eu estava na equipe da batata uma entre tantas que carregava cestas de batatas até as longas trincheiras para serem cobertas de terra como proteção contra o tempo congelante que estava chegando fiquei contente com o pesado trabalho físico que espantava um pouco da umidade dos meus ossos e permitia uma mordida ocasional numa batata crua quando os guardas não estivessem olhando no dia seguinte a névoa branca ainda pairava sobre o campo e minha solidão por causa de Betsy se tornou demais para suportar assim que fomos dispensadas após a chamada fiz uma coisa desesperada Mien havia me falado de um caminho para chegar até o hospital sem passar pela guarda de plantão na porta a latrina dos fundos ela disse tinha uma janela bem grande e muito emperrada para fechar direito como nenhuma visita era permitida no hospital parentes dos pacientes costumavam passar por ali para entrar no denso nevoeiro foi fácil chegar até a janela sem ser vista ergui-me através dela então coloquei a mão no nariz por causa do fedor ao longo de uma parede uma fila de sanitários sem tampa e sem porta se estendia na piscina de dejetos que transbordavam corri para a porta então parei minha pele arrepiou do outro lado da parede uma dúzia de corpos nus deitados de costa alguns deles com os olhos abertos pareciam estar encarando o teto sem piscar eu estava ali paralisada de horror quando dois homens empurraram a porta levando um fardo embrulhado num lençol nem mesmo olharam para mim e percebi que acharam que eu era uma paciente passei ao largo deles até o corredor e fiquei parada um instante com o estômago embrulhado pela cena que vira logo depois saí sem rumo para a esquerda o hospital era um labirinto de corredores e portas e eu já não tinha certeza do caminho de volta para as latrinas e se a equipe das batatas saísse antes que eu voltasse então um corredor me pareceu familiar apressei-me quase correndo de porta em porta por fim a enfermaria onde havia deixado Betsy não havia ninguém da equipe do hospital à vista andei ansiosamente pelos corredores de catres olhando cada rosto Corrie Betsy estava sentada num catre perto da janela ela parecia mais forte olhos mais brilhantes um toque de cor em suas magras bochechas nenhuma enfermeira ou médico ainda examinara contou mas a chance de ficar deitada e permanecer dentro do ambiente já havia feito diferença três dias depois Betsy voltou para o alojamento 28 ainda não fora examinada ou recebera qualquer tipo de remédio e sua testa fervia de febre a meu toque mas a alegria de tê-la de volta superou a minha ansiedade melhor de tudo por causa de sua hospitalização foi lhe dada uma designação permanente na brigada de tricô as mulheres que vimos no primeiro dia sentadas ao redor das mesas no centro do cômodo esse trabalho era reservado às prisioneiras mais fracas e agora se espalhava também pelos dormitórios as que trabalhavam nos dormitórios eram muito menos supervisionadas do que as que ficavam nas mesas e Betsy se viu com a maior parte do dia livre para ministrar aquelas que estavam ao seu redor ela tricotava com muita rapidez e completava sua cota de meias muito antes do meio dia mantinha nossa bíblia consigo e passava cada hora do dia lendo-a em voz alta passando-a de uma plataforma para outra uma noite voltei para o alojamento após uma incursão fora dos moros para recolher madeira uma fina camada de neve cobria o chão e foi difícil encontrar gravetos e galhos com os quais eram mantidos os pequenos fornos que aqueciam cada cômodo Betsy estava me esperando como sempre para que pudéssemos entrar juntas na fila de comida seus olhos estavam brilhando você está parecendo extraordinariamente satisfeita eu disse lembra que nunca entendemos porque tínhamos tanta liberdade neste enorme cômodo ela falou bem eu descobri e contou que naquela tarde houvera uma confusão em seu grupo de tricô por causa do tamanho das meias e precisaram pedir a supervisora que viesse para resolver mas ela não veio ela não quis passar pela porta e nenhuma das guardas quis e sabe por quê? Betsy não conseguia evitar o tom de vitória em sua voz por causa das pulgas foi o que ela disse este lugar está tomado pelas pulgas minha mente voltou correndo até a nossa primeira hora naquele lugar lembrava de Betsy inclinar a cabeça lembrava dela agradecer a Deus por criaturas nas quais eu não conseguia ver a utilidade embora Betsy fosse agora poupada do trabalho pesado no exterior ainda precisava ficar em pé duas vezes ao dia para a chamada com as baixas temperaturas de dezembro as chamadas se tornaram verdadeiros testes de resistência e muitas não sobreviveram numa manhã escura quando o gelo ainda formava uma aura em torno de cada lâmpada da rua uma menina com distúrbio mental duas filas à nossa frente subitamente caiu no chão uma guarda correu até ela balançando seu chicote enquanto a menina gritava de dor e pânico era sempre mais terrível quando uma dessas inocentes apanhava ainda assim a supervisora continuava a chicoteá-la era a guarda que apelidáramos de a cobra por causa do vestido reluzente que usava eu podia agora vê-lo por baixo de sua capa de lã brilhando na luz da lâmpada enquanto ela levantava o braço fiquei grata quando a garota que berrava finalmente ficou quieta no chão de concreto Betsy sussurrei quando a cobra estava longe o bastante o que podemos fazer por essas pessoas depois de tudo quero dizer não podemos criar um lar para cuidar delas e amá-las Corrie oro todos os dias para que nos seja permitido fazer isso mostrar a elas que o amor é maior e foi apenas mais tarde naquela manhã quando eu estava recolhendo gravetos que entendi que eu estava falando dos mentalmente debilitados e que Betsy se referia aos seus opressores vários dias mais tarde toda a minha equipe de trabalho foi enviada ao hospital para inspeção médica joguei meu vestido na pilha ao lado da porta e me juntei à fila de mulheres nuas à nossa frente para minha surpresa um médico estava usando um estetoscópio com toda a seriedade de um exame de verdade para que é isso? sussurrei a mulher que estava à minha frente inspeção de transporte ela falou baixinho sem mexer a cabeça trabalho em fábrica de munição transporte? mas eles não podem não podem me mandar para longe Deus querido não permita que me levem para longe de Betsy porém para o meu terror eu passava pelos exames coração pulmão crânio garganta e continuava na fila muitas foram retiradas ao longo do caminho mas aquelas que permaneciam não pareciam estar assim tão melhores estômagos inchados peitos afundados pernas finas como o poderinho alemão devia estar desesperado parei diante de uma mulher com um jaleco branco imundo ela me virou de frente para um cartaz na parede sua mão fria segurando meu ombro desnudo leia a linha mais abaixo que puder eu acho que não consigo ler nenhuma delas senhor me perdoe apenas a letra de cima aquele grande e a letra de cima era um f a mulher pareceu me ver pela primeira vez você vê melhor do que isso quer ser rejeitada em ravenbrusk transporte para o trabalho com munição era considerado um grande privilégio diziam que a comida e as condições de vida nas fábricas eram muito melhores do que no campo ah sim doutora minha irmã está aqui em ravenbrusk ela não está bem eu não posso deixá-la a médica sentou-se em sua mesa e rabiscou alguma coisa num pedaço de papel volte amanhã para receber óculos voltando para a fila abriu pequeno pedaço de papel azul prisioneira 66 7 3 0 foi instruída a se reportar para uma consulta ótica às 6 e 30 na manhã seguinte 6 e 30 era a hora em que os comboios de transporte eram embarcados e assim enquanto os enormes veículos desciam ruidosamente pela langastrasse no dia seguinte eu estava num corredor do hospital aguardando minha vez na clínica oftalmológica talvez o jovem responsável fosse um oftalmologista qualificado mas todo seu equipamento consistia de uma caixa de pares de óculos desde bifocais com aros dourados até armações infantis de plástico não encontrei nenhuma que me servisse e por fim foi mandada de volta a minha designação de trabalho mas é claro que eu não tinha nenhuma designação de trabalho já que havia sido marcada para transporte voltei insegura para o alojamento 28 entrei no cômodo central a supervisora me olhou por cima das cabeças da equipe de tricô número perguntou informei meu número e ela escreveu num caderno de capa preta pegue seu novelo e uma folha de receita prosseguiu terá de encontrar um lugar numa das camas porque não há espaço aqui e voltou para a pilha de meias finalizadas sobre a mesa fiquei piscando no centro da sala então pegando um ovelho de lã cinza escuro saí correndo pela porta do dormitório e foi quando começaram as melhores e mais alegres semanas de todo o tempo passada em Ravenbrusk lado a lado no santuário das pulgas de Deus Betsy e eu ministramos a palavra do senhor a todas no cômodo sentávamos em leitos de morte que se tornavam portas do céu observávamos mulheres que haviam perdido tudo se tornarem ricas em esperança as tricoteiras do alojamento 28 se tornaram o coração de preces do enorme corpo enfermo que era Ravenbrusk intercedendo por todo o campo estimuladas por Betsy orávamos pelas guardas bem como pelas prisioneiras orávamos para além dos muros de concreto pela cura da Alemanha da Europa do mundo assim como mamãe fizeram dia na prisão de um corpo entrevado enquanto orávamos Deus falou conosco sobre o mundo após a guerra foi extraordinário naquele espaço onde apitos e alto-falantes tomavam o lugar de decisões Deus nos perguntava o que iríamos fazer nos anos que viriam Betsy era sempre muito clara sobre a minha resposta e a dela teríamos uma casa uma grande bem maior do que a do bege para onde as pessoas que tinham sido prejudicadas pela vida no campo de concentração pudessem ir e permanecer até sentirem-se prontas para voltar a viver no mundo normal eu olhava maravilhada para Betsy enquanto dizia essas coisas sempre falava como se estivesse descrevendo coisas que tinha visto como se aquela ampla escada sinuosa e aqueles jardins brilhantes fossem reais e aquele alojamento antulhado imundo fosse o sonho mas não era um sonho era a realidade dolorosa e infinita e era sempre durante as chamadas que a tristeza acumulada ameaçava me dominar uma manhã três mulheres do alojamento 28 demoraram um pouco lá dentro para evitar o frio durante toda a semana seguinte o alojamento inteiro foi punido com uma hora extra de sentido as luzes da Lungus Trace ainda nem estavam acesas quando éramos tiradas de nossos beliches às três e trinta da madrugada foi numa manhã durante essa formação de pré-chamada que vi o que até então havia me recusado acreditar faróis apareceram no final da longa avenida oscilando sob a neve caminhões com caçambas abertas na traseira se aproximavam respingando lama enquanto passavam pararam na porta da frente do hospital a porta abriu e uma enfermeira apareceu segurando uma mulher idosa cujas pernas fraquejavam enquanto desciam os degraus a enfermeira a ergueu delicadamente para a traseira do caminhão primeiro saíram pela porta levados pelos braços de enfermeiras e de auxiliares do hospital as velhas e doentes por fim vieram soldados carregando macas nossos olhos observaram cada detalhe da cena nossos cérebros se recusavam a crer sabíamos é claro que quando a superpopulação chegasse a determinado ponto as mais doentes seriam levadas para a construção de tijolos aos pés da enorme chaminé quadrada mas aquelas mulheres ali à nossa frente aquelas não era possível acima de tudo não conseguia conciliar aquilo com o comportamento gentil das enfermeiras aquela no caminhão bem à frente se inclinando tão solicitamente até mesmo com carinho sobre sua paciente o que estaria passando agora por sua mente enquanto isso o tempo ficava cada vez mais frio uma noite durante a chamada noturna um grupo em algum lugar longe na Laga Estreis começou uma marcha arritmada o som foi crescendo conforme outras passaram a acompanhar os guardas não nos detiveram e por fim toda a avenida estava marcando passo batendo sapatos garços contra o chão congelado fazendo a circulação voltar aos pés e pernas dormentes daquele dia em diante esse seria o som da chamada o passo marcado de milhares de pés na avenida escura e longa e conforme aumentava o frio crescia também a especial tentação da vida do campo de concentração a de pensar apenas em si mesmo ela assumia milhares de formas ardilosas rapidamente descobri que quando eu conseguia nos levar para o meio da formação de chamada conseguíamos uma pequena proteção contra o vento eu sabia que era egoísmo quando eu e Betse ficávamos no centro alguém precisava ficar na ponta como era fácil dar outros nomes a isso eu apenas estava protegendo Betse estávamos num ministério importante e precisávamos ficar bem na Polônia era mais frio do que na Holanda as polonesas provavelmente não sentiam a friagem da mesma forma que nós o egoísmo tinha vida própria quando vi o saco de levedura de Mien esvaziando comecei a tirá-lo de baixo da palha apenas depois que as luzes apagavam assim as outras não viam e não pediam a saúde de Betse não era o mais importante veja senhor ela pode fazer tanto por elas lembra daquela casa depois da guerra e mesmo que não fosse certo não era tão errado era não tão errado quanto o sadismo assassinato e as outras monstruosidades que vimos todos os dias em Harvey Brusque ah essa era a grande manobra de Satanás aquele seu mundo expor maldade tão gritante a ponto de qualquer um quase poder acreditar que seu próprio pecado secreto não importava o câncer se espalhou na segunda semana de dezembro cada ocupante do alojamento 28 recebeu um cobertor extra no dia seguinte um grande grupo de prisioneiras chegou da Tchecoslováquia uma delas designada para nossa plataforma não tinha cobertor nenhum e Betsy insistiu que déssemos a ela um dos nossos então naquela noite eu emprestei um cobertor a ela mas não o dei a moça em meu coração eu tinha o direito àquele cobertor teria sido coincidência a alegria e o poder de meu ministério ter sido drenado imperceptivelmente minhas orações assumiram um tom mecânico até mesmo a leitura bíblica se tornou vazia e sem vida Betsy tentou assumir meu lugar mas sua tosse tornava a leitura em voz alta impossível e assim eu lutava com uma adoração e ensino que não eram mais verdadeiros até que numa tarde fria e chuvosa quando entrava pela janela apenas luz suficiente para ler cheguei ao relato de Paulo sobre seu espinho na carne três vezes ele diz havia implorado a Deus que removesse sua fraqueza qual fosse ela e a cada vez Deus havia dito confie em mim por fim Paulo concluíra as palavras pareciam saltar da página que sua fraqueza era o algo pelo qual devemos ser gratos pois agora Paulo sabia que nenhuma das maravilhas e milagres que seguiram seu ministério poderiam ser acreditados as suas próprias virtudes era tudo devido a força de Cristo nunca a de Paulo e lá estava a verdade brilhara como a luz do sol nas sombras do alojamento 28 o verdadeiro pecado que eu vinha cometendo não era me esquivar para o centro do pelotão porque eu estava com frio o pecado verdadeiro estava em pensar que vinha de mim qualquer poder em ajudar e transformar é claro que não era a minha integridade que fazia diferença mas a de Cristo o curto dia de inverno estava terminando eu não conseguia mais ler as palavras na página e então fechei a bíblia e falei a verdade sobre mim para aquele grupo de mulheres que se amontoava ao redor sobre o meu egocentrismo minha mesquinhez minha falta de amor naquela noite a verdadeira alegria voltou a minha adoração a cada chamada o vento parecia mais cortante sempre que podia Mia contrabandeava jornais da sala da equipe do hospital que colocávamos dentro de nossas roupas o suéter azul de nole por baixo do vestido de Betsy se tornara preto como a tinta do jornal o frio parecia estar afetando as pernas de Betsy algumas vezes ela não conseguia movê-las de manhã e duas de nós tínhamos que carregá-la não era difícil minha irmã não pesava mais que uma criança porém não conseguia mais bater os pés como fazíamos para manter o sangue circulando quando voltávamos para o dormitório eu esfregava seus pés e mãos as minhas mãos eram apenas contagiadas pelo frio das dela uma semana antes do natal Betsy acordou incapaz de mexer pernas e braços saí correndo pelos corredores lotados até o cômodo central a cobra estava de plantão por favor implorei Betsy está doente ah por favor ela precisa ser levada para o hospital sentido diga seu número prisioneira 66 7 3 0 se apresentando por favor minha irmã está doente todas as prisioneiras devem se apresentar para a contagem se ela está doente pode se registrar na enfermaria marique de graf uma holandesa da plataforma acima da nossa me ajudou a fazer uma cadeirinha com os nossos braços e levar Betsy para fora o compasso ritmado já havia começado na langstrace nós a carregamos até o hospital então paramos sob as luzes da rua a fila para a enfermaria se estendia até o limite do prédio e se perdia de vista na esquina na neve cheia de fuligem do caminho três corpos continuavam onde havia caído sem uma palavra marique e eu nos viramos e levamos nossa carga de volta para a lagstrace depois da chamada a colocamos de volta na cama sua fala era lenta e pastosa mas tentava dizer alguma coisa um campo um campo de concentração mas somos responsáveis precisei me aproximar muito para ouvir o campo era na Alemanha não era mais uma prisão mas um lar onde pessoas que tinham sido pervertidas por essa filosofia de ódio e força poderiam vir para aprender outro caminho não havia muros nada de arame farpado e os alojamentos tinham floreiras será tão bom para elas observar as coisas crescerem as pessoas podem aprender a amar com as flores agora eu sabia de que pessoas ela estava falando o povo alemão pensei na cobra de pé na porta do alojamento naquela manhã diga seu número todas as prisioneiras devem se apresentar para a contagem olhei para o rosto enrugado de Betsy devemos ter este campo na Alemanha Betsy no lugar de uma grande casa na Holanda ah não ela parecia chocada você sabe que primeiro teremos a casa está pronta esperando por nós que janelas altas os raios do sol estão entrando e fui tomada por um ataque de tosse quando finalmente ficou quieta uma mancha de sangue enegrecia a palha ela cochilou intermitentemente durante o dia e a noite que se seguiram acordando diversas vezes com novos detalhes empolgantes sobre nosso trabalho na Holanda ou na Alemanha os alojamentos são cinza Corrie mas vamos pintá-los de verde verde claro e brilhante como a primavera estaremos juntas Betsy faremos isso tudo juntas tem certeza sobre isso sempre juntas Corrie você e eu sempre juntas quando a serene tocou na manhã seguinte Marique e eu novamente tiramos Betsy do dormitório a cobra estava de pé na porta quando nos encaminhamos para ela com nosso frágil carregamento ela parou a nossa frente levem-na de volta para o beliche pensei que todas as presio levem-na de volta admiradas recolocamos Betsy na cama o granizo batia contra as janelas seria possível que a atmosfera do alojamento 28 tivesse afetado até essa cruel guarda assim que a formação da chamada foi dispensada corri de volta para o dormitório lá ao lado de nossa cama estava a cobra ao seu lado dois soldados do hospital estavam montando uma maca a cobra se esticou quase que com culpa quando me aproximei a prisioneira está pronta para transferência falou rispidamente olhe mais de perto para a mulher será que teria se arriscado entre pulgas e piolhos para poupar Betsy da fila da enfermaria ela não me deteve quando comecei a seguir a maca nosso grupo de tricoteiras estava acabando de entrar no grande cômodo quando passamos uma amiga polonesa caiu de joelhos e fez o sinal da cruz quando chegamos lá fora o granizo começou a nos atingir coloquei-me bem perto da maca para fazer uma barreira de proteção para Betsy passamos direto pela fila de pessoas doentes que aguardavam atravessamos a porta e chegamos à grande enfermaria eles colocaram a maca no chão e me inclinei para entender as palavras de Betsy é preciso contar às pessoas o que aprendemos aqui temos que dizer que não há pulso tão fundo que o amor dele ainda mais profundo não consiga alcançar elas vão nos ouvir Corrie porque estivemos aqui fiquei olhando para seu corpo definhado mas quando tudo isso vai acontecer Betsy agora logo ai muito breve antes do primeiro dia do ano Corrie estaremos fora da prisão uma enfermeira me viu afastei-me para a porta do cômodo e fiquei olhando enquanto colocavam Betsy num catre estreito próximo à janela dei a volta correndo no prédio por fim Betsy me viu trocamos sorrisos e palavras silenciosas até que uma das policiais do campo gritou para que eu saísse dali por volta do meio dia encostei meu tricô e fui até o centro da sala prisioneira 66 730 se apresentando peço permissão para visitar o hospital mantive-me em posição de sentido a cobra olhou para cima então rabiscou um passe lá fora o granizo ainda caía cheguei até a porta da enfermaria mas a terrível enfermeira não me deixou entrar nem mesmo como eu passe então novamente fui até a janela próxima ao catre de Betsy esperei até a enfermeira sair da sala e dei uma batidinha suave no vidro os olhos dela se abriram lentamente virou a cabeça você está bem? falei sem som ela acenou que sim precisa descansar bastante para seguir ela mexeu os lábios em resposta mas não conseguia entender ela fez novamente inclinei minha cabeça para ficar na mesma direção que a dela os lábios azulados se abriram de novo tanto trabalho a fazer a cobra não estava de plantão durante a tarde e a noite embora pedisse repetidamente aos outros guardas não consegui outra permissão para sair na manhã seguinte assim que a formação da chamada matinal foi dispensada corri para o hospital com ou sem permissão fui até a janela e protegi os olhos com as mãos para espiar lá dentro uma enfermeira estava de pé entre eu e Betsy abaixei-me para ficar fora de vista esperei um minuto olhei de novo uma segunda enfermeira se aproximara agora as duas estavam paradas no lugar que eu queria ver uma andou até a cabeceira da cama a outra até os pés olhei curiosamente para ver o que estava sobre ela era uma escultura feita em velho marfim amarelo não havia roupas eu podia distinguir cada costela de marfim e o desenho dos dentes através das bochechas de pergaminho levei um tempo para perceber que era Betsy as enfermeiras seguravam cada uma duas pontas do lençol elas o levantaram e levaram o fardo para fora da sala antes que meu coração voltasse a bater em meu peito Betsy mas ela tinha tanto a fazer não poderia para onde estavam levando para onde tinham ido afastei-me da janela e comecei a correr em paralelo ao prédio o peito doía só de respirar então me lembrei do banheiro aquela janela dos fundos era lá onde meus pés me levaram mecanicamente para os fundos da construção e lá com a minha mão no peitorio da janela eu parei suponha que ela esteja lá suponha que elas tenham colocado Betsy naquele chão novamente comecei a andar andei durante muito tempo ainda com a dor no meu peito e todas as vezes meus pés me levavam de volta àquela janela do banheiro não entraria não olharia Betsy não podia estar lá andei mais um pouco e o mais estranho era que embora tenha passado por diversos guardas da polícia do campo nenhum me parou ou me questionou Corrie virei-me e vi Mian correndo em minha direção Corrie procurei você por toda parte ah Corrie vinha ela pegou meu braço e me conduziu em direção aos fundos do hospital quando vi para onde estava se encaminhando soltei seu braço eu sei Mian eu já sei ela parecia não me ouvir pegou-me novamente levou-me até a janela do banheiro e me empurrou para entrar na sua frente na sala fedorenta estava uma enfermeira voltei assustada mas Mian estava atrás de mim esta é a irmã disse a enfermeira virei minha cabeça para o lado não olharia para os corpos esticados na outra parede Mian colocou o braço nos meus ombros e me levou pela sala até passarmos daquela visão desoladora Corrie você a vê? levantei meu olhar até o rosto de Betsy Senhor Jesus o que fizeste? Ah Senhor o que estás dizendo? O que estás me dando? Pois lá estava Betsy olhos fechados como se estivesse dormindo rosto cheio e jovem as marcas de preocupação de tristeza os profundos buracos da fome e doença simplesmente haviam desaparecido na minha frente estava a Betsy de Harlin feliz e em paz mais forte mais livre aquela era a Betsy do céu explodindo de alegria e saúde até mesmo seu cabelo estava graciosamente no lugar como se um anjo tivesse arrumado por fim me virei admirada para Mian a enfermeira foi silenciosamente até a porta e a abriu para nós você pode sair pela recepção disse amorosamente olhei mais uma vez para o rosto radiante de minha irmã então Mian e eu saímos juntas da sala uma pilha de roupas estava amontoada no corredor por cima o suéter azul de nole parei para pegá-lo o suéter estava surrado e manchado com tinta de jornal mas era uma ligação física com Betsy Mian segurou meu braço não toque nessas coisas piolho negro serão queimadas e assim deixei para trás o último lado físico e ficou tudo bem foi melhor agora o que me ligava Betsy era a esperança do céu capítulo 15 as três visões a beleza da expressão de Betsy me sustentou durante os dias seguintes enquanto eu descrevia a sua paz e alegria ao falar com cada mulher que a amara duas manhãs após sua morte a contagem terminara na formação as mulheres dos outros alojamentos foram dispensadas as do 28 permaneceram em filas olhos para frente o alto-falante apitou e uma voz anunciou faltava uma mulher o grupo inteiro ficaria em sentido na Lager's Trace até que ela fosse encontrada esquerda direita esquerda direita interminável marcação de passo para espantar o frio de nossas pernas fracas o sol surgiu um pálido sol de inverno que não aquecia olhei para os meus pés minhas pernas e tornozelos estavam inchando grotescamente quando chegou o meio-dia não sentia mais nada neles Betsy como você está feliz hoje nada de frio nada de fome nada entre você e a face de Jesus a ordem de dispensa veio à tarde soubemos que a mulher desaparecida fora encontrada morta numa das plataformas superiores foi na manhã seguinte que durante a chamada pelo alto-falante veio a palavra Ten Boom Cornelia por um instante fiquei onde estava em certo estupor fora a prisioneira 66 730 por tanto tempo que quase não tive reação ao ouvir meu nome avancei fique ao lado o que iria acontecer por que eu fora separada será que alguém denunciar a bíblia a chamada se arrastava de onde eu estava podia haver quase a lago trace inteira dezenas de milhares de mulheres se estendiam a perder de vista sua respiração provocando uma névoa branca no ar noturno a serene tocou anunciando a dispensa a guarda fez sinal para que eu a seguisse saí andando pela lama tentando manter o passo de suas botas altas minhas pernas e pés ainda estavam dolorosamente inchados da longa contagem do dia meus sapatos amarrados com pedaços de fio entrei mancando atrás da guarda do prédio da administração na language trace no lado oposto ao hospital diversas prisioneiras estavam numa fila atrás de uma grande mesa um oficial sentado atrás dela carimbou um papel e entregou a mulher à sua frente dispensada ele disse liberado será? então será que a mulher estava livre? será que será que seríamos todas? ele chamou um nome e outra prisioneira se aproximou da mesa uma assinatura um carimbo dispensada finalmente ten bun cornelia foi chamado aproximei-me da mesa equilibrando-me contra ela ele escreveu carimbou e então estava na minha mão um pedaço de papel com o meu nome e data de nascimento e no cabeçalho em grandes letras pretas certificado de dispensa atordoada segui as outras por uma porta à nossa esquerda lá em outra mesa foi-me entregue um passe de ferrovia permitindo meu transporte através da Alemanha até a fronteira da Holanda na saída dessa sala um guarda me apontou outra sala no final de um corredor ali as prisioneiras que estavam na minha frente tiravam seus vestidos pela cabeça e se alinhavam contra as paredes dos fundos roupas aqui uma agente penitenciária ela me falou ela explicou tirei a bíblia pela cabeça juntamente com o vestido e os enrolei juntos e enterrei a trouxa por baixo da pilha de roupas juntei-me as outras a áspera parede de madeira contra as minhas costas nuas era estranho como a palavra dispensada tornar os procedimentos da prisão cem vezes mais detestáveis quantas vezes Betsy e eu ficaramos desse jeito mas o pensamento de liberdade despertara em mim então a vergonha dessa inspeção foi muito maior do que todas as outras por fim o médico chegou um rapaz sardento num uniforme militar ele olhou para a formação com indisfarçável desprezo uma a uma tivemos que nos inclinar virar abrir os dedos quando chegou onde eu estava seus olhos desceram para os meus pés e seus lábios se contraíram com repugnância edema falou hospital ele se foi com outra mulher que não havia passado vesti novamente minhas roupas e segui a guarda para fora do prédio o dia amanhecera um taciturno céu cinzento despejava neve seguimos pela lago trace passamos pelas intermináveis ruas de alojamentos então não estamos não seremos liberadas imagino que você será assim que o inchaço de suas pernas diminuir ela disse eles só libertarão se estiverem em boas condições vi seu olhar para a outra prisioneira a pele e os olhos da mulher eram de um embotado amarelo escuro a fila de doentes se estendia pela lateral do hospital mas seguimos direto para a porta e fomos para uma enfermaria nos fundos o cômodo estava lotado de cátrees de dois andares fui designada para um lugar no beliche superior ao lado de uma mulher cujo corpo estava coberto de pústulas abertas mas pelo menos era perto de uma parede onde eu podia manter minhas pernas inchadas suspensas era isso que importava agora diminuir o inchaço passar na inspeção se aquele raio de liberdade lançar uma nova luz implacável sobre Ravenbrusk ou se aquele era verdadeiramente um lugar ainda mais selvagem eu não poderia dizer o sofrimento era inimaginável ao meu redor estavam sobreviventes de um trem de prisioneiras que fora bombardeado a caminho daqui as mulheres estavam horrivelmente mutiladas e sofrendo dores terríveis mas a cada gemido duas enfermeiras zumbavam e imitavam os sons mesmo nas pacientes eu via aquela indiferença inflexível em relação às outras que era a doença mais fatal do campo de concentração sentia que ela se espalhava em mim como alguém poderia sobreviver se continuasse tendo sentimentos as paralisadas e inconscientes caíam dos estreitos catres lotados naquela primeira noite quatro mulheres caíram nos beliches superiores e morreram no chão era melhor concentrar a mente as suas próprias necessidades não ver não pensar porém não havia como calar os sons durante toda a noite mulheres gritavam uma palavra em alemão que eu não conhecia skieber repetidas vezes as gargantas ásperas diziam skieber finalmente entendi que estavam pedindo comadres estava fora de cogitação ir até aquela latrina inunda na porta ao lado no caso da maioria das mulheres daquela sala por fim relutando em baixar minhas pernas decidi meu catre e iniciei a tarefa a gratidão das pacientes foi de cortar o coração quem é você por que está fazendo isso como se a crueldade e a insensibilidade fossem a norma e a decência comum uma maravilha quando um amanhecer invernal penetrou as janelas percebi que era dia de natal todas as manhãs eu ia até a clínica na parte da frente do hospital onde podia ouvir a batida dos pés lá fora na language trace todas as vezes o veredito era edema dos pés e tornozelos muitas das que iam à clínica eram como eu prisioneiras libertas algumas tinham sido libertadas há meses seus papéis de soltura e passes de ferrovias estavam esfarrapados de tanto dobrar e desdobrar e se Betsy ainda estivesse viva certamente nossa sentença terminaria ao mesmo tempo mas ela nunca jamais passaria no exame físico e se ela estivesse aqui comigo e se eu passasse na inspeção e ela não há si no reino de Deus eu podia escutar a voz do senhor dizendo isso o tempo dele é perfeito a vontade dele é o nosso refúgio secreto senhor jesus mantenha-me de acordo com a tua vontade não me deixes enlouquecer fazendo conjecturas fora dela fiquei procurando alguém para dar a bíblia de volta a holanda como seria fácil conseguir outra centenas delas não havia muitas mulheres na enfermaria capazes de ler o texto em holandês mas por fim a coloquei no pescoço de uma jovem agradecida de utrete na sexta a noite que passei na enfermaria todas as comadres desapareceram súbita e misteriosamente num beliche superior no corredor central estavam duas ciganas húngaras cujos gemidos eram parte do murmúrio do cômodo eu nunca passara pelos catres delas porque uma tinha um pé gangrenado que empurrava contra o rosto de qualquer um que se aproximasse mas alguém gritara que as ciganas estavam com as comadres que as tinham escondido sob os cobertores para poupá-las da ida aos banheiros fui até o catre delas e argumentei embora não soubesse se elas entendiam ou não alemão de repente no escuro algo úmido e grudento enrolou no meu rosto a mulher tirara a atadura do seu pé e atirara contra mim saí correndo pelo corredor soluçando e me lavei diversas vezes sob a torneira da parede do banheiro nunca pisaria novamente naquele corredor porque deveria me importar com as malditas comadres eu não suportaria porém é claro que voltei no passado aprenderam bastante sobre o que conseguia ou não suportar quando as ciganas me viram seguir em sua direção pelo corredor as duas comadres foram jogadas no chão na manhã seguinte o médico de plantão na clínica carimbou a aprovação médica em meu formulário de soltura eventos que haviam se arrastado tanto agora acontecia numa velocidade desconcertante num barracão de vestuário perto do portão do campo fui vestida roupa íntima uma saia de lã uma blusa de seda realmente bonita sapatos resistentes quase novos um chapéu um casaco entregaram meu formulário para assinar declarando que jamais estivera doente rame brusque nunca tivera um acidente e que o tratamento fora bom assinei em outro prédio recebi uma ração diária de pão e cupons de alimentação para mais três dias também me devolveram meu relógio meu dinheiro holandês e o anel de mamãe e então estava com um grupo de dez ou doze ainda do lado de dentro do portão os pesados portões de ferro abriram com a batida de calcanhares de uma guarda passamos marchando subimos uma pequena colina agora podia ver o lago congelado de uma margem a outra os pinheiros e a torre da igreja distante brilhavam ao sol de inverno como um cartão de natal antigo não conseguia acreditar talvez apenas estivéssemos indo para a fábrica da Simens esta noite marcharíamos de volta ao campo mas no topo da colina viramos para a esquerda em direção ao centro da pequena cidade podia sentir meus pés inchando nos novos sapatos justos mas mordi meu lábio e me obriguei a caminhar junto com o grupo imaginava a guarda se virando apontando um dedo zombeteiro edema mande-a de volta ao campo na pequena estação de trem a guarda voltou e nos deixou sem olhar para trás aparentemente todas viajaríamos até Berlim então cada uma seguiria seu caminho para casa foi uma longa espera em gélidos bancos de ferro a sensação de irrealidade persistia apenas uma coisa parecia conhecida a cratera de fome em meu estômago adiei pegar minha porção de pão o quanto pude mas finalmente coloquei a mão no bolso do meu casaco o pacote sumira dei um pulo no banco olhei embaixo dele refiz o meu caminho pela estação se eu havia deixado cair ou se fora roubado o pão sumira e com ele os cartões da ração finalmente um trem parou na estação e corremos ansiosamente para ele mas era apenas para militares no fim da tarde nos permitimos embarcar num trem de correio mas fomos colocadas para fora duas paradas depois para dar lugar a um carregamento de comida a viagem se tornou conturbada chegamos ao enorme terminal de berlim que fora arrasado por bombas depois da meia noite era o primeiro dia do ano de 1945 bete estava certa ela e eu estávamos fora da prisão caia a neve de uma clara boia quebrada enquanto eu vagava confusa e assustada pela cavernosa estação sabia que precisava encontrar um trem para o elzen porém meses recebendo ordens havia me roubado a iniciativa finalmente alguém me indicou uma plataforma distante cada parada agora era uma agonia dentro dos novos sapatos duros quando por fim cheguei a plataforma o letreiro não dizia o elzen mas ozestin uma cidade na polônia exatamente na direção oposta precisei cruzar novamente aqueles acres de chão de concreto a minha frente um homem mais velho com a face rosada de trabalhar naquela estação destelhada juntava escombros de bomba numa pilha quando ele pedia informações ele me pegou pelo braço e me levou até a plataforma certa estive na Holanda uma vez falou com a voz melancólica pela lembrança quando a esposa era viva sabe ficamos bem no mar um trem estava parado nos trilhos e eu subia a bordo passaram-se horas até mais alguém chegar mas eu não usava descer por medo de não conseguir encontrar o caminho de volta quando o trem começou a andar eu estava tonta pela falta de comida na primeira parada fora de Berlim segui os outros passageiros até o café da estação mostrei meus florins holandeses para a mulher do caixa ele disse que havia perdido meus cupons essa história é velha saia daqui antes que eu chame a polícia a viagem foi interminável muitos quilômetros de trilhos apenas podiam ser percorridos lentamente alguns trechos estavam totalmente danificados e foram feitos longos desvios intermináveis e muitas trocas de trem com frequência simplesmente não parávamos numa estação por medo de ataques aéreos mas mercadorias e passageiros eram desembarcados na área rural e em todo o caminho pela minha janela passava a Alemanha que um dia fora bela bosques enegrecidos pelo fogo o esqueleto de uma igreja de pé sobre uma aldeia arruinada Bremen um especial fez brotar lágrimas em meus olhos em toda aquela terra devastada vi um ser humano uma senhora idosa vasculhando uma pilha de tijolos em Welsen houve uma longa espera entre trens era tarde da noite e a estação estava deserta quando eu cochilava num café vazio minha cabeça caiu até repousar sobre a pequena mesa à minha frente uma explosão em meu ouvido quase me jogou no chão isso não é um quarto gritou o furioso agente da estação não pode usar nossas mesas para dormir trens vinham trens não vinham eu subia e descia e por fim cheguei a uma fila num galpão de fronteira e o letreiro do pequeno prédio da estação dizia Niel Verschans quando saí do prédio um trabalhador usando boné e macacão azul veio na minha direção aqui você não vai chegar longe com essas pernas segure-me o braço ele falava holandês agarrei-me a ele e atravessei alguns trilhos mancando até onde outro trem esperava já com os motores soltando fumaça eu estava na Holanda avançamos campos planos cobertos de neve passavam pela janela lar ainda era uma Holanda ocupada soldados alemães ainda se encontravam em intervalos ao longo dos trilhos mas era o lar o trem chegaria apenas até Groningen uma cidade holandesa próxima à fronteira a partir dali os trilhos haviam sido arrancados e todas as viagens proibidas exceto as de membros do governo com o que me restava de forças manquei até um hospital próximo à estação uma enfermeira num uniforme branco cintilante convidou-me a entrar numa pequena sala quando lhe contei minha história ela saiu em poucos minutos estava de volta com uma bandeja de chá e biscoito deixei de fora a manteiga falou você está sofrendo de subnutrição precisa ter cuidado com o que come enquanto bebia lágrimas caíam no chá quente ali estava alguém que se preocupava comigo ela disse que não havia leitos disponíveis no hospital mas um membro da equipe estava fora e eu teria que ficar em seu quarto neste momento estou aquecendo uma banheira seguia pelos reluzentes corredores num tipo de sonho feliz num grande banheiro nuvens de vapor subiam de uma brilhante banheira branca em minha vida nada teve uma sensação tão boa quanto aquele banho fiquei submersa até o queixo sentindo a água quente suavizar minha pele incrustada de feridas só mais cinco minutos eu implorava cada vez que a enfermeira batia na porta finalmente deixei que me entregasse numa camisola e me levasse até um quarto onde uma cama estava preparada e me esperando lençóis lençóis brancos por cima e por baixo não conseguia parar de passar minha mão sobre eles a enfermeira estava acomodando um segundo travesseiro embaixo dos meus pés inchados lutei para permanecer acordada deitar ali limpa e cuidada era tanta alegria que eu não queria dormir e desperdiçar um minuto daquilo fiquei dez dias no hospital em Grôningen sentindo minhas forças voltarem na maioria das refeições juntava minhas enfermeiras em seu próprio refeitório na primeira vez que vi a longa mesa posta com talheres e copos afastei-me assustada vocês estão dando uma festa deixem-me levar uma bandeja para o quarto eu não me sentia pronta para risos e conversas sociais a jovem ao meu lado riu enquanto puxava uma cadeira para mim não é uma festa é apenas o jantar e aliás bem simples sentei-me piscando nervosamente com as facas garfos guardanapos alguma vez eu teria comido assim todos os dias do ano como uma selvagem observando sua primeira refeição civilizada imitei os vagarosos gestos das outras conforme passavam o pão e o queijo e mexiam seu café sem pressa meu coração doía para chegar até Willem e Nolly mas como poderia fazer se as viagens estavam proibidas o serviço telefônico também estava mais limitado do que nunca porém finalmente a garota da mesa telefônica do hospital conseguiu falar com a operadora em Rio Versan informando sobre a morte de Betsy e sobre minha soltura no meio da segunda semana a direção do hospital conseguiu uma carona para mim num caminhão de alimentos que ia para o sul fizemos a viagem ilegal durante a noite e sem faróis o caminhão fora desviado de um carregamento que seguia para a Alemanha no cinzento início da manhã o caminhão parou em frente a grande casa de repouso de Willem uma garota alta de ombros largos atendeu a minha batida e então saiu rapidamente pelo corredor avisando que eu estava ali em instantes meus braços estavam ao redor de Tini e de minhas duas sobrinhas Willem chegou mais lentamente mancando pelo corredor com a ajuda de uma bengala trocamos um longo abraço enquanto ele contava os detalhes da doença e da morte de Betsy eu quase Willem falou lentamente quase gostaria de receber essa mesma notícia sobre Kiki para ele seria bom estar com Betsy e papai desde sua deportação para a Alemanha eles não souberam mais nada do filho alto e loiro lembrei-me de sua mão em meu ombro guiando-me em nossas bicicletas pelas ruas escuras até a casa de Piquiwiki lembrei-me de sua paciência no treinamento vocês não têm cartões Tante Corrie não haja o Deus Kiki será que os jovens e corajosos são tão vulneráveis quanto os velhos e lentos passei duas semanas em Rio Versan tentando aceitar o que meus olhos me disseram no primeiro dia Willem estava morrendo apenas ele parecia inconsciente do fato quando mancava pelos corredores de sua casa levando conforto e aconselhamento às pessoas doentes sobre seus cuidados eram mais de 50 pacientes naquela época mas o que eu não entendia era o número de moças que ajudavam auxiliares de enfermagem de cozinha secretárias foi somente muitos dias depois que percebi que a maioria daquelas garotas eram rapazes se escondendo do recrutamento para trabalhos forçados e que se tornava cada vez mais implacável e ainda alguma coisa dentro de mim não conseguia descansar até que eu voltasse para Harlem Nolly estava lá é claro mas também o Bege algo na própria casa me chamava acenava-me dizia-me para voltar ao lar novamente o problema era chegar até lá Willem tinha autorização de uso de um carro oficial para o asilo mas apenas nos arredores de Rio Versan Finalmente após muitas ligações retransmitidas ele me disse que a viagem fora organizada Quando saímos as estrelas estavam desertas passamos apenas por dois carros em todo o caminho até o ponto de encontro com o automóvel de Harlem À frente parada na neve do acostamento nós o vimos uma limusine longa e preta com placa oficial do governo e cortinas nas janelas fraseiras dei um beijo de despedida em Willem e entrei rapidamente como orientado no banco de trás da limusine mesmo na penumbra cortinada o volume desajeitado ao meu lado era inconfundível Ron Herman gritei Minha querida Cornélia sua grande mão se fechou sobre a minha Deus me permite vê-la de novo A última vez que vira Pekewick sentado entre dois soldados fora no ônibus na prisão em Hague sua careca estava sangrando e cheia de hematomas agora aqui estava ele gesticulando ao meu lado com simpatia como se aquilo tivesse sido um incidente trivial demais para recordar ele parecia tão bem informado como sempre sobre tudo o que acontecia em Harlem e enquanto o motorista uniformizado nos levava pelas estradas vazias ele me atualizava com todos os detalhes que eu estava ansiosa por saber todos os nossos judeus estavam seguros com exceção de Mary Italy que fora mandada para Polônia depois de ser presa na rua nosso grupo ainda estava operante embora muitos jovens tinham precisado se esconder alertou-me também que devia esperar mudanças no bege depois que a guarda policial fora removida uma série de famílias desabrigadas tinham sido alojadas lá embora no momento acreditava que a moradia acima da loja estivesse vazia mesmo antes da casa ter sido liberada a Leal Tools havia retornado de Chivenin e reabrira a relojoaria o Sr. Belkers da ótica vizinha tinha lhe dado um espaço em sua loja onde ela recebia encomendas e levava aos nossos relojueiros que trabalhavam em suas casas conforme meus olhos se ajustavam à luz fraca deslumbrei a face de meu amigo mais claramente havia talvez um ou dois calombos extras em sua cabeça disforme dentes estavam faltando mas nada que fizesse tanta diferença naquela gentil feiura agora a limusine passava pelas estreitas ruas de Harlin sobre a ponte Sparne atravessava o Grote Market à sombra da Seite Bavo entrava na Bar Terroristrat saí do carro quase antes que parasse correndo pelo beco passando pela porta lateral direto para o abraço de Nolly ela e as meninas haviam passado toda manhã lá varrendo lavando janelas arejando lençóis para minha chegada sobre os ombros de Nolly vi tuos de pé na porta dos fundos da loja rindo e solução ao mesmo tempo rindo porque eu estava em casa chorando porque papai Betsy as duas únicas pessoas que ela se permitir amar jamais voltariam juntas andamos pela casa e pela loja olhando acariciando as paredes lembra como Betsy arrumava essas xícaras lembra como Meta repreendia Elsie por deixar seu cachimbo aqui parei no patamar na frente da sala de jantar e corri minha mão pela madeira macia do relógio frígio podia ver papai parando ali capteim andando nos calcanhares não podemos deixar o relógio parar abri o vidro do mostrador mexi nos ponteiros para igualar ao horário de meu relógio de pulso e lentamente puxei os pesos estava em casa a vida como um relógio havia recomeçado as manhãs consertando relógios na oficina as tardes com muita frequência pedalando minha encansada bicicleta até Busse Hennhover Strat e ainda assim de uma forma estranha eu não estava em casa ainda esperava alguma coisa ainda procurava por algo passei dias rodando pelos becos e pelas margens dos canais da vizinhança chamando Maher Shalal Rabaz pelo nome a senhora mais idosa da mercearia três lojas abaixo disse-me que o gato miara em sua porta na noite em que fomos presos e ela o acolhera durante meses contou as crianças pequenas da vizinhança se juntaram para trazer comida para o gatinho do Opa traziam restos de latas de lixo e até mesmo petiscos de seus próprios pratos escassos contrabandeados sob os olhares vigilantes das mães e o senhor Rabaz se mantivera elegante e gordo foi no meio de dezembro ela disse que uma noite ele não apareceu quando foi chamado e não o via desde então e assim eu procurei porém com o coração apertado neste inverno de fome holandês minha busca não encontrou nenhum gato ou cão eu sentia falta de algo mais do que o gato o bege precisava de pessoas para encher seus quartos lembrava-me das palavras de papai ao chefe da gestapo em Hague abrirei minha porta para qualquer necessitado na cidade ninguém era mais necessitado do que os debilitados mentalmente desde o início da ocupação nazista tinham sido enclausurados por suas famílias em quartos dos fundos suas escolas e centros de orientação haviam sido fechados estavam escondidos de um governo que decidira que não tinham capacidade para viver e logo um grupo deles estava vivendo no bege ainda não podiam sair pelas ruas mas aqui pelo menos tinham um novo ambiente e um programa de orientação com o tempo que podia me ausentar da loja porém minha inquietação ainda continuava estava em casa trabalhando e ocupada estava mesmo muitas vezes me sentava em minha bancada com o trabalho e percebia que estava a uma hora olhando para o nada os relojoelhos que tu encontrara treinados por papai eram excelentes eu passava cada vez menos tempo na loja o que ou quem eu procurava não estava lá nem no andar de cima eu amava as pessoas gentis sob meus cuidados mas a casa em si deixara de ser o lar por amor a Betsy comprei plantas para todas as jardineiras das janelas mas esqueci de regá-las e elas morreram talvez sentisse falta do desafio da resistência quando o grupo nacional me abordou com um pedido concordei ansiosamente tinham documentos falsos de soltura para um prisioneiro na cadeia de Harlem o que poderia ser mais simples do que levar esses documentos até a esquina e passar por aquelas conhecidas portas de madeira mas quando as portas se fecharam atrás de mim meu coração disparou e se eu não pudesse sair e se fosse uma armadilha sim um jovem tenente com um brilhante cabelo ruivo saiu de trás da mesa da recepção a senhora tem hora marcada era Rolf por que estava sendo tão frio comigo eu estava sendo presa iria me colocar numa cela Rolf eu disse não me reconhece ele olhou para mim como se tentasse refrescar sua memória é claro falou suavemente a senhora da relogioaria soube que estiveram fechados por um tempo fiquei boca e aberta porque Rolf sabia perfeitamente e então me lembrei de onde estávamos no saguão central da delegacia de polícia com meia dúzia de soldados alemães vigiando e eu cumprimentara pelo nome um do nosso grupo praticamente admitindo uma relação especial entre nós quando a regra fundamental da resistência era passei a língua pelos meus lábios como eu podia ter sido tão estúpida Rolf pegou os documentos forjados das minhas mãos trêmulas e olhou para eles estes precisam passar pelo chefe de polícia e pelo comandante militar em conjunto falou a senhora pode retornar com eles amanhã às quatro da tarde o chefe estará numa reunião até não ouvi mais nada depois das palavras amanhã tarde eu já saíra pela porta fiquei parada na calçada agradecida até meus joelhos pararem de tremer se alguma vez tiver aqui provar que não tinha coragem ou inteligência própria o fizer agora qualquer bravora ou habilidade que demonstrara eram dons de Deus puros empréstimos de talentos necessários para realizar um trabalho e ficava claro agora com a ausência de tais habilidades que esse não era mais o trabalho que ele tinha para mim retornei humildemente para o bege e foi naquele momento quando passei pelo beco que soube o que estava procurando era por Betsy era de Betsy que eu sentia falta a cada momento do dia desde que corri até a janela do hospital e descobri que ela havia deixado Raven Brusque para sempre era Betsy que eu pensava encontrar de volta a Harleen ali na relogioaria e na casa que ela amava mas ela não estava aqui e agora pela primeira vez desde sua morte eu me lembrei precisamos contar as pessoas Corrie precisamos dizer a elas o que aprendemos naquela mesma semana comecei a falar se este era o novo trabalho de Deus para mim então ele me daria a coragem e as palavras pelas ruas e bairros de Harleen pedalei sobre os aros de minha bicicleta levando a mensagem de que a alegria é a mais profunda do que desespero essa era a mensagem que as pessoas precisavam ouvir que alegraram a primavera de 45 a árvore a noiva de Harleen não enchia o ar com seu aroma apenas o toco restara pois era grande demais para ser transformado em lenha tulipas não transformaram os campos em tapetes coloridos todas as batatas tinham sido comidas não havia família que não tivesse sua própria tragédia naqueles dias de desespero falei em igrejas em salões de clubes e em casas particulares sobre as verdades que Betsy e eu aprendemos em Havenbrusk e nessas reuniões eu sempre falava sobre a primeira visão de Betsy de uma casa aqui na Holanda onde aqueles que foram feridos pudessem aprender a viver novamente sem medo ao fim de um desses encontros uma senhora esbelta e aristocrata veio falar comigo eu a conhecia de vista senhora Birens de Ham cuja casa no bairro de Blomendal era considerada uma das mais belas da Holanda eu nunca tinha visto a casa apenas as árvores no entorno do enorme parque onde ficava e por isso fiquei surpresa quando aquela senhora vestida elegantemente me perguntou se eu ainda vivia naquela casinha antiga na Balterroestrat como a senhora sim moro mas minha mãe sempre me falava sobre a casa ela ia lá com frequência para encontrar uma tia sua que eu acredito tinha um trabalho de caridade em segundos tudo voltou eu abrindo a porta lateral para a entrada de um farfalhar de setinha e penas um vestido longo e um chapéu de plumas se arrastando pelos dois lados da escada estreita então Tante Jones de pé em sua porta com um olhar que fazia os ossos congelarem frente a simples ideia de uma bola quicando sou viúva a senhora Birens de Han dizia mas tenho cinco filhos na resistência quatro ainda estão vivos e bem do quinto não tenho notícias desde que foi levado para a Alemanha enquanto você falava ainda agora algo dentro de mim ficava repetindo Jan voltará e em gratidão você abrirá sua casa para essa visão de Betsy Ten Boom duas semanas mais tarde um garotinho entregou um envelope perfumado na porta lateral dentro dele em letras roxas inclinadas apenas uma frase Jan está em casa a própria senhora Birens de Han me encontrou na entrada de sua propriedade juntas subimos uma avenida de carvalhos antigos que se fechava acima de nossas cabeças completando a última curva lá estava uma mansão de cinquenta e seis cômodos no centro de um vasto gramado dois jardineiros idosos trabalhavam em floreiras descuidamos dos jardins a senhorita Birens de Han disse mas pensei que devíamos restaurá-los não acha que cultivar coisas seria uma boa terapia para prisioneiros libertos não respondi estava olhando fixamente para os espigões do telhado e para as janelas com vitrais janelas tão altas tão altas e lá minha garganta estava seca e lá dentro tem pisos de tacos e uma grande galeria no entorno de uma sala central e estátuas em baixo relevo nas paredes a senhora Birens de Han me olhou com surpresa então você já esteve aqui não me lembro não respondi mas ouvi falar quem me contou parei como poderia explicar o que eu não entendia foi alguém que esteve aqui ela completou com simplicidade não compreendendo a minha perplexidade sim falei foi alguém que esteve aqui na segunda semana de maio os aliados retomaram a Holanda a bandeira holandesa estava pendurada em todas as janelas e os hinos dos Países Baixos eram tocando dia e noite nas rádios agora liberadas o exército canadense levava para as cidades a comida que havia estocado nas fronteiras em junho as primeiras de muitas centenas de pessoas chegaram a bela casa em Blumendal relatavam suas perdas silenciosamente ou em relatos infindáveis contritos ou ferozmente agressivos cada um era um ser humano que sofrera danos nem todos haviam estado em campos de concentração alguns haviam passado dois três ou até mesmo quatro anos escondidos em sótãos ou em dispensas aqui na Holanda uma dessas primeiras foi a senhorita Kahn viúva do dono da relogioaria que ficava mais acima na rua o senhor Kahn morrera numa casa clandestina ela veio sozinha uma mulher encurvada de cabelos brancos que pulava a cada sol outros vinham para Blumendal com cicatrizes no corpo e na alma causadas por bombardeios perdas de família ou pelos deslocamentos intermináveis durante a guerra em 1947 começamos a receber holandeses que tinham sido prisioneiros dos japoneses na Indonésia embora nada daquilo tenha sido planejado aquele provou ser o melhor local possível para os que estiveram presos na Alemanha entre eles tendiam a viver e reviver seus sofrimentos em Blumendal eram lembrados de que não eram os únicos que haviam sofrido e para todas essas pessoas com algo em comum a chave para a cura se mostrava a mesma cada uma precisava perdoar alguma ferida um vizinho que o delatara um guarda cruel um soldado sádico por mais estranho que pudesse parecer não eram os alemães ou japoneses os mais difíceis para se perdoar eram os seus compatriotas holandeses que tinham passado para o lado do inimigo eu os via frequentemente nas ruas os adeptos do Partido Nacional Socialista com suas cabeças raspadas e olhares furtivos esses antigos colaboradores agora estavam em condições lamentáveis expulsos de suas casas e apartamentos incapazes de encontrar trabalhos vaiados pelas ruas em princípio me pareceu que deveríamos convidá-los também para Blumendal para conviver com aqueles a quem tinham prejudicado para buscar uma nova compaixão em ambos os lados mas logo se mostrou ser cedo demais para as pessoas que tentavam se recuperar de tamanha ferida as duas vezes em que tentei acabaram em brigas e assim logo que as escolas e abrigos para debilitados mentais reabriram pelo país redirecionei beje a esses ex-colaboradores do PNS e foi assim que se passaram aqueles anos pós-guerra testando cometendo erros aprendendo os médicos psiquiatras e nutricionistas que iam de graça a qualquer lugar onde se cuidava de vítimas da guerra algumas vezes expressavam surpresa pela nossa frouxa disciplina na adoração da manhã e da noite as pessoas entravam e saíam o comportamento à mesa era terrível um homem saia para caminhar em Harlem todos os dias às três da madrugada eu não conseguia me obrigar a usar um apito ou fazer uma repreensão ou mesmo a considerar ter portões ou toques de recolher porém certamente em seu próprio tempo e de sua própria maneira as pessoas colocavam para fora a dor profunda que traziam consigo na maior parte das vezes começava como betse de cera no jardim conforme as flores se abriram ou os legumes amadureciam e eram colhidos a conversa gerava menos sobre o passado amargo e mais sobre o clima do dia seguinte conforme seus horizontes ampliavam eu lhes falava sobre as pessoas que estavam morando no bege que nunca recebiam uma visita e nenhuma carta quando a menção dos adeptos do PNS não provocava mais uma reação de raiva autojustificada eu sabia que a cura daquela pessoa não estava tão longe e no dia em que ela dissesse aquelas pessoas de quem você falava será que gostariam de algumas cenouras cultivadas na horta então eu tinha certeza de que o milagre tomou o seu lugar continuei a dar palestras em parte porque a casa em Blumenthal funcionava com contribuições em parte porque o interesse pela história de Betsy parecia aumentar com o tempo viajei por toda a Holanda por outras partes da Europa e pelos Estados Unidos mas era na Alemanha onde o interesse era maior a Alemanha era um país em ruínas com cidades em cinzas e escombros porém o mais aterrorizante eram as mentes e os corações em cinzas bastava cruzar a fronteira para sentir o grande peso que pendia sobre aquela terra foi num culto numa igreja em Munique que eu o vi o antigo homem da SS que ficara de guarda na porta da sala de banho do centro de processamento em Haverbrusk era o primeiro de nossos carcereiros de verdade que eu via desde aquela época e subitamente tudo voltou o cômodo cheio de homens zombeteiros as pilhas de roupas o rosto pálido de dor de Betsy ele se aproximou de mim enquanto a igreja esvaziava e veio me cumprimentar sorridente como estou grato por sua mensagem Fraulein falou em pensar que como você disse o senhor lavou os meus pecados sua mão estava esticada para apertar a minha e eu que tanto pregava as pessoas em Brumendal sob a necessidade de perdoar mantinha minha mão abaixada ainda enquanto os pensamentos raivosos e vingativos fervilhavam dentro de mim eu percebi pecado neles Jesus Cristo morreria por este homem eu poderia pedir mais? Senhor Jesus orei perdoe-me e me ajude a perdoá-lo tentei sorrir lutei para levantar minha mão eu não consegui não sentia nada nem a menor centelha de carinho ou humanidade e então sussurrei uma oração silenciosa Jesus eu não consigo perdoá-lo dá-me o teu perdão quando peguei sua mão a coisa mais inacreditável aconteceu uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele através do meu ombro pelo meu braço e da minha mão enquanto meu coração derramava amor pela vida daquele estranho então descobri que a cura das engrenagens do mundo não está em nosso perdão muito menos em nossa bondade mas em Jesus quando ele nos diz para amar nossos inimigos juntamente com a ordem ele nos dá o próprio amor era necessário muito amor a necessidade mais urgente da Alemanha pós-guerra era de casas diziam que nove milhões de pessoas não as tinham estavam vivendo em pilhas de escombros em construções meio demolidas e em caminhões militares abandonados um grupo de uma igreja me convidou para falar para uma centena de famílias vivendo no prédio de uma fábrica abandonada lençóis e cobertores tinham sido pendurados entre os diversos cômodos de moradia para fornecer uma pretensa privacidade mas não era possível isolar os sons o choro de um bebê o barulho de rádios as palavras iradas de uma briga familiar como eu poderia falar a essas pessoas sobre a realidade de Deus e então voltar ao meu quarto silencioso no alojamento da igreja fora da cidade não antes que pudesse eles trazer uma mensagem eu deveria viver entre eles e foi durante os meses que passei na fábrica que um diretor de uma organização humanitária veio me ver eles tinham ouvido sobre o meu trabalho de reabilitação na Holanda ele disse e se perguntaram se eu estava abrindo a minha boca para lhes dizer que eu não tinha treinamento profissional para coisas assim quando suas palavras seguintes me silenciaram encontramos um lugar para o trabalho disse é um antigo campo de concentração que acabou de ser liberado pelo governo dirigimos até a Darmash para inspecionar o campo espirais de arame farpado enferrujado ainda o cercavam andei lentamente por um caminho de cascalho por entre alojamentos cinza abri uma porta que rangia passei por entre filas de catres de metal jardineiras falei teremos jardineiras em todas as janelas o arame farpado precisa ser retirado é claro e então precisamos de tinta tinta verde verde claro brilhante a cor de coisas novas nascendo na primavera desde então trabalhando em conjunto com o comitê da igreja luterana alemã Corrie abriu o campo de Darmash em 1946 como um lar e lugar de restauração ele funcionou até 1960 quando foi derrubado para dar lugar às novas construções de uma Alemanha que prosperava a casa de Blumenthal serviu exclusivamente a ex-prisioneiros e outras vítimas da guerra até 1950 quando também começou a receber pessoas que precisavam de cuidados em geral ainda hoje funciona em novo prédio com pacientes de diversas partes da Europa desde 1967 está sob a direção da igreja reformada holandesa William morreu de tuberculose na coluna vertebral em dezembro de 1946 ele escreveu seu último livro um estudo sobre o sacrifício no Antigo Testamento em pé porque a dor de sua enfermidade não lhe permitia sentar-se à mesa pouco antes de morrer William abriu os olhos para dizer a Tine está tudo bem está tudo muito bem com Kiki foi só em 1953 que a família recebeu a confirmação de que seu filho de 20 anos havia morrido em 1944 no campo de concentração de Bergen-Belsen hoje uma rua Tenbon em Rio Versan homenageia Kiki como resultado de suas experiências nos tempos da guerra Peter Van Horden dedicou seu talento musical ao trabalho de Deus além de compor hinos devocionais incluindo uma série de melodias para salmos e provérbios ele desenvolveu um ministério musical internacional ele eventualmente viaja com sua esposa e os cinco filhos como um grupo familiar de cantores levando a mensagem do amor de Deus pela Europa e Oriente Médio em 1959 Corey fez parte de um grupo que visitou Ravenbrusk que na época fazia parte da Alemanha Oriental para homenagear Betsy e outras 96 mil mulheres que ali morreram lá Corey descobriu que sua própria libertação fora um erro administrativo uma semana mais tarde todas as mulheres de sua idade foram levadas para a câmara de gás quando ouvi Corey falando em Darmash em 1968 ela tinha 76 anos e ainda viajava incessantemente em obediência à certeza de Betsy de que elas precisavam contar as pessoas seu trabalho a levou a 61 países incluindo muitos intocáveis do outro lado da cortina de ferro a quem falasse estudantes africanos às margens do lago Vitória fazendeiros no campo de charutos em Cuba prisioneiros de uma penitenciária na Inglaterra trabalhadores de uma fábrica no Uzbequistão ela levava a verdade que as irmãs aprenderam em Ravenbrusk Jesus pode transformar perdas em glória John e eu fizemos algumas dessas viagens com ela era a única forma de nos mantermos tempo suficiente perto dessa infatigável mulher a fim de conseguirmos as informações que precisávamos para contar sua história mesmo com uma noite sem compromissos à nossa frente em algum quarto de hotel na Áustria ou Hungria era difícil fazê-la pensar sobre o que ficou para trás ela tinha muito pouca paciência com as perguntas sobre os acontecimentos passados toda a sua atenção estava centrada no encontro com pastores locais no café da manhã do dia seguinte ou na reunião que aconteceria com os jovens ah, aqueles adolescentes ficaram tão felizes em saber que Deus os ama nossas melhores entrevistas aconteceram nos períodos em que ela ficou em nossa casa em Chapáqua Nova York nossos filhos adolescentes amavam suas histórias amavam sua habilidade de rir de si mesma como na vez em que o sorvete de chocolate da primeira casquinha que ela tomava ficou escorrendo por sua mão sujando sua blusa e seus sapatos não tia Corrie você precisa lamber na base do cone veja assim ó acima de tudo amavam o fato de cada um deles ser tão importante para ela quanto o líder da igreja mais nobre ou o prefeito da cidade amavam a forma simples e concreta com que ela transmitia abstrações teológicas lembro-me da vez em que eu e minha filha Liz de 13 anos estávamos ajudando Corrie a desfazer as malas do fundo da maleta Liz tirou um tecido dobrado com alguns bordados bem amadores pontos irregulares cores que não combinavam fios soltos e maranhados o que está fazendo Liz perguntou perplexa isso não é meu Corrie respondeu esse é o trabalho do maior tecelão de todos Liz olhou para ela com grande confusão e em dúvida mas Liz Corrie continuou você está vendo o lado errado ela tirou a coisa lamentável das mãos da menina é assim que nossa vida parece a partir do nosso limitado ponto de vista então num floreio Corrie balançou o tecido para abri-lo e virou para exibir uma magnífica coroa bordada em vermelho roxo e dourado mas quando viramos as linhas de nossa vida para Deus é isso que ele vê em meados dos anos 80 a saúde debilitada colocou um fim nas viagens missionárias de Corrie amigos lhe forneceram uma casa para a aposentadoria em Orange Country Califórnia nos Estados Unidos mas é claro que mesmo acamada e incapacitada de falar em seus últimos cinco anos de vida Corrie nunca deixou de testemunhar o amor de Deus íamos até lá para animá-la mas éramos nós que deixávamos aquele quarto silencioso com um espírito revigorado misteriosa e gloriosamente às 23 horas no dia do seu nonagésimo primeiro aniversário em 15 de abril de 83 Corrie nas palavras que sempre usava finalmente foi para casa para os leitores do Guide Posts que acompanharam as aventuras de Corrie e acima de tudo por mim escrevi sobre minha reação a notícia de sua morte tentei ficar feliz por Corrie quando atendi o telefonema da Califórnia ela estava há tanto tempo por sua volta para casa mas a morte pela perspectiva da terra significa dizer adeus sentindo minha perda vaguei por nossa casa tocando cada um dos objetos físicos que ela nos dera ao longo dos anos uma antiga chaleira de bronze uma pequena moldura quadrada outra ainda menor redonda pequenas coisas compartilhadas por nossa amiga que lembravam grandes verdades a chaleira me falava sobre prioridades tinha sido Betsy que a avistara no ferro velho amassada e incrustada de fuligem numa manhã a caminho do mercado ela comprara com o dinheiro da carne Betsy Corrie gritou subindo da relogioaria o que vamos fazer com essa coisa velha olhe bem sequer é capaz de reter água não é para reter água Betsy respondeu com dignidade então para que serve ah não é para nada ah Corrie espere até eu tirar a sujeira não consegue ver simplesmente o sol da manhã brilhando nesse bico vou fazer ensopado de carne no lugar do assado ela prosseguiu rapidamente você sabe que para papai é muito mais fácil mastigar um ensopado e hoje eu não estou com fome ah Corrie esta chaleira continuará brilhando muito tempo ainda quando nem eu nos lembrarmos mais do que jantamos essa noite e assim foi ela brilhou para as pessoas assombradas que encontraram abrigo no bege ela brilhou para Corrie quando voltou para ela sozinha do campo de concentração e de suas incansáveis viagens a Rússia China Vietnã hoje ela brilha em nosso lar dizendo o que alimenta a alma é tão importante quanto o que alimenta o corpo no porta-retratos quadrado está um pedaço de tecido amarelo cortado em formato de uma estrela de seis pontas no meio da estrela quatro letras negras Jude que significa judeu e holandês quando estive na Holanda fazendo pesquisas para a história de Corrie ela me levou até a casa de Meyer Mossel Eusébio durante a ocupação nazista tomamos chá enquanto Corrie e Elsie relembravam velas histórias você levava o cachimbo Corrie o lembrou falando dos treinamentos práticos mas esquecia seu cinzeiro e eu precisava correr atrás de você Elsie colocou sua xícara na mesa e cruzou a sala até um enorme armário antigo da gaveta de baixo enterrada sobre uma pilha de toalhas de mesa ele tirou um pedaço de tecido amarelo no formato de estrela durante todos esses anos perguntava-me porque havia guardado essa coisa disse agora eu sei que era para dar a você Corrie naquela mesma tarde compramos a moldura para a estrela de Elsie durante anos ela ficou pendurada na parede de Corrie assim como está agora pendurada na nossa um símbolo tão agridoce quanto uma cruz para mim a mensagem da estrela é qualquer coisa em sua vida que seja pesado demais para suportar o amor pode transformar em beleza e a pequena moldura redonda ela guarda um pedaço de tecido também algodão branco comum do tipo que é usado para fazer roupas íntimas na verdade é uma roupa íntima um fragmento de camisola que Corrie estava usando quando a gestapo fez a batida no confinamento da solitária na prisão de Stevening o primeiro lugar para onde foi levada após ser presa o ócio estava corroendo a coragem de Corrie Nolly contrabandiu agulha e linha para ela mas a linha logo acabou então Corrie se lembrou de sua camisola ela desfez sua bainha e então animais casas rostos ela cobriu a camisola com bordados o desenho na moldura redonda de uma flor com elegantes bordas onduladas e seis folhas num gracioso talo é preciso olhar bem de perto para ver a flor a linha é claro tem a mesma cor do tecido uma camisola mesmo de uma querida amiga bem não é uma das coisas mais caras que Corrie nos deu mas era a que falava conosco mais claramente agora que ela se fora o círculo de algodão azul me dizia que quando estamos nos sentindo mais pobres quando perdemos um amigo quando um sonho é desfeito quando aparentemente nada no mundo resta para deixar a vida bela é quando Deus fala você é mais rico do que imagina Elizabeth Sherrill Chapáqua Nova York setembro de 2005 5